Livro Como se tornar sobrenatural do autor Joy Dispenza Prefácio Ao longo da história humana, há incontáveis relatos sobre pessoas que tiveram experiência que as lançaram além dos limites do que era considerado possível. Desde os dois séculos e meio de vida de Lin-Chin Yan, o praticante de artes marciais que nasceu em 1677, viveu 256 anos, teve 14 esposos e mais de 200 filhos antes de morrer em 1923, a cura espontânea de uma série de doenças documentada pelo Instituto of Nautical Science, Instituto de Ciências Intelectuais, em 3,5 mil referências de mais de 800 jornais em 20 idiomas, A evidência, claramente, nos diz que não somos o que nos disseram no passado e muito menos ainda o que nos permitimos imaginar. À medida que a aceitação do potencial humano expandido ganha força, a questão deixa de ser o que é possível na vida e passa a ser como fazer isso, como destertar nosso extraordinário potencial na vida diária. A resposta para essas perguntas forma a base deste livro. O doutor John Spencer é médico, cientista e místico dos tempos atuais. Também é um sintetizador de informações com uma visão que vai além dos limites de uma única disciplina científica, extraindo informações de vários campos da ciência sólida, como a epigenética, a biologia molecular, a neurocardiologia, a física quântica. John cruza as fronteiras tradicionais que no passado separavam pensamento científico e experiência humana. Com isso, abre a porta para o novo e arrojado paradigma de auto-fortalecimento, uma forma de pensar e viver com base no que sentimos ser possível em nossa vida, bem como no que aceitamos como fato científico. A nova fronteira de potencial realizado está redefinindo o que significa ser humano plenamente hábito e capacitado. E é uma fronteira promissora para todo mundo, de donas de casa, estudantes e trabalhadores gabaritados a cientistas, engenheiros e profissionais da saúde. O motivo para um apelo tão amplo é que o trabalho de Joy hoje se compara a um modelo testado que professores usarão com sucesso durante séculos com seus alunos. A ideia é simples. Quando temos a experiência direta de um potencial maior, isso nos liberta para aceitá-lo em nossa vida diária. O livro que você tem em mãos é o primeiro manual a fazer justamente isso. Nos conduz em uma jornada passo a passo para a realização de nosso maior potencial de corpo, saúde, relacionamento e propósito de vida e permite que façamos no nosso ritmo. Foi nas paredes de uma caverna no platô tibetano que vim por mim como esse modelo foi usado por um dos grandes mestres e óbvios do passado para libertar os alunos de suas crenças limitadas. O legado do ensinamento persiste até hoje, preservado na rocha nativa, que foi lar e sala de aula do mestre oito séculos atrás. Na primavera de 1998, liderei um grupo de penegrinação pelas terras altas do Tibério Descidental. A rota nos levou diretamente à caverna isolada do poeta Místico Yoga do século XI, Ujetsu Milarepa, conhecido em seu tempo simplesmente como Milarepa. Ouvi falar no lendário yoga pela primeira vez quando era aluno de um místico, Singh, que se tornou meu professor de yoga na década de 1980. Estudei por anos o mistério que cercava a vida de Milarepa. Como ele, filho de uma família privilegiada, escolheu renunciar aos bens materiais, às brutais e trágicas circunstâncias da perda da família e de suas pessoas amadas para a violência em massa. E como a sua vingança e subsequente sofrimento o levaram ao retiro no alto das montanhas do Himalaia, onde descobriu seu extraordinário potencial como o yoga dedicado. Quis ver o lugar onde Milarepa desafiou as leis da física para demonstrar para si e seus alunos que somos confinados apenas pelos limites de nossas crenças. No décimo nono dia da minha jornada, tive essa oportunidade. Depois de me habituar à baixíssima umidade e a altitude superior a 4,5 mil metros do ninho do mar, fui parar no lugar onde Milarepa esteve diante de seus alunos 800 anos atrás. Com o rosto a poucos centímetros da parede da caverna, olhei diretamente para o mistério não resolvido que cientistas modernos nunca conseguiram explicar ou repetir. Foi naquele exato local que Milarepa ergueu o baço na altura do ombro, tocou na rocha e sua mão adentrou a parede, como se a pedra não existisse. Como fez isso a rocha sob sua mão, se tornou mole e maleável, cedendo à pressão. O resultado foi uma impressão perfeita da mão esquerda do yoga na pedra, para que seus alunos na época e ao longo dos séculos vissem. Apontando as lanternas para as paredes e o teto da caverna, podemos ver outras impressões da mão, revelando que Milarepa tinha oferecido essa demonstração mais de uma vez. Ao abrir a palma da mão e pressioná-la dentro da impressão, pude sentir meus dedos aninhados no molde do yoga, precisamente na posição que a mão dele tinha assumido oito séculos atrás. O encaixe era tão perfeito que qualquer dúvida que eu pudesse ter sobre a autenticidade da marca desapareceu rapidamente. Foi uma sensação inspiradora e de humildade ao mesmo tempo. Meus pensamentos voltaram-se na hora para o homem Milarepa. Quis saber o que se passou com ele ao tocar a pedra. Em que estava pensando? Talvez, mais importante, o que estava sentindo? Como desafiou as leis físicas que dizem que mão e pedra não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo? Como silêncio e a minha mente, o guia tipetano respondeu as perguntas antes que eu pudesse fazê-las. A meditação do GC, grande professor, ensina que ele é parte da rocha. Não distinto dela, a rocha não pode conter. Para o GC, a caverna representa o local de experiência, não uma barreira limitadora. Nesse local, ele é livre e pode se mover como se a rocha não existisse. As palavras do guia fizeram todo sentido. Quando os alunos de Milarepa viram professor fazer uma coisa que as crenças tradicionais diziam não ser possível, ficaram diante do mesmo dilema que encaramos hoje quando optamos por nos libertar de crenças limitadoras. O dilema é o seguinte. O pensamento acatado por familiares, amigos e pela sociedade dos alunos considerava o mundo em termos de limites e fronteiras. Isso incluía a crença de que a parede de uma caverna é uma barreira para a carne de um corpo humano. Porém, quando Milarepa afundou a mão na parede, seus alunos viram que havia exceções para essa lei. A ironia é que as duas formas de ver o mundo estão absolutamente corretas. Tudo depende de como escolhemos pensar em nós em um dado momento. Quando pus a mão sobre a impressão que o yoga deixou para seus alunos muito tempo atrás, me perguntei. Somos confinados na vida de hoje pelas mesmas crenças limitantes que os alunos de Milarepa enfrentavam em seu tempo? Caso sim, como despertar o poder para transcender nossas crenças limitantes? Descobri que quando uma coisa é verdadeira na vida, essa verdade aparece de muitas maneiras. Por isso, não é surpresa que a documentação científica da descoberra de Joe em sala de aula nos leve à mesma conclusão a que Milarepa e Místico chegaram ao longo dos séculos. O universo é e como é que nossos corpos são e como são e as circunstâncias de nossa vida são como são por causa da consciência e do que pensamos sobre nós mesmos em nosso mundo. Contei a história de Milarepa para ilustrar esse princípio aparentemente universal. A chave para o ensinamento do yoga é a seguinte. Quando experimentamos por nós mesmos ou vemos em outra pessoa alguma coisa que um dia pensamos ser impossível, nos libertamos de nossas crenças para transcender tais limitações na nossa vida. Precisamente por isso o livro que você está segurando tem o potencial de mudar a sua vida mostrando-lhe como aceitar o futuro com o que você sonha com a realidade atual de modo que seu corpo acredite que está acontecendo agora. Assim você descobre como colocar em movimento uma cascada de processos emocionais e psicológicos que refletem a nova realidade. Os neurônios no cérebro os neuríticos sensoriais do coração e a química do coração se harmonizam para refletir o novo pensamento e as possibilidades quânticas da vida são rearranjadas para substituir as circunstâncias indesejadas do passado pelas novas circunstâncias que você aceitou como presente. Esse é o poder deste livro com um estilo simples, direto e fácil de entender John Dispensa combina em um único livro as descobertas que alteram os paradigmas da ciência quântica e os profundos ensinamentos que praticantes do passado dedicaram a vida toda a dominar e nos mostrar como nos tornarmos sobrenaturais. Craig Bradham Introdução Prepare-se para se tornar sobrenatural Entendo que escrever esse livro é um risco para mim e para minha reputação Há certas pessoas no mundo inclusive algumas na comunidade científicas que podem chamar o trabalho de pseudociência especialmente depois do lançamento de como se tornar sobrenatural antes eu me preocupava com a opinião dos críticos no começo da carreira sempre eu escrevia pensando nos céticos tentando ter certeza de que aprovaria o meu trabalho em algum nível achava que era importante ser aceito por essa comunidade mas um dia diante de uma plateia em Londres enquanto uma mulher segurava o microfone e contava como tinha superado sua doença como havia se curado com as práticas sobre as quais escrevia em outros livros tive uma epifania ficou muito claro que os céticos e cientistas rígidos apegados às suas crenças sobre o que era possível não iam gostar de mim nem do meu trabalho por mais que me esforçasse tão logo fiz essa constatação soube que estava desperdiçando muita energia vital perdi o interesse em convencer aquele grupo particular em especial aqueles que estudo normal e o natural sobre o potencial humano eu estava totalmente apaixonado por uma coisa que era tudo menos normal e queria estudar o sobrenatural ficou muito claro que eu deveria desistir dos esforços úteis para convencer aquela comunidade de alguma coisa em vez disso direcionar minha energia para a parte da população que acredita em possibilidades e quer ouvir o que eu tenho para compartilhar que alívio foi abraçar essa ideia e desistir de qualquer tentativa de fazer alguma coisa diferente naquele outro mundo de fazer diferença naquele outro mundo enquanto eu ouvi aquela doce senhora em Londres que não era monja feira acadêmica ou estudiosa percebi que ao contar sua história para a plateia ela ajudava outras pessoas percebi que ao contar sua história para a plateia ela ajudava outras pessoas a ver partes de si mesmas os que ouviam sua jornada podiam acreditar que seria possível para eles fazer a mesma coisa cheguei a um estágio de vida em que não me incomodo com nada do que digam sobre mim com certeza tenho defeitos mas agora sei mais que nunca que estou fazendo diferença na vida das pessoas digo isso com total humildade trabalhei durante anos simplificando informações científicas complexas para que as pessoas as aplicassem na própria vida nos últimos quatro anos meu grupo de pesquisadores minha equipe e eu percorremos um longo caminho para medir registrar e analisar cientificamente transformações na biologia das pessoas para provar ao mundo que indivíduos comuns podem fazer o incomum nesse livro não se trata só de cura embora inclua a história de pessoas que fizeram mudanças importantes na saúde e reverteram doenças junto com as ferramentas que você precisa para fazer o mesmo essas conquistas estão se tornando bem comuns em nossa comunidade de estudantes o material que você está prestes a ouvir existe fora das convenções e no geral não é visto ou entendido pela maioria do mundo o conteúdo deste livro é baseado em uma evolução de ensinamentos e práticas que culminaram na capacidade de nossos alunos de mergulhar mais fundo no aspecto mais místico desses conhecimentos e é claro espero que faça a ponte entre o mundo da ciência e o mundo do misticismo escrevi esse livro para levar o que sempre pensei ser possível ao novo nível de compreensão quero demonstrar ao mundo que podemos criar uma vida melhor para nós e que não somos seres lineares vivendo vidas lineares mas seres dimensionais vivendo vidas dimensionais espero que a audição deste livro o ajude a entender que você já tem dentro de si latente toda a anatomia química e a fisiologia de que precisa para se tornar sobrenatural esperando para ser despertada e ativada no passado exitei em falar sobre esse aspecto da realidade por temer que pudesse dividir o público com base em crenças pessoais porém há muito tempo eu queria escrever esse livro ao longo dos anos tive experiências místicas riquíssimas que me transformaram para sempre esses eventos internos influenciaram quem sou hoje quero apresentar esse mundo da dimensão e mostrar algumas mensurações e estudos que fizemos em nossas oficinas avançadas pelo mundo comecei a coletar dados de nossos alunos dessas oficinas porque testemunhamos mudanças significativas na saúde e eu sabia que eles estavam mudando sua biologia durante as meditações em tempo real temos milhares e milhares de varreduras cerebrais que provam que essas mudanças não foram apenas imaginadas mas de fato aconteceram no cérebro vários alunos que avaliamos realizar as mudanças em quatro dias duração de nossas oficinas avançadas as equipes científicas que montei registraram varreduras cerebrais usando análise quantitativa de eletroencefalograma e antes e depois das oficinas bem como medições em tempo real durante as meditações e práticas não fiquei apenas impressionado com as mudanças mas também chocado com o quanto foram drásticas o cérebro de nossos alunos funcionou de forma mais sincronizada e coerente depois da participação e retiros avançados pelo mundo o sistema nervoso mais organizado nos ajuda a ter muita clareza sobre o futuro que podem criar e eles conseguem se ater à intenção independente das condições do ambiente externo quando o cérebro trabalha direto eles trabalham direito apresentarei dados científicos que mostram o quanto o cérebro dos alunos melhorou em poucos dias o que significa que você pode fazer o mesmo por seu cérebro no final de 2013 algo misterioso começou a acontecer começamos a ver registros e varreduras cerebrais que intrigavam os pesquisadores e neurocientistas que iam aos nossos eventos estudar no trabalho a elevada quantidade de energia no cérebro que registrávamos enquanto alguns alunos praticavam certas meditações nunca foram registradas até então no entanto aquelas leituras em comum estavam aparecendo muitas e muitas vezes quando entrevistávamos os participantes eles contavam que a experiência subjetiva durante a meditação era muito real e mística e que mudava profundamente sua visão do mundo ou melhorava sua saúde de uma forma drástica compreendi que naqueles momentos de participantes viviam experiências transcendentais no mundo interno da meditação que eram mais reais do que qualquer coisa que já houvesse experimentado no mundo exterior nós estávamos capturando objetivamente as experiências subjetivas isso agora se tornou um novo normal para nós na verdade muitas vezes podemos prever quando as grandes amplitudes de energia vão ocorrer no cérebro baseados em certos indicadores e sinais que vemos há anos nas páginas quero desmistificar o que é uma experiência interdimensional bem como dar informações sobre a ciência a biologia e a química dos órgãos sistemas e neurotransmissores que fazem isso acontecer espero proporcionar um mapa para você criar essas experiências por si também registramos mudanças impressionantes na variabilidade da frequência cardíaca sabemos que isso ocorre quando o aluno abre o coração e mantém as emoções elevadas como gratidão inspiração alegria bondade reconhecimento e compaixão que faz o coração bater de modo coerente isto é no ritmo em ordem e equilíbrio sabemos que são necessárias uma intenção clara um cérebro coerente e uma emoção elevada um coração coerente para começar a mudar a biologia de viver no passado para viver no futuro a combinação de mente corpo pensamentos e sentimento também parece influenciar a matéria é assim que você cria a realidade então se você vai acreditar para valer em um futuro que imagina com todo o coração vamos garantir que seu coração seja aberto e plenamente ativado por que não se aperfeiçoar e fazer disso uma habilidade mediante a prática e o feedback quantitativo criamos uma parceria com o Hard Math Institute um grupo de pesquisadores sagazes com sede Boulder Creek Califórnia que nos ajudou a medir as respostas de milhares de nossos participantes queremos que nossos alunos desenvolvam a capacidade de regular seu estado interno independentemente das condições do ambiente externo e que saibam quando estão criando coerência cardíaca e quando não em outras palavras quando medimos as mudanças internas podemos dizer a uma pessoa que ela criou um padrão mais equilibrado na medição cardíaca que está fazendo um ótimo trabalho trabalho e deve continuar exatamente assim ou podemos informar que ela não está fazendo qualquer mudança biológica e então dar as instruções apropriadas e oferecer várias oportunidades de prática para se aprimorar no processo o feedback é para isso nos informar quando estamos fazendo a coisa certa e quando não estamos quando conseguimos mudar um sentimento ou pensamento dentro de nós podemos ver mudanças do lado de fora quando observamos o que fizemos certo prestamos atenção ao que fizemos e fazemos de novo essa ação cria um hábito construtivo ao demonstrar como outras pessoas executam esses feitos quero mostrar o quanto você pode ser poderoso nossos alunos sabem como influenciar o sistema nervoso autônomo que mantém a saúde e o equilíbrio cuidando automaticamente todas as funções corporais enquanto temos a liberdade de escolha para viver a vida é esse sistema subconsciente que nos dá saúde que dá vida ao corpo quando sabemos como ter acesso a esse sistema podemos não só melhorar a saúde mas também transformar comportamentos crenças e hábitos autolimitadores indesejados em outros mais produtivos vou apresentar alguns dados que coletamos durante anos também ensinamos aos nossos alunos que quando criam coerência cardíaca o coração cria um campo magnético mensurável que se projeta além do corpo esse campo magnético é uma energia e essa energia é uma frequência e toda frequência transmite informação a informação transmitida por essa frequência também pode ser uma intenção ou um pensamento capaz de influenciar o coração de outra pessoa em um local diferente levando a coerência ao equilíbrio vou mostrar provas de que um grupo de pessoas sentadas em uma sala pode influenciar outro grupo sentado a uma distância da mesma sala para entrar em coerência cardíaca exatamente ao mesmo tempo a evidência mostra claramente que somos ligados por um campo invisível da luz e informação que influencia nós e os outros sendo assim imagino o que pode acontecer quando todos nós fazemos isso ao mesmo tempo para mudar o mundo é exatamente o que pretendemos com uma comunidade de indivíduos apaixonados por fazer a diferença no futuro da terra das pessoas e das outras formas de vida que o habitam criamos o projeto coerência na qual milhares de pessoas se reúnem exatamente na mesma hora do mesmo dia para aumentar a frequência do planeta de todos que vivem aqui parece impossível de jeito nenhum mais de 23 artigos revistos por pares e mais de 50 projetos de reuniões para a paz mostram que tais eventos podem reduzir incidentes de violência guerra crimes e acidentes de trânsito ao mesmo tempo fomentar o crescimento econômico meu desejo é mostrar a ciência de como você pode contribuir para mudar o mundo também medimos a energia na sala durante nossas oficinas e observamos como ela muda como se tem uma comunidade de 550 a 1500 pessoas elevando a energia juntas e criando coerência cardíaca e cerebral vimos mudanças significativas repetidas vezes embora não seja aprovada pela comunidade científica dos Estados Unidos o instrumento usado para as medições foi reconhecido em outros países inclusive na Rússia em todos os eventos somos surpreendidos nos maravilhamos com a quantidade de energia que certos grupos conseguem demonstrar também avaliamos o campo invisível de energia vital do corpo de milhares de alunos para determinar se eles podem elevar o próprio campo de luz afinal tudo em nosso universo material está sempre emitindo luz e informação inclusive você quando vive em modo de sobrevivência sobre o peso dos hormônios do estresse como adrenalina você suga esse campo invisível de energia em um transforme química ao fazer isso o campo em torno do seu corpo encolhe descobrimos um equipamento muito avançado que pode medir a emissão de fótons partículas de luz para determinar se uma pessoa está construindo ou reduzindo o seu campo de luz quanto mais luz é emitida há mais energia e portanto mais vida quanto uma pessoa tem menos luz e informação ao redor do corpo ela é mais matéria e portanto emite menos energia vital pesquisas abrangentes provam que as células do corpo e vários sistemas se comunicam não só pelas interações químicas que conhecemos mas também por um corpo de energia coerente que transmite uma mensagem e informação que faz o ambiente dentro e em volta da célula dar instruções a outras células e sistemas biológicos medimos a quantidade de energia vital emitida pelo corpo de nossos alunos devido às mudanças internas que fizeram por praticar nossas meditações e quero mostrar quais mudanças podem ser criadas em apenas quatro dias ou menos outros centros do corpo além do coração também estão sob controle do sistema nervoso autônomo eu o chamo de centro de energia cada um tem frequência própria intenção ou consciência própria as próprias glândulas os próprios hormônios a própria química um pequeno cérebro individual próprio e também a própria mente singular você pode influenciar esses centros a funcionar de forma mais equilibrada e integrada para isso precisa antes aprender a alterar as ondas cerebrais para poder penetrar em sistema operacional subconsciente a chave é mudar de ondas cerebrais beta nas quais os cérebros pensantes estão constantemente analisando e dedicando muita atenção ao mundo exterior para ondas cerebrais alfas que indicam que você está tranquilo e dando mais alta atenção ao mundo interior ao reduzir de maneira consciente a velocidade de suas ondas cerebrais você pode programar mais prontamente o sistema nervoso autônomo alunos que realizaram minhas várias práticas de meditação ao longo dos anos aprenderam a alterar suas ondas cerebrais bem como a aguçar o tipo de foco que deve estar presente por tempo suficiente para produzir efeitos mensuráveis descobrimos um instrumento que pode medir essas mudanças e vou mostrar parte da pesquisa também medimos vários marcadores biológicos relacionados à alteração na expressão do gênio processo conhecido como mudança epigenética neste livro você vai aprender que não é prisioneiro de seus gênios que a expressão de gênios é mutável quando você começa a pensar agir e sentir diferente durante nossos eventos alunos abandonam a vida que conhece por 4 ou 5 dias para passar esse tempo em um ambiente que não os faça lembrar de quem pensam ser separam-se das pessoas que conhecem das coisas que tem dos comportamentos automáticos que demonstram na vida diária dos lugares que vão rotineiramente então começa a alterar o estado interno com 4 tipos de meditação caminhando sentado em pé e deitado em cada uma delas aprendem a se tornar outra pessoa sabemos que isso é verdade porque nossos estudos mostram mudanças significativas na expressão gênica de nossos alunos e eles relatam mudanças significativas na saúde conseguimos mostrar resultados mensuráveis que provam uma pessoa que ela realmente alterou neurotransmissores hormônios genes proteínas e enzimas apenas por meio do pensamento ela consegue justificar melhor seus esforços e provar para si que está mesmo se transformando à medida que eu compartilhar essas ideias nesse livro conduzindo pelo processo explicando a ciência por trás do trabalho que estamos fazendo e o porquê você vai receber muita informação detalhada mas não se preocupe vou rever conceito-chave em diferentes capítulos faço isso de propósito para lembrá-lo de que já aprendeu de forma que possamos construir um modelo maior de compreensão nesse momento às vezes o material que apresento pode ser difícil ensina esse conteúdo a plateias há anos sei que você pode que pode ser muita coisa vou rever e lembrar o que você aprendeu para que não seja necessário voltar às páginas em busca de informação embora você possa revisitar os capítulos anteriores caso sinta necessidade é claro que toda essa informação vai prepará-lo para a transformação pessoal então quanto mais você entender os conceitos mais facilmente conseguirá se render às meditações no final da maioria dos capítulos usando-as como ferramentas para realizar sua experiência pessoal o que este livro contém no capítulo 1 conto três histórias que oferecem uma compreensão básica do que significa tornar-se sobrenatural na primeira história você vai conhecer uma mulher chamada Ana que desenvolveu várias doenças graves por causa de um trauma que a mantinha ancorada ao passado as emoções do estresse ativavam seus genes e os hormônios correspondentes criavam condições de saúde muito difíceis é um relato muito duro escolhi intencionalmente essa história e incluí todos os detalhes para demonstrar que o pior que as coisas fiquem você tem o poder de mudá-las como fez essa mulher incrível Ana aplicou muitas meditações deste livro para modificar sua personalidade e se curar para mim ela é exemplo vivo da verdade mas não é a única que continuou se superando todos os dias até se tornar outra pessoa ela integra um grupo de alunos que fizeram a mesma coisa e se eles podem você também pode compartilho ainda duas de minhas histórias pessoais de experiências que me modificaram em nível muito profundo este livro é tanto sobre aspectos místicos quanto sobre cura e criação de novas oportunidades na vida compartilho essas histórias porque quero prepará-lo para o que é possível quando deixamos domínio do espaço e tempo o mundo newtoniano sobre o qual aprendemos nas aulas de ciências do ensino médio e ativamos a glândula pineal de forma podermos passar para o domínio do tempo e espaço no mundo quântico muitos dos nossos alunos tiveram experiências místicas e interdimensionais semelhantes que pareciam tão reais quanto a realidade material com a segunda metade do livro megulho na física neurociência neuroendocrinologia e até na genética de modo que isso aconteça espero que essas histórias atissem sua curiosidade agindo como provocações para o que é possível existe um futuro você um você que já existe no eterno momento presente tentando atrair a atenção do seu eu mais familiar que está lendo e ouvindo este livro nesse futuro você nesse futuro você é mais amoroso é mais evoluído mais consciente mais presente mais bondoso mais exuberante mais centrado mais decidido mais conectado mais sobrenatural e mais inteiro é esse eu que espera você mudar sua energia para se equiparar a dele no cotidiano a fim de que você possa encontrar seu futuro em você que na verdade existe no eterno agora o capítulo 2 aborda um dos meus assuntos favoritos eu escrevi para você poder compreender plenamente o que significa estar no momento presente uma vez que todos os potenciais da quinta dimensão conhecida como quanto ou campo unificado existem no eterno momento presente a única maneira de você criar uma nova vida curar o corpo mudar seu futuro previsível é ir além de si mesmo esse momento elegante que testemunhamos em milhares de leituras cerebrais chega quando uma pessoa enfim abre mão da lembrança de si por algo maior muita gente passa a maior parte da vida escolhendo viver a mesma rotina de modo inconsciente ou romantiza o passado de forma automática sentir a mesma coisa todos os dias o resultado é que programam o cérebro e o corpo para estar em um futuro previsível ou em um passado conhecido sem nunca viver o momento presente é preciso praticar para chegar lá mas o esforço sempre vale a pena encontrar o ponto exato no generoso momento presente vai exigir que você exercite uma vontade maior que todos os seus programas automáticos mas vou incentivá-lo a cada passo do caminho o capítulo começa com uma revisão básica de alguns princípios científicos de modo a estabelecermos uma terminologia comum para desenvolver modelos de compreensão ao longo do livro vou deixar tudo bem mais simples é preciso falar sobre o funcionamento do cérebro isto é da mente células e redes nervosas diferentes partes do sistema nervoso substâncias químicas e emoções e estresse ondas cerebrais atenção energia e alguns outros assuntos para chegar aonde quer ir preciso estabelecer a linguagem para explicar porque fazemos o que fazemos antes de ensinar como fazer ou nas meditações que aparecem no livro se quiser informações mais explícitas e profundas sugiro que leia um dos meus livros anteriores como quebrando o hábito de ser você mesmo e você é placebo o capítulo 3 é a introdução ao mundo quântico a quinta dimensão quero que você entenda que existe um campo invisível de energia e informação além do domínio tridimensional de espaço e tempo que temos acesso a ele de fato quando você está no momento presente entre esse domínio que existe além dos sentidos está pronto para criar sua realidade pretendida quando consegue tirar da atenção do seu corpo das pessoas de sua vida dos objetos que possui dos lugares onde vai até do próprio tempo você literalmente esquece da identidade formada por viver como corpo por esse espaço e tempo é nesse momento que você como pura consciência entra no domínio chamado campo cântico que existe além desse espaço e tempo você não pode entrar nesse lugar imaterial com seus problemas seu nome seus horários e rotinas seu sofrimento ou suas emoções não pode entrar como alguém deve entrar sem identidade de fato assim que você sabe como levar sua consciência do conhecido o mundo físico material para o desconhecido o mundo imaterial das possibilidades e fica confortável lá pode mudar sua energia para combinar com a frequência de qualquer potencial que já existe no campo quântico alerta de spoiler na verdade todos os futuros potenciais existem lá por isso você pode criar o que quiser quando ocorrer um alinhamento vibracional entre sua energia e a do potencial escolhido no campo dignificado você atrairá essa experiência vou mostrar como tudo isso funciona o capítulo termina com a breve descrição de uma meditação que desenvolvi para ajudar na experiência real do quântico daqui em diante cada capítulo terminará com a breve descrição de uma meditação se quiser um acompanhamento para as minhas orientações você pode comprar o CD ou baixar o áudio dessas meditações no meu site drjoydispensa.com é claro que você também pode experimentar qualquer meditação deste livro por conta própria sem ouvir uma gravação para isso disponibilizei descrições detalhadas gratuitas com os passos de cada uma dessas meditações em drjoydispensa.com barra bsnmeditations se for meditar sozinho recomendo que ouça música enquanto medita o melhor tipo é sem vocais e prefiro melodias lentas e hipnóticas é melhor usar música que o impece de pensar e não invoque lembranças você vai entrar em uma relação de músicas sugeridas em meu website no capítulo 4 apresento uma das meditações mais populares em nossa comunidade ela é chamada de benção dos centros de energia os centros são controlados por um sistema nervoso autônomo vou ensinar programas vou ensinar a programar esses centros para a saúde e bem maior durante a meditação se você praticou minhas meditações do livro introdutório das quais coloca atenção em diferentes partes do corpo e no espaço ao redor quero que saiba que todo treinamento foi para essa meditação essa prática o ajudou a aguçar a capacidade de focar a atenção e alterar as ondas cerebrais de forma a conseguir entrar no sistema operacional do sistema nervoso autônomo lá você pode programar o sistema operacional com as ordens certas para se curar equilibrar sua saúde e melhorar sua energia e sua vida no capítulo 5 apresenta uma respiração que usamos no começo de muitas meditações essa respiração permite que você altere sua energia envie uma corrente elétrica para o seu corpo e crie um campo eletromagnético mais poderoso como explicarei a energia da maioria das pessoas fica armazenada no corpo porque este foi condicionado a ser a mente ao longo de nossos pensando de anos agindo e sentindo da mesma maneira é esse processo relacionado a viver no modo de sobrevivência que faz a maior parte da energia criativa ficar enraizada no corpo precisamos extrair essa energia do corpo e enviá-la de volta ao cérebro onde ficará disponível para um propósito maior do que a mera sobrevivência vou explicar a fisiologia da respiração para que você possa colocar mais intenção por trás dela quando começar a se libertar do passado quando começar a liberar toda essa energia de volta ao cérebro você vai aprender a recondicionar o corpo alma novamente vou mostrar como ensinar o corpo emocionalmente a viver na realidade futuro presente em vez de na realidade passado presente onde possamos passamos a maior parte do tempo a ciência diz que o ambiente envia sinais para o gênero como as emoções são os produtos químicos finais e experiências do ambiente quando você adota elevadas emoções em suas meditações não só eleva a energia do corpo como também começa a sinalizar para novos gêneros de novas maneiras à frente do ambiente não há nada melhor do que uma ou duas boas histórias no capítulo 6 dou exemplos de alunos que se dedicaram às meditações dos capítulos anteriores esses casos devem servir de ferramentas didáticas para ajudá-la a compreender plenamente o material apresentado até aqui a maioria das pessoas sobre as quais vai ler não é diferente de você são pessoas como o que fizeram o incomum outro motivo para compartilhar essas histórias é que você pode se identificar pessoalmente assim que pensar se elas podem eu também posso você vai apistar mais em si naturalmente sempre digo a nossa comunidade quando você escolhe provar a si mesmo quanto é poderoso não tem ideia de quem ajudará no futuro essas pessoas são a prova de que isso é possível para você no capítulo 7 introduz o significado de criar coerência cardíaca o exemplo do cérebro coração funciona de modo organizado quando estamos realmente presentes quando conseguimos manter estados emocionais elevados enquanto nos sentimos suficientemente seguros para nos abrir completamente as possibilidades o cérebro pensa mas o coração sabe esse é o centro da unicidade da integralidade da consciência da unidade é onde os opostos se encontram representando a união de polaridades pense nesse centro com uma conexão com o campo unificado quando ele é ativado você pode ir de estado de egoísmo a estado do altruísmo quando consegue manter estados internos independentemente das condições no ambiente externo você domina o ambiente é preciso prática para se aperfeiçoar e manter o coração aberto se você conseguir ele continuar batendo por muito mais tempo capítulo 8 compartilha outra atividade favorita que desenvolvemos em nossas oficinas avançadas combinar o caleidoscópio com vídeos chamados Mighty Move que nossos alunos fazem do seu futuro usamos o caleidoscópio para induzir um transe porque em transe você fica mais sugestionável a informação sugestionabilidade é a capacidade de aceitar acreditar e render essas informações sem nenhuma análise se você faz isso de maneira apropriada é possível programar a mente subconsciente portanto faz sentido que ao usar o caleidoscópio para alterar suas ondas cerebrais com os olhos abertos em vez de fechá-los em meditação você consiga baixar o volume da mente analítica para abrir a porta entre a mente consciente e a mente subconsciente quando acompanha tudo isso com o Mind Movie com cenas de você mesmo ou imagens de como quer que seja o futuro você se programa nesse novo futuro muitos alunos criaram vida nova e oportunidades maravilhosas ao se dedicar a fazer o Mind Movie e depois assisti-lo com o caleidoscópio alguns já estão no terceiro Mind Movie porque tudo dos dois primeiros já aconteceu no capítulo 9 introduz a meditação caminhando essa meditação envolve ficar em pé e caminhar considera essa prática uma ferramenta valiosa para ajudar a adentrarmos literalmente em nosso futuro muitas vezes podemos fazer uma incrível meditação sentada e entrar em contato com alguma coisa maior que nós porém quando abrimos os olhos e recobramos os sentidos ficamos novamente inconscientes e voltamos a uma série de programas inconscientes reações emocionais e atitudes automáticas desenvolvi essa meditação porque eu quero que nossa comunidade seja capaz de personificar a energia do seu futuro e fazer isso de olhos abertos tanto quanto fechados com a prática você pode começar a pensar naturalmente como uma pessoa rica e agir como um ser ilimitado e assim sentir uma alegria expansiva pela existência pois instala os circuitos e condiciona o corpo a se tornar essa pessoa o capítulo 3 traz outro conjunto de estudos de caso para elevar seu nível de compreensão com alegorias essas histórias fascinantes vão ajudar a ligar os pontos para você ouvir a informação de outro ângulo e ler sobre pessoas que a experimentaram espero que elas o inspirem a praticar com mais convicção certeza e confiança de forma que possa experimentar a verdade sobre o ser o capítulo 11 abre sua mente para o que é possível no mundo interdimensional além dos sentidos em momentos tranquilos é comum perceber minha mente divagando para o lado místico um dos assuntos favoritos amo aquelas experiências transcendentais tão lúcidas e reais que não consigo voltar às atividades de costume porque sei demais durante esses eventos interiores o nível da consciência e energia é tão profundo que quando volto aos meus sentidos e à minha personalidade penso naturalmente comigo mesmo entendi tudo errado o tudo aqui me refiro é a realidade como ela é não como fui condicionado e a perceber que seja nesse capítulo conduzo você em uma jornada a partir do domínio espaço-tempo onde espaço é eterno e experimentamos o tempo ao nos movermos pelo espaço para o domínio tempo-espaço onde o tempo é eterno e experimentamos o espaço ou os espaços ou várias dimensões ao nos deslocarmos através do tempo e isso vai desafiar sua compreensão da natureza de realidade só posso dizer que se aguentar firme você vai chegar lá pode ser preciso algumas leituras para entender plenamente mas na medida que estuda o material e o contempla sua contemplação constrói circuitos no cérebro e o prepara para a experiência ao ultrapassar suas associações com o mundo material você entra no campo unificado repleto de infinitas possibilidades onde existem sistemas biológicos para pegar a energia além da vibração da matéria e transformá-la em imagens do cérebro é aí que entra a glândula pineal o assunto do capítulo 12 pense na pineal uma pequena glândula empoleirada na área central posterior do cérebro com uma antena que pode converter frequências e informação em imagens lítidas quando ativa a glândula pineal você tem uma experiência estareal plena sem os seus sentidos esse evento interno será mais real para você mentalmente quando estiver de olhos fechados do que qualquer experiência externa passada em outras palavras para se perder por completo na experiência interior ela tem que ser tão real que você esteja lá quando isso acontece a pequena glândula transforma melatonina em metabólitos muito poderosos que provocam esse tipo de experiência vamos estudar as propriedades da pineal e você vai aprender a ativá-la o capítulo 13 apresenta uma das nossas mais recentes atividades o projeto coerência quando vimos tantos alunos entrando em coerência cardíaca no mesmo instante no mesmo dia durante a mesma meditação percebemos que eles estavam afetando uns aos outros em termos não locais ou seja energeticamente não fisicamente a energia que emitiam na forma de emoções elevadas transmitia a intenção de que um bem maior acontecesse a todos reunidos na sala imagine um grande grupo elevando sua energia e colocando nessa energia a intenção de que vidas sejam enriquecidas corpos sejam curados sonhos se realizem futuros se concretizem e o elemento místico se torne comum em nossa vida quando vimos como nossos alunos conseguiam abrir o coração dos outros percebemos que era hora de começar a fazer meditações globais para mudar o mundo milhares e milhares de pessoas do mundo inteiro se juntaram para participar da transformação e cura do planeta e das pessoas que o habitam afinal não estamos trabalhando para transformar o mundo em um lugar melhor vou ensinar como tudo isso funciona e me refiro a ciência muitos estudos revisados culpários sobre o poder de projetos de reuniões pela paz foram publicados para provar que isso funciona então em vez de só estudar história o que não fazer história o livro termina com o capítulo 14 que traz alguns estudos de casa inusitados sobre experiências místicas impressionantes de pessoas enquanto realizavam essas práticas interiores mais uma vez compartilhe para que você possa ver que até as aventuras mais místicas podem ser suas se você trabalhar nisso então está pronto para se tornar sobrenatural te convido a continuar essa leitura nos próximos dias um abraço Valeria Ora Livro Como Se Tornar Sobrenatural de Joy Dispenza Capítulo 1 Abra a Porta para o Sobrenatural Com o fim da primavera e o primeiro vislumbre do verão se aproximando o que de início parecia uma típica tarde domingo em junho de 2007 tornou-se tudo menos típico para Ana Willems a porta-balcão da sala de estar para o jardim estava escancarada e as cortinas brancas de áfras dançavam a brisa suave que trazia para dentro de casa os aromas do jardim raios de sol brilhavam em torno de Ana confortavelmente reclinada um coro de pássaros cantava e cortejava lá fora e Ana ouvia ao longe a melodia de risadas infantis e o barulho da água da piscina de um vizinho onde eles brincavam o filho de Ana de 12 anos lia um livro deitado no sofá e ela ouvia a filha de 11 cantando e brincando no quarto do andar de cima psicoterapeuta Ana era gerente e membro de um conselho de uma grande instituição psiquiátrica em Amsterdã cujos lucros anuais somavam mais de 10 milhões de euros ela sempre põe em dia a leitura profissional nos finais de semana e naquele domingo estava reclinada em sua poltrona de couro vermelho lendo um artigo mal sabia Ana que o que parecia o mundo perfeito para qualquer um que olhasse para sua sala de estar naquele dia se tornaria em minutos um pesadelo Ana se sentia um pouco distraída notou que a atenção não estava totalmente focada no material que tentava estudar deixou a publicação de lado e fez uma pausa indagando-se de novo aonde o marido fora ele tinha saído de casa cedo naquela manhã enquanto ela tomava banho sem dizer aonde ia simplesmente desaparecera as crianças contaram que o pai tinha se despedido com uma grande abraço em cada um antes de sair Ana ligou para o celular do marido muitas vezes mas ele não retornou as chamadas tentou mais uma vez sem resultado definitivamente alguma coisa estava errada às 15 horas e 30 minutos tocar a campainha a obra e a porta Ana viu dois policiais do lado de fora senhora Williams perguntou um deles quando ela confirmou o que era a senhora Williams os policiais perguntaram se poderiam entrar para conversar preocupada e um pouco confusa Ana concordou então deram a notícia naquela manhã o marido tinha pulado de um dos prédios mais alto do centro da cidade a queda obviamente fora fatal Ana e os dois filhos ficaram em choque incrédulos Ana parou de respirar por um momento quando arfou e engoliu o ar e começou a tremer incontrolavelmente aquele momento pareceu congelar no tempo com os filhos paralisados e em choque Ana tentou esconder a dor e o estresse pelo bem deles de repente uma dor intensa explodiu em sua cabeça e ao mesmo tempo ela sentiu um doloroso e profundo vazio no estômago pescoços e ombros se enrijeceram instantaneamente enquanto a mente pulava frenética de pensamento em pensamento os hormônios do estresse haviam tomado conta Ana estava no modo de sobrevivência como os hormônios do estresse assumem o comando do ponto de vista científico viver em estresse é viver no modo de sobrevivência quando percebemos uma circunstância estressante que nos ameaça de algum modo e cujo desfecho não podemos prever ou controlar um sistema nervoso primitivo chamado sistema nervoso simpático entra em ação e o corpo mobiliza uma enorme quantidade de energia em resposta ao estressor fisiologicamente o corpo recorre de maneira automática aos recursos de que vai precisar para enfrentar o perigo as pupilas se dilatam para enxergarmos melhor os ritmos cardíaco e respiratórios se aceleram para podermos correr lutar ou fugir maior volume de glicose é liberado na corrente sanguínea para disponibilizar mais energia para as células o fluxo sanguíneo é desviado dos órgãos internos para as extremidades para podermos mover rápido se necessário o sistema imunológico é acionado depois desligado enquanto adrenalina e cortisol enxaca os músculos fornecendo uma descarga de energia para fugir ou enfrentar o estressor a circulação desloca-se do cérebro anterior racional para o cérebro posterior por isso temos menor capacidade para pensar de forma criativa e contamos mais com o instinto para a reação instantânea no caso de Ana a notícia estressante do suicídio do marido lançou o cérebro e corpo no estado de sobrevivência em curto prazo todos os organismos podem tolerar condições adversas lutando se escondendo ou fugindo de um estressor iminente todos nós somos equipados para lidar com explosões de estresse de curta duração quando o evento se encerra o corpo normalmente retoma o equilíbrio em horas elevando seus níveis de energia e restaurando os recursos vitais porém quando o estresse não termina em algumas horas o corpo não retorna ao equilíbrio na verdade nenhum organismo suporta viver em modo de emergência por extensos períodos por causa do cérebro grande os humanos são capazes de pensar em seus problemas lembrar acontecimentos do passado e até prever situações futuras extremas ativando assim cascatas de substâncias químicas do estresse só com o pensamento podemos arrancar cérebro e corpo de sua fisiologia normal apenas pensando sobre um passado bem conhecido ou tentando controlar um futuro imprevisível todos os dias Ana revivia aquele acontecimento sem parar o que ela não percebia é que seu corpo não sabia diferenciar o acontecimento original que havia criado a resposta de estresse da lembrança do acontecimento que criava as mesmas emoções que a experiência real fez após vez Ana produzia a mesma química no cérebro e no corpo como se o acontecimento estivesse acontecendo de novo com isso o cérebro conectava o evento no banco de memórias continuamente e o corpo experimentava emocionalmente a mesma química do passado umas 100 vezes por dia pelo menos ao recordar a experiência repetidamente Ana sem querer ancorou seu cérebro e corpo no passado emoções são as consequências químicas ou feedback de experiências passadas quando os sentimentos registram informações vindas do ambiente grupos de neurônios se organizam em redes quando esses grupos congelam sem um padrão o cérebro cria um produto químico que é então enviado para todo o corpo esse produto químico é chamado de emoção lembramos melhor de acontecimentos quando conseguimos recordar os sentimentos que provocaram quanto mais forte o consciente emocional de qualquer acontecimento bom ou ruim mais forte a mudança em nossa química interna quando notamos uma mudança interna significativa o cérebro presta atenção a quem ou o que causa mudança fora de nós e tira uma fotografia da experiência externa e isso é chamado de memória portanto a memória de um acontecimento pode ser neurologicamente gravada no cérebro e a cena fica congelada no tempo na massa cinzenta como aconteceu com Ana a combinação de várias pessoas ou objetos e um momento e lugar específicos da experiência estressante é gravada em nossa arquitetura neural como uma imagem holográfica é assim que criamos uma memória de longa duração portanto a experiência gravada no circuito neural a emoção é guardada no corpo e é assim que o passado se torna nossa biologia em outras palavras quando vivemos um evento traumático ficamos propensos a pensar neurologicamente dentro do circuito daquela experiência e sentir quimicamente dentro dos limites das emoções provocadas pelo acontecimento de forma que todo nosso estado de ser como pensamos e sentimos fica biologicamente presa ao passado como você pode imaginar Ana sentia uma descarga de emoções negativas uma tremenda tristeza dor vitimização pesar culpa vergonha desespero raiva ódio frustração ressentimento choque medo ansiedade preocupação opressão angústia desesperança impotência isolamento solidão incredulidade e traição e nenhuma dessas emoções se dissipava rapidamente enquanto analisava sua vida dentro das emoções do passado Ana sofria mais e mais como não conseguia pensar além do que sentia constantemente e uma vez que as emoções são registro do passado ela pensava no passado e se sentia pior a cada dia como psicoterapeuta Ana era capaz de entender racional e intelectualmente o que estava acontecendo mas nenhum insight poderia transpor seu sofrimento as pessoas de seu ciclo começaram a tratá-la como alguém que perder o marido e essa se tornou sua nova identidade Ana associava lembranças sentimentos ao motivo para o atual estado quando alguém perguntava porque sentia tão mal ela contava a história do suicídio sempre revivendo a dor a angústia e o sofrimento Ana acionava os mesmos circuitos no cérebro e reproduzia as mesmas emoções o tempo todo condicionando o cérebro e corpo ao voltar ainda mais ao passado todos os dias ela pensava agia e sentia como se o passado ainda estivesse vivo como nossa personalidade é composta por nossa maneira de pensar agir e sentir a personalidade de Ana era completamente criada pelo passado de um ponto de vista biológico ao cortar ao contar repetidamente a narrativa do suicídio do marido Ana literalmente não conseguia superar o que havia acontecido começa uma espiral descendente Ana não conseguia mais trabalhar e tirou licença naquele período descobriu que o marido embora fosse uma advogada de sucesso tinha feito uma atrapalhada nas finanças pessoais ela teria que quitar uma dívida futuosa das quais não tinha conhecimento e não tinha dinheiro sequer para começar como era de se esperar mais estresse emocional psicológico e mental se acumulou a mente de Ana girava em círculos inundada de perguntas constantemente como vou cuidar dos nossos filhos como vamos lidar com esse trauma no futuro como isso vai afetar nossa vida porque meu marido partiu sem se despedir de mim como pude não perceber que ele estava tão infeliz falhei-me como esposa como ele pôde me deixar com dois filhos pequenos como vou conseguir criá-los sozinha depois os julgamentos começaram a invadir seus pensamentos ele não podia cometer o suicídio e me deixar nesse rolo financeiro que covarde como se atreviu a deixar nossos filhos sem pai nem mesmo escreveu uma carta para mim e para as crianças eu odeio por não ter deixado nenhum bilhete que canalha me abandonar e me fez me fazer criar as crianças sozinha ele tinha alguma ideia do que isso nos causaria todos esses pensamentos tinham uma grande carga emocional afetando ainda mais seu corpo nove meses mais tarde em 21 de março de 2008 Ana acordou paralisada da cintura para baixo horas depois estava deitada em um leito de hospital com uma cadeira de rodas ao lado da cama e um diagnóstico de neurite uma inflamação do sistema nervoso periférico depois de vários exames os médicos não conseguiram encontrar uma causa estrutural para o problema por isso disseram que Ana deveria ter uma doença autoimune seu sistema imunológico atacava o sistema nervoso na área inferior da coluna roupendo a camada protetora que recobre os nervos causando paralisia nas duas pernas ela não conseguia segurar a urina tinha dificuldade para controlar o intestino e não tinha sensibilidade ao controle motor nas pernas e nos pés quando o sistema nervoso dilutar ou fugir é acionado e permanece ligado por causa do estresse crônico o corpo utiliza todas as reservas de energia para lidar com a ameaça constante que percebe no ambiente externo portanto o corpo não tem energia no ambiente interno para o crescimento e reparo o que compromete o sistema imunológico por causa do repetitivo conflito interno o sistema imunológico de Ana atacava o corpo ela havia por fim manifestado fisicamente a dor e o sofrimento experimentados emocionalmente resumindo Ana não conseguia mexer o corpo que não ia em frente na vida estava presa no passado nas seis semanas seguintes os médicos trataram Ana com grandes doses de texametasona intravenoso e outros corticoides para reduzir a inflamação por causa do estresse adicional e do tipo de medicamento que estava tomando que pôde enfraquecer ainda mais o sistema imunológico ela também desenvolveu uma agressiva infecção bacteriana para a qual os médicos administraram doses maciças de antibióticos dois meses depois Ana teve alta do hospital e precisou usar andador e moletas para se locomover ainda não tinha sensibilidade na perna esquerda e tinha muita dificuldade para ficar em pé não conseguia caminhar direito embora controlasse o intestino um pouco melhor ainda não segurava a urina como você pode imaginar a nova situação aumentou já elevados níveis de estresse de Ana o marido havia se suicidado ela não conseguia trabalhar para sentar a si e aos filhos vivia uma grave crise financeira e tinha passado mais de dois meses paralisada em um hospital a mãe teve que se mudar para a casa dela para ajudar Ana era uma ruína emocional mental e física embora dispusesse dos melhores médicos e dos mais modernos medicamentos em um hospital de prestígio não melhorava em 2009 dois anos depois da morte do marido recebeu o diagnóstico de depressão clínica e começou a tomar ainda mais remédios em consequência o humor de Ana oscilava violentamente da raiva à tristeza da dor ao sofrimento da impotência à frustração do medo ao ódio com essas emoções influenciavam seus atos seu comportamento se tornou meio irracional de início ela brigava com todo mundo à sua volta menos os filhos depois começou a ter conflitos com a filha mais nova a noite escura da alma nesse íntere vários outros problemas físicos começaram a surgir e a jornada de Ana se tornou ainda mais dolorosa as membranas mucosas da boca começaram a desenvolver grandes ulcerações que se alastraram para o esôfago superior resultado de uma doença autoimune chamada líquen plano erosivo para tratar esse quadro Ana precisava usar pomadas de corticosteroides na boca além dos mais comprimidos as novas medicações fizeram cessar a produção de saliva ela não conseguia ingerir alimentos sólidos e perder o apetite Ana vivia com os três tipos de estresse físico químico e emocional ao mesmo tempo em 2010 Ana viu-se em um relacionamento disfuncional com o homem que traumatizou a ela e os filhos com abuso verbal jogos de poder e ameaças constantes perdeu todo o dinheiro o emprego e a sensação de segurança quando perdeu a casa teve que morar com o namorado abusivo os níveis de estresse continuavam a subir as ulcerações se espalharam para outras membranas mucosas inclusive da vagina do ânus e mais abaixo do esôfago o sistema imunológico tinha entrado em colapso total e agora Ana enfrentava vários tipos de doenças de pele alergia alimentares e problemas de peso aí começou a ter dificuldades para engolir desenvolveu azia e os médicos prescreveram ainda mais medicamentos Ana começou uma pequena prática de psicoterapia em casa em outubro só conseguia atender em duas sessões por dia de manhã depois que as crianças iam para a escola três vezes por semana à tarde ficava tão cansada e indispostas que se deitava na cama e lá ficava até os filhos voltarem da escola tentava estar disponível para eles o máximo possível mas não tinha energia e não se sentia bem o bastante para sair de casa Ana não via quase ninguém não tinha vida social todas as circunstâncias do seu corpo e vida lembravam-na constantemente de como as coisas estavam ruins Ana reagia automaticamente a tudo e todos pensamento era caótico e ela conseguia não conseguia se concentrar não tinha mais energia ou vitalidade para viver muitas vezes quando se excedia a pulsação cardíaca passava de 200 batimentos por minuto ela soava ofegava e sentia forte dor no peito o tempo todo Ana estava passando por suas mais escuras noites da alma de repente entendeu porque o marido havia posto um fim à vida não sabia se poderia aguentar mais e começou a pensar em suicídio ela pensava pior porque isso não tem como ficar mas ficou em janeiro em janeiro de 2011 a equipe médica que cuidava de Ana encontrou um tumor perto da entrada do estômago e diagnosticou o câncer de esôfago é claro que a notícia aumentou separadamente os níveis de estresse de Ana os médicos sugeriram uma quimioterapia rigorosa ninguém lhe perguntava sobre esse estresse emocional e mental só tratavam sintomas físicos mas a resposta ao estresse estava totalmente ativada em Ana e não podia ser desligada é impressionante como isso pode acontecer com muita gente algumas pessoas nunca superam as emoções correspondentes a um choque ou trauma e sua saúde e vida são destruídas por causa disso se vício é algo que não se consegue parar então objetivamente parece que pessoas como Ana ficam viciadas nas emoções de estresse que as deixam doentes a descarga de adrenalina e demais hormônios do estresse desperta o cérebro e o corpo dessas pessoas proporcionando uma descarga de energia com o tempo elas se tornam dependentes dessa química então usam as pessoas e condições de sua vida para reafirmar o vício da emoção só para continuar a sentir naquele estado intensificado Ana usava suas condições estressantes para recriar aquela descarga de energia e sem perceber tornou-se emocionalmente dependente de uma vida que odiava a ciência nos diz que estresse crônico de longo prazo pressiona os botões genéticos que criam doença então se Ana acionava sua resposta ao estresse pensando nos problemas e no passado seus pensamentos a estavam deixando doente como os hormônios do estresse são muito poderosos ela estava viciada nos próprios pensamentos que a faziam se sentir tão mal Ana concordou com a quimioterapia mas depois da primeira sessão sofreu um colapso emocional e mental certa tarde depois que os filhos tinham ido para a escola Ana caiu no chão chorando finalmente tinha chegado ao fundo do poço ela pensou que se continuasse daquele jeito não sobreviveria por muito tempo e deixaria os filhos órfãos começou a rezar pedindo ajuda no fundo do coração Ana sabia que algo precisava mudar em completa sinceridade ela entrega pediu orientação em apoio e uma saída prometendo que se suas preces fossem atendidas seria grata por todos os dias o resto de sua vida e ajudaria outras pessoas a fazerem a mesma coisa a virada de Ana a opção de mudar tornou-se a cruzada de Ana primeiro decidiu suspender todos os tratamentos e toda a medicação para as várias doenças físicas embora continuasse tomando os antidepressivos não contou aos médicos e as enfermeiras que não voltaria para o tratamento simplesmente não apareceu mais ninguém jamais telefonou para saber por que só o médico da família entrou em contato com Ana para manifestar preocupação naquele dia frio de inverno em fevereiro de 2011 quando ficou no chão chorando e pedindo ajuda Ana fez uma escolha com a firme intenção de mudar de mudar a si mesmo e a própria vida e a amplitude dessa decisão transmitiu um nível de energia que fez o corpo responder à mente foi a decisão de mudar que lhe deu forças para alugar uma casa onde morar com os filhos e sair do relacionamento negativo em que estava foi como se aquele momento a redefinisse ela sabia que tinha que começar de novo vi Ana pela primeira vez um mês depois disso um dos poucos amigos que ela ainda tinha havia reservado uma vaga para Ana em uma palestra que eu daria sexta-feira à noite esse amigo fez uma proposta se Ana gostasse da palestra poderia ficar para a oficina de dois dias inteiros no final de semana Ana aceitou na primeira vez que a vi estava sentado no auditório lotado a esquerda corredor esquerdo externo as muletas apoiadas na parede perto de sua cadeira como sempre naquela noite enfatizei o quanto pensamentos e sentimentos afetam nosso corpo e nossa vida falei sobre como a química do estresse é capaz de criar doenças abordei neuroplaticidade psiconeuroimunologia epigenética neuroentrocnologia e até física quântica e até física quântica entrarei em mais detalhes de tudo isso mais adiante mas por hora é suficiente saber que as pesquisas mais recentes desses anos das ciências apontam para o poder das possibilidades naquela noite tomada de inspiração Ana pensou se eu criei a vida que tenho agora inclusive a paralisia a depressão o sistema imunológico enfraquecido as outras e até o câncer talvez possa remover tudo com a mesma paixão que criei com essa nova e poderosa compreensão Ana decidiu se curar e imediatamente após sua primeira oficina de final de semana começou a meditar duas vezes por dia é claro que sentar e fazer as meditações de início foi difícil havia muitas dúvidas a superar em alguns dias Ana se sentia bem mental e fisicamente mas fazia as meditações mesmo não se sentindo tão bem ela também tinha muito medo quando o médico da família telefonou para saber notícias porque ela havia interrompido os tratamentos e suspendido a medicação disse que Ana estava sendo ingênua e burra e que iria piorar e morrer logo imagina a lembrança de uma figura de autoridade lhe dizendo isso mesmo assim Ana fazia as meditações todos os dias e começou a superar seus medos muitas vezes era consumida pela sobrecarga financeira pelas necessidades dos filhos e por várias limitações físicas mas nunca usava essas condições para deixar de fazer o trabalho interno inclusive compareceu a mais quatro de minhas oficinas naquele ano mergulhando dentro de si e modificando pensamentos inconscientes hábitos automáticos e estados emocionais reflexivos implantados no cérebro e emocionalmente condicionados no corpo Ana ficou mais comprometida em acreditar em um novo futuro do que no passado conhecido ela usava as meditações combinando intenção clara com emoção elevada para mudar seu estado de ser saindo da vida biológica no mesmo passado para viver em um novo futuro todos os dias Ana se recuperava e se recusava a levantar das meditações como a mesma pessoa que havia se sentado decidiu que não iria parar até que todo seu estado de si estivesse apaixonado pela vida para o materialista o que define a realidade com os sentidos é claro que Ana não tinha motivo tangível para estar apaixonado pela vida era uma mãe viúva deprimida com uma grande dívida e sem emprego de verdade tinha câncer sofria de paralisia e ulcerações das membranas mucosas sua situação de vida era difícil sem um parceiro ou alguém importante sem energia para cuidar dos filhos entretanto nas meditações Ana aprendeu que podia ensinar emocionalmente ao corpo como seria o futuro à frente da experiência real seu corpo como mente inconsciente não conhecia a diferença entre o evento real e aquele que imaginava e aceitava emocionalmente graças a sua compreensão de epigenética Ana sabia que as emoções elevadas de amor alegria gratidão inspiração compaixão e liberdade poderiam sinalizar novos gêneses para produzirem proteínas saudáveis que afetariam a estrutura e o funcionamento do seu corpo tinha total entendimento de que se as substâncias químicas do estresse que corriam para o seu corpo acionavam genes doentes adotar emoções elevadas a pleno com uma paixão maior do que as emoções estressantes ela poderia acionar novos genes e mudar sua saúde por um ano a saúde de Ana não mudou muito mas ela continuou fazendo suas meditações na verdade fazia todas as meditações que planejava para os alunos Ana sabia que tinha levado muitos anos para construir o atual quadro de saúde por isso levaria algum tempo para recriar algo assim continuou trabalhando se esforçando para permanecer tão consciente de seus pensamentos comportamentos e emoções inconscientes que não deixasse nada que não quisesse sementar passar por sua consciência depois do primeiro ano Ana notou que começava lentamente a se sentir melhor mental e emocionalmente estava quebrando o hábito de ser ela mesmo e inventando um eu totalmente novo ao frequentar minhas oficinas Ana ficou sabendo que tinha que levar seu sistema nervoso autônomo de volta ao equilíbrio porque esse controla todas as funções automáticas que acontecem além da percepção consciente do cérebro digestão absorção níveis de açúcar no sangue temperatura do corpo secreções hormonais frequência cardíaca e assim por diante a única forma de entrar no sistema operacional é interferir no SNA é mudar o estado interno em caráter rotineiro assim Ana começava com cada meditação com a benção dos centros de energia essas áreas específicas do corpo estão sob o controle do SNA como mencionei na introdução cada centro tem a própria energia ou frequência que emite informação específica ou tem a própria consciência as próprias glândulas os próprios hormônios a própria química o mini cérebro próprio e portanto a própria mente cada centro é influenciado pelo subconsciente e situado sobre o cérebro consciente pensante Ana aprendeu a alterar as ondas cerebrais para poder entrar no sistema operacional do SNA localizado no mensencefalo e reprogramar cada centro para funcionar de modo mais harmonioso todos os dias com foco e paixão ela repousava sua atenção em cada área do seu corpo bem como no espaço em torno de cada centro abençoando para maior saúde e pelo bem maior lenta mas com firmeza ela começou a influenciar a saúde reprogramando seu sistema nervoso autônomo para recuperar o equilíbrio Ana também aprendeu uma técnica de respiração específica que ensine nosso trabalho para liberar toda a energia emocional acumulada no corpo quando nos mantemos pensando e sentimos do mesmo jeito por pensar constantemente os mesmos pensamentos Ana criava os mesmos sentimentos e ao sentir as mesmas emoções familiares pensava mais nos mesmos pensamentos ela aprendeu que as emoções do passado estavam armazenadas em seu corpo e que podia usar essa técnica de respiração para liberar a energia acumulada e se libertar do passado todos os dias com uma intensidade maior do que seu vício nas emoções do passado ela praticava a respiração e foi se aprimorando nisso depois de aprender a mover a energia acumulada no corpo Ana aprendeu a recondicionar o corpo a uma novamente assumindo as emoções de seu coração relacionadas ao futuro antes de tal futuro se apresentar como Ana também estudou o modelo de epigenética que ensina em nossas oficinas e palestras aprendeu que genes não criam doenças é o ambiente que sinaliza os genes para criarem doenças Ana entendeu que se suas emoções eram as consequências químicas de experiências no ambiente se ela vivia todos os dias de acordo com as mesmas emoções do passado estava selecionando e instruindo os mesmos genes que poderiam estar criando seu quadro de saúde ruim se pudesse incorporar as emoções de seu futuro adotando as antes de a experiência realmente acontecer Ana poderia mudar sua expressão genética e modificar o corpo para ficar biologicamente alinhado ao novo futuro Ana fez uma meditação adicional que envolvia repousar a atenção no centro do peito ativando o SNA com estados elevados para criar e manter por períodos prolongados um tipo muito específico de batimento que chamamos de frequência cardíaca coerente vou explicar em detalhes mais adiante ela aprendeu que quando sentia ressentimento impaciência frustração raiva e ódio esses estados induziam a resposta de estresse e fazia o coração bater de modo incoerente e desorganizado Ana aprendeu em minhas oficinas que quando conseguisse manter o novo estado em seu coração poderia sentir as novas emoções de modo mais pleno e profundo da mesma forma que tinha se acostumado a sentir aquelas emoções negativas é claro que foi preciso um bocado de esforço para trocar raiva o medo a depressão e o ressentimento por alegria amor gratidão e liberdade mas Ana nunca desistiu ela sabia que as emoções elevadas liberariam mais de mil substâncias químicas diferentes que reparariam e restaurariam seu corpo e foi a luta Ana praticou a meditação caminhando que ela porém na qual caminhava todos os dias com o seu novo eu em vez de sentar e meditar de olhos fechados ela começava as meditações em pé e de olhos fechados entrava no centro meditativo que sabia que mudaria seu estado de ser abriu os olhos e ainda nesse estado caminhava como o seu futuro eu fazendo isso Ana incorporava a rotina um novo hábito de pensar agir e sentir o que ela estava criando logo se tornaria sua nova personalidade ela não queria voltar à inconsciência e ao antigo eu por causa de todo esse trabalho Ana pôde ver seus padrões de pensamento mudar ela não mais disparava os mesmos circuitos no cérebro da mesma maneira de modo que esses circuitos pararam de se conectar e começaram a se separar como resultado ela parou de pensar do mesmo jeito do jeito antigo emocionalmente começou a sentir lampejos de gratidão e prazer pela primeira vez em anos em suas meditações a cada dia ela dominava algum aspecto do corpo e da mente Ana se acalmou e ficou menos viciada nas emoções derivadas dos hormônios do estresse começou até a sentir amor novamente e foi em frente superando superando e superando todos os dias em sua caminhada para se tornar outra pessoa Ana se agarra a possibilidade em maio de 2012 Ana participou de uma de minhas oficinas progressivas de quatro dias em Nova York no terceiro dia durante a última de quatro meditações ela enfim se rendeu e se soltou por completo pela primeira vez desde começar a meditar viu-se flutuando em um espaço negro infinito consciente de estar consciente de si foi a lei da memória de quem era e se tornou uma pura consciência totalmente livre do corpo de sua associação com o mundo material e do tempo linear sentiu-se tão livre que nem importava com condições de saúde sentiu-se tão ilimitada que não conseguia se identificar com a atual identidade sentiu-se tão elevada que não estava mais conectada ao passado naquele estado Ana não tinha problemas deixar a dor para trás e era verdadeiramente livre pela primeira vez ela não era seu nome seu gênero sua doença sua cultura sua profissão estava além do espaço e tempo tinha se conectado com um campo de informação chamado campo quântico onde todas as possibilidades existem de repente viu-se em um novo futuro em pé sobre um imenso palco segurando o microfone e falando para uma multidão contando toda a história de sua cura ela não estava imaginando ou visualizando a cena era como se tivesse feito um download da informação como se estivesse se vendo com uma mulher totalmente diferente em uma nova realidade o mundo interior parecia muito mais real para ela do que o mundo exterior Ana teve uma experiência sensorial completa sem usar os sentidos no momento em que Ana experimentou essa nova vida na meditação uma explosão de alegria e luz penetrou seu corpo e ela sentiu alívio em um nível profundo e visceral ela entendeu que era alguma coisa ou alguém maior muito maior que sua saúde física nesse estado de intensa alegria sentiu tanto prazer e tanta gratidão que teve um ataque de riso naquele momento Ana soube que ia ficar bem dali em diante desenvolveu tanta confiança alegria amor e gratidão que suas meditações tornaram cada vez mais fáceis e ela começou a ir muito mais fundo quando Ana saiu de seu passado sentiu a nova energia abrir seu coração cada vez mais em vez de ver as meditações como alguma coisa que tinha de fazer todos os dias começou a esperar por elas ansiosamente aquilo se tornou seu estilo de vida fazer a prática se tornou o hábito energia e vitalidade voltaram Ana parou de tomar antidepressivos seus padrões de pensamentos mudaram completamente os sentimentos ficaram diferentes ela se sentia em um novo estado de ser por isso suas atitudes mudaram drasticamente naquele ano a saúde e a vida de ano mudaram tremendamente no ano seguinte ela compareceu a outros vários eventos mantendo-se conectado ao trabalho Ana começou a desenvolver relacionamentos com mais pessoas da nossa comunidade recebendo mais e mais apoio para continuar a jornada de volta à saúde com muitos de nossos alunos às vezes ela tinha dificuldades em não dar alguns passos atrás para os velhos programas e os antigos padrões de pensamento sentimento e ação quando voltava para casa depois de uma oficina mas mesmo assim continuava fazendo suas meditações todos os dias em setembro de 2013 os médicos de Ana submeteram um check-up minucioso que incluía vários exames um ano e nove meses depois do diagnóstico de câncer e seis anos depois do suicídio do marido o câncer estava completamente curado e o tumor do esôfago havia desaparecido os exames de sangue não tinham indicadores de câncer as membranas mucosas do esôfago da vagina e do ânus estavam completamente curadas só alguns problemas menores permaneciam as membranas mucosas na boca ainda estavam levemente avermelhadas embora não houvesse mais ulcerações e por causa da meditação da medicação que havia tomado para as ulcerações ela ainda não produzia saliva Ana tinha se tornado uma nova pessoa uma nova pessoa saudável a doença existia apenas da antiga personalidade ao pensar agir e sentir de maneira diferente Ana havia reinventado o novo eu de certa forma ela renasceu na mesma vida em dezembro de 2013 Ana foi a um evento em Barcelona com a pessoa que havia apresentado ao meu trabalho depois de ouvir contar aos participantes a história de uma cura notável de outro aluno de nossa comunidade Ana decidiu que era a hora de me contar sua história ela escreveu e entregou a carta a minha assistente pessoal como muitas cartas que recebo dos alunos a primeira linha era você não vai acreditar nisso depois de ler o que ela escrevera no dia seguinte convidei Ana a subir ao palco e contar sua história para a plateia e lá estava ela um ano e meio depois da visão que tiveram durante sua meditação em Nova York e eu não sabia em pé no palco falando para a plateia sobre a cura sobre a sua jornada de cura o evento em Barcelona Ana se sentiu inspirada para trabalhar ainda mais em sua boca cerca de seis meses depois palestrei em Londres e Ana compareceu falei detalhadamente sobre epigenética de repente uma luz se acendeu para Ana curei-me de todas aquelas doenças inclusive do câncer pensou ela deveria conseguir sinalizar gênese para minha boca produzir mais saliva alguns meses mais tarde durante outra oficina em 2014 Ana de repente sentiu a saliva gotejar em sua boca desde então as membranas mucosas e a produção de saliva voltaram ao normal as alterações nunca mais apareceram hoje Ana é uma pessoa saudável cheia de vida feliz estável com a mente muito aguçada e clara espiritualmente cresceu tanto que se aprofunda muito em suas meditações e teve várias experiências místicas vive uma vida cheia de criação amor e alegria tornou-se uma das minhas treinadoras corporativas ensinando essas sectas regulamente em empresas organizacionais em 2016 fundou uma instituição psiquiátrica bem sucedida que emprega mais de 20 terapeutas e médicos e financeiramente independente e ganha suficiente para levar uma vida agradável viaja pelo mundo visita belos lugares e conhece gente inspiradora tem um companheiro muito amoroso e alegre novos amigos novos relacionamentos que fazem muito bem a ela e aos filhos quando alguém pergunta a Ana sobre seus problemas de saúde no passado ela diz que aqueles desafios foram a melhor coisa que lhe aconteceu pense nisso e se a pior coisa que já lhe aconteceu for na verdade a melhor coisa Ana se ele me diz que ama sua vida atual e eu sempre respondo é claro que ama você criou sua vida dia a dia não se levantando das meditações até estar apaixonada por essa vida você tem mais é que amar sua vida agora foi ao longo de sua transformação que Ana se tornou sobrenatural superou sua identidade que era ligada ao passado e criou literalmente um futuro saudável e sua biologia respondeu a uma nova mentalidade Ana é agora o exemplo vivo da verdade das possibilidades e se Ana se curou você também pode o aspecto místico curar todos os tipos de doenças físicas pode ser um benefício impressionante desse trabalho mas não é o único este livro também aborda o aspecto místico e quer abrir sua mente para um domínio da realidade que será tão transformador quanto a cura mas que funcione um nível diferente mais profundo tornar-se sobrenatural também pode implicar uma consciência maior de si e de quem você é neste mundo e em outros mundos também vou compartilhar algumas histórias de minha vida para ilustrar exatamente o que quero dizer e mostrar o que é possível para você também em uma noite chuvosa de inverno no noroeste do pacífico estava sentado no sofá depois de um dia muito longo ouvindo os galhos das árvores altas filtrando as rajadas de vento através das copas meus filhos estavam na cama dormindo profundamente e finalmente eu tinha um momento para mim me acomodei e comecei a revisar todas as coisas que teria que fazer no dia seguinte como terminei a lista mental estava cansado demais para pensar então fiquei ali sentado por alguns momentos a mente vazia enquanto observava a sombra das chamas da larira tremulando e dançando nas paredes comecei a entrar em transe meu corpo estava cansado mas a mente estava nítida eu não estava mais pensando ou analisando eu estava apenas fitando o espaço estava no momento presente meu corpo foi relaxando mais e mais e devagar inconscientemente deixei-o adormecer ao mesmo tempo mantendo a mente consciente e desperta não permitia que a atenção convergisse para nenhum objeto na sala em vez disso mantinha o foco aberto esse era o jogo que fazia comigo muitas vezes gostava da prática porque de vez em quando se tudo se alinhava eu tinha experiências transcendentais muito profundas era como se uma espécie de porta se abrisse em algum lugar entre a vigília o sono e o sonho normal e eu penetrasse um momento místico muito lúcido lembrava a mim mesmo de não esperar nada e simplesmente permanecer aberto era preciso muita paciência para não ter pressa não ficar frustrado ou tentar fazer alguma coisa acontecer em vez disso apenas escorregar lentamente para dentro daquele outro mundo naquele dia eu havia terminado um artigo sobre a glândula pineal depois de vários meses pesquisando todos os derivados mágicos da melatonina que esse pequeno centro alquímico guarda na manga estar mais que feliz por ligar o mundo científico e o mundo espiritual durante semanas toda minha toda minha mente fora consumida pela reflexão sobre o papel dos metabólitos pineais com uma possível conexão com as experiências místicas que muitas culturas antigas sabiam provocar como as visões xamânicas dos nativos norte-americanos a experiência hindu do samadhi e rituais semelhantes envolvendo estados alterados da consciência alguns conceitos que tinham sido pontas soltas durante anos haviam se encaixado para mim de repente e as descobertas fizeram com que me sentisse mais inteiro pensei estar um passo mais perto de entender a ponte para dimensões mais elevadas de espaço e tempo toda informação que eu tinha assimilado me inspirava uma consciência mais profunda sobre o que é possível para seres humanos mas eu ainda estava curioso para saber mais curioso bastante para levar a consciência ao local onde a glândula pineal se situava em minha cabeça em tom casual perguntei a glândula afinal onde você está ao reposar ao reposar atenção no espaço que a pineal ocupa em meu cérebro e mergulhar na escuridão de repente do nada uma imagem vívida da minha glândula aparecer em minha mente como uma maçaneta redonda tridimensional sua boca estava bem aberta em um espasmo e ela liberava uma substância branca leitosa eu fiquei chocada com a intensidade da imagem holográfica mas estava relaxada demais para me agitar ou reagir por isso só me rendi e observei era muito real eu sabia que o que estava vendo diante de mim era uma pequena pineal era a minha pequena pineal no instante seguinte um relógio enorme apareceu bem na minha frente era um daqueles antigos relógios de bolso concorrente e a visão era incrivelmente nítida no momento em que reposei a atenção no relógio recebi uma informação muito clara de repente eu soube que o tempo linear em que eu acreditava com o passado presente futuro definidos não era como o mundo realmente funcionava entendi que tudo está acontecendo em um eterno momento presente nessa infinita quantidade de tempo existem infinitos espaços dimensões ou possíveis realidades para experimentar se existe apenas um momento eterno acontecendo acontecendo faz sentido não termos um passado nesta encarnação muito menos vidas passadas mas eu conseguia ver tudo passado e futuro como se olhasse o filme de antigamente com infinito número de frames os frames representando janelas de possibilidades ilimitadas não momentos únicos que existiam como andimes e se estendiam em todas as direções para sempre era bem parecido com o olhar para dois espelhos dispostos frente a frente em ver infinitos espaços ou dimensões refletidos nas duas direções mas para entender o que eu vi imagine que essas dimensões infinitas estão acima e abaixo de você na frente e atrás à esquerda e à direita e cada uma dessas possibilidades limitadas já existiram eu soube que ao repousar minha atenção em qualquer uma dessas possibilidades eu experimentaria essa realidade de verdade também percebi que não estava separado de nada senti a unicidade com tudo todo o mundo todos os lugares e todos os tempos só consigo descrever esse sentimento como um desconhecido mais familiar que tive em toda a minha vida a glândula pineal como logo entendi como logo entendi que me era mostrado serve como um relógio dimensional que quando ativado podemos ajustar para qualquer tempo quando vi os ponteiros do relógio se movendo para frente ou para trás compreendi que como uma máquina do tempo programada para qualquer tempo específico também existe uma realidade uma dimensão a ser experimentada em um espaço particular essa visão incrível me mostrou que a glândula pineal como uma antena cósmica tinha a capacidade de sintonizar a informação além dos sentidos físicos e nos ligar a outras realidades que já existem no mesmo eterno o download de informação que recebi pareceu ilimitado mas não existem palavras que possam descrever completamente a magnitude da experiência experimentando meus eus passados e futuros simultaneamente quando os ponteiros do relógio se moveram para trás para um tempo passado uma dimensão no espaço e no tempo ganhou vida no mesmo instante me vi uma realidade relevante em termos pessoais só que surpreendentemente aquele momento passado estava ocorrendo no mesmo presente que eu experimentava sentado no sofá da sala de estar em seguida fiquei ciente de que estava em um espaço físico naquele tempo específico observei-me como uma criança pequena enquanto tinha ao mesmo tempo a experiência de ser eu adulto no sofá minha versão infantil tinha uns 7 anos de idade e uma febre muito alta lembrei de como amava ter febre naquela idade porque podia mergulhar fundo dentro de mim e ter aqueles sonhos e visões abstratas que sempre acompanham o delírio produzido por alta temperatura corporal nessa ocasião específica eu estava no meu quarto na cama com as cobertas até o nariz e minha mãe tinha acabado de sair do quarto eu me sentia feliz por estar sozinho no momento em que ela fechou a porta eu soube instintivamente que deveria continuar fazendo exatamente o que estava fazendo na sala de estar como adulto relaxando o corpo aos poucos e permanecer em algum lugar entre o sono e a vigília enquanto me mantinha presente para o que quer que surgisse até aquele ponto em minha vida presente eu havia me esquecido por completo daquela experiência infantil mas quando a revivi me vi no meio de um sonho lúcido consciente abrangendo realidades possíveis como os quadrados de um tabuleiro de xadrez enquanto me observava como menino me senti profundamente tocado pelo que ele tentava entender e me perguntei como a criança poderia se apoderar de conceitos tão complicados naquela idade naquele momento enquanto observava me apaixonei pelo menino e no segundo em que aceitei essa emoção senti uma conexão simultânea com aquele ponto do tempo e o que eu vivia como meu tempo presente em Washington tive uma compreensão muito forte de que o que eu fazia lá e o que estava fazendo agora acontecia ao mesmo tempo em que aqueles momentos estavam conectados de forma significativa naquela fração de segundo o amor que senti pelo menino como meu eu presente e trouxe-o para o futuro que eu vivi agora aí a experiência ficou ainda mais estranha aquela cena sumiu e o relógio apareceu de novo tomei consciência de que os ponteiros também podiam se mover para a frente fascinado sem inquietação ou medo apenas observei o relógio avançar no tempo no mesmo instante eu estava descalço no meu jardim um ócio na noite de fria é difícil explicar que horas eram porque era a mesma noite em que eu estava na sala de estar mas o que eu estava fora de casa era o que eu do futuro naquele agora de novo as palavras aqui são limitadas mas o único jeito de explicar a experiência é dizer que a personalidade futura chamada Joy Dispensa havia mudado imensamente eu estava muito mais evoluído e me sentia incrível eufórico na verdade eu estava muito consciente melhor dizendo como aquela pessoa eu estava muito consciente por consciente quero dizer super consciente como se todos os meus sentidos estivessem 100% aumentados tudo o que eu via tocava sentia cheirava saboreava e ouvia estava amplificado meus sentidos estavam tão aguçados que eu tinha a plena consciência e prestava atenção em toda a minha volta querendo se aumentar o momento na íntegra por causa desse alto aumento tão trágico em minha percepção minha consciência e portanto minha energia também aumentaram sentir-me tão repleto daquela energia intensa me deixou mais consciente de tudo o que eu sentia simultaneamente só posso escrever esse sentimento como energia constante inabalável altamente organizada não era como as emoções químicas que costumamos sentir como seres humanos de fato naquele momento eu soube que nem poderia sentir emoções humanas normais eu evoluíra para além delas contudo sentia amor embora fosse uma forma evoluída de amor não química mas elétrica sentia quase como se estivessem chamas amando a vida com paixão era uma incrível alegria pura eu também estava andando pelo quintal no meio do inverno sem sapatos e sem casacos mas estava tão consciente da sensação do frio que ela era na verdade muito agradável eu não tinha uma opinião sobre o quanto o chão estava gelado apenas adorava sentir meus pés tocando a grama congelada e me sentia muito conectada a sensação e a grama entendi que se me dedicasse aos pensamentos e julgamentos típicos que normalmente teria sobre o frio isso criaria uma noção de polaridade dividindo a energia que eu experimentava se eu julgasse perderia a sensação de totalidade a incrível sensação de energia que eu experimentava dentro do corpo era muito maior que as condições no ambiente em volta ao frio em vez disso acolhi o frio sem esforço e com entusiasmo era uma vida só isso de fato era tão agradável que eu não queria que o momento acabasse queria que durasse para sempre caminhei com essa versão melhorada de mim com a força e conhecimento senti-me muito fortalecido calmo e também transbordante de alegria pela existência de amor pela vida atravessei o jardim para caminhar sobre minhas colunas de paz alto dispostos nos laterais empilhadas como grandes degraus criando níveis para sentar à beira da churrasqueira adorei a experiência de caminhar descalço sobre as pedras enormes homenageei sinceramente a sua magnificência continuei andando e me aproximei da fonte que havia construído sorri ao entrar de meu irmão sorri ao lembrar de meu irmão e eu criando aquela maravilha de repente vi a mulher pequenina em vestes brancas cintilantes não tinha mais que 60 centímetros de altura estava em pé atrás da fonte contra mulher de tamanho normal vestida da mesma maneira também radiante e cheia de luz a outra mulher estava mais ao fundo observando parecia a protetora da mulher pequenina quando olhei para a mulher minúscula ela se virou para mim e fitou dentro dos meus olhos eu senti uma energia de amor ainda mais forte como se a mulherzinha a enviasse a enviasse para mim mesmo como aquela versão evoluída de mim percebi que nunca tinha sentido nada como aquilo antes o sentimento de totalidade e amor aumentaram exponencialmente e pensei uau existe mais amor do que o amor que eu estava sentindo momentos atrás não tinha absolutamente nada a ver com um amor romântico era mais uma energia empolgante eletrizante que despertava dentro de mim entendi que ela estava indicando que de fato havia ainda mais amor dentro de mim assim experimentado também compreendi que ela era mais evoluída que eu aquela eletricidade que senti transmitiu uma mensagem para eu olhar na direção da janela da cozinha e lembrei instantaneamente porque eu estava ali olhei para a cozinha onde meu eu presente algumas horas antes de eu ter ido relaxar no sofá estiver ocupado lavando a louça do quintal sorri estava muito apaixonado por ele vi sua sinceridade seu empenho sua paixão seu amor sua mente sempre ocupada tentando dar significado a conceitos entre outras coisas vi parte de seu futuro como um ótimo pai me orgulhava dele e sentia apenas admiração porque ele era naquele momento sentindo aquela intensa energia crescer dentro de mim enquanto observava eu vi parar de lavar a louça de repente olhar pela janela esquadrinhando o quintal ainda com o meu eu futuro consegui recordar o momento como o meu eu presente e lembrei que havia mesmo parado e olhado para fora naquele instante pois tiveram um sentimento espontâneo de amor em meu peito e havia sentido que era observado ou que havia alguém lá fora lilei também que enquanto lavava um copo inclinei-me à frente para reduzir o reflexo da luz da cozinha na janela e espiei a escuridão por alguns minutos antes de voltar a lavar o que estava na pia meu eu futuro fazia com que meu eu presente o que aquela bela mulher luminosa fizera comigo momentos antes então entendi porque ela estava ali a exemplo de quando olhei para a criança na cena anterior o amor que meu futuro eu sentiu por meu eu presente de alguma forma me conectou ao meu eu futuro meu futuro eu estava ali para chamar meu eu presente para aquele futuro e eu entendi que era o amor que possibilitava a ligação minha evolução evoluída tinha esse conhecimento o paradoxo é que tudo era eu vivendo ao mesmo tempo existe um número infinito de eus não só os eus do passado do presente e do futuro existem muitos outros eus possíveis no mundo do infinito não existe apenas o infinito possível mas múltiplos infinitos e tudo isso acontece no eterno agora quando voltei a realidade física no sofá quem palidecia comparada ao mundo dimensional onde eu estivera meu primeiro pensamento foi uau minha visão da realidade é muito limitada a rica experiência interior proporcionou uma compreensão clara que minhas crenças isto é o que eu pensava saber sobre a vida sobre Deus sobre mim sobre o tempo espaço e até sobre o que é possível experimentar nesse domínio infinito entre muito limitadas e eu jamais perceber até aquele momento compreendi que era uma criança com pouco entendimento da magnitude dessa coisa que chamamos de realidade pela primeira vez na vida entendi sem medo ou ansiedade o que a expressão desconhecido significa e soube que nunca mais seria a mesma pessoa tenho certeza de que você pode imaginar que quando algo assim acontece tentar explicar a família ou amigos pode dar impressão de algum desequilíbrio químico no cérebro hesitei em falar sobre o acontecimento com qualquer pessoa eu não tinha palavras para descrever a experiência e não queria energia ruim que a impedisse de acontecer de novo durante meses me preocupei em rever todo o processo que pensava poder ter criado a experiência também estava intrigado com o conceito de tempo e não conseguia parar de pensar nisso além da mudança de paradigma sobre o momento eterno no tempo descobri algo mais depois do acontecimento transcendental naquela noite quando voltei ao mundo das três dimensões percebi que toda a experiência ocorrera em cerca de dez minutos eu acabara de viver dois eventos abrangentes e deveria ter demorado muito mais para toda a experiência desenrolar a dilatação do tempo atiçou ainda mais no interesse em dedicar mais energia para investigar o que havia acontecido comigo esperava poder reproduzir a experiência assim que a entendesse melhor depois de dias depois daquela noite importante o centro do meu peito permaneceu eletrizado da mesma maneira que senti quando aquela bela mulher minúscula ativou algo dentro de mim eu me perguntava como esse sentimento pode persistir dentro de mim e a menos que algo real tenha acontecido ao repousar a atenção no centro do peito percebi que o sentimento aumentava não me interessei muito por nenhuma interação social nesse período o que era compreensível porque as pessoas e condições externas me distraíam daquele sentimento em meu mundo interior e o sentimento especial diminuía com o tempo a sensação enfim desapareceu por completo mas nunca parei de pensar na ideia que há sempre mais amor para sentir e de que há a energia que absorvi naquele domínio ainda vivia dentro de mim eu queria ativar novamente mas não sabia como por muito tempo embora tentasse reproduzir a experiência nada aconteceu agora percebo que a expectativa do mesmo desfecho combinada a frustração de tentar forçá-la a acontecer é a pior combinação para criar uma experiência mística ou qualquer coisa na verdade mas perdi em uma alta análise tentando entender como aquilo havia acontecido e como poderia fazer acontecer de novo decidi acrescentar algumas novas abordagens em vez de tentar recriar a experiência à noite decidi acordar cedo e meditar como os níveis de melatonina são mais altos entre uma e quatro da manhã e os metabólitos químicos místicos da melatonina são os substratos responsáveis por criar um evento lúcido decidi que praticaria meu trabalho interior às quatro da manhã todos os dias antes de contar o que aconteceu quero lhe pedir que tenha em mente que esse foi um período incomumente difícil da minha vida eu estava decidindo se valia a pena continuar lecionando tinha vivido um tremendo caos de aparecer no documentário quem somos nós de 2004 estava pensando em me afastar do mundo público e desaparecer em uma vida mais simples era muito mais fácil sair de cena viver uma encarnação passada no momento presente certa manhã mais ou menos uma hora e meia depois de começar a meditação sentado me reclinei coloquei alguns travesseiros embaixo dos joelhos para não adormecer muito depressa e assim fiquei entre a vigília e o sono quando deitei reposei a atenção no lugar da glândula pineal em minha cabeça dessa vez em vez de tentar fazer alguma coisa acontecer apenas me entreguei dizendo a mim mesmo que seja ao que parece foi a expressão mágica agora sei o que significa me rendi saí do caminho abri mão de qualquer desfecho específico e simplesmente me abri as possibilidades quando dei por mim estava me vendo como um homem forte em uma região muito quente do mundo em um lugar que parecia o que hoje chamamos de Grécia ou Turquia o terreno era rochoso seco e construções de pedra como aqueles do período grego-romano eram intercaladas com várias tendas pequenas de decido rolorido eu vestia uma túnica de juta que me cobria dos ombros até o meio das coxas e tinha como cinto um cordão grosso amarrado à cintura usava sandálias de tiras até as panturrilhas tinha uma cabeleira crespa e um corpo forte os ombros eram largos e os braços e as pernas eram musculosas eu era um filósofo estudioso de longa data de algum movimento carismático eu era ao mesmo tempo o eu naquela experiência e o eu presente me observando naquele tempo e o espaço específico minha consciência estava muito aguçada e mais ainda mais aguçada que o normal eu estava super consciente todos os sentimentos todos os sentidos estavam aumentados e eu fiquei muito ciente de tudo senti o cheiro familiar do meu corpo e o sabor salgado da transpiração no rosto adorei o gosto senti-me enraizado na fisicalidade e força do meu corpo fiquei ciente de uma dor aguda no ombro direito mas ela não consumiu minha atenção vi o esplendor do céu azul e a magnificência das árvores vertejantes das montanhas como se vivessem tecnocor ouvi gaivotas ao longe e soube que estava perto de uma grande corpo de água eu estava em algum tipo de prelegnação em missão viajava pelo território ensinando a filosofia que havia estudado e pela qual tinha vivido toda a vida era tutelado por um grande mestre que eu amava profundamente devido ao cuidado paciência sabedoria que me proporcionava por tantos anos agora era a minha vez de ser iniciado e levar a mensagem para mudar mentes e corações daquela cultura compreendi que a mensagem que eu espalhava contrariava as crenças naquele tempo e que o governo e as ódios religiosas se oporiam a mim a principal mensagem da filosofia que eu estudava libertaria as pessoas de qualquer tipo de obrigação a algo ou alguém além de si mesmas também inspiraria indivíduos a demonstrar um código de princípios que lhe garantiriam a vida mais rica e significativa eu era apaixonada por aquele idealismo e trabalhava diariamente para viver de acordo com a doutrina é claro que a minha mensagem omitia a necessidade de religião e de qualquer dependência de governos e isso libertaria as pessoas a dor e sofrimento pessoal quando a cena ganhou vida eu acabara de falar para uma plateia em uma aldeia relativamente populosa o ajuntamento dispersava quando súbita e rapidamente vários homens atravessaram a multidão para me prender antes que eu pudesse tentar fugir fui agarrado soube que eles haviam planejado bem a estratégia se tivesse começado a se mover enquanto eu falava para o povo eu os teria avistado eles haviam calculado tudo com perfeição rendi-me sem resistência e me levaram para uma cela onde fiquei sozinho trancada em um cubículo de pedra com frestas estreitas no lugar de janelas tive consciência do meu destino nada que eu fizesse poderia me preparar para o que eu ia acontecer em dois dias fui levada ao centro da cidade onde centenas de pessoas estavam reunidas muitas eram as mesmas que tinham me ouvido falar dias antes mas agora aguardavam ansiosos a chance de assistir a meu julgamento e tortura iminente fui despido ficando apenas com uma pequena peça íntima e amarrada a uma grande laje horizontal com grandes sucos abertos nos cantos por onde passavam cordas as cordas tinham gemas de metal nas extremidades e fui presa a elas pelos tornozeiros e pulsos então teve início o homem à minha esquerda começou a girar uma manivela que movia a pedra lentamente na posição horizontal para a vertical enquanto o bloco de pedra era erguido as cordas puxavam meus membros nas grandes direções quando cheguei em inclinação aproximada de 45 graus a dor começou de verdade alguém que parecia ser um magistrado gritou perguntando se eu continuaria ensinando a minha filosofia não levantei a cabeça nem respondi ele então ordenou que girassem mais a manivela em um dado momento comecei a ouvir estalidos evidências da minha coluna se deslocando em certos trechos como observador da cena via a expressão em meu rosto quanto a dor aumentou era como olhar para o espelho e me ver tive aguda consciência de que era eu naquela pedra as algemas de metal nos pulsos e tornozelos agora rasgavam a minha pele e o metal afiado queimava eu sangrava um dos ombros se deslocou ofeguei e grunhi de dor meu corpo conviccionava e tremia enquanto tentava resistir ao rasgar dos membros flexionando e contraindo os músculos relaxar seria insuportável de repente o juiz berrou de novo perguntando se eu continuaria lecionando tive um pensamento vou concordar e parar de lecionar depois quando me libertar dessa demonstração pública de tortura simplesmente recomeçarei raciocinei que essa era a resposta certa agredaria ao juiz faria cessar a dor e minha morte e me permitiria seguir com minha missão balancei a cabeça lentamente em silêncio o juiz me pressionou para verbalizar o não mas eu não falava ele fez o gesto rápido para o outro à minha esquerda girar a manivela olhei para o homem que acionava as engrenagens com a clara intenção de me machucar vi seu rosto e quando nos encaramos e como observador reconheci instantaneamente aquela pessoa como alguém que fazia parte da minha vida atual como Joe Dispenza a mesma pessoa em um corpo diferente enquanto eu assistia a cena caiu a ficha soube que aquele torturador ainda atormenta as pessoas inclusive eu em minha vida atual na minha atual encarnação incomplendi seu papel em minha vida foi um estranho sentimento familiar de conhecimento e tudo fez perfeito sentido quando a laje começou a subir mais depressa a parte inferior das minhas costas se rompeu e o meu corpo foi perdendo o controle nesse momento tive um colapso chorei de dor e também senti uma tristeza profunda consumir meu ser quando o peso da pedra foi liberado ela caiu rapidamente de volta à posição horizontal fiquei lá tremendo incontrolavelmente em silêncio depois fui arrastado de volta para a sala na prisão onde fiquei encolhido em um canto durante três dias não consegui fazer parar os vislumbres da minha tortura foi tão humilhado que nunca mais consegui falar em público a simples ideia de voltar à minha missão criava uma resposta visceral em meu corpo que parei até de pensar nela uma noite me soltar e sem ser notado cabisbaixo de vergonha desapareci nunca mais consegui encarar ninguém sentia que tinha falhado em minha missão passei o resto da minha vida em uma caverna perto do mar pescando e vivendo em silêncio como um ermitão enquanto vi a saga daquele pobre homem sua escolha de se esconder do mundo entendi que aquilo era uma mensagem para mim soube que em minha vida presente não poderia desaparecer e me esconder do mundo de novo e que minha alma queria que eu fizse que tinha que continuar meu trabalho tinha que fazer o esforço de defender uma mensagem nunca mais fugir das adversidades também reconheci que não havia falhado eu tinha feito o melhor que podia sabia que o jovem filósofo ainda vivia no eterno momento presente com vários eus possíveis que eu poderia mudar meu futuro e o dele nunca mais sentindo medo de viver pela verdade em vez de morrer por ela cada um de nós tem diversas encarnações possíveis que existem no eterno momento presente todas esperando para serem descobertas quando o mistério do eu é revelado podemos despertar para a compreensão de que somos seres lineares vivendo uma vida linear mas seres dimensionais vivendo vidas dimensionais a beleza por trás das infinitas probabilidades que espero por nós é que a única forma de mudar aqueles futuros é mudar a nós mesmos no presente infinito fim do capítulo 1 livro como se tornar sobrenatural do autor joe dispensa capítulo 2 o momento presente se você quer experimentar o sobrenatural em sua vida curando o corpo criando novas oportunidades que nunca pôde imaginar e tendo experiências transcendentais místicas precisa antes dominar o conceito do momento presente o eterno agora hoje em dia há muita conversa sobre estar presente no agora muita gente entende o básico disso não pensar no futuro nem viver no passado mas quer oferecer uma compreensão inteiramente diferente desse conceito isso vai exigir que você vá além do mundo físico inclusive seu corpo sua identidade e seu ambiente e até além do próprio tempo é aí que você transforma uma possibilidade em realidade se você não vai além do que pensa ser e de como foi condicionado a acreditar que o mundo funciona não é possível criar uma nova vida ou um novo destino então em um sentido bem real você tem que sair do seu caminho transcender a lembrança de si mesmo como uma identidade e permitir que algo maior que você algo místico assuma o controle neste capítulo vou explicar como isso funciona primeiro vamos dar uma olhada em como o cérebro funciona quando qualquer tecido neurológico do cérebro é ativado ele cria intenção consequentemente a partir de uma compreensão neurocientífica intenção é o cérebro em ação por exemplo você tem uma intenção específica de dirigir seu carro tem outra intenção de tomar uma ducha tem uma intenção diferente quando canta uma canção ou ouve uma música você usa um nível específico de intenção para executar cada uma dessas funções complexas porque provavelmente já desempenhou cada uma delas milhares de vezes e seu cérebro funciona de modo muito específico sempre que você faz uma dessas coisas quando o cérebro está em ação enquanto você dirige seu carro por exemplo você na verdade está acionando uma sequência padrão e combinação específicos de redes neurológicas essas redes neurológicas ou redes neurais são aglomerados de neurônios que funcionam juntos como uma comunidade como um software automático ou um macro porque você executou aquela ação muitas vezes em outras palavras os neurônios que entram em ação juntos para realizar a tarefa se tornam mais interligados quando você escolhe conscientemente realizar a tarefa de dirigir o carro podemos dizer que está escolhendo e instruindo automaticamente esses neurônios para entrar em ação e criar um nível de intenção na maior parte o cérebro é profundo é produto do passado foi formado e moldado para se tornar um registro vivo de tudo que você aprendeu e experimentou até esse ponto da vida aprendizado do ponto de vista neurocientífico é quando os neurônios se reúnem para formar milhares de conexões sinápticas e essas conexões se reúnem com complexas redes neurológicas tridimensionais pensem em aprendizado como um upgrade do cérebro quando você presta atenção ao conhecimento a informação e aquilo faz sentido para você a interação com o ambiente deixa impressões biológicas no cérebro quando você experimenta algo novo seus sentidos escrevem a história neurológica do cérebro e mais neurônios se juntam para formar conexões ainda mais enriquecidas promovendo o upgrade no cérebro experiências não só aperfeiçoam o circuito cerebral mas também criam emoções pense nas emoções como resíduo químico das experiências passadas ou feedback químico quanto mais forte conhecimento emocional de um acontecimento em sua vida mais duradoura a impressão no cérebro é assim que se formam memórias de longo prazo então se aprender significa fazer novas conexões no cérebro lembranças são a manutenção das conexões mais quanto mais você repete um pensamento escolhe escolha comportamento experiência ou emoção mais aqueles neurônios são acionados e reunidos e mais manterão um relacionamento de longo prazo na história de ano no capítulo anterior você aprendeu que a maior parte das experiências provém da interação com o ambiente externo com os seus sentidos o ligam ao ambiente externo e gravam neurologicamente a narrativa em seu cérebro quando você vive um acontecimento com elevada carga emocional boa ou ruim o momento fica neurologicamente gravado no cérebro como uma memória portanto quando uma experiência altera a forma como você se sente quimicamente e aumenta sua atenção para o que causou a alteração você associa uma pessoa ou uma coisa específica com a localização de seu corpo em um tempo e lugar específicos é assim que se criam memórias interagindo com o mundo exterior é seguro dizer que o único lugar onde o passado realmente existe é no seu cérebro e no seu corpo como o seu passado se torna seu futuro vamos olhar mais de perto o que acontece bioquimicamente em seu corpo quando você tem um pensamento ou sente uma emoção quando você tem um pensamento ou lembrança começa uma reação bioquímica em seu cérebro que o faz liberar certos sinais químicos é assim que pensamentos imateriais se tornam literalmente matéria tornam-se mensageiros químicos os sinais químicos fazem seu corpo se sentir exatamente como você estava pensando quando nota que está se sentindo de alguma forma específica você gera mais pensamentos iguais aquele sentimento aí libera mais substâncias químicas do cérebro para se sentir como estava pensando por exemplo se você tem um pensamento temeroso começa a sentir medo no momento em que sente medo essa emoção influencia pensar mais coisas temerosas e esses pensamentos desencadeiam a liberação de ainda mais substâncias químicas no cérebro e no corpo que fazem você sentir mais medo quando perceber você estará preso em um ciclo no qual pensamento cria sentimento e sentimento cria pensamento seus pensamentos são o vocabulário do cérebro e os sentimentos são o vocabulário do corpo e o ciclo de como você pensa e sente se torna seu estado de ser então todo seu estado de ser está no passado quando você aciona e dispara os mesmos circuitos no cérebro muitas e muitas vezes porque tem os mesmos pensamentos torna permanente o funcionamento do cérebro de acordo com os mesmos padrões o resultado é que seu cérebro se torna um artefato de seu pensamento passado e com o tempo fica mais fácil pensar automaticamente da mesma forma ao mesmo tempo quando você sente as mesmas emoções muitas e muitas vezes como acabei de dizer as emoções são o vocabulário do corpo e o resíduo químico de experiências passadas condiciona seu corpo ao passado agora vamos dar uma olhada no que isso significa para você no dia a dia levando em conta o que acabou de aprender sobre sentimentos e emoções ser os produtos finais químicos de eventos do passado no momento em que acorda de manhã e procura aquele sentimento familiar chamado eu você está começando seu dia no passado então quando você começa a pensar em seus problemas aqueles problemas conectados a lembranças de experiências passadas de diferentes pessoas ou coisas em determinados tempos e lugares criam sentimentos familiares como infelicidade futilidade tristeza dor pesar ansiedade preocupação frustração indignação ou culpa se essas emoções estão conduzindo seus pensamentos e você não consegue pensar mais do que sente então também está pensando no passado se essas emoções familiares influenciarem as escolhas que você fizer nesse dia os comportamentos que exibiu as experiências que criar para si você vai parecer previsível e a sua vida vai continuar igual agora vamos dizer que ao acordar você desliga o despertador e deitado na cama dá uma olhada no facebook no instagram no whatsapp no twitter nas mensagens de texto nos e-mails e depois nas notícias você então está realmente lembrando o que é enquanto reafirma sua personalidade e se conecta a sua realidade pessoal passado presente aí você vai ao banheiro usa vasos sanitários escova os dentes toma banho se veste e depois sai para a cozinha toma um café e come alguma coisa talvez assista aos noticiários ou dê mais uma olhada nos e-mails é a mesma rotina que segue todos os dias depois você vai trabalhar e dirige pelo mesmo velho caminho quando chega lá interage com os mesmos colegas que viu no dia anterior passa o dia a fazer as mesmas tarefas que fez ontem pode até reagir aos mesmos desafios e trabalhe com as mesmas emoções depois do expediente vai para a casa talvez pare em algum mercado no caminho e compre a comida de que gosta e que sempre come você prepara a mesma comida para o jantar e vê o mesmo programa da televisão na mesma hora sentado no mesmo lugar na sala de estar depois você para para ir dormir como sempre faz escova os dentes com a mão direita e começando pelo cano superior direito da boca deita do mesmo lado da cama talvez leia um pouco e aí vai dormir se você repete a mesma rotina muitas e muitas vezes ela se torna um hábito um hábito é um conjunto redundante de pensamentos comportamentos e emoções automáticos inconscientes que você adquire por meio da repetição frequente basicamente significa que seu corpo agora está no piloto automático rodando uma série de programas com o tempo o corpo se torna sua mente sua intenção você repetiu a rotina tantas vezes que seu corpo sabe automaticamente como fazer certas coisas melhor do que o cérebro ou a mente consciente você simplesmente liga o piloto automático e segue sem consciência o que significa que vai acordar na manhã seguinte e essencialmente fazer as mesmas coisas de novo de um modo muito real seu corpo o arrasta para o mesmo futuro previsível com base no que você tem feito repetidamente no mesmo passado familiar você vai ter os mesmos pensamentos depois vai fazer as mesmas escolhas que levam aos mesmos comportamentos que criam as mesmas experiências que produzem as mesmas emoções com o tempo você cria um conjunto de redes neurológicas padronizadas no cérebro e condiciona emocionalmente seu corpo a viver no passado e esse passado se torna seu futuro se você estivesse olhando para a linha do tempo do seu dia começando por acordar de manhã e continuando até ir para a cama à noite poderia escolher a linha do tempo de ontem ou de hoje seu passado e colocá-lo no espaço reservado para amanhã seu futuro porque em essência as mesmas coisas que fez ontem serão feitas amanhã e depois de amanhã e depois vamos encarar se você mantiver a mesma rotina de ontem faz sentido que seu amanhã seja muito parecido com seu ontem o futuro é apenas uma reprise do passado e é assim porque seu ontem está criando o seu amanhã dê uma olhada na figura 2.1 cada uma das linhas verticais representa o mesmo pensamento que leva a mesma escolha que inicia um comportamento automático que cria uma experiência conhecida que produz um sentimento ou uma emoção familiar se você continua reproduzindo a mesma sequência com o tempo todos esses passos individuais se fundem em um programa automático é assim que você pede o livre-arbítrio para um programa a seta representa uma experiência desconhecida caída em algum lugar entre você dirigindo para o trabalho no trânsito sabendo que vai se atrasar de novo e você tentando parar na lavanderia no caminho podemos dizer que sua mente e seu corpo estão no conhecido o mesmo futuro previsível baseado no que você fez no mesmo passado familiar e nesse futuro certo conhecido não há espaço para o desconhecido na verdade se alguma coisa nova acontecesse se alguma coisa desconhecida aparecesse em sua vida naquele momento para mudar a linha de tempo previsível do seu dia você provavelmente ficaria aborrecido com a perturbação na rotina provavelmente consideraria tal coisa incômoda problemática e muito inconveniente poderias dizer pode voltar amanhã agora não é uma boa hora um hábito é um conjunto redundante de pensamentos comportamentos e emoções automáticas e inconscientes que se desenvolvem por repetição é quando você faz uma coisa tantas vezes que seu corpo é programado para se tornar a mente com o tempo seu corpo o arrasta para o futuro previsível baseado no que você fez no passado portanto se você não está no momento presente provavelmente está em um programa a verdade é que não há espaço para o desconhecido em uma vida previsível o desconhecido não funciona sendo previsível o desconhecido não é familiar é incerto mas também é empolgante porque acontece de uma maneira que não se pode esperar ou antecipar então vou perguntar quanto espaço você tem em sua vida rotineira previsível para o desconhecido ao ficar no conhecido seguir todos os dias a mesma sequência de ter os mesmos pensamentos fazer as mesmas escolhas demonstrar os mesmos hábitos programados recriar as mesmas experiências que marcam as mesmas redes de neurônio nos mesmos padrões para reafirmar o mesmo sentimento familiar chamado eu você repete o mesmo nível de intenção muitas e muitas vezes com o tempo seu cérebro fica automaticamente programado para fazer qualquer uma das sequências específicas com mais facilidade e menos esforço a cada vez a medida que cada um desses passos individuais se funde em um passo completo ter um pensamento familiar sobre uma experiência com alguém ou alguma coisa em algum tempo cria automaticamente a antecipação do sentimento da experiência se você pode prever o sentimento de qualquer experiência ainda está no conhecido por exemplo o pensamento de ter uma reunião com a mesma equipe com que você trabalha há anos pode fazer invocar automaticamente a emoção de como vai se sentir no evento futuro quando consegue prever o sentimento do acontecimento futuro porque teve suficientes experiências passadas para torná-lo conhecido você provavelmente vai criar mais do mesmo e é claro você está certo mas isso é porque você é o mesmo da mesma forma se está no programa automático e não consegue prever o sentimento de uma experiência em sua vida você provavelmente vai hesitar em vivê-la precisamos analisar mais um aspecto de pensar e sentir para ter o cenário completo do que acontece quando você continua vivendo no mesmo estado de si o ciclo de pensamento sentimento também produz o campo eletromagnético mensurável ao redor do seu corpo físico de fato o corpo está sempre emitindo luz energia ou frequência que transmitem uma mensagem informação ou intenção específica a propósito quando digo luz não me refiro apenas a luz que enxergamos mas a todos os espectros de luz inclusive raio-x ondas de telefone celular e micro-ondas da mesma maneira também recebemos informação vital que é transmitida em diferentes frequências então estamos sempre enviando e recebendo energia eletromagnética vou explicar como funciona quando temos um pensamento as redes de neurônios que ativam nosso cérebro criam descargas elétricas quando esses pensamentos também criam uma reação química que resulta em um sentimento ou em uma emoção bem quando um sentimento ou uma emoção familiar está direcionando nossos pensamentos esses sentimentos criam cargas magnéticas elas grudam nos pensamentos que criam as descargas elétricas para produzir um campo eletromagnético específico igual ao seu estado de ser considere as emoções como energia em movimento quando alguém experimenta uma forte emoção ao entrar em uma sala a sua energia além da linguagem corporal é sempre muito palpável todos nós já sentimos a energia e a intenção de outra pessoa que está muito brava ou muito frustrada sentimos porque a pessoa emite um forte sinal de energia que transmite informação específica o mesmo vale para uma pessoa muito sensual uma pessoa em sofrimento ou uma pessoa com energia calma amorosa todas essas energias podem ser sentidas e percebidas como se pode esperar emoções diferentes produzem frequências diferentes as frequências das emoções criativas elevadas como amor alegria e gratidão são muito mais altas que as emoções de estresse como medo e raiva porque transmite diferentes níveis de intenção consciente e energia veja a figura 2.2 que detalha alguma das diferentes frequências associadas a vários estados emocionais você vai ler mais sobre esse conceito mais adiante então se recriamos o passado dia após dia tendo os mesmos pensamentos e sentindo as mesmas emoções transmitimos o mesmo campo eletromagnético muitas e muitas vezes enviando a mesma energia com a mesma mensagem da perspectiva de energia e informação isso significa que a mesma energia do nosso passado continua transmitindo a mesma informação que então continua criando o mesmo futuro assim nossa energia é essencialmente igual ao nosso passado a única maneira de mudar nossa vida é mudar nossa energia mudar o campo eletromagnético que transmitimos constantemente em outras palavras para mudar nosso estado de ser temos que mudar como pensamos e como sentimos se onde você coloca sua atenção é onde coloca sua energia um conceito chave sobre o que vai ler mais adiante nesse capítulo no momento que você coloca sua atenção em uma emoção familiar sua atenção e sua energia estão no passado se as emoções familiares estão conectadas a uma memória de algum acontecimento passado que envolve uma pessoa ou um objeto em determinado lugar e momento sua energia e sua atenção também estão no passado a consequência é que você está desviando a energia do momento presente para o passado da mesma forma se você começa a pensar sobre as pessoas que precisam encontrar as coisas que tem que fazer e os lugares onde tem que ir em certos momentos de sua rotina diária está desviando atenção e energia para um futuro conhecido previsível dê uma olhada na figura 2.3 toda a sua energia está agora misturada às experiências conhecidas naquela linha do tempo específica sua energia está criando mais do mesmo e o corpo vai seguir a mente para os mesmos acontecimentos na sua mesma realidade sua energia é desviada do momento presente para o passado e o futuro o resultado é que você tem bem pouco energia para criar uma experiência desconhecida em uma nova linha do tempo a figura 2.3 também mostra como a energia eletromagnética que você emana combina em termos de vibração com tudo que você conhece assim quando começa seu dia quando pensa em ir ao banheiro a próxima coisa que percebe é que está indo ao banheiro depois você pensa em tomar banho e se descobre embaixo do chuveiro ajustando a temperatura da água pensa na cafeteira e projeta sua atenção e energia para a cafeteira quando vai automaticamente até a cozinha para preparar sua xícara matinal de café mais uma vez o corpo está seguindo a mente se você fez isso nos últimos 22 anos seu corpo vai percorrer esse caminho sem nenhum esforço seu corpo está sempre seguindo a mente mas nesse caso ele repetidamente segue a mente para o conhecido por isso é de lá que está sua atenção e consequentemente sua energia agora deixe-me perguntar será possível seu corpo começar a seguir a mente para o desconhecido caso seja você percebe que teria que mudar onde coloca sua atenção isso levaria a mudar sua energia o que iria requerer que você mudasse com o pense como sente por tempo suficiente para algo novo acontecer pode parecer inacreditável mas é possível faz sentido que da mesma forma que seu corpo segue a mente para todas as experiências conhecidas da vida como a cafeteira todas as manhãs se você começasse a investir atenção e energia no desconhecido seu corpo seria capaz de seguir a mente para o desconhecido uma experiência nova em seu futuro prepare na mente o corpo para um novo futuro se você conhece meu trabalho sabe que sou apaixonado pelo conselho de ensaio mental sou fascinado pelo modo como podemos mudar o cérebro e o corpo só com o pensamento pense por um momento pense por um momento se você foca a atenção em uma imagem específica da sua mente e fica muito presente com uma sequência de pensamentos e sentimentos repetidos mente e corpo não saberão a diferença entre o que está acontecendo no mundo exterior e o que está acontecendo no mundo interior assim quando você está totalmente engajado e focado o mundo interior da imaginação parece uma experiência de mundo exterior e a sua biologia muda de acordo e isso significa que você pode fazer seu cérebro e corpo ter a impressão de que uma experiência física já aconteceu sem haver a experiência real aquilo em que você coloca sua atenção e ensaia mentalmente muitas e muitas vezes não só se torna quem você é do ponto de vista biológico como também determina seu futuro aqui vai um bom exemplo uma equipe de pesquisadores de Harvard pegou voluntários que nunca tinham tocado piano e os dividiu em dois grupos metade praticou um exercício simples de cinco dedos por duas horas diárias durante cinco dias a outra metade fez a mesma coisa mas só imaginando estar sentado ao piano sem mover os dedos fisicamente as leituras cerebrais do antes e depois mostraram que os dois grupos criaram um número impressionante de novos circuitos neurais e nova programação neurológica na região do cérebro que controla os movimentos dos dedos embora um dos grupos tenha treinado apenas em pensamento pense nisso no cérebro das pessoas que ensaiaram mentalmente as ações parecia que a experiência havia acontecido embora elas não tivessem movido um dedo se você as pusesse à frente de um piano depois de cinco dias de ensaio mental muitas conseguiriam tocar o exercício que imaginavam muito bem mesmo sem nunca terem tocado nas teclas antes ao imaginar a atividade todos os dias elas instalaram equipamento neurológico relativo à experiência acionaram e interligaram várias vezes aqueles circuitos cerebrais com intenção e atenção com o tempo o equipamento se tornou um software automático no cérebro e ficou mais fácil repetir tudo na próxima vez se tivessem que começar a tocar depois de cinco dias de treino mental seu comportamento se alinharia facilmente às intenções conscientes porque elas prepararam o cérebro de antemão para a experiência treinada a mente pode ser um poderoso nível estudos similares mostram o mesmo tipo de resultados com treinamento muscular em um estudo pioneiro na clínica Cleverland dez sujeitos de pesquisa com idade entre 20 e 35 anos imaginaram flexões de píceps tão difíceis quanto podiam em cinco sessões semanais de treinamento por 12 semanas a cada duas semanas os pesquisadores gravaram atividades cerebral dos sujeitos durante as sessões e mediam a força muscular no fim do estudo os sujeitos tinham aumentado a força de bíceps em 13,5% embora nem tivessem usado os músculos de verdade eles mantiveram o ganho por três meses depois do fim das sessões de treinamento mas recentemente uma equipe de pesquisa composta por cientistas da Universidade do Texas em São Antônio a clínica Creverland e o centro de pesquisa da fundação Klesler em Washington Orange Nova Jersey pediu ao sujeito para visualizar a contração dos músculos flexores do cotovelo ao fazer ao fazer isso eram orientados a instigar os músculos a flexionar com toda a força possível adicionando uma firme intenção à força energia mental em sessões de 15 minutos 5 dias por semana durante 12 semanas um grupo de sujeitos foi orientado a usar o que é chamado de imagem externa ou de terceira pessoa imaginando-se a praticar observando-se em uma cena mental separada da experiência como ver um filme outro grupo foi instruído a usar a imagem interna ou de primeira pessoa imaginando que o corpo naquele momento exato está fazendo um exercício tornando-o mais imediato e realista um terceiro grupo de controle não treinou o grupo que usou imagem externa bem como o grupo de controle não mostrou mudança significativa mas o que usou imagem interna teve um aumento de força de 10,8% outra equipe de pesquisadores da Universidade de Raio engessou o pulso de 29 voluntários por um mês garantindo que não conseguisse mover a região nem sequer querer nem sequer nem sequer a região nem sem querer metade do grupo praticou exercícios mentais por 11 minutos diários 5 dias por semana imaginando que flexionava os músculos do pulso engessado enquanto permaneciam completamente parados a outra metade do grupo de controle não fez nada no final do mês quando todos os gestos foram tirados os músculos do grupo imaginário estavam duas vezes mais fortes que outros grupos de controle esses três estudos de músculos mostram como o ensaio mental não só muda o cérebro como também pode mudar o corpo só pelo pensamento em outras palavras praticando comportamentos mentalmente e revertendo de forma consciente a atividade com regularidade o corpo dos sujeitos prensia ter executado a atividade fisicamente mas eles nunca fizeram os exercícios aqueles que acrescentaram o componente emocional de fazer o exercício com todo o esforço possível tornaram a experiência ainda mais real e os resultados mais pronunciados no estudo do piano o cérebro dos sujeitos da pesquisa adquiriu a aparência de que a experiência imaginada já tivesse acontecido porque eles prepararam o cérebro para esse futuro de maneira similar o sujeito nos estudos de flexão muscular mudaram a aparência do corpo como se tivesse experimentado a realidade mas apenas com o ensaio mental da atividade é possível entender porque quando você acorda de manhã e começa a pensar nas pessoas que vai ter que encontrar nos lugares onde tem que ir e nas coisas que tem para fazer na agenda cheia isso é ensaiar mentalmente e acrescenta uma emoção intensa a isso como sofrimento infelicidade ou frustração como os voluntários do flexor de cotovelo que impelir o músculo a flexionar sem movimentá-lo está condicionado o cérebro e o corpo a ser como se o futuro já tivesse acontecido como a experiência enriquece o cérebro e cria uma emoção que sinaliza para o corpo quando você cria continuamente uma experiência exterior tão real quanto uma experiência exterior com o tempo você muda seu cérebro e corpo como aconteceria com qualquer experiência real na verdade quando você acorda e começa a pensar no seu dia neurológica biológica química e até geneticamente vou explicar na próxima sessão parece que o dia já aconteceu na verdade já aconteceu quando você realmente começa as atividades do dia como nos experimentos relatados a pouco seu corpo se comporta natural e automaticamente em consonância com as suas intenções conscientes ou inconscientes se você faz a mesma coisa há muitos anos aqueles circuitos bem como o restante de sua biologia são ativados de forma mais pronta e fácil isso acontece porque você não só prepara sua biologia todos os dias com a mente mas também recria os mesmos comportamentos físicos a fim de reforçar ainda mais as experiências no cérebro e no corpo e fica mais fácil viver automaticamente todos os dias porque você continua reforçando mental e fisicamente os mesmos hábitos repetidas vezes criando o hábito de se comportar por hábito fazendo mudanças genéticas antes pensávamos que os genes criavam doenças e que estávamos à mercê do DNA assim se muita gente de uma família havia morrido de doença cardíaca presumíamos que a chance de um indivíduo dessa família desenvolver doença cardíaca era muito alta sabemos agora pela ciência da epigenética que não é o gene que cria doença mas o ambiente que programa nossos genes para criar a doença e não só o ambiente externo fumaça de cigarro ou pesticidas por exemplo mas também o ambiente interno dentro do nosso corpo e fora das nossas células o que quero dizer com o ambiente dentro do corpo como falei anteriormente emoções são feedback químico produtos finais de experiências no ambiente externo quando reagimos a uma situação em nosso ambiente externo que produz uma emoção a química interna resultante pode sinalizar para os nossos genes ligarem produzindo uma expressão aumentada do gene e a regulação ascendente ou desligarem produzindo uma expressão diminuída do gene a regulação descendente o gene propriamente dito não muda a expressão do gene muda e essa expressão é o que mais importa porque é o que afeta a saúde e a nossa vida portanto embora alguém possa ter uma predisposição genética para uma doença em particular se os seus genes continuarem expressando saúde em vez de expressar a doença a pessoa não desenvolverá a condição e permanecerá saudável pense no corpo como um instrumento afinado que produz proteínas cada uma de nossas células exceto as células vermelhas do sangue produz proteínas responsáveis pela estrutura física e função fisiológica do corpo por exemplo células musculares produzem proteínas específicas conhecidas como aquecetina e miosina e células de pele produzem proteínas colágena e elastina células do sistema imunológico produzem anticorpos células do atiroide produzem tiroxina e células da medula óssea produzem hemoglobina algumas células do olho produzem queratina enquanto as células pancreáticas produzem enzimas como protease lipase e amilase não há um órgão ou um sistema no corpo que não produza ou dependa de proteínas elas são parte vital do sistema imunológico da digestão reparação celular e estrutura óssea muscular digo uma estrutura e as proteínas estão lá de forma muito real portanto a expressão das proteínas é a expressão de vida e é igual à saúde do corpo para uma célula produzir uma proteína um gene tem que ser expresso esse é o trabalho dos genes facilitar a produção de proteínas quando o sinal do ambiente fora da célula alcança a membrana celular a substância química é aceita por um receptor externo à célula e se dirige ao DNA dentro da célula ali um gene produz uma nova proteína igual ao sinal assim se a informação que vem de fora da célula não muda o gene continua produzindo a mesma proteína e o corpo permanece igual com o tempo o gene começa a regulação descendente ou vai cessar a expressão saudável de proteínas ou vai se esgotar como se fizesse uma cópia de uma cópia de uma cópia fazendo o corpo expressar uma qualidade diferente de proteínas diferentes classificações de estímulos regulam os genes para baixo ou para cima ativemos genes dependentes de experiência por exemplo fazendo coisas novas ou aprendendo novas informações esses genes são responsáveis pelas instruções recebidas por células-tronco para se diferenciar e transformando-se em algum tipo de célula de que o corpo necessite em um dado momento para substituir células danificadas ativamos genes dependentes do comportamento quando temos altos níveis de estresse ou excitação ou em estados alternados de consciência como quando sonhamos você pode pensar nesses genes como o sustentáculo da conexão mente-corpo pois eles fornecem um elo entre pensamento e corpo permitindo-nos influenciar a saúde física por meio de vários comportamentos meditação prece ou rituais sociais por exemplo quando alterados dessa maneira às vezes em questão de minutos os genes podem ser transmitidos para a próxima geração assim quando você modifica suas emoções pode modificar a expressão de seus genes ligando alguns e desligando outros porque envia um novo sinal químico para o DNA que pode então instruir os genes a produzir diferentes proteínas regulando para mais ou para menos a fim de criar todo tipo de novos blocos de construção que podem mudar a estrutura e funcionamento do seu corpo por exemplo se seu sistema imunológico foi submetido a viver nas emoções do estresse há muito tempo e ativou certos genes para inflamação e doença você pode ligar novos genes para crescimento e reparação e desligar os genes responsáveis pela doença ao mesmo tempo os genes alterados epigeneticamente começarão a seguir novas instruções produzindo novas proteínas e programando o corpo para o crescimento reparação e cura é assim que você pode recondicionar com sucesso seu corpo a uma nova mente como ouviu antes nesse capítulo se você vive pelas mesmas emoções todos os dias seu corpo acredita que está nas mesmas condições ambientais esses sentimentos o influenciam a fazer as mesmas escolhas levando a demonstrar os mesmos hábitos que criam as mesmas experiências que produzem as mesmas emoções novamente graças aos hábitos automáticos programados suas células estão constantemente expostas ao mesmo ambiente químico em seu ambiente externo bem como fora das células mas dentro do seu corpo essa química sinaliza os mesmos gênios da mesma maneira e você fica preso porque quando você permanece igual sua expressão genética permanece igual aí você está no caminho de um destino genético porque nenhuma nova informação chega ao ambiente e se as circunstâncias de sua vida mudam para melhor isso não deveria mudar o ambiente químico que cega as suas células sim, isso acontece mas não o tempo todo se você passou anos condicionando seu corpo a um ciclo de pensamento e sentimento e depois sentindo e pensando sem perceber também condicionou seu corpo a se tornar dependente dessas emoções aí apenas mudar o ambiente externo arrumando um novo emprego por exemplo não necessariamente rompe o vício assim como alguém dependente de drogas não conseguiria romper o vício só para ganhar na loteria ou se mudar para o Havaí por acaso por causa do ciclo pensamento sentimento mais cedo ou mais tarde depois da novidade da experiência se esgotar muita gente retorna ao estado emocional de base e o corpo acredita que está na mesma antiga experiência que criou as mesmas antigas emoções então se você estivesse feliz no antigo emprego e se conseguisse outro poderia ficar feliz por algumas semanas ou até meses contudo se tivesse passado anos condicionando seu corpo para ser dependente da infelicidade você acabaria voltando à antiga emoção porque seu corpo sentiria falta da substância química seu ambiente externo pode ter mudado mas seu corpo sempre vai acreditar mais na química interna do que nas condições externas por isso permanece emocionalmente preso ao estado de ser antigo viciado nas antigas emoções essa é apenas outra maneira de dizer que você vive no passado como a química interna não mudou você não pode modificar a expressão dos seus genes para produzir novas proteínas a fim de melhorar a estrutura ou o funcionamento do seu corpo de forma que não há mudança em sua saúde ou em sua vida por isso eu digo que você tem que pensar mais do que sente para fazer mudanças reais duradouras no inverno de 2016 em nossa oficina avançada em Tacoma Washington minha equipe e eu fizemos um estudo sobre o efeito das emoções elevadas na função imunológica colhendo a amostra de saliva de 117 sujeitos de teste no início da oficina e 4 dias depois na conclusão da oficina medimos a imunoglobina A IgA um marcador de proteína para a força do sistema imunológico A IgA que é a imunoglobina é uma substância química incrivelmente poderosa uma das proteínas primárias responsável pelo funcionamento imunológico saudável e pelo sistema de defesa interna luta constantemente contra ataques de bactérias vírus fungos e outros organismos que invadem ou já vivem no ambiente interno de nosso corpo é tão poderosa que é melhor de qualquer vacina do gripe ou reforço do sistema imunológico que se possa tomar quando ativada é o sistema de defesa interno primário no corpo humano quando os níveis de estresse e portanto os níveis de hormônios de estresse como cortisol aumentam isso reduz os níveis de IgA comprometendo e reduzindo a expressão do gene o sistema imunológico que produz essa proteína durante nossa oficina de 4 dias pedimos aos participantes do estudo para entrar em estados emocionais elevados como amor alegria inspiração ou gratidão por 9 a 10 minutos 3 vezes por dia se pudermos elevar nossas emoções especulamos poderemos melhorar nosso sistema imunológico será? em outras palavras nossos alunos poderiam estimular os genes para IgA apenas com a mudança no estado emocional? os resultados nos impressionaram os níveis de IgA subiram em média 49,5% a média normal de IgA varia de 37 a 87 miligramas por decilitro mas algumas pessoas tinham mais de 100 decilitros no fim da oficina nossos sujeitos de teste mostraram alterações epigenéticas significativas e mensuráveis sem ter experiências importantes no ambiente externo ao alcançar estados de emoção elevada mesmo que só por alguns dias o corpo dos sujeitos começou a acreditar que estava em um novo ambiente e assim foi capaz de sinalizar para novos genes alterar sua expressão genética nesse caso a expressão da proteína do sistema imunológico veja a figura de número 2.4 isso significa que você pode não precisar de uma farmácia ou substância exogena exógena para se curar você tem dentro de si o poder de ativar os genes que produzem o IGA em poucos dias algo simples como entrar em estado elevado de alegria amor inspiração ou gratidão por 5 a 10 minutos por dia para produzir mudanças epigenéticas significativas em sua saúde e seu corpo para onde a atenção vai a energia flui como onde você coloca sua atenção e onde você coloca sua energia quando acorda de manhã e imediatamente começa a colocar sua atenção e energia em todas as pessoas que tem que encontrar nesse dia nos lugares onde tem que ir nos objetos que possui e nas coisas que tem que fazer em seu mundo tridimensional sua energia dividida toda a energia criativa flui para longe de você como ilustra a imagem 2.5 para todas as coisas no mundo exterior que competem por sua atenção o celular o laptop a conta bancária a casa o emprego os colegas de trabalho o cônjuge os filhos os inimigos os animais de estimação suas condições médicas e assim por diante dê uma olhada na figura 2.5 é óbvio que a atenção e a energia da maioria das pessoas são direcionados para o mundo externo material isso induz a pergunta quanta energia resta no mundo interno de pensamentos e sentimentos para criar uma nova realidade considere por um momento que cada uma das pessoas ou coisas a que você dá muita atenção é conhecida em sua vida porque você as sementou como mencionei antes nesse capítulo você tem uma rede neurológica no cérebro para cada uma dessas coisas como elas estão mapeadas em seu cérebro você as percebe e sementa a partir do passado quanto mais sementa mais automáticas e enriquecidos se tornam os circuitos neurais para cada uma delas porque a redundância das várias experiências continuam reunindo e refinando mais e mais circuitos é isso que a experiência faz enriquece o cérebro assim você tem uma rede neurológica para o seu chefe uma rede neurológica para o dinheiro uma rede neurológica para o seu parceiro uma rede neurológica para os filhos uma rede neurológica para a sua situação financeira uma rede neurológica para a casa e redes neurológicas para as suas posses do mundo físico porque sementou todas essas coisas ou pessoas em diferentes tempos e lugares cada pessoa objeto coisa local ou situação de nossa realidade física familiar tem uma rede neurológica designada em nosso cérebro quando sua atenção e sua energia portanto é dividida entre todos esses objetos pessoas problemas e questões do mundo externo não sobra energia para você colocar em seu mundo interno de sensamentos e sentimentos portanto não sobra energia para você usar para criar algo novo porque o modo como você pensa e sente cria uma realidade pessoal literalmente portanto se você está pensando e sentindo de acordo com tudo que conhece ou conhecido continuam reafirmando a mesma vida de fato poderíamos dizer que sua personalidade não está mais criando sua realidade pessoal agora sua realidade pessoal cria sua personalidade seu ambiente externo controla seus pensamentos e sentimentos há uma equiparação biológica entre o seu mundo interno de pensamentos e sentimentos e seu mundo externo a realidade passado presente feita de pessoas e objetos em certos tempos e lugares você mantém sua vida na mesma porque mantém a atenção pensamentos e a energia sentimentos na mesma enfim se o modo como você pensa e sente transmite uma assinatura eletromagnética que influencia todas as áreas de sua vida você transmite a mesma energia eletromagnética e sua vida nunca muda podemos dizer que sua energia é igual a tudo em sua realidade passado presente e você recria o passado mas essa não é a única limitação quando você coloca toda sua atenção e energia no mundo externo e continua reagindo nas mesmas condições da mesma maneira em um estado de estresse crônico que deixa o cérebro em um estado de excitação constante seu mundo interno se desequilibra e o cérebro começa a trabalhar de maneira ineficiente e então você se torna menos efetiva em criar qualquer coisa em outras palavras você se torna vítima da sua vida em vez de criador de sua vida vivendo nos hormônios do estresse agora vamos olhar mais de perto como acabamos viciados em nossas emoções negativas ou mais precisamente no que chamamos de hormônios do estresse no momento que reagimos a qualquer condição em nosso mundo externo que tende a ser ameaçadora seja ameaça real ou imaginária o corpo libera hormônios do estresse para mobilizar enormes quantidades de energia em resposta à ameaça quando isso acontece o corpo sai do equilíbrio estresse exatamente isso trata-se de uma resposta natural e saudável porque na antiguidade o coquetel químico de adrenalina cortisol e hormônios semelhantes eram liberados quando enfrentávamos algum perigo no mundo externo talvez um predador nos perseguisse por exemplo e tínhamos que tomar a decisão de lutar fugir ou nos escondermos quando estamos em modo de sobrevivência nos tornamos automaticamente materialistas definimos a realidade com os nossos sentidos pelo que podemos ver ouvir, cheirar tocar e saborear também aceitamos o foco e colocamos toda a nossa atenção na matéria e nosso corpo existindo em tempo e espaço específicos os hormônios do estresse nos fazem colocar toda a atenção no mundo externo porque é lá que está o perigo nos primórdios humanos essa resposta era uma boa coisa é claro era adaptativa mantinha-nos vivos focávamos a atenção na causa passado o perigo os livros dos hormônios do estresse voltavam ao equilíbrio nos tempos modernos não é mais assim depois de um único telefonema ou e-mail do chefe ou de um membro da família que provoca uma forte reação emocional de raiva frustração medo ansiedade tristeza culpa sofrimento ou vergonha ligamos o sistema nervoso primitivo de luta ou fuga o que nos faz reagir como se fôssemos perseguidos por um predador a mesma química permanece ligada automaticamente porque a ameaça externa parece nunca ir embora a verdade é que muitos passam maior parte do tempo nesse estado de excitação aumentada ele se torna crônico não é como se o predador estivesse lá fora e aparecesse de vez em quando para mostrar os dentes mas como se morasse na mesma caverna que nós um colega de trabalho tóxico cuja mesa fica ao lado de nossa por exemplo a resposta de estresse crônico não é adaptativa é desadaptativa quando vivemos em um modo de sobrevivência e os hormônios de estresse como adrenalina e cortisol continuam circulando pelo corpo ficamos em alerta em vez de voltar ao equilíbrio como na experiência de Ana no capítulo 1 quando o desequilíbrio persiste a chance de acabarmos doentes porque o estresse em longo prazo reduz a expressão saudável dos genes o corpo se torna tão condicionado à descarga de substâncias químicas que fica viciada clama por elas na verdade nesse modo o cérebro fica altamente alerta e excitado enquanto tentamos prever controlar e forçar desfechos no esforço para aumentar nossas chances de sobrevivência quanto mais fazemos isso mais forte se torna o vício e mais acreditamos que somos o corpo conectado a nossa identidade e ambiente vivendo em tempo linear isso porque toda nossa atenção está ali quando o seu cérebro está excitado e você vive em um modo de sobrevivência deslocando a atenção para o trabalho as notícias o ex os amigos e-mails facebook twitter você ativa você ativa cada uma dessas redes neurológicas muito rapidamente reveja a figura 2.5 se você persiste nisso com o tempo o ato de estreitar o foco e deslocar a atenção compartimentaliza o cérebro e ele deixe de funcionar de maneira equilibrada quando isso acontece você treina o cérebro para funcionar em um padrão desordenado incoerente que o faz trabalhar de forma muito eficiente ineficiente como uma tempestade de raio nas nuvens diferentes redes neurais entram em ação fora de ordem e seu cérebro funciona fora de sincronia o efeito é semelhante ao grupo de bateristas batendo em seus tambores ao mesmo tempo mas não juntos ou em algum ritmo vamos falar um pouco mais sobre os conceitos de coerência e incoerência em outro capítulo por hora é suficiente saber que quando seu cérebro fica incoerente você fica incoerente quando seu cérebro não funciona de forma ótima você não funciona de forma ótima para cada pessoa coisa é o lugar do mundo externo que você experimentou em sua vida e é algo conhecido você tem uma emoção conectada porque emoções energia e movimento são os resíduos químicos da experiência se na maior parte do tempo você vive com hormônios viciantes do estresse pode usar seu chefe para reafirmar sua dependência de julgamento pode usar seus colegas de trabalho para reafirmar o vício e sofrimento pode usar os inimigos para reafirmar a dependência do ódio seus parentes para reafirmar o vício na culpa o feed do feedback do facebook para reafirmar a dependência da insegurança as notícias para reafirmar o vício na raiva ou o ex para reafirmar o vício do ressentimento e o relacionamento com o dinheiro para reafirmar o vício da carência isso significa que suas emoções sua energia estão misturadas coladas até a cada pessoa lugar ou coisa que você extermente em sua realidade conhecida e familiar isso significa que não é energia disponível para você criar um novo emprego um novo relacionamento uma nova situação financeira uma nova vida ou até um novo corpo curado vou explicar de outra forma se o modo como você pensa e sente determina a frequência e a informação que você emite em seu campo de energia o qual tem um efeito importante em sua vida e se toda sua atenção e também toda sua energia está presa no mundo externo de pessoas objetos coisas lugares e tempo não resta energia em seu mundo interno de pensamento e sentimentos portanto quanto mais forte a emoção em que você é viciado mais você vai colocar sua atenção na pessoa objeto lugar ou circunstâncias em seu mundo externo cedendo a maior parte de sua energia criativa e sentindo o pensamento igual a tudo que a conhece fica difícil pensar ou sentir de algum jeito novo quando você está viciado no mundo externo e é possível que você se torne dependente de todas as pessoas e coisas que causam todos os seus problemas é assim que você abre mão do seu poder e administra mal sua energia se você voltar à figura 2.5 vai encontrar alguns exemplos de como criamos laços energéticos com todos os elementos de nosso mundo externo dê uma olhada agora na figura 2.6 do lado esquerdo do diagrama você vê dois átomos ligados por um campo invisível de energia eles estão dividindo informação é a energia que os mantém ligados do lado direito do diagrama você vê duas pessoas dividindo uma experiência de ressentimento também ligadas por um campo invisível de energia que as mantém conectadas na verdade elas dividem a mesma energia e também a mesma informação separar os dois átomos requer energia se sua atenção e energia estão ligadas às mesmas pessoas lugares e coisas do mundo externo físico você pode entender que também será preciso energia e força para romper tais ligações quando você estiver em meditação isso induz a pergunta quanto de sua energia criativa está presa a culpa a ódio ressentimento carência ou medo a verdade é que você poderia estar usando toda essa energia para criar um novo destino para fazer isso você vai ter que ir além de todas as coisas no seu mundo externo retirando a atenção delas por isso usamos meditação como um modelo para mudar o estado interno isso nos permite romper as associações com todo o corpo toda pessoa toda coisa todo lugar e tempo para um período suficiente para viajar para dentro quando você supera seu corpo emocional e desvia a atenção de tudo que é conhecido no mundo externo traz sua energia de volta rompendo as ligações com a realidade passado presente que tem permanecido a mesma você vai ter que fazer a transição de ser alguém para ser ninguém o que significa que tem que desviar a atenção do seu corpo sua dor e sua fome você vai ter que deixar de ser alguém para ser ninguém tirando sua atenção da identidade de parceiro pai e empregado vai ter que deixar de manter a atenção em alguma coisa para colocar a atenção em nada esquecendo-se do celular dos e-mails e da xícara de café e deixar de estar em algum lugar para estar em lugar algum indo além de quaisquer pensamentos sobre a cadeira em que está meditando ou onde está onde se enterá mais tarde e deixar de estar no tempo linear para não estar em tempo nenhum sem memórias ou pensamentos sobre o futuro que causam distração não estou dizendo que seu celular seu laptop seu carro sua conta bancária são ruins contudo quando você está ligado demais a essas coisas elas capturam sua atenção de tal forma que você não consegue ir além de pensar nelas por causa das fortes emoções que associa a elas esses bens possuem você e aí você não pode criar algo novo o único meio de fazer isso é aprender a retornar a energia fragmentada para poder superar as emoções de sobrevivência das quais você se tornou dependente e que mantém toda a sua energia ligada à realidade passado presente quando você tira a sua atenção de todos aqueles elementos externos começa a enfraquecer os elos energéticos e emocionais com aquelas coisas e enfim começa a libertar a energia suficiente para criar um novo futuro isso vai exigir que você tome consciência de onde tem colocado sua atenção e como para separar os dois átomos também vai exigir alguma energia para romper conscientemente essas ligações as pessoas se aproximam de mim nas oficinas e contam que o disco rixo do computador before alguém roubou o carro delas ou perderam emprego e não tem mais dinheiro quando me dizem que perderam pessoas ou coisas sabe o que eu sempre respondo ótimo veja quanta energia disponível você tem agora para criar um novo destino a propósito se você fizer bem esse trabalho e conseguir retomar sua energia é provável que no início seja desconfortável até um pouco caótico prepare-se porque certas áreas de sua vida podem desmoronar mas não se preocupe isso acontece porque você está rompendo os elos energéticos com a realidade passada qualquer coisa que não esteja mais em afinidade vibracional com você e seu futuro vai desmoronar deixe não tente reconstruir sua vida porque você será ocupado demais com um novo destino que está chamando para você aqui vai um belo exemplo um amigo meu que era vice-reitor de uma universidade apareceu para uma reunião de diretoria cerca de três semanas depois de ter começado o trabalho de meditação ele era a espinha dorsal da universidade os alunos e funcionários o adoravam ele entrou na reunião sentou-se e foi demitido então me ligou e disse ei não sei se esse processo de meditação está dando certo a diretoria acabou de me demitir não era para acontecer coisas maravilhosas enquanto eu faço esse trabalho escute eu respondi não se apegue a essas emoções de sobrevivência porque assim você ficará no passado em vez disso continue buscando o momento presente e criando a partir desse lugar em duas semanas ele se apaixonou por uma mulher com quem depois se casou em seguida recebeu uma oferta de trabalho ainda melhor como vice-reitor de uma universidade muito maior e a aceitou com gratidão um ano mais tarde ele ligou de novo para contar que a faculdade que o havia demitido agora o convidava para voltar como reitor então você nunca sabe o que o universo lhe reserva quando aquela velha realidade desaba e a nova começa a se desenvolver a única coisa que posso garantir é que o desconhecido nunca me desapontou retome sua energia para se desconectar do mundo externo você tem que aprender a modificar suas ondas cerebrais então vamos falar por um momento sobre frequências de ondas cerebrais na maior parte do tempo que você passa acordado e consciente está no nível beta de frequência de onda beta é medida em frequência baixa média e alta beta baixa é um estado relaxado quando você não percebe nenhuma ameaça do mundo externo mas ainda tem consciência do seu corpo no espaço e tempo esse é o estado em que você está quando lê presta atenção a filha durante uma conversa amigável ou ouve uma palestra beta beta média é um estado um pouco mais excitado como quando você está se apresentando a um grupo de pessoas e tem que lembrar o nome de todos você está mais vigilante mas não totalmente estressado ou completamente fora do equilíbrio considere beta do médio alcance como estresse bom beta alto é o estado em que você se encontra quando dominado pelos hormônios do estresse são as ondas cerebrais que você exibe quando tem alguma das emoções de sobrevivência inclusive raiva alarme agitação sofrimento pesar ansiedade frustração ou até depressão beta alta pode ser três vezes mais alta que beta baixa e duas vezes mais alta que beta média embora possa passar a maior parte do tempo de vigília em ondas cerebrais de frequência beta você também mergulha em ondas cerebrais de frequência alfa ao longo do dia você exibe ondas cerebrais de frequência alfa quando está relaxado calmo criativo e até intuitivo quando não está mais pensando ou analisando mas sonhando acordado e imaginando como em um estado de transe ondas beta indica quando você está colocando a maior parte de atenção no mundo externo ondas alfas indica quando coloca a maior parte de sua atenção no mundo interno ondas teta predomina no estágio crepuscular quando a mente ainda está acordada mas o corpo está pegando no sono essa frequência também é associada a estados profundos de meditação ondas delta normalmente ocorre durante o sono profundo restaurador porém nos últimos quatro anos minha equipe de pesquisa e eu registramos vários alunos entrar em ondas delta muito profundas durante a meditação o corpo está profundamente adormecido eles não estão sonhando mas a leitura cerebral mostra o cérebro processando amplitudes muito altas de energia o resultado é que eles relatam experiências místicas profundas de unicidade em que se sentem conectados a tudo e a todos no universo veja a figura 2.7 para comparar os diferentes estados cerebrais para comparar os diferentes estados de ondas cerebrais ondas gama indicam o que chamam de estado superconsciente essa energia de alta frequência acontece quando o cérebro é excitado por um evento interno um dos exemplos mais comuns é a meditação quando seus olhos estão fechados e você mergulha em si em vez de um acontecimento fora do corpo vamos falar sobre ondas gama nos próximos capítulos uma das maiores dificuldades quando se medita é sair de beta de alta frequência até média e entrar em frequência alfa depois de beta todavia é absolutamente fundamental porque quando desaceleramos as ondas cerebrais para essas frequências não estamos mais prestando atenção ao mundo externo e as distrações em que estávamos tão acostumados a pensar quando em estresse é como não estamos analisando e criando estratégias tentando nos preparar para o cenário das piores possibilidades futuras com base em lembranças temerosas do passado temos a oportunidade de ficar presentes de existir apenas no agora não seria maravilhoso desconectar da associação com todos os elementos do ambiente externo durante a meditação e ir além do corpo dos medos e da agenda esquecer o passado conhecido e o futuro previsível se fizer isso direito você vai até perder a noção de tempo quando supera o pensamento automático as emoções e os hábitos durante a meditação é exatamente isso que acontece você vai além do corpo do ambiente do tempo você enfraquece os elos energéticos com a realidade passado presente e fica no momento presente só no momento presente é possível trazer sua energia de volta e isso exige algum esforço embora fique mais fácil com a prática porque você vive sob os hormônios do estresse na maior parte do tempo vamos ver o que acontece quando não se está no momento presente durante a meditação para que você saiba o que fazer quando isso acontecer entender essa habilidade é importante porque se não conseguir ir além do estresse dos problemas e da dor você não vai poder criar um novo futuro onde essas coisas não existam digamos que você seja sentado em meditação e comece a ter pensamentos aleatórios você tem o hábito de pensar assim porque há anos pensa do mesmo modo e coloca a atenção nas mesmas pessoas e coisas você acolhe os mesmos sentimentos familiares todos os dias só para reafirmar a mesma personalidade conectada às mesmas realidade pessoal condicionando repetidamente o corpo ao passado a única diferença agora é que como está tentando meditar seus olhos estão fechados e quando está ali sentado de olhos fechados você não vê seu chefe fisicamente mas seu corpo quer sentir a raiva porque toda vez que o vê 50 vezes por dia 5 dias por semana você tem o hábito de sentir amargura ou agressividade de maneira semelhante quando recebe e-mails do chefe que acontece 10 vezes por dia pelo menos inconscientemente você tem a mesma reação por isso seu corpo se acostumou a precisar do chefe para reafirmar a dependência da raiva o corpo quer sentir as emoções na quais se viciou e com um dependente que precisa da droga o corpo precisa das substâncias químicas conhecidas ele quer sentir aquela raiva familiar do chefe porque você não foi promovido ou quer sentir o julgamento do colega de trabalho que sempre quer que você faça o trabalho dele depois você começa a pensar em outros colegas que o irritam e outros motivos para estar aborrecido com o chefe você está sentado tentando meditar mas seu corpo está atrapalhando de tudo que é jeito isso acontece porque o corpo quer a dose química de emoções familiares que normalmente sente ao longo do dia enquanto você está acordado e de olhos abertos no instante que percebe o que está acontecendo que está colocando toda a atenção na emoção você toma consciência de que está investindo sua energia no passado porque emoções são registros do passado então para e volta ao momento presente e começa a remover a atenção e energia do passado pouco depois você começa a sentir frustrado raivoso e ressentido de novo e percebe o que está fazendo você lembra que seu corpo está tentando sentir essas emoções a fim de reafirmar o vício nas substâncias químicas e lembra que essas emoções conduzem seu cérebro para ondas cerebrais beta e de alfa frequência e aí você para cada vez que para quieta o corpo e volta ao momento presente você diz ao corpo que ele não é mais a mente você é a mente mas então começa a surgir em sua mente pensamentos sobre as pessoas que tem que ver lugares onde tem que ir coisas que tem que fazer mais tarde você se pergunta se o chefe já respondeu aquele e-mail e lembra que ainda não retornou o telefone de sua irmã hoje é dia do caminhão do lixo e você lembra que tem que pôr o lixo para fora de repente você fica consciente que ao antecipar esses cenários futuros está colocando atenção e energia na mesma realidade conhecida então você para retorna a atenção ao momento presente mais uma vez remove a energia do futuro previsível conhecido e abre espaço para o desconhecido em sua vida dê uma olhada na figura 2.8 ela mostra que quando você se encontra exatamente no generoso momento presente sua energia representada pelas setas não se afasta em direção ao passado e futuro como fazia na figura 2.3 você desvia a atenção do passado familiar e do futuro previsível não mais dispare e conecta os mesmos circuitos da mesma maneira e não mais regule e sinalize os mesmos genes do mesmo modo ao sentir as mesmas emoções se persistir nesse processo continuará trazendo sua energia de volta pelo rompimento dos elos energéticos que o mantém conectado à realidade passado presente isso acontece porque você remove sua atenção e energia do mundo externo e coloca no mundo interno construindo campo elétrico e magnético em torno do seu corpo agora você tem energia disponível para criar uma coisa nova sua atenção vai acabar vagueando de novo o que não é surpreendente enquanto você permanece sentada em meditação só como vai ficando aborrecido e impaciente porque quer fazer alguma coisa afinal você o programou para se levantar e seguir a mesma rotina todos os dias ele quer desistir da meditação abrir os olhos e ver alguém quer ouvir alguma coisa na tv ou falar com alguém pelo telefone prefere saborear o café da manhã e ficar sentada ali fazendo nada o corpo gostaria de sentir o aroma do café como em todas as manhã e adoraria sentir alguma coisa como um banho quente antes de começar o dia o corpo quer experimentar a realidade física com os sentidos para acolher uma emoção mas o seu objetivo é criar uma realidade a partir de um mundo além dos sentidos que não é definido por seu corpo como a mente mas por você como a mente a medida que se conscientiza do programa você aquieta o corpo no momento presente o corpo tenta retornar ao passado familiar porque quer se dedicar a um futuro previsível mas você continua aquietá-lo cada vez que supera hábitos automáticos você se torna maior que o seu programa cada vez que insiste em aquietar o corpo no momento presente como quem treina um cachorro para sentar você recondiciona seu corpo a uma nova mente cada vez que você toma consciência do seu programa e do seu esforço pelo momento presente afirma que a sua vontade é o maior programa se você continua devolvendo sua atenção e portanto sua energia ao momento presente e percebendo quando está presente e quando não está mais cedo ou mais tarde seu corpo se rende é o processo é o processo de retornar ao momento presente cada vez que toma consciência de que o perdeu que começa a romper os elos energéticos com a realidade conhecida ao retornar ao momento presente o que você faz a verdade é superar sua identidade no mundo físico e se desdobrar no campo quântico um conceito que vou explicar em detalhes no próximo capítulo a parte mais difícil de toda a guerra é a última batalha isso significa que quando seu corpo como mente fica enraivecido fazendo você pensar que não consegue ir adiante querendo que você pare e volte ao mundo dos sentidos você persevera você realmente entra no desconhecido e mais cedo ou mais tarde começa a romper o vício emocional dentro de si quando vai além da culpa do sofrimento do medo da frustração do ressentimento ou da indignação você liberta o corpo das correntes daquelas hábitos e emoções que o mantinham ancorado ao passado e o resultado é o que libera a energia que volta para você quando o corpo libera toda a energia emocional armazenada ele deixa de ser mais a mente você descobre que do outro lado do medo está a coragem do outro lado da carência está a totalidade e do outro lado da dúvida está o conhecimento quando entra no desconhecido e abre mão da raiva ou ódio você descobre o amor e a compaixão é a mesma energia ela apenas estava armazenada no corpo e agora está disponível para você usar na criação de um novo destino quando aprende quando aprende a se superar ou a superar a lembrança de si e de sua vida você rompe os erros com todas as coisas pessoas lugares e tempo que o mantém conectado à realidade passado presente quando enfim supera a raiva ou a frustração e libera a energia que estava presa no passado você traz essa energia de volta para si quando libera toda essa energia criativa que estava presa emoções de sobrevivência dentro de você e a sua volta você constrói seu campo de energia em todo o seu corpo em nossas oficinas avançadas medimos o efeito de trazer a energia de volta temos especialistas que utilizam um equipamento muito sensível chamado máquina de visualização de descarga de gás a GDV com um sensor chamado de antena Sputnik Especialmente desenvolvido pelo doutor Coates Korot o equipamento mede o campo eletromagnético do ambiente nas oficinas para ver como a energia muda com o progresso do trabalho no fim do primeiro dia de algumas das nossas oficinas avançadas às vezes vemos a energia na sala diminuir isso acontece porque quando começamos a meditar e os alunos rompem os elos energéticos com tudo e todos em sua realidade conhecida eles resgatam a própria energia eles retiram energia do campo maior assim o campo da sala pode diminuir enquanto os participantes começam a construir um campo individual de energia em torno do corpo e a dispor de energia para usar na criação de um novo destino é claro que quando todos no grupo constroem um campo de luz próprio e essa energia se expande a cada dia eles começam a construir para a energia da sala o resultado é que verificamos o aumento na energia da sala para ver como isso confira os gráficos um A e um B no encarte colorido uma forma de aumentar as chances de uma medição bem sucedida é dar a si mesmo tempo suficiente a fim de não se distrair tentando apressar a experiência por exemplo eu reservo duas horas para meditar não preciso usar as duas horas todas as vezes mas me conheço muito bem para saber que se tiver apenas uma hora vou me convencer de que não é tempo suficiente se tenho duas horas consigo relaxar porque sei que tenho tempo bastante para encontrar o momento presente alguns dias encontro o lugar exato do momento presente bem depressa em outros tenho que trabalhar por uma hora para trazer cérebro e o corpo de volta ao presente sou uma pessoa muito ocupada as vezes fico em casa por apenas três dias entre oficinas ou eventos e acordo de manhã já pensando nas três reuniões marcadas com diferentes membros da equipe ensaiando mentalmente que preciso falar depois penso nos e-mails que tenho que redigir antes de ir para essas reuniões depois penso no voo e eu vou pegar a tarde depois anoto mentalmente os telefonemas que vou ter que dar a caminho do aeroporto você entende como é quando isso acontece fico pensando nas mesmas pessoas que preciso vir nos mesmos lugares aonde tenho que ir nas mesmas coisas que tenho que fazer tudo ao mesmo tempo em minha realidade conhecida percebo que estou preparando o cérebro e o corpo para parecer que esse futuro já aconteceu tomo consciência de que minha atenção está no futuro conhecido e paro de antecipar o conhecido e volto ao momento presente quando faço isso começa a desativar a desconectar aquelas conexões neurais a seguir posso ficar um pouco emotivo um pouco impaciente frustrado pensando em alguma coisa que aconteceu no dia anterior como emoções são um registro do passado e eu coloco a minha energia onde coloco a minha atenção tomo consciência de que estou investindo energia no passado com isso os hormônios do estresse podem excitar meu cérebro e meu corpo ficar um pouco agitado por outras betas de alta frequência e tenho que trazê-los de volta ao momento presente mais uma vez quando faço isso não mais disparo e conecto as mesmas circuitos no cérebro e removo minha energia do passado se tenho consciência dos mesmos pensamentos conectados aos mesmos sentimentos familiares quando paro de sentir da mesma maneira não mais condiciono meu corpo ao passado nem sinalizo os mesmos genes na mesma forma se as emoções são produtos finais de experiência no ambiente e o ambiente sinaliza o gene quando paro de sentir as mesmas emoções não mais seleciono e instruo os mesmos genes da mesma maneira e isso não só afeta a saúde do meu corpo como também deixa de prepará-lo para o mesmo futuro com base no passado assim quando inibo sentimentos familiares modificam o programa genético do meu corpo como os hormônios do estresse de longa duração reduz a expressão de genes saudáveis e cria doença cada vez que consigo parar o processo saudar por mim sentido sentindo emoção relacionada ao estresse não mais condiciono meu corpo a permanecer viciado nessas emoções se faço isso direito supero meus pensamentos e emoções familiares do passado e familiar que usei para afirmá-lo não mais existe energética neurológica biológica química hormonal e geneticamente se deixo disparar e conectar as mesmas velhas redes neurais deixando de pensar as memórias de pessoas ou coisas em certos lugares e tempos e continuo voltando ao momento presente trago a energia de volta para mim dê uma olhada na figura 2.9 e veja como o passado familiar e o futuro previsível não existem mais agora estou no exato lugar do generoso momento presente e tenho energia disponível para criar construir meu campo de energia em torno de meu corpo cada vez que me esforço às vezes durante horas para me superar e encontrar esse lugar chamado o eterno agora sempre penso a mesma coisa vale muito a pena fim do capítulo 2 livro como se tornar sobrenatural do autor Joe Dispenza capítulo 3 sintonizem novos potenciais no quântum e além do corpo do ambiente e do tempo não é fácil mas vale a pena porque quando nos desconectamos da realidade tridimensional entramos em uma outra realidade chamada quanto o domínio das infinitas possibilidades descrever essa realidade é um pouco difícil porque ela é diferente de qualquer coisa que conhecemos no verso físico as regras da física newtoniana o modo como estamos acostumados a pensar que o mundo funciona simplesmente não se aplicam o campo quântico ou unificado é um campo invisível de energia e informação ou podemos dizer que é um campo de inteligência ou consciência além do espaço e tempo lá não existe nada físico ou material está além de qualquer coisa que você pode perceber com os sentidos esse campo unificado de energia e informação é o que governa todas as leis da natureza cientista tem trabalhado para quantificar esse processo a fim de que possamos entendê-lo mais plenamente e estão descobrindo mais e mais coisas com base em meu conhecimento e experiência acredito que existe uma inteligência auto-organizadora que é a energia e observa todos os universos e galáxias e os ordena às vezes as pessoas dizem que essa ideia não parece muito científica sempre respondo com a mesma pergunta o que acontece depois de uma explosão ordem ou desordem a resposta é sempre desordem e eu pergunto então por que depois do Big Bang a maior de todas as explosões tanta ordem foi criada alguma inteligência deve estar organizando sua energia e matéria em forma e unificando todas as forças da natureza para criar essa obra-prima essa inteligência essa energia é o campo quântico ou unificado para ter uma ideia de como é esse campo imagine remover todas as pessoas e corpos da terra todos os animais plantas e objetos físicos tanto os naturais quanto os produzidos pelo homem todos os continentes oceanos e até o solo imagine então remover todos os planetas luas e estrelas do nosso sistema solar inclusive o sol depois imagine remover todos os outros sistemas solares da nossa galáxia depois todas as galáxias do universo não haveria ar não haveria sequer luz que você pudesse enxergar com os olhos só existiria a absoluta escuridão o vácuo o campo de ponto zero é importante lembrar disso porque quando você como uma consciência no momento presente desdobrar no campo unificado será um infinito espaço negro vazio de qualquer coisa física agora imagine que você não enxerga nada ali e como entrou nesse domínio sem corpo físico também não tem um sentido da visão para ver nem tem capacidade de ouvir sentir cheirar ou saborear ali você não tem sentidos a única forma de existir no quanto é como consciência ou melhor dizendo a única maneira de experimentar esse domínio é com a consciência não com os sentidos como consciência é percepção e percepção é prestar atenção e notar quando você vai além do mundo dos sentidos quando presta atenção à energia do campo quântico sua consciência se conecta a níveis mais elevados de frequência e informação no entanto por mais estranha que pareça o campo quântico não é vazio ele é um campo de infinito preenchimento com frequência ou energia e toda frequência transmite informação pense no campo quântico preenchido com uma infinita quantidade de energia vibrante além do campo físico da matéria e além dos nossos sentidos ondas invisíveis de energia disponível para usarmos na criação o que exatamente podemos criar com toda essa energia nadando em um mar infinito de potenciais depende de nós porque o campo quântico é em sumo o estado no qual todas as possibilidades existem e como acabei de dizer quando nos descobrimos no universo quântico existimos simplesmente como consciência ou percepção especificamente uma percepção que presta atenção em ou observa um campo de infinitas possibilidades que existe dentro de uma consciência ainda maior e de um nível mais alto de energia quando você entra como consciência nesse espaço interminável vasto não há corpos pessoas objetos lugares e tempo em vez disso existem infinitas possibilidades desconhecidas como energia se você dá por se pensando em conhecidos de sua vida está de volta a realidade tridimensional de espaço e tempo porém se consegue permanecer na escuridão desconhecido por tempo suficiente isso prepara para criar desconhecidos em sua vida no capítulo anterior quando o instruía a voltar ao momento presente me referia a parar de pensar sobre o futuro do previsível ou lembrar do passado familiar e simplesmente se desdobrar no espaço vasto e eterno como uma consciência a não mais colocar a atenção em algo ou alguém material na realidade tridimensional como seu corpo as pessoas que fazem parte da sua vida as coisas que possui os lugares aonde vai e o próprio tempo se faz isso da forma correta você se torna apenas consciência é assim que chega lá agora vamos voltar um pouco e ver como o cientista descobrir o universo quântico fato ocorrido quando começar a estudar o mundo subatômico descobriram que átomos os tijolos que constroem tudo no universo físico são feitos de um núcleo cercado por uma grande campo que contém um ou mais elétrons esse campo é tão grande comparado aos pequenos elétrons que parece ser 99,99999% espaço vazio mas o espaço não é realmente vazio é composto de uma grande variedade de frequências energéticas que cria um campo de informação invisível interconectada então tudo no universo conhecido embora pareça ser sólido é 99,999% energia ou informação de fato a maior parte do universo é feita desse espaço vazio entre aspas a matéria é um componente infinitissimamente pequeno em relação a espaço imenso de nada físico pesquisadores logo descobriram que os elétrons se movem por esse vasto campo de modo completamente imprevisível não parece sujeito às mesmas leis que governam a matéria em nosso universo maior em um momento estão aqui no outro sumir e é impossível prever onde e quando os elétrons vão aparecer isso porque como os pesquisadores acabaram descobrindo os elétrons existem simultaneamente um número infinito de possibilidades e probabilidades apenas quando o observador foca a atenção e procura alguma coisa material é que o campo de energia e informação invisível se aglutina em uma partícula que conhecemos como elétron isso é chamado de colapso da função da onda ou um evento quântico assim que o observador desvia o olhar deixa de observar o elétron desviamento da matéria subatômica ele desaparece novamente em energia em outras palavras essa partícula de matéria física o elétron não pode existir até o observarmos darmos nossa atenção a ele no momento em que deixamos de colocar nossa atenção o elétron volta à energia uma frequência de energia que os cientistas chamam de onda é a possibilidade desse modo mente e matéria relaciona-se ao quanto a propósito enquanto nós como consciência subjetiva observamos o elétron e o tornamos forma existe uma consciência universal objetiva que constantemente observa todos nós em nossa realidade tridimensional dando-nos ordem e forma isso significa o seguinte se você vê sua vida do mesmo nível mental todo dia antecipando um futuro com base no passado colapsa infinitos campos de energia nos mesmos padrões de informação chamados de sua vida por exemplo se você acorda e pensa onde está minha dor sua dor conhecida logo aparece porque você conta com ela ali imagine o que aconteceria se em vez disso você conseguisse desciar sua atenção do mundo físico e do ambiente como aprendeu no último capítulo quando tira a atenção do corpo você se torna não corpo e não tem mais acesso a utilidade para seus sentidos quando tira a atenção das pessoas de sua vida você se torna ninguém e não tem mais identidade de pai parceiro irmão amigo ou até membro de uma categoria profissional grupo religioso partido político ou nacionalidade você não tem raça gênero orientação sexual e idade quando tira sua atenção de objetos e lugares do ambiente físico você está em nada e lugar nenhum finalmente se tira sua atenção do tempo linear que tem um passado e um futuro está em um tempo nenhum está no momento presente no qual existem todas as possibilidades no campo quântico por não se identificar mais com o mundo físico e não estar conectado a ele você não tenta afetar matéria com matéria você está além da matéria e além de como se identifica como corpo no espaço e tempo de modo muito real você é imensa escuridão no campo unificado onde nada material existe esse é o efeito direto de trabalhar continuamente para chegar ao momento presente que descrevi no capítulo anterior no momento em que isso acontece você estende sua atenção e energia para um campo desconhecido além da matéria onde todas as possibilidades existem um campo feito de nada além de frequências invisíveis que transporta informação ou consciência e assim como sentidos quânticos que tiraram a atenção do elétron e descobriram que este voltava a ser energia e possibilidade se você tirar a atenção de sua vida e for além da memória dela sua vida vai se transformar em possibilidade afinal se você foca no conhecimento conhecido tem o conhecido se você foca no desconhecido você cria uma possibilidade quanto mais consegue permanecer nesse campo de infinitas possibilidades como consciência consciente de estar consciente nesse espaço negro infinito sem colocar sua atenção no corpo em coisas pessoas lugares e tempo quanto mais tempo investe sua energia no desconhecido mais vai criar uma nova energia ou novas possibilidades em sua vida essa é a lei mudanças cerebrais quando você passa pela porta do campo quântico não pode entrar como um corpo tem que entrar como um não corpo como consciência ou percepção pensamento ou possibilidade deixando todo o resto do mundo físico e vivendo apenas no mundo presente como eu disse no capítulo anterior esse processo requer que você rompa seu vício químico pelo menos temporariamente das emoções que costumam dirigir seus pensamentos e que pare de sentir da mesma maneira que poder parar de colocar a atenção no mundo tridimensional da matéria a partícula e colocá-la na energia ou possibilidade onda considerando tudo isso você provavelmente não vai surpreender por saber que uma experiência como essa cria mudanças bem significativas em seu cérebro primeiro porque você se percebe como uma existência além do mundo físico o que significa que não há perigo externo a antecipar seu cérebro pensante o neocórtex área de mente consciente fica mais lento menos excitado e trabalha de uma forma mais holística já falamos sobre como viver sobre os hormônios do estresse faz as ondas do cérebro disparar um padrão muito desordenado e incoerente o que significa que o corpo não pode trabalhar com eficiência porque tentamos controlar e prever tudo em nossa vida ficamos excessivamente focados alternando a atenção de uma pessoa para uma coisa para um lugar em um certo tempo ativando várias redes neurológicas designadas para cada um desses conhecidos quando entramos no mundo presente e tomamos consciência do campo infinito de informação onde não há nada físico o eterno vácuo quando não mais analisamos ou pensamos sobre qualquer corpo pessoa coisa lugar ou tempo não mais ativamos esses diferentes compartimentos de redes neurais no cérebro quando movemos a consciência de um foco estreito sobre a matéria objetos pessoas lugares nosso corpo e tempo no ambiente externo abrimos o foco e nos tornamos consciência da vastidão dessa escuridão infinita repousando nossa atenção em nada no espaço na energia e na informação o cérebro começa a mudar os diferentes compartimentos no dia de subdivididos começam a se unificar e se mover em direção ao estado de cérebro inteiro coerente diferentes comunidades neurais se expandem e formem comunidades maiores elas se organizam sincronizam e integram o que se sincroniza no cérebro começa a se ligar no cérebro quando o cérebro se torna coerente você fica coerente quando o cérebro fica organizado você fica organizado quando o cérebro trabalha bem você trabalha bem resumindo quando o cérebro funciona de maneira mais holística você se sente mais inteiro em outras palavras quando você começa a se conectar com o campo unificado como consciência ou quando se torna mais consciente do campo ao prestar atenção nele sua biologia se torna mais inteira e unificada já que o campo unificado é por definição uma energia unificadora para enxergar com mais clareza a diferença entre coerência e incoerência dê uma olhada no gráfico 2 do encarte colorido e também na figura 3.1 como pode ver quando as ondas cerebrais são coerentes estão em fase entre si os picos pontos mais altos e as bases pontos mais baixos combinam as ondas do cérebro coerente são mais organizada por isso também são mais poderosas podem se dizer podem se dizer que falam a mesma linguagem seguem o mesmo ritmo dançam a mesma música e compartilham a mesma frequência por isso tem mais facilidade para se comunicar estão literalmente no mesmo comprimento da onda quando as ondas são incoerentes as mensagens e os sinais eletroquímicos que enviam diferentes partes do cérebro e do corpo são confusos e erráticos e o corpo não pode operar em um estado equilibrado a segunda mudança que acontece no cérebro quando entramos no quanto é que as ondas cerebrais se movem em frequência mais lenta de beta para alfa e teta coerentes isso é importante porque à medida que as ondas cerebrais ficam mais lentas a consciência desloca do neocótex pensante para o mesencéfalo cérebro límbico e lá se conecta com o sistema nervoso autônomo o sistema operacional subconsciente do corpo veja a figura 3.2 essa parte do sistema nervoso é responsável por digerir os alimentos secretar hormônios regular a temperatura do corpo controlar o açúcar no sangue manter a frequência cardíaca produzir anticorpos que combatem infecções reparar células danificadas e muitas outras funções sobre as quais a maioria dos cientistas acredita não termos controle consciente basicamente o sistema nervoso automático nos mantém vivos sua principal função é criar ordem e homeostase o que equilibra o cérebro e em última análise o corpo quanto mais conseguimos permanecer no momento presente como um corpo ninguém nada em lugar nenhum e tempo algum mais integrado e coerente se torna nosso cérebro é aí que o sistema nervoso autônomo entra em ação entra em cena e começa a curar o corpo porque nossa consciência se funde com a consciência dele em outras palavras quando está no momento presente você sai da frente do seu próprio caminho quando você se torna pura consciência pura percepção e altera suas ondas cerebrais de beta para alfa e até para data o sistema nervoso autônomo que sabe curar seu corpo muito melhor do que sua mente consciente entra em ação e enfim tem uma oportunidade de limpar a casa e isso é o que cria coerência cerebral se você olhar os gráficos 3A 3B e 3C do encarte colorido verá três diferentes leituras cerebrais o gráfico 3A é uma leitura normal de alguém em ondas cerebrais pensantes beta normais o gráfico 3B foi registrado enquanto um aluno mantinha um foco aberto mostrando ondas alfa coerentes e sincronizadas o gráfico 3C representa um estado de ondas beta mais profundas coerentes e sincronizadas se nesse estado você não mais reafirma o conhecido a sua vida de sempre em vez disso investe sua energia no desconhecido como investiria dinheiro em uma conta bancária então é capaz de gerar novas desconhecidas possibilidades em sua vida da mesma forma que o eletromaterial se expande de volta a energia imaterial no campo quântico quando os cientistas param de observá-lo quando você não observa mais sua dor sua vida rotineira e seus problemas eles voltam a ser energia em um infinito número de possibilidades em puro potencial somente quando está presente nesse lugar potente além do espaço e tempo no lugar de onde surgem todas as suas todas as coisas materiais você pode começar a criar mudança de verdade em 2016 em uma oficina avançada de quatro dias em Tocomo Washington conduzimos um estudo para mostrar como isso funciona medimos as ondas cerebrais de 117 participantes da oficina usando um eletrocefalograma medições de EGG EGG eletrocefalograma foram feitas antes e depois da oficina queríamos saber se podíamos detectar mudanças em duas funções cerebrais a primeira era quanto tempo levava para os sujeitos alcançarem um estado meditativo definido pela capacidade de manter um estado de onda alfa por 15 segundos pelo menos descobrimos que os participantes conseguiam alcançar estados meditativos 18% mais depressa no fim da oficina de quatro dias a segunda era a proporção entre ondas delta associadas camadas mais profundas da mente subconsciente e beta de alta frequência normalmente associadas em altos níveis de estresse pessoas ansiosas costumam ter mais beta de alta frequência e o nível mais baixo de delta queríamos saber se a meditação especificamente a prática bem sucedida de entrar no domínio quântico e tornasse nenhum corpo ninguém nada em lugar nenhum em tempo algum poderia melhorar esses valores e de fato melhorou os participantes reduziram suas ondas betas de alta frequência indicando que sentiam menos estresse em 124% em média e aumentar as ondas delta indicando um sentimento maior de unicidade durante a meditação em 149% em média a quantidade de ondas beta de alta frequência diminuiu 62% em relação às ondas delta e tudo isso aconteceu em apenas 4 dias olha a figura 3.3 para ver os resultados você vai notar que algumas mudanças que medimos ultrapassaram 100% indicando que esses participantes conseguiram realizar melhorias de importância em comum relativamente rápido e isso é bastante sobrenatural observe isso na figura 3.3 corrigida ao lado mude sua energia combine intenção clara com emoções elevadas quando você está no ponto exato do generoso momento presente onde todas as possibilidades existem no campo quântico como transformar um ou mais desses potenciais dessas possibilidades imateriais em realidade no mundo tridimensional da matéria isso requer duas coisas intenção clara e emoção elevada intenção clara é bem isso você tem que ter claro o que quer criar ser tão específico quanto possível e descrever em detalhes digamos que queira fazer uma viagem de férias sensacional para onde quer ir como quer chegar lá com quem quer ir ou com quem quer encontrar quando chegar lá em que tipo de acomodações quer se hospedar o que quer fazer ou ver quando estiver lá que tipo de comida quer comer o que quer beber que tipo de roupa vai levar o que vai comprar para trazer para casa você entendeu como é? seja detalhista tão realista quanto puder porque você vai atribuir uma letra como um símbolo de possibilidade para todas essas condições quando ouviu no capítulo anterior os pensamentos que criam sua intenção são a carga elétrica que você emite para o campo unificado depois você precisa combinar essa intenção com uma emoção elevada como amor gratidão inspiração alegria empolgação admiração ou fascínio só para citar alguns exemplos precisa encontrar o sentimento que acredita que vai experimentar quando manifestar sua intenção e sentir a emoção antes da experiência a emoção elevada que carrega uma energia maior é a carga magnética que você manda para o campo como você ouviu quando combina a carga elétrica a intenção com a carga magnética emoção elevada você cria uma assinatura eletromagnética igual ao seu estado de ser outra maneira de descrever as emoções elevadas é chamá-las de emoções profundas quando sentimos emoções como as que acabei de mencionar costumamos perceber que o coração se expande é porque nossa energia se move para essa área e assim excementamos esses maravilhosos esses maravilhosos sentimentos elevados que transmitem uma intenção de dar cuidar nutrir confiar criar conectar sentir-se seguro servir e ser grato diferentemente das emoções de estresse discutidas no capítulo anterior que extraímos do campo invisível de energia e informação ao redor do corpo as emoções profundas contribuem para o campo de energia do corpo na verdade a energia criada quando o coração se abre o deixa mais ordenado e coerente assim como o cérebro de modo que produz um campo magnético mensurável é essa ação que nos conecta ao campo unificado quando casamos uma intenção a carga elétrica com essa energia a carga magnética criamos um novo campo eletromagnético como energia é frequência e toda frequência transmite informação essa energia elevada transmite nosso pensamento ou intenção lembre-se os potenciais do campo quântico existem apenas como frequências eletromagnéticas frequências com informação e você não pode percebê-los como matéria com seus sentidos faz sentido portanto que o novo sinal eletromagnético que você transmite atraia frequências eletromagnéticas no campo de vibração correspondente em outras palavras quando existe combinação vibracional entre sua energia e qualquer potencial que já existe no campo unificado você começa a atrair essa nova experiência ela vai encontrá-lo quando você se torna o vórtice para o seu futuro assim você não precisa trabalhar para trazer aquilo que manifestar e não precisa ir a lugar nenhum isso é modificar matéria com matéria você precisa se tornar pura consciência nenhum corpo ninguém coisa nenhuma em lugar nenhum em tempo algum e modificar a sua energia o sinal eletromagnético que transmite e então vai atrair a futura experiência transformando energia em matéria você vai literalmente sintonizar na energia de um novo futuro quando você faz isso o observador o campo unificado observa você enquanto você observa um novo destino e então endossa sua criação dê uma olhada na figura 3.4 antes de seguirmos em frente quero voltar um pouco só para enfatizar o quanto as emoções elevadas são importantes para essa equação funcionar afinal quando você decide observar no campo quântico um futuro que quer manifestar se estiver ali como vítima ou sofredor se sentindo limitado ou infeliz sua energia não será coerente com a criação pretendida e você não conseguirá chamar esse novo futuro para si esse é o passado você pode ter uma intenção clara e portanto sua mente pode estar no futuro porque você consegue imaginar o que quer porém se sentir alguma das conhecidas emoções limitadas seu corpo acreditará que ainda está nas mesmas experiências passadas limitadas como você aprendeu no capítulo anterior emoção é energia em movimento as emoções elevadas transmitem uma frequência mais elevada do que emoções de sobrevivência se você quer criar mudança tem que fazê-la a partir de uma forma de energia maior que culpa dor medo raiva vergonha e indignidade qualquer energia de vibração inferior que você sinta não pode transmitir o pensamento de seu sonho futuro só transmitirá um nível de consciência igual às emoções limitadas portanto se você quer desempenhar algo ilimitado é melhor se sentir ilimitado se você quer realmente se curar se você quer criar liberdade é melhor se sentir livre se quer realmente se curar é melhor elevar sua energia à saúde íntegra quanto mais elevada a emoção que sente maior a energia que transmite e melhor a influência que você terá sobre o mundo material quanto maior sua energia menor será o tempo necessário para sua manifestação aparecer em sua vida nesse processo você relaxa e deixa uma mente superior à consciência do campo unificado organizar um acontecimento que seja mais certo para você resumindo você sai do caminho quando é surpreendido por uma experiência desconhecida que parece saída do nada é porque você a criou em lugar nenhum algo apareceu do nada porque você o criou em coisa nenhuma e pode acontecer em tempo algum se você cria no domínio além do tempo linear no campo quântico onde não há tempo um pesquisador francês chamado René Pitch demonstrou o poder da intenção com pintinhos recém saídos do ovo quando os pintinhos nascem normalmente apegam-se à mãe que seguem por toda parte porém se a mãe não está presente quando saem do ovo os pintinhos apegam-se ao primeiro objeto móvel que encontram por exemplo se você é um ser humano primeiro o pintinho seguirá o humano por toda parte da mesma maneira para esse estudo o doutor construiu um tipo especial de gerador de evento aleatório um robô computadorizado que se virava aleatoriamente enquanto se movia por uma arena indo para a direita em 50% do tempo e para a esquerda nos outros 50% como controle Pitch primeiro gravou o trajeto do robô na arena sem os pintinhos ele descobriu que ao longo do tempo o robô percorria a maior parte da arena igualmente em seguida expôs os pintinhos recém-nascidos ao robô como era esperado eles se ligaram ao robô como se fosse sua mãe e os seguiram pela arena depois que os pintinhos se apegaram ao robô Pitch os removeu da arena e os colocou em uma gaiola na lateral de onde podiam ver o robô mas não se aproximar o que aconteceu a seguir foi impressionante a intenção dos pintinhos de estar próximo do que acreditavam ser sua mãe o robô influenciou os movimentos aleatórios do robô a máquina não se movimentou mais por toda a arena mas se manteve na metade mais próxima dos pintinhos veja a figura 3.5 se a intenção de pintinhos pode influenciar os movimentos de um robô computadorizado imagine o que você pode fazer para atrair o seu futuro nesse lugar do campo unificado você fica ciente do que já existe e traz a vida com sua atenção e intenção aqui você pode ser um gênio pode ser abundante pode ser saudável pode ser rico pode ter uma experiência mística pode criar um novo trabalho pode resolver um problema em sua vida lembre-se todas as possibilidades existem como potenciais eletromagnéticos do campo quântico você não pode experimentá-las como sentidos porque ainda não existem nesse espaço e tempo existem apenas como frequência energia transmitindo informação que tem que ser sintonizada e observada nesse espaço e tempo para fazer isso de maneira apropriada você vai ter que se conectar a essa informação e energia com sua energia e intenção uma outra maneira de olhar para isso é assim se você está unificado com a consciência e a energia de todo o corpo toda pessoa toda coisa todo lugar e todo o tempo dentro de um vasto campo unificado de potenciais observar um potencial no quanto é como ficar ciente de sua mão no mundo físico você já está conectado a ela sua mão já existe sintonizar com a energia de seu futuro e observar intencionalmente esse potencial no quanto faz infinitos campos de energia colapsar em partículas o que é chamado de evento quântico e isso se torna uma experiência que pode então se manifestar em seu mundo físico tridimensional quando encerra sua meditação embora esteja de volta ao mundo tridimensional da matéria como já experimentou a emoção elevada que antecipou a experiência você não tem opção além de se levantar sentindo que sua intenção já se manifestou ou que a sua prece já foi atendida você se sente conectado de forma íntima ao seu novo futuro sabendo que ele vai surgir de modo imprevisto porque se foi previsto é algo conhecido você se levanta como um novo eu alguém que sente mais energia do que a matéria todavia você precisa permanecer consciente porque no momento que esquece e começa a estressar a respeito do que vai acontecer ou de como vai acontecer você volta ao seu velho eu tentando prever o futuro com base no passado aí começa a sentir as vezes as velhas emoções familiares com a mesma energia mais baixa que influencia os mesmos velhos pensamentos e faz a escolha de ficar preso ao conhecido poderíamos dizer que você se desconecta da energia do seu futuro no momento em que sente a energia familiar das emoções de seu passado se em vez disso você conseguir sintonizar no novo potencial que escolheu muitas e muitas vezes e ele se torna familiar vai conseguir sintonizá-lo não só em meditação mas também quando estiver na fila do banco vai conseguir sintonizá-lo quando estiver preso no trânsito vai conseguir fazer isso quando estiver se babeando cozinhando e dando uma caminhada vai conseguir fazer muitas e muitas vezes de olhos abertos exatamente como faz com os olhos fechados em meditação apenas lembre cada vez que sintoniza na energia do seu futuro no momento presente você está atraindo esse futuro se fizer isso com frequência suficiente corretamente você vai mudar sua biologia de uma realidade passado-presente para uma realidade futuro-presente isto é vai mudar o seu cérebro neurologicamente de um registro do passado para o mapa do futuro ao mesmo tempo enquanto ensina seu corpo emocionalmente como é a sensação desse futuro no momento presente você recondiciona seu corpo com essa nova emoção elevada você conseguirá sinalizar novos genes de novas maneiras e vai mudar seu corpo para parecer que o futuro que escolheu com a sua intenção clara já aconteceu isso significa que você vai começar a assumir biologicamente o seu futuro jace vai ao quanto quando jace meu filho mais velho terminou a faculdade foi trabalhar em uma grande empresa em santa bárbara que produzia câmeras sofisticadas para o exército encerrado o contrato ele se mudou para san diego para trabalhar em uma startup depois de um tempo porém se desiludiu com a gestão e decidiu sair da empresa e viajar ele é surfista de grandes ondas por isso traçou um plano detalhado para percorrer a indonésia austrália nova zelândia nova zelândia em sete meses fez as malas pegou as pranjas de surf foi e viveu uma fase incrível depois de seis meses telefonou da nova zelândia e disse pai escuta preciso começar a pensar no que vou fazer quando voltar ao mundo real quero criar um trabalho novo melhor do que os anteriores mas quero fazer isso de forma diferente aprendi muito nesse tempo longe de tudo ok respondi deve haver um potencial no campo quântico que você possa sintonizar relacionado ao novo trabalho pegue um pedaço de papel escreva T e desenhe duas linhas onduladas em torno da letra para representar o campo eletromagnético aguente firme porque você vai fazer algo semelhante na meditação ao final desse capítulo assim que ele fez isso eu disse esse T é o símbolo que representa uma possibilidade sua intenção clara do trabalho que quer agora temos que ser muito claros sobre o tipo de trabalho que você quer então vamos relacionar o que é importante para você nesse trabalho quero que você pense nas condições que a letra T de novo trabalho significa para você embaixo do T escreva intenção e relaciona os detalhes do que quer no novo trabalho pode escrever qualquer coisa menos ou quanto e o como ele vai acontecer quero poder trabalhar de qualquer lugar no mundo disse ele e quero ganhar o mesmo que ganhava no meu antigo emprego ou mais quero contratos independentes de seis meses a um ano e tenho que amar o que vou fazer bom mais alguma coisa eu perguntei sim quero ser meu chefe e liderar minha equipe disse ele muito bem agora você tem sua intenção clara será que toda vez que pensar nessa letra T você vai conseguir associá-la ao significado que acabou de lidar todos os detalhes do que quer e acabou de relacionar ele respondeu que sim então pedi a ele para pensar em como se sentiria quando isso acontecesse ao lado ou abaixo das subintenções que você relacionou para ser claro quanto a novo trabalho falei escreva emoções elevadas a energia do meu futuro agora realicione uma a uma quais são elas empoderado apaixonado pela vida livre e grato disse ele identificando as emoções elevadas que usaria para atrair esse emprego só faltava fazer tudo se alinhar dê uma olhada na figura 3.6 para ver o que Jayce fez agora você tem muito tempo livre não está fazendo muita coisa além de surfar e relaxar nas férias comentei deve ser fácil criar seu futuro você vai se comprometer a fazer o que for necessário para transmitir uma nova assinatura ao campo quântico todos os dias ele concordou depois revi com ele o conceito de encontrar o momento presente ficar centrado e elevar a energia de forma que ela pudesse transmitir sua intenção para o futuro mantém em mente esse símbolo enquanto irradia energia para o espaço além do seu corpo no espaço eu o instruí como se sintonizando em um estado de rádio uma estação de rádio e pegando uma frequência que transmite informação quanto mais sua consciência permanecer nessa energia o quanto mais você permanecer consciente da energia do seu futuro mais provável será que atraia a experiência então apenas sintonize na energia do seu futuro cotidiano e lembre-se tudo que você transmite para o campo unificado é seu experimento como seu destino quando houver uma combinação vibracional entre sua energia e a energia desse potencial ele o encontrará então Jayce consegue permanecer aí? sim ele respondeu depois quando tiver passado algum tempo nesse novo estado de ser pense no que vai fazer no seu novo trabalho eu continuei que escolhas vai fazer que coisas vai fazer que experiências eu espero e que sentimentos vão provocar quero que viva essa realidade futura no momento presente simplesmente lembre-se do seu futuro a partir desse novo estado de ser da mesma forma que as pessoas costumam ficar obcecadas por tudo que pode acontecer de ruim na vida delas todos os dias eu estava pedindo ao meu filho para ficar obcecado por algumas coisas maravilhosas que poderiam acontecer quando o novo emprego o encontrasse pense em todo o tempo que vai ter para surfar nas viagens que pode continuar fazendo na equipe com quem vai trabalhar em seus pontos fortes no dinheiro que pode economizar para uma casa nova em um carro novo e incentivei divirta-se com essas ideias todos os dias assim como as pessoas que tocaram piano e exercitaram os músculos sobre as quais você ouviu no capítulo anterior Jace prepararia o cérebro e o corpo para a impressão de que o futuro que ele queria já havia acontecido como onde você deposita sua atenção é onde coloca sua energia continuei quero que invista sua atenção e energia nesse novo futuro e assim como seu corpo segue a mente para o banho todas as manhãs para algo conhecido se continuar repetindo esse processo como vai conseguir seguir a mente para algo desconhecido Jace se comprometeu a meditar todos os dias um mês depois ele voltou no momento em que aterrissou em Los Angeles mandou uma mensagem oi pai estou nos Estados Unidos de novo podemos conversar oh oh pensei lá vem liguei perguntei como estavam as coisas ótimas respondeu Jace mas meu dinheiro acabou não sei o que vou fazer o pai e o In queria dizer não se preocupe filho eu ajudo até você se equilibrar de novo mas o professor prevaleceu e respondeu isso é bem legal porque agora você realmente vai ter que criar agora você está um desconhecido mantenha-me informado e desliguei senti o desconforto dele mas conheço meu filho sabia que ele iria se concentrar e fazer o trabalho como senti o aperto Jace teve que entrar no jogo para valer ele foi até Santa Bárbara ver os colegas da faculdade e saiu com o grupo para praticar snowboard por quatro dias como fazem todos os anos quando o fim de semana prolongado acabou ele parou em Santa Bárbara antes de voltar para casa e por acaso entrou em uma loja de surf de repente viu o melhor design de quilhas de prancha do mundo que também estava ali por acaso começando a conversar e pouco depois o design disse estou procurando um engenheiro para desenhar quilhas e pranchas de surf vamos revolucionar a indústria juntos preciso dele pois seis meses por seis meses talvez um ano e ele vai ter liberdade para trabalhar como quiser só me interessa receber um produto de alta qualidade você já sabe o fim da história Jayce ficou com o emprego um contrato de um ano que pôde renovar a qualquer momento ganha mais agora do que no outro trabalho ama a nova carreira por causa da paixão pelo surf às vezes manda mensagem dizendo não acredito que me pagam para aparecer lá e fazer isso é o próprio chefe pode trabalhar de onde quiser e vai surfar para testar as quilhas está apaixonado pela vida não teve que mandar currículo telefonar nem mandar e-mail não teve que ir a lugar nenhum para fazer entrevista ou preencher formulários a experiência o encontrou quando nos tornamos nenhum corpo ninguém coisa nenhuma em lugar nenhum em tempo algum tiramos a atenção de todas as sensações no mundo exterior que nos impedem de estar presente com o campo unificado de inteligência dentro de nós e a nossa volta voltamos para dentro e ficamos presentes para uma consciência que está sempre presente para nós no momento em que nos alinhamos com essa consciência onipresente como se olhássemos diretamente para um espelho ela olha para nós e pode enfim refletir o que mostramos querer quanto mais passamos alinhado nesse lugar de nada material e investimos nossa atenção e energia nele mais nos aproximamos do campo unificado e quando estamos no altar dos infinitos potenciais quando mudamos nossa energia mudamos nossa vida quando nos dirigimos para o desconhecido e confiamos neles e devolver a atenção ao mundo material dos sentidos na realidade tridimensional sentimos mais unicidade e totalidade interior esse processo começa a suprir nossa carência separação ou dualidade nossa doença e nossa personalidade fraturada nossa biologia se torna mais inteira quando nos tornamos mais inteiros afinal somos inteiros simplesmente não há carência nada pode faltar nesse ponto apenas observamos o que já existe no campo quântico de todas as possibilidades ou potenciais e trazemos a vida com nossa atenção e energia então agora preciso perguntar quer que experiência existe lá no campo quântico esperando para encontrá-lo preparativos para sintonização essa meditação essa meditação requer alguns preparativos primeiro quero que você pense sobre uma experiência potencial que queira ter lembre-se de que assim como o eletro antes de colapsar em matéria a experiência ela já existe como energia ou frequência no campo quântico essa é a energia em que você está prestes a sintonizar alguns alunos baixar os níveis de colesterol simplesmente sintonizando em um potencial baixaram marcadores de câncer fizeram tumores desaparecer também criaram ótimos empregos novas e férias com todas as despesas pagas novos relacionamentos saudáveis mais dinheiro experiências profundamente místicas e até prêmios de loteria acredite minha equipe e eu já vimos de tudo vá em frente entre no desconhecido quando decidir qual experiência quer criar atribua-lhe uma letra maiúscula e escreva em um pedaço de papel pense na letra como um símbolo que representa aquela possibilidade específica em sua vida é importante anotar em um pedaço de papel em vez de só pensar na letra porque o ato de escrevê-la solidifica que você quer aquilo depois desenhe duas linhas circulares onduladas em torno da letra para representar o campo eletromagnético que precisa gerar em torno de seu corpo para combinar com o potencial no quanto veja a imagem aí 3.6 atribua algum significado ser a minha equipe de profissionais maravilhosos viajar por todo mundo com uma generosa conta para despesas ter um convênio médico excepcional e grandes opções de investimento em ações de empresa e fazer a diferença no mundo no mesmo papel escreva como vai se sentir quando o potencial imaginado acontecer você pode escrever por exemplo empoderado ilimitado grato livre maravilhado apaixonado pela vida alegre digno seja o que for escreva se acha que não sabe o que vai sentir porque ainda não experimentou tente gratidão que funciona muito bem gratidão é uma emoção poderosa para se usar porque normalmente sentimos gratidão depois de receber alguma coisa então a assinatura emocional de gratidão significa que aquilo já aconteceu quando você é grato ou sente reconhecimento está no estágio final para receber quando acolhe a gratidão seu corpo como mente consciente começa a acreditar que está na realidade futura no momento presente as emoções que você acabou de listar sua maneira que vai transmitir a sua intenção essa esse não é um processo intelectual é visceral você realmente tem que sentir essas emoções tem que ensinar emocionalmente a seu corpo qual será a sensação desse futuro antes que ele aconteça e tem que fazer isso no momento presente meditação para sintonizar em novos potenciais comece repousando a atenção em diferentes partes do seu corpo e no espaço em torno dessas partes você vai aprender mais sobre como se faz isso e porque é importante no próximo capítulo mas por hora é suficiente saber que focar no espaço a sua volta ajuda seu corpo a alterar as ondas cerebrais levando de um padrão incoerente de ondas beta para um padrão coerente de ondas beta tome consciência do espaço infinito e vasto atrás de seus olhos nesse eterno espaço negro o espaço no centro de sua cabeça o espaço entre a parte de trás da garganta e a parte de trás da cabeça e além da sua cabeça no espaço depois tome consciência do espaço no centro da sua garganta além da garganta e em todo o pescoço o espaço no centro do peito o espaço em torno do corpo atrás do umbigo e finalmente em torno do quadril nesse infinito vácuo preto e em cada um desses estágios não tenha pressa sinta tome consciência e permaneça presente perceba a vastidão de espaço que o cômodo onde está ocupa no espaço depois estenda sua consciência para a vastidão de espaço além do cômodo no espaço e finalmente para a vastidão de espaço que todo o espaço ocupa no espaço agora é hora de tirar sua atenção do corpo do ambiente do tempo para se tornar nenhum corpo ninguém coisa nenhuma em nenhum lugar em tempo algum para se tornar pura consciência se desdobrar como percepção no infinito espaço negro em campo interminável onde todas as possibilidades existem se você se distrair simplesmente volte ao momento presente como discutimos no capítulo anterior continue se desdobrando no espaço imaterial e reinvestindo continuamente sua energia nele pense no potencial que já existe no campo quântico e que você quer sintonizar lembrando de sua letra sinta a energia desse potencial futuro dentro de você e a sua volta e sintonize no seu futuro quando fizer isso você passará para o novo estado de ser transmitindo uma assinatura eletromagnética inteiramente nova para o campo quando existe uma concordância vibracional entre a sua energia e o potencial o novo evento encontra você não precisa fazer nada acontecer quero deixar claro aqui pode ser necessário mais que algumas meditações para sua oportunidade futura se apresentar pode acontecer em uma semana um mês ou até mais a chave é continuar meditando até acontecer quando estiver no novo estado de ser transmitindo uma nova assinatura eletromagnética lembre-se do seu futuro antes que ele aconteça e comece a ensaiar mentalmente como será esse futuro vivendo nesse futuro torne-o tão real quanto possível invocando as emoções elevadas que listou para poder ensinar o corpo emocionalmente como será o futuro entregue sua criação para uma mente superior plantando uma semente no campo infinito de possibilidades e simplesmente solte por fim abençoe o seu corpo com uma nova mente abençoe a sua vida seus desafios sua alma seu passado e seu futuro abençoe o divino em você abra o seu coração e agradeça por uma nova vida antes de ela se tornar manifesta trazendo sua consciência lentamente de volta a sala quando estiver pronto abra os olhos levante-se de sua meditação como se o futuro já tivesse acontecido e deixe as sincronicidades e novas possibilidades encontrar em você fim do capítulo 3 livro como se tornar sobrenatural de joy dispensa capítulo 4 bênção dos centros de energia falamos muito sobre luz e informação ou energia e consciência agora é hora de um pouco mais fundo nesses conceitos para explicar como funciona a próxima meditação como você já entendeu tudo em nosso universo é feito de luz ou emite luz e informação ou energia e consciência que são outras maneiras de descrever a energia eletromagnética de fato esses elementos são tão intimamente combinados que é impossível separá-los olha sua volta mesmo que não veja nada além de matéria objetos coisas pessoas ou lugares há também um mar de infinitas frequências invisíveis transmitindo informação codificada e isso significa não só que seu corpo é feito de luz e informação de energia e consciência mas também que você como ser consciente com o corpo é feito de luz gravitacionalmente organizada cheia de informação e envia e recebe continuamente várias frequências todas transmitindo diferentes sinais como um rádio ou um telefone celular toda frequência é claro transmite informação pense um pouco nas ondas do rádio há ondas de rádio se movendo pela sala onde você está agora se você ligar um rádio consegue sintonizá-lo em um comprimento de onda específico ou sinal e um pequeno transdutor no rádio vai captar o sinal e transformá-lo em um som que você pode ouvir e entender como sua música favorita notícias ou até um comercial só porque você não consegue ver as ondas de rádio no ar não significa que não estejam lá transportando informação distinta em uma frequência específica o tempo todo se você mudar a frequência ou o grau e sintonizar em outra estação uma mensagem diferente será transmitida nesse comprimento de onda dê uma olhada na figura 4.1a que mostra todo o espectro de luz e todas as frequências eletromagnéticas que conhecemos o espectro de luz visível no qual percebemos as várias cores presentes no mundo em que vivemos responde por menos de 1% de todas as frequências de luz que existem isso significa que a maioria das frequências estão além da nossa percepção portanto a maior parte da realidade conhecida do universo não pode ser experimentada pelos sentidos então excetuando a capacidade de perceber a luz absorvida ou refletida por objetos e coisas a verdade é que conseguimos perceber apenas um pequeno espectro de realidade há muitas outras informações disponíveis além das que podemos ver com os olhos físicos lembre-se quando me refiro à luz estou falando sobre toda a luz incluindo o espectro inteiro de frequências eletromagnéticas visto e não visto não só a luz visível por exemplo não vejamos os raios x eles existem sabemos disso porque o ser humano tem a capacidade de criar raios x e medi-los de fato existe um número infinito de frequências dentro do espectro da luz raio x os raios x são a frequência mais rápida que a luz visível que enxergamos portanto tem mais energia como já disse quanto mais rápida uma frequência maior sua energia matéria por si só é a mais densa das frequências porque é a forma mais lenta e mais condensada de luz e informação dê uma olhada na figura 4.1b passe os olhos pela linha horizontal que corre através das colinas e vale das ondas começando pela letra a e se movendo pela para b e depois para c cada vez que chega a letra seguinte você percorreu um ciclo completo chamado de comprimento de onda assim a distância entre as letras a e b é um comprimento de onda a frequência de uma onda refere-se ao número de comprimentos de onda ou ciclos produzidos em um segundo cedo medida em hertz quanto mais rápida a frequência de onda mais curto o comprimento de onda o inverso também é verdadeiro quanto mais lenta a frequência mais longo o comprimento de onda por exemplo a luz da frequência infravermelha tem frequência mais lenta que a luz na faixa de frequência ultravioleta assim os comprimentos de onda na luz infravermelha são mais longos e os comprimentos de onda da luz ultravioleta são mais curtos aqui vai outro exemplo dessa vez do espectro de luz visível a cor vermelha tem uma frequência mais lenta 450 ciclos por segundo que a cor azul cerca de 650 ciclos por segundo portanto o comprimento de onda do vermelho é maior que o comprimento de onda do azul ao longo da história foram feitas várias tentativas de fotografar e medir os campos de luz um exemplo proeminente é a fotografia de Kirlian descoberta em 1939 pelo eletricista e inventor amador russo Simon D. Bivock Kirlian com a técnica Kirlian conseguiu capturar imagens do campo eletromagnética de objetos vivos e não vivos ele descobriu que colocando um filme fotográfico sobre uma placa de metal posicionando um objeto sobre o filme aplicando uma corrente de alta voltagem a placa de metal uma imagem da descarga elétrica entre o objeto e a placa aparecia no filme como um contorno brilhante de luz em torno do elemento fotografado em um dos muitos experimentos Kirlian fotografou duas folhas aparentemente idênticas uma de uma planta saudável e outra de uma planta doente a fotografia da folha de planta saudável exibia um campo de luz forte enquanto a outra mostrava um brilho muito mais traco o que levou Kirlian a crer que sua técnica fotográfica poderia ser um meio para avaliar a saúde hoje os cientistas debatem a utilidade da fotografia de Kirlian como ferramenta de diagnóstico mas a pesquisa sobre a técnica continua um desdobramento mais recente nesse sentido vem do doutor em biofísica alemão Fritz Albert Popp que passou mais de três décadas estudando biofótons pequenas partículas de luz de baixa intensidade armazenadas e emitidas por todas as coisas vivas em 1996 Popp fundou o Instituto Internacional de Biofísica o IIP uma rede de laboratórios de pesquisa em mais de uma dezena de países que estudam os biofótons Popp e seus colegas pesquisadores do IIP acreditam que a informação contida nessas partículas de luz armazenadas no DNA se comunica com extrema eficiência com as células desempenhando assim um papel vital na regulação do funcionamento do organismo os biofótons podem ser detectados por uma câmera extremamente sensível projetada para medir suas emissões quanto mais forte as emissões e mais intenso e coerente o campo de luz maior a comunicação entre as células mais saudável o organismo para manter a vida e a saúde nossas células se comunicam entre si trocando informação vital transmitida em diferentes sequências de luz Popp descobriu que o contrário também é verdadeiro quando não emite suficiente energia eletromagnética organizada e coerente a célula adoece não consegue compartilhar muito bem informações com outras células e sem essa troca não tem aquilo de que precisa portanto a versão mecanicista do funcionamento interno da célula que aprendemos em biologia no ensino médio está ultrapassada moléculas carregadas que se atraem e repelem não são responsáveis pelo modo como a célula funciona a força vital que comanda as células é a energia eletromagnética que elas emitem e recebem essa é uma visão vitalista que sustenta a verdade de quem somos o que tudo isso significa é que somos literalmente seres de luz cada um irradiando força de vida e expressando um compo de luz em torno do corpo com todo e cada célula se expressando e contribuindo para o campo vital de luz que transmite uma mensagem seria seguro dizer que quanto mais definimos a realidade com os nossos sentidos e vivemos a vida como materialistas focados primariamente no físico e portanto quanto mais acionamos a resposta de estresse mais podemos estar perdendo informação valiosa isso porque quanto mais estreitamos o foco na matéria nos objetos coisas pessoas e lugares do mundo externo menos somos capazes de sentir outras frequências não visíveis a olho nu se não temos consciência destas elas não existem para nós como você já ouviu e espero começou a fazer experiências com a meditação do capítulo anterior é possível sintonizar certas frequências à sua volta da mesma forma que pode sintonizar um rádio na frequência 107.3 quando fecha os olhos fica sentado e quieto e elimina o ambiente externo a estática que normalmente o impede de ver as outras sequências você pode treinar para captar um sinal claro e receber informação dele quando faz isso repetidamente você sintoniza o novo nível de luz e informação que pode usar para influenciar ou afetar a matéria quando faz isso seu corpo experimenta sintropia organização aumentada em vez de entropia desordem colapso físico e caos quando você consegue aquietar a mente pensante analítica e sintonizar mais prontamente a informação mais organizada seu corpo responde automaticamente processando o novo fluxo de consciência e energia tornando-se com isso mais eficiente coerente e saudável foco convergente e divergente no início da meditação do capítulo anterior pedi para você repousar a atenção em diferentes partes do corpo e também no espaço em torno de diferentes partes dele agora quero mergulhar mais fundo no motivo para fazer esse pedido em quase todas as minhas meditações quando pratica isso você aguça a habilidade em duas maneiras diferentes de focar o cérebro usando o foco convergente e o foco divergente o foco convergente é unidirecionado ou fechado em um objeto qualquer coisa que tenha matéria é o tipo de foco que você exibe em minhas meditações quando repousa a atenção em uma parte específica do corpo é o mesmo tipo de foco que usa quando presta atenção a objetos no ambiente quando pega um copo de água telefona para alguém manda uma mensagem ou amarra o sapato você em geral usa o foco estreito na maior parte do tempo que passa em foco estreito você está focado em objeto ou coisas matéria e pessoas ou lugares no mundo externo principalmente elementos tridimensionais lembra de nossa discussão anterior sobre viver em um modo de sobrevivência com hormônios do estresse circulando o tempo todo pelo corpo ajudando a manter a prontidão para lutar ou fugir quando estamos nesse estado estreitamos o foco ainda mais porque prestar atenção ao mundo externo físico se torna muito importante de fato nos tornamos materialistas definimos a realidade com os sentidos os diferentes compartimentos do cérebro que normalmente trabalham juntos começam a se subdividir deixando de se comunicar entre si com eficiência e de trabalhar em um estado de coerência organização ficam em um estado incoerente enviando mensagens incoerentes pela medula para diversas partes do corpo vimos isso muitas vezes ao fazer varreduras para medir as ondas cerebrais como eu disse antes quando o cérebro está incoerente você está incoerente quando o cérebro não funciona direito você não funciona direito é como se em vez de tocar uma bela sinfonia seu cérebro e corpo produzem uma cacofonia por causa desse estado desequilibrado incoerente você tenta controlar ou impor desfechos em sua vida tenta prever um futuro baseado no passado e faz isso sem parte prestando mais atenção ao mundo externo dos objetos as coisas do que ao mundo interno de pensamentos e sentimentos em outras palavras você permanece em um foco estreito convergente pensando obsessivamente nas mesmas coisas e isso é o que o estresse faz influenciar o indivíduo a ficar obcecado com seus problemas de forma que passa que possa estar preparado para o pior cenário possível baseado em lembranças do passado estar preparado para o pior desfecho permite uma chance maior de sobrevivência porque acontece o que acontecer você está preparado porém quando transfere a atenção do foco estreito para outro mais aberto e largo como faz nessa meditação você pode se tornar consciente do espaço e também da luz e da energia em torno do seu corpo no espaço o nome disso é foco divergente você deixa de focar em alguma coisa para focar em coisa nenhuma na onda energia em vez de na partícula matéria a realidade é tanto partícula quanto onda é ambas as coisas matéria e energia assim quando você pratica o uso do foco estreito para repousar a atenção em diferentes partes do corpo reconhecer na partícula e depois abre o foco para sentir o espaço em torno das partes do seu corpo no espaço reconhecendo a onda seu cérebro muda para um estado mais coerente e equilibrado entrada na mente subconsciente nos anos de 1970 o doutor Les Fermi diretor do centro de biofeedback de Princeton em Princeton Nova Jersey descobriu como a transferência de atenção do foco estreito para o aberto altera as ondas cerebrais Femme pioneiro em atenção e biofeedback tentava encontrar um método para ensinar as pessoas a alterar as ondas cerebrais de beta pensamento consciente para alfa relaxado e criativo ele descobriu que o modo mais eficiente para produzir a alteração era orientar as pessoas para tomarem consciência do espaço ou do nada adotando o que ele chamou de foco aberto a tradução budista usa esse método de meditação há milhares de anos quando você abre o foco e sente a informação no lugar da matéria suas ondas cerebrais reduzem a velocidade beta para alfa isso faz sentido porque quando você está sentindo não está pensando quando o cérebro pensante o neocótex desacelera você consegue ir além da mente analítica também chamada da mente crítica que separa a mente consciente da subconsciente veja a figura 4.2 você então pode entrar na sede do sistema operacional do seu corpo o sistema nervoso autônomo sobre o qual leu no capítulo anterior e seu cérebro pode funcionar de modo mais holístico quando faz a meditação da benção dos centros de energia que vou ensinar no final desse capítulo você coloca sua atenção em cada um dos centros de energia do corpo também chamados de chakras que significa rodas nos antigos textos védicos do leste da índia e em seguida abre o foco como o local onde você coloca atenção é onde coloca a energia à medida que coloca a atenção em cada centro e sua energia se move para lá cada um deles começa a ser ativado não é mistério que se você tem uma fantasia sexual na mente e no cérebro a energia que se move para aquele centro do seu corpo é ativada de forma muito específica e quando isso acontece órgãos tecidos substâncias químicas hormônios e tecido nervoso respondem se está com fome e pensa no que vai comer seus sucos digestivos são ativados você saliva e seu corpo se prepara para a experiência de comer porque há energia ativando aquela área se pensa em criticar seu chefe ou discutir com a sua filha você secreta a adrenalina antes do confronto em cada um desses casos o pensamento que você pensa se torna a experiência você explica isso com mais detalhes na próxima sessão quando falarmos sobre os centros individuais de energia vou explicar isso na próxima sessão por enquanto basta saber que isso acontece porque cada centro produz a própria expressão hormonal química que ativa órgãos tecidos e células em cada área imagine o que começaria a acontecer se você conseguisse desacelerar suas ondas cerebrais em uma meditação e tivesse acesso ao sistema operacional de cada um desses centros de energia ao colocar atenção no espaço em torno de cada um abrindo foco cada centro ficaria mais organizado e mais coerente o que sinalizaria os neurônios para criar um nível de mente e ativar os órgãos tecidos e células daquela região produzindo os hormônios e mensageiros químicos de cada centro se fizesse isso repetidamente com o tempo você começaria a promover alterações reais físicas na comunidade de alunos que segue esses ensinamentos as pessoas se curaram de infecção urinária crônica problemas de próstata impotência diverticulite doença de grau alergias alimentares e sensibilidades como doença celíaca tumores no ovário enzimas hepáticas elevadas refluxo ácido palpitações cardíacas arritmias asma doenças pulmonares problema nas costas doenças de tiroides câncer de garganta dor no pescoço e cháquica crônica dores de cabeça tumores no cérebro e outras mais vimos todo tipo de melhoria em pessoas que praticam essa meditação às vezes até depois da primeira vez essas curas impressionantes foram possíveis porque os alunos conseguiram mudar a hipogeneticamente expressão do DNA ligando alguns gênesis e desligando outros alterando o modo como os gênesis expressam proteínas no corpo físico conforme você viu lá no capítulo 2 como funcionam os centros de energia do corpo a seguir vamos dar uma boa olhada em um dos centros de energia do corpo mas antes quero explicar um pouco mais sobre seu funcionamento pense em cada um deles como um centro individual de informação cada um tem sua energia específica que transmite o nível correspondente de consciência emissão própria de luz expressando informação muito específica ou frequência própria transmitindo uma certa mensagem cada um também tem as próprias grândulas individuais os próprios hormônios a própria química e o próprio plexo individual de neurônios pense nesses aglomerados individuais de redes neurológicas como minicérebros se cada um desses cérebros tem o próprio cérebro cada um também tem uma mente própria dê uma olhada na figura 4.3 que realiza a localização de cada centro sua anatomia e fisiologia como você viu no segundo capítulo quando a consciência ativa o tecido neurológico cria mente mente é o cérebro em ação portanto se cada centro energético tem um plexo de neurônios cada um tem uma mente individual ou melhor dizendo cada centro tem uma mente própria o que ativa a mente é energia com intenção e diretiva uma intenção consciente quando o centro é ativado ele por sua vez ativa hormônios tecido substâncias químicas e funções celulares e emite energia por exemplo quando o primeiro centro sede das glândulas reprodutivas é ativado com energia a mente deste tem objetivo e intenção muito específicos quando você como ser consciente tem um pensamento uma fantasia e ser consciência aliás agindo sobre o tecido neurológico não demora notar que seu corpo muda fisiologicamente portanto a sua energia também o corpo secreta substâncias químicas e o hormônio das glândulas correspondentes a fim de prepará-lo emocionalmente para o intercurso você fica com mais energia naquele centro e ele emite a frequência própria específica transmitindo uma mensagem intencional a energia que transmite a intenção consciente ativa o centro reprodutivo e a mente no cérebro influencia a mente daquele plexo nervoso individual a mente localizada naquela área específica do corpo por meio de seu minicérebro opera no nível subconsciente por meio do sistema nervoso autônomo está além do controle consciente podemos dizer que o corpo agora segue a mente enquanto minicérebro do centro de energia ativa as glândulas relacionadas que por sua vez ativam hormônios correspondente que sinalizam as substâncias químicas apropriadas para alterar o estado emocional e a fisiologia do corpo você então emite uma energia muito clara que transmite uma diretiva específica daquele centro todos nós já sentimos esse tipo de energia de uma pessoa muito sem sexual quando a energia se move por aquele tecido neurológico ou plexo de neurônios cria a mente naquele nível de forma que quando ativado o centro tem mente própria o segundo centro tem uma mente própria quando ativamos seu minicérebro e portanto sua mente confiamos nas vísceras e a mesma sequência de eventos que acabamos de ver no primeiro centro de energia acontece nesse centro mas com diferentes neurocircuitos hormônios substâncias químicas emoções energia e informação de fato essa área foi chamada de segundo cérebro devido a centenas de milhões de neurônios e conexões neurais mais do que existe na medula ou no sistema nervoso periférico de fato 95% do hormônio do bem-estar a serotonina não se encontra no cérebro mas no intestino então confiar nas vísceras significa confiar em nossos instintos é quase como se o nosso corpo e o cérebro desse centro pudessem suplantar nosso cérebro e mente pensantes analíticos e racionais e o centro do coração o que acontece quando você age com o coração como os dois primeiros centros esse quarto localizado no meio do peito tem frequência hormônios substância químicas emoções e minicérebro que bebe do campo de energia e informação circundante quando você age com o coração tende a ser mais cuidadoso gentil inspirado altruísta compassivo generoso grato confiante e paciente quando o minicérebro recebe informação manda instruções e mensagem aos órgãos e tecidos localizados naquela parte do corpo e você emite energia amorosa a partir desse centro específico de informação agora vamos olhar em mais detalhes cada um dos centros de energia alguns se sobrepõem um pouco nas funções mas no geral se você entende um pouco que seja do corpo eles são bem autoexplicativos você pode rever a figura 4.3 se precisar conheça melhor os centros de energia o primeiro centro de energia governa a região dos órgãos sexuais inclusive o períneo o assoalho pélvico as glândulas conectadas à vagina ou ao pênis a próstata dos homens a bexiga o intestino e o ânus esse centro de energia tem a ver com reprodução procriação excreção sexualidade e identidade sexual os hormônios estrogênio e progesterona nas mulheres e testosterona nos homens são relacionados a esse centro esse centro de energia também está associado ao plexo nervoso mesentérico inferior existe uma tremenda dose de energia criativa no primeiro centro pense na quantidade de energia que você usa para criar a vida e gerar um bebê quando esse centro está em equilíbrio sua energia criativa flui com facilidade e você está enraizado em sua identidade sexual o segundo centro de energia fica atrás e ligeiramente abaixo do umbigo governa ovários útero cólon pâncreas e parte inferior das costas tem a ver com o consumo digestão eliminação e quebra do alimento e energia incluindo enzimas e sucos digestivos bem como enzimas e hormônios que equilibram os níveis de açúcar no sangue também está conectado ao plexo nervoso mesentérico superior esse centro de energia também é relacionado a rede de estruturas sociais relacionamentos sistemas de apoio família culturas e relações interpessoais pense nele como centro para se agarrar ou abandonar consumir ou eliminar quando esse centro está equilibrado você se sente segura em seu ambiente e no mundo o terceiro centro de energia se localiza na cavidade do intestino governa estômago intestino delgado baço fígado vesícula glândulas adrenais e rins os hormônios associados incluem adrenalina e cortisol hormônio dos rins e substâncias químicas como renina agiostensina e eristropeietina todas as enzimas hepáticas enzimas do estômago como a pepsina a tripsina a quimotripsina e o ácido hidroclórico hidroclórico esse centro de energia está relacionado ao plexo solar também chamado de plexo celíaco esse centro está associado a vontade força vaidade controle impulso agressividade e dominância é o centro da ação competitiva e do poder pessoal da autoestima e da intenção dirigida quando o terceiro centro está em equilíbrio você usa a vontade e o impulso para superar o ambiente e as condições de sua vida diferentemente do segundo centro esse é naturalmente ativado quando você recebe quando você percebe que seu ambiente não é seguro ou é imprevisível de modo que você precisa se proteger cuidar da sua tribo e de si mesmo o terceiro centro também fica ativo quando você quer alguma coisa e precisa usar o corpo para consegui-la o quarto centro de energia está localizado no espaço atrás do osso externo governa o coração os pulmões e a glândula timon principal glândula de imunidade do corpo conhecida como a fonte da juventude os hormônios os hormônios associados a esse centro incluem o crescimento e a oxitocina bem como uma cascata de 1,4 mil diferentes substâncias químicas que estimula a saída a saúde do sistema imunológico via glândula timo responsável pelo crescimento reparo e regeneração do corpo o plexo nervoso que esse centro governa é o plexo do coração os primeiros três centros são de sobrevivência e refletem nossa natureza animal ou humanidade no quarto centro de energia saímos do egoísmo para o altruísmo esse centro está associado às emoções de amor e cuidado nutrição compaixão gratidão reconhecimento bondade inspiração altruísmo integridade e confiança é onde se origina nossa divindade é o assento da alma quando o quarto centro está em equilíbrio nos preocupamos com os outros e queremos trabalhar em cooperação pelo bem maior da comunidade sentimos um amor genuíno pela vida nos sentimos inteiros e satisfeitos com quem somos o quinto campo de energia está localizado no centro da garganta governa a tiroide a paratiroide glândulas salivares e tecidos do pescoço os hormônios associados a esse centro incluem os da tiroide T3 e T4 a tiroxina as substâncias químicas da paratiroide que governam o metabolismo do corpo e os níveis de cálcio em circulação o plexo nervoso governado por esse centro é o plexo da tiroide esse centro está associado à expressão do amor que você sente no quarto centro bem como a falar sua verdade fortalecer pessoalmente sua realidade por meio da linguagem do som quando o quinto centro está equilibrado você verbaliza sua verdade presente o que inclui a expressão do seu amor você se sente tão satisfeito consigo com a vida que simplesmente tem que compartilhar seus pensamentos e sentimentos o sexto centro de energia está localizado no espaço entre o fundo da garganta e a parte de trás da cabeça se for muito complicado para imaginar pense no centro do cérebro ligeiramente inclinado para a parte de trás da cabeça ele governa a glândula pineal uma glândula sagrada alguns povos chamam a pineal de terceiro olho mas eu a chamo de primeiro olho ela é associada à porta para dimensões superiores e a mudança da sua percepção de forma que você consiga ver além do véu e enxergar a realidade de forma não linear quando esse centro está aberto é como uma antena de rádio que você pode usar para sintonizar em frequências mais elevadas além dos cinco sentidos é o lugar onde o alquimista em você desperta dedico um capítulo inteiro à glândula pineal mais adiante mas por hora saiba que ela secreta hormônios como a serotonina a melatonina bem como alguns outros metabólicos maravilhosos responsáveis pelos ritmos circandianos de se sentir acordada em resposta à luz visível durante o dia e sonolenta em resposta ao escuro da noite a glândula pineal é sensível a todas as frequências eletromagnéticas além da luz visível e pode produzir derivativos químicos correspondentes da melatonina que alteram sua visão da realidade quando essa glândula está equilibrada o cérebro funciona de maneira clara você está lúcido mas consciente dos mundos interno e externo vendo e percebendo mais a cada dia o sétimo centro de energia fica no centro da cabeça e influi a glândula pituitária essa glândula foi chamada de glândula mestra porque governa e cria o hormônio em uma cascada descendente desde o centro do cérebro para as glândulas pineal tireoide timo adrenais pancreáticas até as glândulas sexuais é o centro do corpo onde você experimenta sua maior expressão de divindade é de onde se origina sua dignidade seu mais alto nível de consciência quando essa glândula está em equilíbrio você está em harmonia com todas as coisas o oitavo centro de energia se localiza a cerca de 40 centímetros acima da cabeça é o único não associado a uma área do centro físico os egípcios o chamam de K representa a conexão com os cosmos o universo o todo quando esse centro é ativado você se sente digno de receber e isso abre para insights epifanias compreensões profundas e downloads criativos de frequência informação que entra em seu corpo físico e cérebro não a partir de memórias armazenadas no sistema nervoso mas do cosmos do universo do campo unificado ou seja lá como você queira chamar esse poder maior que eu individual acessamos os dados e a memória do campo quântico por meio desse centro evoluindo nossa energia agora que descrevi um desses centros cada um desses centros de energia em detalhes vamos dar uma olhada mais dinâmica em como podem funcionar certamente nosso corpo é projetado para usar energia em cada um dos centros que relacionei mas o que acontece quando fazemos mais com nossa energia do que só sobreviver o que acontece quando em vez de liberar toda a energia para o exterior para procriar digerir alimentos fugir do perigo e assim por diante começamos a evoluir parte dessa energia para cima de maneira consciente de um centro para o outro aumentando sua frequência enquanto ela sobe funciona assim começamos canalizando nossa energia criativa a partir do primeiro centro quando nos sentimos suficientemente seguros para criar a energia criativa ela evolui subindo e fluindo para o segundo centro quando temos que dominar alguma limitação ou superar uma condição no ambiente podemos fazer bom uso da energia criativa e então ela flui para o terceiro centro assento de nossa vontade e força quando transcendemos com sucesso a adversidade na vida que nos desafiou a crescer e superar temos a oportunidade de nos sentirmos mais completos mais livres e mais satisfeitos e então conseguimos sentir amor genuíno por nós mesmos e pelos outros enquanto a energia flui e ativa o quarto centro quando isso acontece queremos expressar nossa verdade presente o que aprendemos ou o amor ou a integridade que sentimos e isso permite que a energia se mova adiante e ative o quinto centro depois disso quando a evolução da energia ativa o sexto centro áreas dormentes do cérebro se abrem de forma que o véu da ilusão é erguido e percebemos um espectro mais amplo da realidade que nunca viríamos antes começamos a nos sentir iluminados o corpo entra em maior harmonia e equilíbrio nosso ambiente externo inclusive o mundo natural que nos cerca também entra em maior harmonia e equilíbrio quando a energia é ascendente e ativa o sétimo centro quando sentimos a energia iluminada começamos a nos sentir realmente dignos e a energia pode enfim subir e ativar o oitavo centro onde recebemos os frutos de nossos esforços visões sonhos insights manifestações e conhecimento que não vem de nenhum lugar na mente do corpo como nas memórias mas de um poder maior de dentro de nós e à nossa volta esse fluxo contínuo de energia evolutiva do primeiro ao oitavo centro está representado na figura 4.4A é esse o tipo de evolução pessoal que acontece quando a energia flui de maneira consciente o ideal o que acontece com muita frequência porém é que os eventos da vida e o modo como reagimos a ela provocam a retenção da energia que não flui mais nesse padrão magnífico que acabei de descrever os pontos do corpo onde a energia fica estagnada são os centros de energia associados às questões com as quais estamos lidando a figura 4.4B descreve o que acontece quando a energia fica estagnada e não consegue fluir a centros mais altos observe a figura 4.4B corrigida ao lado se por exemplo uma pessoa sofreu abuso sexual ou foi condicionada desde a infância a pensar que sexo é ruim a energia pode ficar estagnada no primeiro centro associada à sexualidade e ela pode ter problemas para acessar a criatividade por outro lado se a pessoa consegue acessar a energia criativa mas não se sente seguro bastante para usar sua criatividade no mundo sentindo-se vitimizada nos relacionamentos sociais e interpessoais ou sofreu trauma ou traição causadas por outrem pode reter essa energia no segundo centro essa pessoa teria mais probabilidade para sentir culpa vergonha sofrimento baixa autoestima ou medo excessivos se a pessoa consegue fazer sua energia fluir para o terceiro centro mas sem problemas de ego e é vaidosa autocentrada controladora dominadora raivosa amarga e excessivamente competitiva a energia ela fica retida no terceiro centro e ela pode ter dificuldades de controle ou motivação se a pessoa ela não consegue abrir o coração e sentir amor e confiança ou se tem medo de expressar amor ou o que realmente sente a energia também pode ficar estagnada nos quarto e quinto centros respectivamente embora a energia possa ficar retida em qualquer um dos centros é nos primeiros três que tende a ficar presa com mais frequência quando fica presa a energia não consegue evoluir e fluir na corrente regular descrito anteriormente que ativa os centros da energia superiores onde sentimos amor pela vida e o desejo de retribuir fazer esse circuito fluir como foi projetado para fluir é o objetivo da meditação da benção dos centros de energia abençoamos cada um dos centros para realizar a energia estagnada voltar a fluir consumindo nosso campo de energia como discutimos anteriormente nosso corpo ele é cercado por campos invisíveis de energia eletromagnética que estão sempre transmitindo uma intenção ou diretiva consciente quando ativamos cada um dos sete centros de energia do corpo podemos dizer que estamos expressando energia desses centros colocando de forma simples quando nós como seres conscientes ativamos uma energia específica em cada centro individual estimulamos prexos neurológicos associados a produzir um nível de consciência que ativa as glândulas tecidos hormônios e substâncias químicas apropriados em cada centro uma vez ativado cada centro único o corpo emite energia transmitindo informação específica ou intenção a partir dele no entanto se continuamos vivendo em sobrevivência e somos excessivamente sexuais consumistas ou estressados vivendo pelos três primeiros centros extraímos energia do campo invisível transmissor de informação que cerca o corpo de modo sistemático e a transformamos em substâncias químicas a repetição desse processo ao longo do tempo faz o campo em volta do corpo encolher veja a figura 4.5 o resultado é que diminuímos nossa luz e não é energia que transmita uma intenção consciente movendo-se pelos centros para criar a mente correlacionada a cada um resumindo usamos nosso campo de energia como um recurso o nível limitado de mente com quantidade limitada de energia de cada centro vai enviar um sinal limitado para as células tecidos órgãos sistema do corpo circundante o resultado pode produzir um sinal enfraquecido e uma frequência mais baixa de energia transmitindo informação vital para o corpo a frequência reduzida de sinais cria doenças podemos dizer que em termos de nível energético toda doença é uma diminuição de frequência e uma mensagem incoerente lembra como eu disse que os três centros de energia mais baixos do corpo tratam da sobrevivência por isso representam nossa natureza egoísta eles tem a ver com o uso do poder agressividade força ou competição para sobreviver as condições do ambiente por tempo suficiente para consumir alimento nutrir-se e depois procriar e dar continuidade à espécie ao passo que os cinco centros superiores representam nossa natureza desinteressada e lidam com pensamentos e repulsões mais altruístas a natureza fez esses três centros inferiores muito agradáveis a fim de continuarmos nos dedicando a ações relacionadas a eles e ao que apresentam fazer sexo o primeiro centro e comer o segundo centro são coisas muito prazerosas assim como se conectar e comunicar com outras pessoas também o segundo centro o poder pessoal terceiro centro pode ser inebriante incluindo o sucesso de superar obstáculos conseguir o que se quer competir e vencer sobreviver a um ambiente específico e se esforçar para mover o corpo por aí você pode ver porque algumas pessoas tendem a utilizar excessivamente um ou mais dos três primeiros centros e com isso consumir mais do campo de energia vital e informação em volta do corpo por exemplo uma pessoa excessivamente sexual tira energia extra do campo em volta do seu primeiro centro uma pessoa enredada em vergonha ou culpa que se sente vitimizada que se apega às emoções do passado e sofre constantemente consome energia excessiva do campo em torno do segundo centro e com isso se apega à energia desse campo desse centro uma pessoa muito controladora ou estressada extrai energia adicional do campo que seca o terceiro centro quando nossa consciência não evolui nossa energia também não o nível subatômico tudo isso começa no nível subatômico ou quântico então vamos discutir como acontece dê uma olhada na figura 4.6 se você pegar dois átomos cada um com seu núcleo e os juntar para formar uma molécula a sobreposição dos dois ciclos onde eles se unem é onde compartilham luz e informação por compartilhar a informação divide energia semelhante e frequência específica o que mantém os dois átomos juntos como molécula e campo de energia invisível uma vez que esses átomos se juntam para formar uma molécula e trocar informação terão características e propriedades físicas como tensidade ponto de ebulição e peso atômico para mencionar alguns diferente de quando estavam lado a lado separados é importante notar que o que dá propriedades específicas à molécula e a sustenta em forma estrutura e matéria é o campo invisível de energia que cerca a matéria moléculas não poderiam se ligar sem compartilhar informação e energia se você acrescenta outro átomo forma uma molécula diferente que também tem características propriedades físicas e estrutura atômica diferentes se continua adicionando mais e mais átomos forma uma substância química e há um campo invisível de energia em torno dessa substância que a sustenta na forma física e lhe dá a vida essas forças atômicas são reais e mensuráveis se você juntar substâncias químicas suficientes acabará formando uma célula e a célula também tem um campo de energia invisível à sua volta que lhe dá a vida a célula na verdade se alimenta de diferentes frequências de luz não são moléculas e cargas positivas ou negativas que instruem a célula a fazer o que faz de acordo com o novo campo da biologia chamado biologia quântica são os biofótons que discutimos anteriormente e seus padrões de luz e frequência que a célula emite e recebe que dão as instruções quanto mais saudável a célula mais coerente os biofótons que emite se você lembra o que aprendeu até agora coerência é uma expressão organizada de frequência a troca de informação via frequências eletromagnéticas de luz entre a célula e o campo de energia que a cerca acontece mais depressa que a velocidade da luz o que significa que acontece no nível quântico continuando se você junta um grupo de células forma um tecido e esse tecido tem um campo invisível de frequência coerente e energia unificadora que fazem todas aquelas células individuais trabalharem juntas em harmonia funcionando como uma comunidade se você pega esse tecido e o desenvolve mais especializada e desenvolve uma função mais especializada forma um órgão e um órgão também tem um campo invisível de energia eletromagnética e esse órgão literalmente recebe informações desse campo de energia invisível de fato a memória do órgão existe no campo o modo como isso pode afetar pacientes de transplante é fascinante provavelmente a história mais famosa é a de Claire Sylvia que escreveu um livro chamado A Voz do Coração sobre suas experiências depois de ser submetida a um transplante de coração e pulmão em 1988 na época tudo que ela sabia era que os órgãos provinham de um doador de 18 anos morto em um acidente de motocicleta depois do transplante a bailarina profissional e coreógrafa de 47 anos desenvolveu enorme desejo por nuggets de frango batatas fritas cerveja pimentões verdes e chocolate e sneakers alimento dos quais nunca havia gostado sua personalidade também mudou ela se tornou mais assertiva mais confiante a filha adolescente até brincava sobre ela ter desenvolvido o andar masculino quando Silvia enfim conseguiu rastrear a família do doador descobriu que os alimentos que desejava deste o transplante eram favoritos do jovem a informação vital estava armazenada no campo de luz do órgão a história a história mais dramática para ilustrar o fenômeno envolve uma menina de 8 anos que depois de receber o coração de uma menina de 10 começou a ter vividos pesadelos sobre ser assassinada a doadora de fato havia sido assassinada e o criminoso não fora capturado a mãe da paciente a levou a um psiquiatra que ficou convencida de que a menina sonhava com eventos que haviam ocorrido procuraram a polícia que abriu uma investigação usando um relato detalhado da menina sobre o assassinato inclusive informações sobre o local do crime a arma as características físicas do criminoso e as roupas que ele vestia o assassino ele foi identificado preso e condenado nesses casos a informação no campo de energia do órgão transplantado alterou a expressão do campo de energia do indivíduo depois do transplante a luz e a informação diferentes desse campo se misturaram as do campo do paciente o receptor pôde captar a informação como memória no campo e esta influência sua mente e seu corpo e esta influencia sua mente e o seu corpo a energia contendo informação específica influencia a matéria quando você agrupa órgãos forma um sistema como músculo esquelético cardiovascular digestivo reprodutor endóquino linfático nervoso e imunológico para mencionar alguns esses sistemas funcionam extraindo informação do campo invisível de energia e consciência de que o cerca quando você junta todos esses cinco sistemas forma um campo um corpo que também tem um campo invisível de energia eletromagnética ao redor e esse campo eletromagnético de luz é quem realmente somos agora de volta aos hormônios do estresse como já mencionei quando você está em um modo de sobrevivência e extrai muita energia do campo invisível para transformá-lo em substâncias químicas em seu corpo físico seja por excesso de sexo comida estresse ou todos ao mesmo tempo o campo energético em torno de seu corpo diminui e isso significa que não há energia ou luz suficiente cercando o seu corpo para dar a matéria as instruções apropriadas para a homeostase crescimento e reparo quando isso acontece os centros individuais não mais recebem processam ou expressam energia e não mais produzem uma mente neurológica saudável para enviar os sinais necessários às partes do corpo onde tem enervações como a energia com intenção consciente ativando ou circulando pelo tecido neurológico cria a mente os centros de energia diminui a expressão das mentes para regular células tecidos órgãos e sistema do corpo porque não há energia circulando por eles o corpo começa a funcionar mais como uma porção de matéria sem a adequada coerência de luz e informação os minicérebros se tornam incoerentes bem como o nosso cérebro além disso quando está incoerente a compartimentalizado por causa de hormônios do estresse o cérebro envia uma mensagem muito incoerente como estática em um rádio pelo sistema nervoso central para cada um dos plexos de neurônios relacionados à comunicação com o corpo quando os minicérebros recebem mensagens incoerentes enviam uma mensagem incoerente aos órgãos tecidos e células relacionadas a eles isso afeta a expressão hormonal e a condutividade nervosa de diferentes órgãos tecidos células e essa incoerência começa a criar doença ou desequilíbrio o resultado é que quando os cérebros individuais se tornam incoerentes cada área correspondente do corpo se torne incoerente e quando eles não funcionam bem nós não funcionamos bem aumentar a energia na meditação das bênçãos do centro de energia quando aprende a repousar sua atenção em cada centro e ficar ciente do espaço em volta deles você cria coerência em cada um dos pequenos cérebros da mesma maneira que cria coerência no grande cérebro entre suas orelhas quando reconhece a partícula a matéria ao repousar a atenção no períneo primeiro centro e no espaço atrás do umbigo segundo centro na gravidade do intestino terceiro centro no centro do peito que é o quarto centro e assim por diante você ancora sua atenção naquele centro e onde você coloca essa atenção é onde coloca a sua energia a seguir você coloca sua atenção no ou abre o foco para o espaço em torno de cada centro sintonizando na energia além do centro ao fazer isso é de evitar a importância que você entre em um estado de emoção elevada como amor gratidão ou alegria como você aprendeu nos capítulos anteriores isso é importante porque a emoção elevada é a energia e quanto mais tempo mantiver o foco aberto a partir de um estado de emoção elevada mais você vai construir um campo muito coerente com uma frequência muito alta em torno do centro em seu corpo assim que você constrói um campo coerente em torno de um centro este tem energia coerente com instruções corretas a que recorrer os átomos moléculas e substâncias químicas que formam as células que criam os tecidos que correspondem os órgãos e os sistemas do corpo vão recorrer a um novo campo de luz e informação e a uma energia mais coerente que transmite uma mensagem mais intencional fornecendo novas instruções a cada centro o corpo então começa a responder a uma nova mente quando você se entrega entra no momento presente e entende que onde coloca sua atenção é onde coloca sua energia pode construir um novo campo de luz e informação e elevar a frequência do sinal esse pensamento intencional dirige a energia a cada centro para produzir uma nova mente naquele cérebro individual quando cada centro recorre ao novo campo de frequência e formação o corpo volta ao equilíbrio ou homeostase nesse novo estado você se torna mais energia e menos matéria mais onda e menos partícula quanto mais elevada a emoção mais energia você cria mais profunda a mudança que pode resultar por outro lado se você permanece preso nas emoções de sobrevivência de preocupação medo ansiedade frustração raiva desconfiança e assim por diante não tem essa energia informação em luz em todo o corpo quando a frequência a luz e a energia ficou mais lentas e mais incoerentes em cada centro você se torna mais matéria e menos energia até o corpo começar a adoecer o propósito dessa meditação é acelerar a frequência de retornar a coerência e organização elevando a frequência da matéria ou levando a matéria a uma mente nova mais coerente mas lembre-se e isso não pode ser feito a força você não pode simplesmente desejar ou forçar o acontecimento não acontece por tentativa nem por esperança nem por desejo porque não pode ser feito com a mente consciente você tem que entrar em sua mente subconsciente porque é lá que está o sistema operacional o sistema nervoso autônomo que controla e faz funcionar todos os centros de energia você precisa sair do padrão de ondas cerebrais beta porque beta o mantém na mente consciente separado do subconsciente ou do sistema nervoso autônomo que comanda o espetáculo quando quanto mais fundo você vai na meditação de ondas beta para alfa e delta para teta o estado semi-acordado semi-adormecido da meditação mais profunda mais lenta sua frequência e mais acesso você tem ao sistema operacional na meditação das bênçãos dos centros de energia seu trabalho é reduzir a velocidade das ondas cerebrais e combinar uma emoção elevada com a intenção de abençoar cada centro de energia pelo bem maior amando-os para trazê-los à vida e depois entregar-se e deixar-se o sistema nervoso autônomo assumir o comando porque ele sabe como fazer isso sem a ajuda da mente consciente você não pensa não vê e não analisa faz uma coisa que em princípio pode parecer muito mais difícil você planta uma semente de informação e deixa acontecer permite que ela receba instruções e energia e as utilize para criar mais equilíbrio e organização em seu corpo meditamos a eficiência com que nossos alunos conseguem medimos a eficiência com que nossos alunos conseguem usar essa meditação para aumentar a energia em cada centro e alcançar equilíbrio entre estes para isso usamos o aparelho de visualização de descarga de gás sobre o qual você ouviu no capítulo anterior medindo o campo de energia dos participantes antes e depois da meditação da benção do centro de energia a tecnologia GDV usa uma câmera especializada para capturar imagens do dedo de um sujeito enquanto uma corrente elétrica fraca cai totalmente em dolor é aplicada a ponta do dedo por menos de um milésimo de segundo o corpo responde a corrente descarregando uma nuvem de elétrons feita de fótons embora a descarga não seja visível a olho nu a câmera do equipamento de GDV consegue capturá-la e traduzi-la em um arquivo digital de computador depois um software chamado Bewell usa os dados para criar uma imagem como a que você vê no gráfico 4 do encarte colorido os gráficos 4A e 4D mostram quantos centros de energia do indivíduo estão desequilibrados ou equilibrados antes e depois da meditação o programa Bewell usa os mesmos dados do GDV para estimular a frequência de cada centro de energia e comparar com a norma centros de energia equilibrados aparecem em alinhamento perfeito enquanto centros desequilibrados exibem o padrão descentralizado o tamanho do círculo que representa cada centro de energia mostra se a energia é inferior igual ou superior a média e o quanto o lado esquerdo de cada exemplo do gráfico 4 mostra as medidas do centro de energia do sujeito antes de começarmos a oficina e o lado direito mostra medidas alguns dias depois agora olha os gráficos 5A e 5D o lado esquerdo mostra a medida do campo de energia em torno do campo inteiro de cada aluno antes de começarmos o evento enquanto o lado direito mostra a medida depois também usamos o equipamento GDV para medir como essa meditação bem como qualquer outra deste livro intensifica o campo de energia em torno do corpo todo como você vai ouvir em breve nas instruções no início da meditação eu repito várias vezes para você colocar atenção não só em várias partes do corpo mas também no espaço em torno dessas partes e depois no fim da meditação no espaço em torno de todo o seu corpo como você aprendeu onde você coloca sua atenção é onde coloca a sua energia é onde a sua energia vai estar ao fazer isso você usa sua atenção consciência e energia para construir e intensificar o campo de luz em formação em torno do seu corpo isso cria ordem e sintropia em vez de desordem e entropia aí então você é mais energia coerente e menos matéria tem seu campo de luz e formação intensificado e pode recorrer a ela para criar meditação de bênçãos dos centros de energia essa meditação se tornou uma das mais populares entre nossos alunos e criou um número impressionante de resultados sobrenaturais como fiz no capítulo anterior vou dar algumas instruções básicas para caso opte por fazer a meditação sozinho você saiba como produz CD comece colocando atenção no primeiro centro de energia depois amplie para o espaço em torno desse centro quando conseguir sentir o espaço em torno do centro de energia abençoe o centro pelo bem maior depois conecte-se a emoções elevadas como amor gratidão alegria para elevar a frequência do centro e criar um campo de energia coerente faça isso com cada um dos sete centros de energia do corpo quando chegar ao oitavo centro um lugar cerca de 40 centímetros acima de sua cabeça abençoe com gratidão e reconhecimento porque gratidão é o estado final para o recebimento esse centro vai então começar a abrir a porta para a informação profunda do campo quântico aí então você abre o foco e coloca sua atenção na energia eletromagnética que cerca todo o seu corpo construindo o campo de energia quando seu corpo recorre a um novo campo de energia eletromagnética você se torna mais luz mais energia menos matéria e eleva a frequência do corpo lembre-se para criar o ilimitado você precisa sentir ilimitado para se curar de forma magnífica você precisa se sentir magnífico acesse a emoção elevada e a sustente durante a meditação depois de abençoar cada centro de energia deite por 15 minutos pelo menos relaxe entregue-se e deixe o sistema nervoso autônomo receber as ordens e entregar toda a informação ao seu corpo fim do capítulo 4 livro como se tornar sobrenatural de John Dispenza capítulo 5 recondicione o corpo a uma nova mente neste capítulo vamos discutir como executar uma técnica de respiração que uso antes de muitas nossas meditações vou explicar em detalhes aqui porque entender como isso funciona é vital para a capacidade de realmente mudar a energia e libertar o corpo do passado como você vai ver o uso apropriado da respiração é uma das chaves para se tornar sobrenatural para ter todos os benefícios dessa técnica seu reconhecimento sobre o que está fazendo e por que está fazendo serve de base para a experiência e facilita o como fazer sem mencionar que torna a técnica mais efetiva quando você entender a fisiologia dessa respiração em particular vai conseguir atribuir significado a atividade colocar mais intenção executar de maneira correta e sentir todos os benefícios de usá-la para tirar a mente do corpo e então recondicioná-lo a uma nova mente antes de começarmos quero rever o ciclo de pensamento e sentimento que discutimos no capítulo 2 porque os conceitos estão no centro da meditação deste capítulo como você deve lembrar pensamentos causam reações bioquímicas no cérebro que liberam sinais químicos e esses sinais químicos fazem o corpo se sentir exatamente como você estava pensando esses sentimentos então fazem você gerar mais pensamentos que o fazem sentir-se exatamente como estava pensando os pensamentos conduzem os sentimentos e os sentimentos conduzem os pensamentos em algum modo esse círculo programa o cérebro nos mesmos padrões o que condiciona o corpo ao passado como emoções são registros de experiências passadas se você não consegue pensar mais do que sente o círculo de pensamento e sentimento mantém ancorado ao passado e cria o estado de ser constante é assim que o corpo se torna a mente ou que com o tempo os pensamentos comandam você e seus sentimentos o dominam quando o corpo se torna a mente da emoção o corpo está literalmente no passado como o corpo é a mente inconsciente ele é tão objetivo que não sabe a diferença entre a experiência da vida que cria a emoção e a emoção que você cria apenas com o pensamento quando você é pego no ciclo de pensamento e sentimento o corpo acredita que está vivendo na mesma experiência passada 24 horas por dia 7 dias por semana 365 dias por ano o corpo acredita que está na mesma experiência do passado porque para o corpo a emoção é literalmente a experiência digamos que você teve algumas experiências de vida difíceis que o marcaram emocionalmente e nunca superou o medo a amagura a frustração e o ressentimento provocado por eles cada vez que você tem uma experiência em seu ambiente externo que de algum modo é semelhante ao que aconteceu antes a experiência age como um gatilho e você sente as mesmas emoções que sentiu na época do primeiro acontecimento uma vez que sente a mesma emoção que sentiu 30 anos atrás quando o evento ocorreu pela primeira vez é bem possível que se comporte da mesma maneira que se comportou naquela época porque as emoções estão orientando os pensamentos e comportamentos conscientes e inconscientes as emoções se tornam tão familiares que você acredita que sejam quem você é quando chega aos 30 e poucos anos se você continua pensando agindo e sentindo do mesmo jeito sem mudar nada a maior parte de quem é se torna um conjunto memorizado de pensamentos automáticos reações emocionais reflexivas hábitos e comportamentos inconscientes crenças e percepções subconscientes e atitudes de uma rotina familiar na verdade 95% de quem somos quando adultos ficou tão habituado pela repetição que o corpo foi programado para ser a mente e o corpo não a mente consciente comanda o espetáculo e isso significa que apenas 5% de quem somos é consciente os restantes 95% são o programa corpo-mente subconsciente a fim de criar alguma coisa significativamente diferente em nossas vidas temos que encontrar uma forma de tirar a mente do corpo e modificar nosso estado de ser o que é exatamente o que a meditação que vou ensinar no fim desse capítulo é planejada para fazer como a energia é armazenada no corpo agora vamos ver como o círculo pensamento sentimento funciona em relação aos centros de energia do corpo especialmente os três primeiros de sobrevivência onde ele causa mais problemas isso acontece porque os pensamentos sentimentos da maioria das pessoas ativa esses centros de energia como você deve lembrar no capítulo anterior cada um dos centros de energia do corpo tem energia informação glândulas hormônios química e neurocircultária próprios e minicérebro ou mente individual cada um tem mente própria os minicérebros são programados no corpo para operar de maneira subconsciente por meio do sistema nervoso autônomo cada centro tem a própria energia em nível correspondente de consciência e cada um é associado às emoções específicas correspondentes digamos que você tem um pensamento tipo meu chefe é injusto a figura 5.1 mostra como esse pensamento aciona uma rede neurológica em seu cérebro depois você tem outro pensamento eu ganho mal e aciona uma segunda rede neurológica aí pensa estou sobrecarregado e se agida de vez como a mente e o cérebro em ação é o cérebro em ação se você continua com mais pensamentos na mesma linha e ativa redes de neurônios suficientes disparando em conjunto em uma sequência padrão e combinação específicos produz um nível de mente que então cria uma representação interna ou imagem de você mesmo no lobo frontal é nele que você pode tornar seus pensamentos internos mais reais que o ambiente externo nesse caso você se vê como uma pessoa zangada se aceita acredita em e se rende a uma ideia conceito ou imagem sem nenhuma análise os neurotransmissores mensageiros químicos que enviem informação entre os neurônios do cérebro que produzem esse nível de mente começam a influenciar neuropeptídeos mensageiros químicos criados pelo sistema nervoso autônomo dentro do cérebro límbico pense nos neuropeptídeos neuropeptídeos eita como moléculas de emoção os neuropeptídeos sinalizam os centros hormonais acionando nesse caso as glândulas adrenais no centro da energia no terceiro centro da energia quando as glândulas adrenais liberam seus hormônios você se sente estimulado e transmite uma assinatura energética específica por meio do terceiro centro de energia contendo a seguinte mensagem mande-me outro motivo para sentir como já estou me sentindo mande-me outro motivo para sentir raiva quando esse centro é ativado produz uma frequência específica que transmite uma mensagem particular o cérebro monitora seu estado químico e no momento em que você sentir raiva ele vai pensar mais pensamentos correspondentes a como você se sente meu chefe é um canalha eu deveria me demitir que moterista idiota meu colega de trabalho roubou minha ideia estou certo e todo mundo está errado o cérebro dispara e programa circuitos similares da mesma maneira muitas e muitas vezes e se você aciona esses círculos em número suficiente continua produzindo o mesmo nível de mente isso reafirma sua identidade com a mesma imagem do seu cérebro frontal então o cérebro límbico cria mais dos mesmos neuropepedídeos que então sinaliza os mesmos hormônios do terceiro centro de energia e você começa a se sentir ainda mais raivoso e frustrado o que influencia a pensar mais dos mesmos pensamentos o ciclo pode se manter por décadas seja surficado ou não o que você pensa e a redundância do ciclo programa o cérebro de acordo com um determinado padrão raiva nesse caso e condiciona emocionalmente o corpo no passado o corpo se torna a mente de raiva assim a raiva não está mais na mente do seu cérebro os 5% de pensamento consciente em vez disso a emoção da raiva fica armazenada como energia no corpo mente os 95% da mente subconsciente por ser subconsciente você não está ciente do que está fazendo mas é exatamente isso que acontece toda a emoção originalmente criada a partir do pensamento porque todos os pensamentos têm uma energia correspondente fica armazenada como energia no corpo presa no terceiro centro ou plexo solar a energia armazenada produz um efeito biológico nesse caso pode ser fadiga adrenal problemas digestivos dificuldades renais ou sistema imunológico enfraquecido sem mencionar efeitos psicológicos como temperamento explosivo impaciência frustração ou intolerância ao longo dos anos você segue produzindo os mesmos pensamentos que sinaliza os mesmos sentimentos e continua programando o cérebro no mesmo padrão bem definido e continua igualmente recondicionando o corpo para se tornar a mente de raiva assim uma quantidade enorme de sua energia criativa é armazenada no terceiro centro de energia do corpo como raiva amargura frustração intolerância impaciência controle ou ódio e se em vez de sentir raiva você começa a ter pensamentos que o fazem sentir-se vitimizado ou culpado a vida é muito difícil sou um mau pai não devia ter sido tão rude será que fiz alguma coisa errada se você der uma olhada na figura 5.2 vai ver que acontece a mesma coisa esses pensamentos acionam uma diferente rede de neurônios em seu cérebro se você dispara e conecta um número suficiente dessas redes produz um nível diferente de mente e o cérebro cria a imagem interna de você mesmo que reafirma sua identidade nesse caso uma pessoa culpada você começa a pensar Deus vai me punir ninguém me ama não vale nada quando você aceita acredita e se rende a pensamentos culpados sem nenhuma análise os neurotransmissores que ativam redes neurais no cérebro influenciam a mistura diferente de neuropepidídeos que combina com os pensamentos de culpa e esses neuropepidídeos sinalizam o centro hormonal nesse caso o segundo centro com o tempo à medida que você recria o mesmo ciclo de pensamento e sentimento pensamento e sentimento começa a armazenar sua energia no segundo centro do corpo isso começa a produzir um efeito biológico como você sente culpado do intestino pode começar a sentir náusea enjoo ou dor nessa região do corpo além de emoções como sofrimento infelicidade ou até tristeza se você continua se sentindo culpado com o tempo tem mais pensamentos culpados que disparem conectam mais neurônios que sinalizam mais neuropeptídeos que causam a liberação de mais hormônios no segundo centro enquanto isso acontece você continua condicionando o corpo a se tornar mente de culpa e sofrimento e armazena cada vez mais energia como emoção no segundo centro também continua transmitindo uma assinatura energética específica contendo informação específica através do segundo centro de energia para o campo de energia do seu corpo agora digamos que você começa a ter um conjunto de pensamentos totalmente diferentes o que acontece se você tiver fantasias sexuais com alguém você vai acionar uma rede de diferentes neurônios em seu cérebro e produzir um nível diferente de mente como antes se você tiver um número suficiente dessas redes disparadas e conectadas terá uma representação interna diferente no lobo frontal do seu cérebro quando o pensamento ou a imagem a qual você presta atenção se torna mais real que seu mundo exterior o pensamento literalmente se tornará a experiência e o produto final dessa experiência será o sentimento correspondente o resultado é que seu corpo fica excitado aquele centro é ativado com uma energia específica que transmite uma energia contendo uma mensagem ou intenção específica que aciona o plexo individual de neurônios naquele centro para produzir uma mente específica que sinaliza os genes das glândulas correspondentes para produzir substâncias químicas e hormônios correspondentes aos pensamentos você então fica convencido de que é garanhão ou a gata do universo se aceita acredita e se rende ao pensamento ou imagem de si mesmo sem nenhuma análise os neurotransmissores no cérebro começam a influenciar uma mistura de neuropeptídeos no cérebro límbico eles vão sinalizar os hormônios do primeiro centro de energia programando o sistema nervoso autônomo para preparar aquele centro para ser ativado acredito que você conheça bem os efeitos biológicos que vem a seguir as reações biológicas vão fazer você continuar se sentindo de certa maneira e você vai ter mais pensamentos correspondentes a esse sentimento você imagina a energia no primeiro centro e transmite uma assinatura vibracional contendo uma mensagem específica desse centro para o campo de energia do seu corpo seu cérebro monitora como você se sente e você gera ainda mais pensamentos correspondentes e o ciclo continua é assim que o corpo responde a mente e no fim se torna a mente agora você entende como seus pensamentos condicionam o corpo a se tornar a mente de qualquer emoção que você experimente como você armazena mais energia no centro de energia correspondente a emoção quando isso acontece o centro onde a maior parte da energia fica armazenada é aquela associada às emoções que você experimenta repetidamente se você é excessivamente luxurioso sexualizado e preocupado em querer ser visto por outras pessoas como alguém sexualmente desejável sua energia está retida no primeiro centro se experimenta um excesso de culpa tristeza medo depressão vergonha autodepreciação baixa autoestima sofrimento e dor sua energia fica retida no segundo centro se tem problemas com raiva agressividade frustração autocontrole julgamento ou vaidade sua energia está retida no terceiro centro espero que você agora já tenha feito a meditação das bênçãos dos centros de energia e começado a sentir como a energia em cada centro pode evoluir para o centro seguinte aumentando de frequência à medida que acende com o tempo o corpo se torna a mente daquela emoção e quando essa energia como emoção é armazenada ou mais precisamente quando fica presa em um ou mais dos centros inferiores de energia o corpo fica literalmente no passado isso significa que você não tem mais energia disponível para criar um novo destino quando isso acontece seu corpo se torna mais matéria e menos energia porque como você ouviu os primeiros três centros baseados em emoções e sobrevivência encolhe o campo de vital energia que seca seu corpo quero deixar claro que não estou dizendo que você não deve fazer sexo nem desfrutar da comida nem mesmo ficar estressado estou dizendo que quando você está desequilibrado é porque os três primeiros centros estão desequilibrados imagine se os três centros de sobrevivência fossem super estimulados ao mesmo tempo você pode ver com facilidade como a energia de seu corpo diminuiria com o passar do tempo quando isso acontece não sobra muita energia para crescimento reparo cura criação nem mesmo para recuperar o equilíbrio da mesma maneira muita gente que se sente desequilibrada pode se retrair e limitar a quantidade de alimento que consome digerindo menos alimento o corpo tem menos energia para se equilibrar essas pessoas também podem se abster de sexo por um tempo para permitir ao corpo se restaurar durante esse retraimento também se afastarão do estímulo constante que normalmente recebe do ambiente inclusive dos amigos filhos colegas de trabalho compromissos e agenda emprego comportador casa e celular isso ajuda o corpo a deixar de reagir consciente e inconscientemente a todos esses elementos familiares do mundo externo que elas associam a pensamentos e lembranças emocionais do passado a técnica de respiração que vou ensinar oferece o meio de liberar a energia presa e armazenada nos primeiros três centros de forma que possa voltar a fluir para o cérebro de onde veio quando você usa a respiração para liberar emoções essa energia fica disponível para propósitos maiores você terá mais energia para se curar criar uma vida diferente manifestar mais saúde ou ter uma experiência mística para citar algumas possibilidades as emoções armazenadas no corpo como energia serão transmutadas em um tipo diferente de energia que transmite uma mensagem diferente por meio das emoções elevadas de respiração liberdade amor incondicional e gratidão é a mesma energia ela só está retida em seu corpo a respiração é o meio de tirar a mente do corpo você vai usar o corpo como instrumento de consciência para elevar sua energia transformando as emoções de sobrevivência em emoções criativas quando liberta seu corpo das correntes do passado e libera a energia você tem energia disponível para fazer o incomum para alcançar o sobrenatural o corpo como o imã ao olhar a figura 5.3 pense em um imã imãs tem polaridade é claro cada um tem um polo norte e um polo sul uma extremidade tem carga positiva a outra tem carga negativa a polaridade entre as extremidades de um imã é o que faz produzir um campo eletromagnético quanto mais forte a polaridade entre os dois polos maior o campo eletromagnético que um imã produz você não pode ver esse campo eletromagnético mas ele existe e pode ser medido a força do campo eletromagnético de um imã pode influenciar até a matéria se você pegar pequenas aparas de metal e colocá-las sobre uma folha de papel colocar outra folha por cima e assentar um imã as aparas de metal vão se organizar dentro do campo magnético do imã o campo eletromagnético do imã é poderoso bastante para afetar a realidade material embora a frequência do campo esteja além dos seus sentidos é o que mostra a figura 5.4 a terra é um imã e como qualquer outro imã tem um polo norte e um polo sul bem como o campo eletromagnético ao seu redor embora este campo seja invisível todos conhecemos o meio espantoso de confirmar sua existência o campo magnético da terra desvia os fótons do sol e durante uma erupção solar uma ejeção de massa coronal esse campo desvia trilhões de toneladas de tótons arremessados em direção à terra em um fenômeno pulsante colorido conhecido como aurora boreal seu corpo também é um imã culturas antigas em especial as asiáticas sabem disso há milhares de ânus seu polo norte é a mente e o cérebro e o seu polo sul é o corpo na base da coluna quando você vive dos hormônios do estresse emoções de sobrevivência ou quando você utiliza os outros dois centros de energia de sobrevivência em excesso extrai a energia do seu campo invisível constantemente a energia então não flui mais pelo corpo porque o corpo em modo de sobrevivência retira a energia do campo e a armazena especificamente nos três primeiros centros de energia isso é o que está acontecendo quando o cinco pensamento e sentimento de que já falamos é ativado se isso se manter por algum tempo o corpo não terá carga elétrica alguma correndo por ele sem carga elétrica não pode criar o campo de energia eletromagnético que normalmente o cerca quando isso acontece o corpo não é mais como um imã é como um pedaço de metal comum um imã que perdeu a carga como você pode ver na figura 5.5 o corpo se torna mais matéria e menos energia ou mais partícula e menos onda é claro que se houvesse meio de fazer a energia armazenada nos três primeiros centros voltar a circular a corrente voltaria a fluir e o corpo recriaria o campo eletromagnético a respiração faz isso nos proporciona uma forma de tirar a mente do corpo e mover toda a energia armazenada nos três primeiros centros da coluna acima até o cérebro restaurando o campo eletromagnético em torno do corpo quando isso acontece podemos ver podemos usar a energia para outras coisas além da sobrevivência vamos dar uma olhada em um corpo físico construído para podermos entender o que torna isso possível dê uma olhada na figura 5.6 na base da coluna você tem um osso chamado sacro que parece um triângulo invertido como um platô no topo em cima dessa superfície plana fica a coluna espinhal que se estende até o crânio dentro desse sistema fechado fica o sistema nervoso central composto pelo cérebro e pela medula espinhal a medula é na verdade uma extensão do cérebro o crânio e a coluna espinhal protege esse sistema muito delicado o sistema nervoso central é um dos sistemas mais importantes do corpo porque controla e coordena todos os outros sem a ajuda do sistema nervoso central você não poderia dirigir digerir os alimentos esvaziar a bexiga mover o corpo e o coração não poderia bater você não conseguiria nem piscar se o sistema nervoso central podemos pensar no sistema nervoso central como um circuito elétrico que faz funcionar a máquina do corpo dentro desse sistema fechado está o líquido cefalo-harquidiano filtrado do sangue no cérebro esse fluido banha o cérebro e a medula espinhal e é responsável pela flutuabilidade do sistema nervoso central cerebral atua como uma almofada para proteger o cérebro e a medula espinhal de trauma e flui em vários íons e vias que transportam nutrientes e substâncias químicas para diferentes partes do sistema nervoso por todo o corpo por sua natureza esse fluido age como condutor para intensificar as descargas elétricas do sistema nervoso agora vamos voltar ao sacro cada vez que você inspira o osso sacro flexiona ligeiramente para trás e cada vez que você inspira ele flexiona um pouquinho para frente o movimento é extremamente sutil sutil demais para você perceber mesmo que tente mesmo que você tente perceber mas acontece ao mesmo tempo que você inspira as suturas do crânio as articulações entre as placas individuais do crânio que se encaixa como peste de um quebra-cabeça e dão ao crânio um grau de flexibilidade se abre ligeiramente e volta a se fechar quando você expira aqui também o movimento é extremamente sutil você não consegue senti-lo o movimento do sacro para frente e para trás quando você respira lentamente bem como abrir e fechar as suturas do crânio propagam uma onda de fluido dentro desse sistema fechado e bombeiam o líquido céfalo-raquidiano lentamente coluna acima até o cérebro passando por quatro câmaras chamadas arquedutos ou ventrículos cerebrais se você marcasse uma molécula do líquido céfalo-raquidiano e a seguisse da base da coluna até o cérebro depois de volta ao sacro veria que ela leva 12 horas para fazer o circuito completo em resumo você enxágua o cérebro duas vezes por dia veja a figura 5.7 para entender como é pense no que aconteceria se você contraísse os músculos intrínsecos do períneo o assoalho pélvico os mesmos músculos que usa no sexo e na excreção e os travasse depois com eles ainda travados contraísse os músculos da região inferior do abdômen e os travasse e depois fizesse o mesmo com os músculos da parte superior do abdômen se continuasse contraindo e travando os músculos nos três primeiros centros de energia pela contração dos músculos do core o fluido do sistema nervoso central se moveria para cima como mostra a figura 5.8 você estaria movendo o fluido cerebral e espinhal em seu sistema nervoso central coluna acima cada vez que você contraísse os músculos desses centros e fluido empurrando para cima agora imagina se você colocasse sua atenção no topo da cabeça onde você coloca sua atenção é onde coloca sua energia portanto se colocasse a atenção no topo da cabeça e se se tornaria o alvo para a energia e o movimento agora pense em inspirar pelo nariz uma vez em ritmo lento e regular e ao mesmo tempo contrair e manter contraídos os músculos do períneo depois os da região inferior do abdômen e então os do abdômen superior o tempo todo acompanhando a respiração coluna acima através do peito garganta e cérebro até o topo da cabeça imagine se ao chegar ao topo da cabeça você prendesse a respiração e continuasse contraindo você estaria empurrando o líquido sem falar rockediano para cima em direção ao cérebro isso é importante porque o líquido cérebro espinhal é composto de proteínas e sais em solução e no momento que proteínas e sais dissolvem solução ficam carregados se você pega uma molécula carregada e a acelera como faria se empurrasse a molécula coluna acima cria um campo de indultância um campo de indultância é um campo invisível de energia eletromagnética que se move em movimento circular na direção em que as moléculas carregadas se movem quanto mais carregadas as moléculas que você acelera maior e mais poderoso campo de indultância dê uma olhada na figura 5.9 para ver como é o campo de indultância pense na medula espinhal como campo de fibra óptico que funciona como uma via de mão dupla comunicando simultaneamente informação do corpo para o cérebro e do cérebro para o corpo a cada segundo informação importante é enviada do cérebro para o corpo como o desejo de atravessar a rua ou coçar uma área irritada no mês espante muita informação do corpo é transportada pela medula espial em direção ao cérebro como o conhecimento da localização do corpo no espaço ou o sinal de que você está com fome quando você acelera as moléculas carregadas coluna simba o campo de indudância resultante reverte a corrente de informação fluindo do cérebro para o corpo e extrai energia dos 300 inferiores para levá-las a coluna acima até o cérebro dê uma olhada na figura 5.10A para ver como isso funciona agora existe uma corrente como o imã percorrendo seu corpo e sistema nervoso central e o resultado é que o mesmo tipo de campo eletromagnético de energia que cerca um imã cerca o corpo como você pode ver na figura 5.10B o campo de energia eletromagnética que você criou é um campo tridimensional quando ele se move a energia cria um campo de torção ou campo de touro aliás a forma desse corpo desse campo eletromagnético é um padrão conhecido no universo aparece tanto na forma de uma maçã quanto na forma de um buraco negro em uma galáxia distante veja a figura 5.11 agora você entende que ao executar essa técnica de respiração você começa a movimentar de modo muito significativo toda a energia armazenada se fizer essa técnica corretamente por vezes suficiente vai acordar um dragão adormecido a ascensão de energia para o cérebro quando essa energia é ativada o sistema nervoso simpático um subsistema do sistema nervoso autônomo que incita cérebro e corpo em resposta ao ameaça no ambiente externo é acionado e a energia começa a se mover dos três centros de energia na parte inferior do corpo para o cérebro só que em vez de o corpo ficar excitado por causa de alguma ocorrência externa você aciona o sistema nervoso simpático de dentro dedicando-se com paixão à respiração quando o sistema nervoso simpático começa a se fundir com o sistema nervoso parasimpático outro subconjunto do sistema nervoso autônomo que relaxa o cérebro e corpo como depois de uma farta refeição é como se a energia que viaja dos centros inferiores fosse exaculada dentro do cérebro quando essa energia chega ao tronco cerebral um portal denominado tálamo se abre e toda a energia pode entrar no cérebro quando a energia antes armazenada no corpo entra no cérebro o cérebro produz padrões de ondas gama registramos muitos estudantes produzindo ondas gamas durante essa técnica de respiração ondas gama que eu chamo de super consciência são notáveis não só por produzir os mais elevados níveis de energia de todas as ondas cerebrais mas também porque essa energia vem de dentro do corpo em vez de ser liberada em reação ao estímulo no ambiente no ambiente externo por outro lado o cérebro produz ondas beta de alta frequência quando o corpo libera hormônios do estresse permitindo que você se mantenha muito alerta ao perigo no ambiente em beta o mundo externo parece mais real que seu mundo interno embora as ondas gama cria um tipo semelhante de excitação no cérebro uma noção intensificada de consciência percepção atenção e energia relacionada a experiências mais criativas transcendentais ou místicas a diferença é que em gama o que quer que seja o que quer que esteja acontecendo em seu mundo interno se torna muito mais real para você do que muitas experiências que teve no mundo externo dê uma olhada na figura 5.12 e veja como as ondas cerebrais beta e gama são semelhantes muitos de nossos alunos que fazem uma técnica de respiração produzem ondas beta altas significativas a caminho da frequência gama a frequência mais alta das ondas cerebrais ou simplesmente ficam nesses estados beta elevados estamos descobrindo que estar nos níveis mais altos de beta também pode sinalizar que a pessoa esteja prestando mais atenção ao mundo interno do que ao mundo externo além de ver mais energia no cérebro depois dessa técnica de respiração também observamos repetidamente quantidades mais significativas de coerência cerebral dê uma olhada nos gráficos 6A e 6B no encarte colorido você pode ver dois alunos que fizeram a respiração com sucesso eles tem ondas cerebrais beta de frequência muito alta que mudam para ondas gama perceba as ondas amplitudes de suas ondas cerebrais em gama quanto mais altas as amplitudes mais alta a energia no cérebro os alunos demonstram desvios padrão de 160 a 260 acima de ondas cerebrais gama típicas para dar uma referência desvios padrão de 3 acima do normal são considerados alta no gráfico 6A4 você também pode testemunhar muito mais coerência cerebral depois da respiração os padrões vermelhos no cérebro mostram quantidades extremamente altas de coerência cerebral em todo o estado de onda medido quando você faz essa poderosa técnica de respiração e extrai a energia que foi armazenada nos 300 inferiores a energia que você usa no orgasmo e para fazer um bebê digerir uma refeição fugir de um predador e em vez de eliminá-la em forma de substância química aí empurra a coluna acima como se sugasse um líquido como canudo e a libera no cérebro de fato existe um tubo de energia ou luz chamado prana que acompanha sua coluna vertebral veja a figura 5.13 prana é a palavra em santo para a força da vida os iogues sabem da existência desse tubo que não é uma estrutura física mas energética há milhares de anos esse tubo é considerado etéreo por causa da informação elétrica que se move constantemente através dele pela coluna quanto mais energia se move pela medula espinhal física mais energia é criada como luz nesse tubo quanto mais energia é criada nesse tubo mais energia se move na coluna e maior é a expressão de vida às vezes quando ensino essa meditação as pessoas me dizem não sinto meu tubo de prana bom você também não sente sua orelha esquerda até prestar atenção nela não é então quando lhe peço para contrair os músculos e empurrar a energia para cima você empurra a coluna acima e cria um tubo de prana mais poderoso ao longo da medula espinhal é importante acrescentar aqui que essa não é uma respiração passiva é um processo extremamente ativo impetuoso mover a energia armazenada energia acumulada por anos e anos talvez décadas exige um ato de intenção e vontade para evoluir as emoções ilimitadas de sobrevivência assim como um alquimista que transforma metais comuns como chumbo em ouro você pega emoções autolimitadoras como raiva frustração culpa sofrimento tristeza e medo e as transforma em emoções elevadas como amor gratidão e alegria outras emoções elevadas que você deve considerar acessar são inspiração empolgação entusiasmo fascinação admiração apreciação bondade abundância compaixão empoderamento nobreza honra invencibilidade vontade inabalável força e liberdade sem mencionar o próprio divino ser movido pelo espírito confiar no desconhecido no místico ou no curador dentro de você lembre-se evoluir essa energia exige um nível de intensidade maior que o corpo como mente maior que sua dependência de qualquer emoção de sobrevivência você deve ficar inspirado para se tornar mais energia que matéria usar seu corpo como um instrumento de consciência para elevar essa energia então não deixe o corpo ser sua mente lembre-se de que você está liberando energia represada transformando culpa sofrimento raiva ou agressividade em energia pura e que quando o corpo libera essa energia você se liberta e se sente muito alegre apaixonado pela vida e inspirado a estar vivo enquanto empurra a energia coluna acima durante essa meditação você acompanha sua respiração até o topo da cabeça quando chega lá quero que prenda a respiração enquanto continua comprimindo os músculos do períneo e do abdome ao fazer isso você aumenta a pressão no interior da medula e da coluna vertebral essa pressão denominada a pressão intralecal existe no interior do sistema fechado é a mesma pressão que você exerce quando inspira e levanta alguma coisa pesada você empurra de dentro mas nessa respiração você estará direcionando especificamente toda a pressão toda a energia e todo o fluido espinhal coluna acima para dentro do cérebro quando o fluido pressurizado chega a parte de trás do tronco cerebral os centros do cérebro inferior como o tronco cerebral cerebreiro o cérebro límpico abrem-se de súbito para essa energia por meio de um grupo de núcleos chamado de formação reticular a energia então passa pelo portão talâmico para o tálamo a parte do cérebro que transmite sinais dos receptores sensoriais localizado no menceencefalo que serve como uma caixa de junção em seguida toda a energia armazenada se move diretamente para o interior do centro superior do cérebro o neocórtex é quando as ondas gama começam a acontecer quando a energia chega ao tálamo também é transmitida a glândula pineal e algo incrível acontece a glândula libera alguns elistines muito poderosos um dos quais anestesia a mente analítica e o cérebro racional veja a figura 5.14 que mostra o tálamo a formação reticular o portão talâmico e o momento em que a energia atinge os centros superiores do cérebro falaremos falaremos mais sobre a glândula pineal em um capítulo posterior por hora saiba que quando isso acontece é como um orgasmo em sua cabeça essa é uma energia muito poderosa que foi chamada de movimento de kundalini pessoalmente não gosto de usar essa palavra porque ela pode evocar opiniões ou crenças a partir de uma compreensão limitada dessa energia que pode desestimular algumas pessoas de fazer a respiração mas quero que você entenda que essa é a energia que você invoca com essa respiração se olhar o gráfico 66b4 no encarte colorido você verá que a área em torno da glândula pineal está bem ativa no aluno que produz ondas cerebrais gama olha certas razões a área vermelha sugere ativação de energia na glândula pineal bem como na região do cérebro límbico associada a fortes emoções e formação de novas memórias o gráfico 6b5 é uma imagem tridimensional do cérebro do mesmo aluno mais uma vez a área da pineal mostra quantidade significativa de energia vinda do interior do cérebro adotar emoções elevadas você acabou de ouvir como o exercício de respiração desse capítulo tira a mente do corpo à medida que libera a energia armazenada dos três primeiros centros de energia os centros de sobrevivência depois disso é hora de recondicionar o corpo alma novamente a segunda parte da meditação que envolve alcançar estados emocionais elevados quero esclarecer aqui porque adotar emoções elevadas é algo tão poderoso como você aprendeu em nossa discussão sobre genes no segundo capítulo hoje sabemos que é o ambiente que sinaliza o gene não o contrário se a emoção é produto final de uma experiência em um ambiente é a emoção que liga e desliga a expressão do gene quando você acolhe essas emoções elevadas nessa meditação o que realmente faz é sinalizar seus genes antes do ambiente o corpo não conhece a diferença entre uma emoção criada por uma experiência que você tem num ambiente externo e uma experiência que você cria internamente acolhendo essa emoção nova elevada então quando você acolhe a emoção elevada e tem pensamentos maiores que os autolimitadores que o mantiveram preso no passado seu corpo começa a se preparar quimicamente para o futuro porque pensa que o futuro está acontecendo agora em outras palavras se você faz a meditação corretamente suficiente vezes o corpo responde como se a cura ou qualquer condição que fosse manifesta em seu ambiente já estivesse acontecido essas emoções elevadas tem uma frequência mais elevada e mais rápida que emoções mais básicas como culpa medo em vez de raiva como toda frequência transporta informação quando mudamos a frequência mudamos nossa energia a nova energia pode então transformar nova informação uma nova consciência um conjunto de intenções ou pensamentos quanto mais elevada a emoção mais rápida a frequência e mais você se sente como energia em vez de matéria e mais energia fica disponível para criar um campo de energia mais coerente afastando-se da doença e se voltando para a saúde ou no caso para a sinalização de algum gene quando as emoções são autolimitadoras tem uma frequência mais baixa e você se sente mais como matéria em vez de energia então demora mais para criar mudanças em sua vida aqui vai um exemplo se em algum momento passado você se sentiu chocado traído ou traumatizado por um evento ou com uma alta carga emocional que o deixou sofrendo triste ou com medo é possível que a experiência tenha sido gravada em sua biologia de várias maneiras também é possível que os genes que foram ativados por essa experiência possam impedir seu corpo de se curar então para mudar seu corpo rumo a uma nova expressão genética a emoção interna que você criar tem que ser maior que a emoção daquela experiência externa do passado a energia a energia do seu fortalecimento ou a amplitude de sua inspiração deve ser maiores que sua dor ou tristeza aí você muda o ambiente interno de seu corpo que é o ambiente externo da célula os genes da saúde podem ser ativados enquanto os da doença podem ser desativados quanto mais profunda a emoção com mais força você bate na porta genética e mais sinaliza para os genes mudar a estrutura e o funcionamento do seu corpo é assim que funciona podemos provar isso porque em uma das nossas oficinas avançadas de 2017 em Tampa medimos a expressão genética em uma seleção aleatória de 30 participantes os resultados mostraram que nossos alunos foram capazes de mudar significativamente a expressão de 8 genes ao longo de 4 dias de oficina alterando seu estado interno só existe 1 em 20 possibilidades de os resultados serem obra do acaso esse é o limiar de significância que os estatísticos costumam usar as funções desses genes são muito variadas então estão envolvidos em neurogênese o crescimento de novos neurônios em resposta às novas experiências e aprendizado proteção do corpo contra várias influências que tendem a envelhecer as células regulação do reparo celular inclusive a habilidade de mover células-tronco para partes do corpo onde são necessárias para reparar tecido danificado ou envelhecido construção de estruturas celulares especialmente do citoesqueleto a moldura de células rígidas que dá forma às novas células eliminação de radicais livres e com isso a redução de estresse oxidante associado ao envelhecimento e muitos problemas mais graves de saúde e auxílio na identificação e eliminação de células cancerosas suprimindo portanto o crescimento de tumores a ativação dos genes para a neurogenese para a neurogênese foi particularmente importante porque na maior parte do tempo que nós vamos passar em meditação estiveram tão presentes em seu mundo interno de imaginação que o cérebro acreditou que estivessem no evento real veja a seguir na figura 5.15 para saber o que cada um desses genes faz e porque são tão importantes para a nossa saúde se nossos alunos mudaram na expressão genética criando emoções elevadas em poucos dias imagina o que você pode fazer se praticar essa meditação por algumas semanas usando essa técnica de respiração para liberar as emoções conhecidas armazenadas no corpo ao longo de anos pensando e sentindo do mesmo jeito e depois ensaiando emocionalmente novos estados todos os dias com a prática das emoções limitadas vão se tornar o novo normal para você seu cérebro terá pensamentos diferentes que combinam com as emoções elevadas por fim acolhendo as emoções ilimitadas em vez das limitadas de sempre quando você entende que está sinalizando novos geneses e produzindo novas proteínas responsáveis pela mudança na estrutura e no funcionamento do corpo pode atribuir mais significado ao que está fazendo isso leva a uma intenção maior que cria um desfecho ainda maior é fato científico que usamos cerca de 1,5% do nosso DNA o restante é chamado de DNA lixo existe um princípio em biologia chamado doação que defende que a natureza nunca desperdiça nada que não vá usar em outras palavras se o DNA está ali deve haver uma razão caso contrário a natureza e sua infinita sabedoria o teria removido pela evolução porque a lei universal é se você não usa perde então pense em seus genes como uma biblioteca de potenciais há infinitas combinações de variações genéticas que podem ser expressas nesses genes latentes eles estão esperando que você os ative há geneses para uma mente genial ilimitada para capacidade de cura para experiências místicas para regeneração de tecidos e órgãos para ativação de hormônios da juventude e mais energia e vitalidade para memória fotográfica e para a realização do incomum só para citar alguns tudo corresponde à imaginação e à criatividade quando você sinaliza um desses genes antes do ambiente seu corpo expressa um potencial maior manifestando novos genes para produzir novas proteínas para uma expressão maior da vida quando me peço para sentir determinadas emoções elevadas enquanto recondiciona o corpo a uma novamente saiba que ao acolher cada emoção você está batendo na sua porta genética então eu o convido a se render ao processo a se envolver plenamente na experiência meditação para recondicionar o corpo a uma novamente antes de começarmos a meditação formal vamos fazer algumas sessões de treinamento elas são construídas a partir de várias instruções individuais de forma que você possa aprender passo a passo quando dominar cada passo pode juntar tudo vamos começar sentando em uma cadeira com as cordas eretas e apoiando os dois pés no chão ou sentando no chão na posição de lótus pernas cruzadas com uma almofada sobre as nádegas apoie as mãos sobre as pernas sem cruzá-las se quiser pode fechar os olhos quando estiver pronto para começar eleve o períneo seu assoalho pélvico os mesmos músculos que você usa no sexo e na evacuação não prenda a respiração durante esse processo respire normalmente contrai esses músculos com toda a força que tiver segure por 5 segundos depois relaxe repita e mantenha a contração pelo mesmo tempo faça uma terceira vez mantendo a contração por cerca de 5 segundos e relaxando outra vez quero que você adquira controle consciente sobre esses músculos porque você vai usá-los de forma diferente agora contrai os músculos do períneo enquanto também contrai os da região inferior do ventre puxe a parte inferior do abdômen para cima e para dentro travando os dois primeiros centros mantenha a contração por 5 segundos puxe novamente os mesmos músculos para cima e para dentro e contraia mantenha por 5 segundos de novo depois relaxe repita mais uma vez lembre-se de continuar respirando enquanto faz isso não prenda a respiração a seguir contraia ao mesmo tempo os músculos do períneo e o da parte inferior do abdômen enquanto também contrai os músculos da região superior do abdômen agora você está contraindo todo o core os 3 primeiros centros mantenha todos esses músculos contraídos por 5 segundos e relaxe faça isso mais uma vez enquanto contrai e mantenha os músculos contraídos veja se consegue contraí-los um pouco mais forte e puxá-los um pouco mais para cima mantenha-lo por um tempo depois relaxe como a experiência cria redes neurológicas em seu cérebro enquanto executa cada etapa e se prepara para a próxima você instala o cérebro o equipamento neurológico e preparação para a experiência estou pedindo que você use os mesmos músculos que pode ter usado durante anos mas agora de um jeito diferente essa ação vai começar a ordenar os centros e liberar a energia armazenada em seu corpo por muito tempo agora vamos mudar ponha o dedo no topo da cabeça e aperte a unha contra o centro do couro cabeludo para poder lembrar onde fica esse ponto depois que remove o dedo lembre-se onde você coloca a sua atenção é onde coloca a sua energia então esse ponto é o alvo ponha as mãos novamente sobre as pernas e sem contrair os músculos inspire lentamente pelo nariz tudo o que você vai fazer é seguir sua respiração desde o períneo passando pela área inferior do abdome pela parte superior do abdome pelo centro do peito através da garganta e do cérebro até o topo da cabeça onde estava o seu dedo quando chegar ao topo da cabeça prenda a respiração e foque a atenção bem no topo da cabeça e deixe a energia seguir sua consciência mantenha por cerca de 10 segundos depois relaxe ponha novamente o dedo no topo da cabeça depois o remove e verifique se consegue sentir o ponto sem o dedo lá descanse as mãos sobre as pernas respire de novo sem contrair nenhum músculo desta vez quando inalar pelo nariz imagine-se levando energia por esse tubo quando sover líquido como sover líquido por um canudinho até o topo da cabeça quando chegar ao topo da cabeça prenda a respiração pelo mesmo tempo da outra vez e deixe a energia seguir sua consciência depois relaxe agora é hora de começar a juntar tudo na próxima inspiração quando inalar pelo nariz puxe os músculos para cima e para dentro exatamente ao mesmo tempo comece contraindo os músculos do períneo depois da área inferior do abdômen e simultaneamente da parte superior do abdômen ao contrair os músculos de cada centro com a intenção de levar toda a energia armazenada na parte inferior do corpo para o cérebro siga sua respiração através de cada um dos três centros enquanto continua contraindo os músculos e trava os três primeiros centros puxe a respiração pelo peito quarto centro garganta quinto centro e cérebro sexto centro puxe o ar até o topo da cabeça mantenha sua atenção lá e prenda a respiração enquanto continua contraindo os músculos do core segure por cerca de dez segundos depois relaxe enquanto respira repita essa respiração mais duas vezes pelo menos contraindo os músculos dos três primeiros centros enquanto conduz o ar coluna acima por cada centro de energia até o topo da cabeça depois segure a respiração por um tempo e relaxe enquanto exala lembre-se enquanto faz isso você está usando o corpo como um instrumento de consciência e toda sua intenção deve ser tirar a mente do corpo você está liberando energia armazenada nos três centros inferiores e a está levando para os centros superiores onde pode usá-la para curar o corpo ou criar algo novo em vez de usá-la apenas para a sobrevivência é bom praticar a sequência muitas vezes de forma a conhecer bem essas etapas antes de começar várias das meditações deste livro tenha paciência consigo como ao aprender qualquer coisa você precisa fazer essa respiração muitas vezes antes de dominá-la de verdade no começo pode parecer desconfortável porque você tem que sincronizar as ações do corpo com a intenção da mente com o tempo porém se praticar essa técnica o suficiente será capaz de coordenar todas as etapas em um movimento eu sei que existem muitas técnicas de respiração em você bem pode ter sucesso com uma ou mais delas no passado mesmo assim eu insisto para que experimente essa mesmo que já tenha alguma favorita porque se você faz algo novo pode ter uma nova experiência se continua fazendo a mesma coisa continua criando a mesma experiência e se não faz nada não consegue nada sim essa técnica existe essa técnica exige um esforço verdadeiro mas quando desenvolver sua habilidade pela prática você vai ver que ela vale esse esforço e muito mais agora você está a ponto para começar a meditação formal se comprar o meu CD Recondition The Body To A New Mind recondicionando o corpo para uma nova mente ou baixar o áudio em doutorjoidespensa.com drjoidespensa.com você vai ver que a gravação inclui uma canção que escolhi especificamente para inspirá-lo de forma a elevar sua energia enquanto ouve quero que interprete a música com o movimento da energia se fizer a meditação sozinho pratique a respiração enquanto ouve uma canção inspiradora que tenha entre 4 e 7 minutos de duração depois abra o foco direcione a atenção para diferentes partes do corpo e para o espaço em volta dessas partes em seguida desdobre-se como uma consciência pura para dentro do campo unificado permanecendo no generoso momento presente e se tornando corpo nenhum ninguém coisa nenhuma em lugar nenhum em tempo nenhum agora é hora de cultivar várias emoções elevadas uma a uma ensaiando cada uma emocionalmente lembre-se quando mais poderosos sentimentos mais você regula seus gênios positivamente abençoe seu corpo abençoe sua vida abençoe sua alma abençoe seu futuro e o seu passado abençoe as dificuldades de sua vida e abençoe a inteligência dentro de você que lhe dá a vida termine agradecendo por uma nova vida antes dela ter sido manifestada fim do capítulo livro como se tornar sobrenatural doutor John Dispensa capítulo 6 estudos de caso exemplos vivos da verdade ao longo dos anos descobri que histórias servem a um grande objetivo reforçar a informação na prática ouvir sobre a experiência de outra pessoa a torna mais real para nós quando podemos nos identificar com os desafios e triunfos que uma pessoa encontra ao longo de sua jornada de um estado de consciência a outro começamos a acreditar que uma experiência semelhante pode acontecer conosco histórias também fazem as ideias dos ensinamentos se tornarem menos filosóficos e mais pessoais os estudos de caso que você vai ouvir são de pessoas reais que aplicaram as informações que você recebeu nos capítulos anteriores primeiro elas entenderam os conceitos como conhecimento intelectual na mente depois os aplicaram e experimentaram no corpo e por fim os tornaram e transformaram em sabedoria na alma para alcançar mudanças tão sobrenaturais esses alunos tiveram em última análise que dominar algum aspecto ou limitação deles e se eles conseguiram você também consegue Dini cura a dor crônica nas costas e pernas em 9 de dezembro de 2013 Dini dirigia pela rodevia em Las Vegas quando alguém bateu na traseira de seu carro mesmo freando o impacto jogou seu carro contra o da frente que resultou em dupla colisão Dini sentiu imediatamente uma dor na parte inferior das costas e a dor desceu pela perna direita quando os paramédicos chegaram ela descreveu a dor como moderada mas nos dias seguintes a dor aumentou até se tornar constante e severa a maior parte se concentrava na área lombar inferior da coluna procurar provocava provocada por duas hernias de disco L4 e L5 ela também sentia a dor irradiar pela perna direita até o pé Dini ia ao quiropraxista três vezes por semana mas a dor piorava procurou um médico especialista em controle da dor que receitou relaxantes musculares neurotim medicação para a dor nervosa e um anti-inflamatório não esteroide depois de nove meses a dor ainda intensa e ela fez injeções nas costas as injeções não ajudaram Dini tinha dificuldades para caminhar e dirigir era quase impossível também enfrentava problemas para dormir conseguindo no máximo de quatro a cinco horas de sono por noite a dor constante na parte inferior das costas piorava quando ela ficava sentada quando levantava alguma coisa ou quando ficava em pé por longos períodos às vezes Dini conseguia ficar sentada apenas no período de vinte minutos por causa de tudo isso passava a maior parte dos dias na cama onde encontrava algum alívio deitada sobre o lado direito com os orelhos flexionados Dini era incapaz de cuidar dos seus dois filhos de três e cinco anos e também não conseguia trabalhar como antes dependia do marido para transportá-la já que não conseguia mais dirigir todos esses fatores criaram sérios problemas financeiros e estresse emocional para a família toda Dini ficou defrimida e revoltada embora tivesse feito sua primeira oficina comigo antes do acidente e meditasse depois do acidente ela parou de meditar regularmente porque a dor era forte demais e ela não conseguia ficar sentada ou se concentrar depois de dois anos o médico sugeriu uma cirurgia na lombar para reparar as hérnias de disco se isso não funcionasse disse ele Dini poderia considerar as outras cirurgias inclusive fusão espinhal ela decidiu fazer a primeira cirurgia nesse íntere o marido de Dini convenceu a comparecer a um dos meus seminários avançados em Seattle que começava apenas uma semana antes da data da cirurgia ficar sentada no avião foi doloroso mas ela conseguiu Dini gostou de encontrar os velhos amigos e conhecer outros no evento mas também se sentiu triste e frustrada por não conseguir sentir o mesmo entusiasmo de todos os outros só queria tomar analgésicos e ir para a cama na saída depois da primeira noite do evento sua grande amiga Gil cheia de compaixão e esperança falou com convicção Dini você vai se curar amanhã bem aqui no dia seguinte começamos às 6 horas Dini decidiu evitar medicamentos fortes para poder estar presente nas meditações e aproveitar a experiência infelizmente a dor dificultou seu foco na primeira meditação e ela indagava se a decisão de ir havia sido um erro porém as coisas mudaram durante a segunda meditação depois do café da manhã Dini decidiu render-se e abrir mão de todo julgamento a meditação começou como sempre com o exercício de respiração para tirar a mente do corpo durante o qual eu disse aos participantes para concentrarem-se em duas ou três emoções negativas ou aspectos ilimitados de sua personalidade pedi para moverem toda a energia armazenada nos três primeiros centros na base da coluna até o cérebro e depois a liberarem pelo topo da cabeça Dini escolheu trabalhar primeiro com a raiva que acreditava ser um fator que contribuía para manter seu corpo com tanta dor durante a meditação sentiu a energia subir pela coluna e depois uma intensa energia deixar seu corpo pela parte de trás da cabeça a segunda coisa que escolheu trabalhar foi a dor enquanto se concentrava na respiração para mover boa parte da energia relacionada a dor do corpo para o cérebro sentiu a mesma energia que havia sentido quando trabalhava com a raiva mas dessa vez a viu se tornar uma forte cor com sobre tons roxos de repente sentiu a energia ficar mais lenta e menos intensa a música mudou e a parte superior da meditação começou Dini se sentia completamente relaxada havia liberado aquela energia de seu corpo como sempre guiei o grupo para sentir diferentes partes do corpo no espaço e sentiu o espaço em torno do corpo depois os guiei para o infinito espaço negro que é o campo quântico pedi para se tornarem como corpo nenhum ninguém coisa nenhuma em lugar em lugar em tempo nenhum para se tornarem consciência pura consciência de estarem conscientes no vasto espaço infinito de início quando dei as instruções Dini teve a nítida sensação de estar flutuando o intenso sentimento de paz e amor incondicional a dominou e ela perdeu a noção de tempo e espaço não sentia o corpo físico e não sentia dor alguma porém estava plenamente presente e conseguia ouvir e seguir todas as instruções que eu dava nunca experimentei nada assim antes me contou mais tarde foi tão profundo que é difícil traduzir com palavras meus sentimentos foram ampliados e nem senti conectado a todo mundo tudo todo lugar e todo tempo eu era a parte do todo e o todo era a parte de mim não havia separação Dini foi além do corpo do ambiente e do tempo sua consciência se conectou a consciência do campo unificado que ela descreveu como lugar onde há completude e não há separação ela havia encontrado o local exato do generoso momento presente e seu sistema nervoso autônomo entrou em ação e fez a cura por ela em nossas oficinas avançadas os alunos se deitam depois de cada meditação e se entregam para deixar o sistema nervoso autônomo assumir o comando e programar o corpo no fim dessa meditação quando pedia a todos para voltarem a seu novo corpo Dini ficou surpresa ao descobrir que não sentia dor como ao se levantar do chão e ficar em pé um processo para o qual normalmente teria precisado de ajuda ela começou a caminhar sem mancar com as costas eretas fizemos um intervalo para o almoço mas Dini não sentia muita fome nem queria falar comigo ainda estava impressionada com a experiência da meditação depois de dois anos de dor quase constante era muito libertador por não a sentir mais ela começou a chorar de alegria e confusão ao mesmo tempo procurou duas amigas para compartilhar as boas notícias inclusive Gil que na noite anterior tivera certeza de que Dini seria curada elas as incentivaram a tentar fazer movimentos que não conseguia executar quando sentia a dor e Dini fez todo sem dor alguma o dia foi passando a dor de Dini não voltou e ela conseguiu e continuou se sentindo conectada com o campo unificado naquela noite Dini telefonou para o marido que lhe disse que de algum modo sabia que ela conseguiria curar a dor na oficina Dini teve um ótimo jantar com os amigos e quando foi para a cama não tomou nenhum analgésico ou relaxante muscular dormiu a noite inteira pela primeira vez de anos e acordou cheia de energia no dia seguinte guiei o grupo em uma meditação caminhando que você vai aprender mais adiante Dini conseguiu caminhar ereta sem dor ou dificuldade nem preciso dizer que ela cancelou a cirurgia e seguiu livre de dor Daniel Daniel lida com a sensibilidade eletromagnética há cerca de 5 anos Daniel era como ele diz um empreendedor israelense maluco e estressado de 20 e poucos anos que se obrigava diariamente a trabalhar a todo vapor para construir um negócio de sucesso trabalhar 60 horas por semana era a rotina um dia enquanto gritava furioso e loucamente com o cliente pelo telefone sentiu alguma coisa estalar do lado direito da cabeça e perdeu os sentidos quando acordou não sabia o que havia acontecido ou quanto tempo estiver inconsciente mas tinha a pior dor de cabeça de sua vida achou que um pouco de descanso pudesse diminuir a dor mas não foi o que aconteceu misteriosamente a dor aumentava exponencialmente sempre que ele se aproximava de alguma coisa que emitia frequências eletromagnéticas inclusive celular laptops telas de vídeo microfones câmeras redes de wi-fi e tons de celular se alguém atendesse ao celular perto dele Daniel sentia dor ele nunca havia sentido nada disso antes havia atrapalhado na área de computadores e nunca sofrera efeitos negativos pela proximidade com equipamento eletrônico de qualquer tipo Daniel consultou vários médicos e especialista mas nenhum conseguiu encontrar algum problema fez extensas bateria de testes sanguíneos varredura cerebral e exames físicos mas todos mostraram resultados normais alguns médicos não acreditavam nele e até eram destenhosos revirando os olhos como se Daniel estivesse inventando os sintomas alguns quiseram receitar antidepressivos mas Daniel recusou a medicação disseram que a dor estava em sua cabeça e estava é claro mas não no sentido referido pelos médicos Daniel então começou a procurar médicos holísticos que suspeitaram de um quadro raro chamado de hipersensibilidade eletromagnética o EHS embora a EHS ainda seja controversa na comunidade médica a Organização Mundial da Saúde reconhece o quadro o mecanismo da EHS ainda é desconhecido mas considerando que o cérebro é 78% água e essa água contém minerais como os encontrados comumente no corpo inclusive cálcio e magnésio que conduzem eletricidade é possível entender que para as pessoas com essa sensibilidade a carga eletromagnética natural pode de alguma forma ser amplificada perto de coisas que sinalizam e emitem radiação eletromagnética como muitos outros com EHS Daniel sentia dor crônica e fadiga além das dores de cabeça podia dormir por 12 horas e ainda acordava exausto um dos médicos holísticos sugeriu que ele tomasse 40 suplementos nutricionais por dia para combater os efeitos adversos mas não funcionou ele ainda enfrentava agonia quase constante em pouco tempo Daniel teve que fechar sua empresa ficou endividado e perdeu tudo que tinha conquistado com muito trabalho por fim declarou falência e teve que se mudar para a casa da sua mãe basicamente me retirei da vida disse ele eu era um zumbi não conseguia pensar não tinha foco não conseguia fazer nada nada do que eu fazia ajudava e sempre que me aproximava do mundo real tinha uma dor de cabeça muito forte Daniel contou que se chegasse perto de qualquer coisa que emitisse um sinal as dores de cabeça ficavam mil vezes piores a ponto de ficar emocionalmente arrasado ele passava a maior parte do tempo encolhido na cama em seu quartinho na casa da mãe chorando de dor estava desperdiçando minha vida contou vendo todos os meus amigos casar ter filhos ser promovidos comprar casas tudo quando começou a sentir impulsos suicidas seus amigos e a família o impressionaram para tentar encontrar alguma coisa que o ajudasse por causa da fadiga crônica depressão e dor severa Daniel tinha apenas uma meia hora de energia por dia e começou a usar esse tempo para procurar alguma coisa que pudesse ajudá-lo três anos depois do início dos sintomas ele leu meu livro você é o placebo tive um estalo contou ele em uma oficina que ministrei recentemente eu soube que ali estava a solução e ele começou a fazer a meditação para mudar crenças e percepções de que falo naquele livro muito gradualmente Daniel passou a sentir menos dor por isso continuou com a medicação depois de um tempo descobriu minha meditação da bênção do centro de energia e começou a praticá-la na primeira vez relatou Daniel aconteceu alguma coisa que eu não sabia como explicar quando chegou ao sexto do centro de energia foi como se um espetáculo de luz acontecesse em sua cabeça viu diferentes áreas do cérebro que estavam fechadas começarem a se iluminar e se comunicar entre elas de repente então um enorme raio do que ele descreve como luz amorosa se projetou do topo da cabeça sua experiência interna naquele momento foi mais real que a memória da experiência que criara a dor dali em diante Daniel notou uma mudança significativa depois de meditar ele passava dez minutos sem dor os períodos livres de dor foram ficando cada vez mais longos até alguns meses mais tarde ele ficou livre da dor depois teve a ideia de usar as meditações para mudar seu estado interno enquanto era exposto aos campos eletromagnéticos que o deixava doente começou a meditar na frente do celular e do laptop no início foi doloroso mas ele enfim começou a se sentir livre da dor depois de meditar e os períodos sem dor foram ficando maiores com o passar do tempo finalmente Daniel ficou pronto para dar outro grande passo alugou uma mesa e um escritório compartilhado e decidiu ficar ali sentado e meditar cercado por wi-fi computadores micro-ondas e todo tipo de frequências eletromagnéticas embora as primeiras semanas tenham sido difíceis Daniel constatou que foi ficando mais fácil tempos depois ele meditava naquele ambiente por cinco horas diárias sem sentir dor no fim as dores de cabeça simplesmente desapareceram bem como toda a crônica e a fadiga hoje Daniel se considera cem por cento curada voltou ao trabalho e pagou suas dívidas e a cereja do bolo Daniel trabalha apenas uma hora ou uma hora e meia por dia e ganha mais do que quando vivia estressado tentando forçar a vida a acontecer do seu jeito que ele queria ele também está aproveitando a vida de verdade Jennifer na doença e na saúde há cinco anos o médico de Jennifer diagnosticou várias doenças além dos diversos problemas de saúde que ela já enfrentava no total o diagnóstico incluía alguns transtornos autoimunos lupus euritematoso e síndrome de chongrei com o complexo sica alguns transtornos gastrointestinais doença celíaca intolerância salicilatos e intolerância a lactose asma crônica doença renal artrite e vertigem tão forte que frequentemente resultava em vômito cada dia era uma luta até escovar os dentes era difícil porque Jennifer não tinha força para manter o braço erguido por muito tempo seu parceiro seu parceiro Jim muitas vezes precisava escovar os cabelos dela quando Jim estava fora trabalhando o que era frequente Jennifer precisava cochilar depois do trabalho para ter força para preparar o jantar o mais difícil o mais difícil era que eu me sentia uma péssima mãe porque eu não conseguia fazer nada com os meus meninos e isso me arrasava contou ela eu tinha que passar a maior parte do fim do semana dormindo só para ter forças para levantar e trabalhar na segunda-feira todas as fotos alegres que eu postava no facebook para mostrar meu fim de semana eram feitas em cerca de uma hora aquela altura Jennifer passava pesava apenas 54 quilos e tinha dificuldades para caminhar por causa da artrite e do severo inchaço nos joelhos e tornozeiros não conseguia mais usar a mão direita para abrir potes e cotar vegetais por causa da dor e da artrite às vezes deitava na cama e batia os braços no criado mudo para fazer a dor parar seu corpo estava em um estado constante de inflamação aguda e até os especialistas consultados disseram que não podia fazer mais nada e que ela teria que aprender a viver com todos os problemas da melhor forma possível embora nunca tenha admitido isso a ninguém Jennifer temia ter poucos anos de vida ela podia estar pronta para desistir mas Jim não todas as noites Jim devorava livros buscando soluções alternativas sempre incentivando Jennifer a seguir em frente então Jim encontrou você é o pracibo e leu sobre uma mulher que tinha um quadro parecido e conseguira se curar Jennifer e Jim concordaram sobre a necessidade dela ir a uma oficina dois meses depois em junho de 2014 Jennifer participou de uma oficina de final de semana em Sidney Austrália começou a sentir um pouco melhor e se inscreveu em uma oficina avançada no México infelizmente perto da data da oficina desenvolveu uma pedra de 8,5 milímetros no rim e o médico a proibiu de viajar Jennifer perdeu a oficina mas continuou com as meditações acordando às 4,50 todos os dias quando ministrei a oficina avançada na Austrália no ano seguinte ela e Jim estavam lá lembro que na primeira noite quase não consegui subir a escada para o nosso quarto o que era normal relatou Jim mas no fim da oficina eu caminhava com uma pessoa saudável e não precisava usar o medicamento para a asma um dia antes de partirmos Jim disse que eu parecia tão bem que deveria experimentar algum alimento comum apreensiva e sementei e não tive nenhum efeito adverso nem dor nem asma nem câmbra nem dor de cabeça nada acho que foi a melhor pizza que já comi quando meditava Jennifer se entregava por completo sintonizava rapidamente no potencial de saúde e sentia uma abundância de energia em todo o corpo que podia sustentá-la durante o dia inteiro na meditação quando eu pedia aos alunos para viver a partir de seu novo estado de ser ela imaginava os pés batendo no chão e ouvia sua respiração enquanto comia alegremente no fim da meditação ela chorava de alegria com o tempo Jennifer Jennifer condicionou o corpo a esquecer a sensação o aspecto o som e o gosto da doença alterando sua frequência recondicionando o corpo a uma nova mente e sinalizando novos genes para reparar o seu corpo agora como comida normal conta ela e não uso remédio para asma desde junho de 2015 consigo caminhar até 15 quilômetros por dia e levantar até 20 quilos estou treinando e meu objetivo é completar uma meia maratona o que farei em breve Felícia supera eczema grave Felícia sofria de eczema e infecções de pele intermitentes desde os 3 meses de idade uma dieta estrita em medicamentos creme esteroides antiestamínicos antifungos antibióticos e assim por diante proporcionavam um breve alívio mas nunca mantinha o problema controlado por muito tempo em 2016 com 34 anos a médica no Reino Unido Felícia se via cada vez mais frustrada pelas limitações de sua profissão depois de uma década de prática clínica e mais de 70 mil pacientes ela começou a identificar um sentimento parecido de frustração e desconexão também nos pacientes enquanto procurava soluções científicas mais satisfatórias deparou com meu trabalho intrigada com a possibilidade e ávida por ideias e soluções alternativas baseadas em evidências Felícia se inscreveu para uma oficina de final de semana foi um evento transformador na minha vida diz ela recebi ferramentas para reavaliar e utilizar minhas crenças e atualizar minhas crenças antes limitadas sobre mim bem como sobre o que o nosso corpo é realmente capaz a técnica de respiração foi especialmente intrigante para ela preciso confessar que me mantive um pouco cética e resistente não me permitiu uma entrega verdadeira ao processo durante os meses seguintes Felícia continuou meditando diariamente sua pele melhorou e ela desenvolveu com sucesso um novo relacionamento em sua vida inspirada procurou novas maneiras de agir dentro de sua prática médica para adotar uma abordagem mais holística para sua grande decepção todos os órgãos de cobertura médica do Reino Unido se negaram a cobrir abordagens não convencionais Felícia se sentia se sentia encurralada e em dezembro de 2016 as infecções de pele e o eczema voltaram mesmo assim continuou meditando até sim se inscreveu em uma oficina avançada criando seu Mighty Movie antecipadamente uma poderosa ferramenta para a manifestação de várias coisas que se quer sobre a qual você lerá em outro capítulo suas intenções eram muito claras para o futuro e incluiu imagens de uma pele saudável bem como uma foto de microfone sobre um palco com a afirmação eu inspiro outras pessoas compartilhando a verdade sem medo no primeiro dia da oficina avançada fizemos técnica de respiração para ativar a gândula pineal dessa vez Felícia decidiu não resistir e se render completamente ao processo notei que a minha respiração começou a acelerar lembra ela uma energia irresistível começou a se avolumar em minha garganta aquilo se intensificou até eu ter a sensação de que a garganta iria fechar com medo mudei de posição e voltei a meu antigo estado de ser pelo restante da meditação no dia seguinte na última meditação Felícia foi colocada no equipamento de mapeamento cerebral ela considerou uma oportunidade incrível e sementar esse novo nível de informação sentindo-se preso em uma profissão que defende a limitação pensou e se eu pudesse demonstrar aos céticos bem como aos incrédulos como somos tão realmente ilimitados com esse pensamento com uma emoção elevada de pura liberdade e libertação quis usar a respiração para se conectar ao campo unificado não importando o que acontecesse quando a meditação começou Felícia se abriu às possibilidades e ao desconhecido rapidamente notou que a respiração começou a se alterar e a energia incontrolável começou a se formar na parganta cada vez que as sensações ficavam mais intensas em vez de permitir que a dominasse como no dia anterior Felícia permanecia no processo devolvia o corpo ao movimento ao momento presente ignorando a distração e colocava toda a energia e consciência na conexão com o campo a verdade e o amor seu corpo a desafiava de modo persistente mas depois de ela superar os confrontos internos várias vezes o corpo enfim se rendeu o que sementei do outro lado foi uma explosão empolgante de energia no cérebro e uma conexão instantânea como a consciência amorosa dentro de mim e a minha volta conta ela foi um conhecimento absoluto um reconhecimento de amor puro e com isso veio a mais incontrolável emoção de alegria que já experimentei em toda a minha vida foi como voltar pra casa eu só sentia aquela profunda unidade permaneci o tempo todo completamente consciente de todos os meus sentidos externos ouvi os cientistas atrás de mim falando em convulsão tínhamos alguns novos membros em nossa equipe de neurocientistas e eles nunca tinham visto aquele tipo de energia no cérebro como médica seria normal Felicia se preocupar com uma declaração de certa forma alarmante mas ela entendeu que naquele momento estava experimentando a verdade e liberdade absolutas pela primeira vez por algumas horas depois da meditação ela se sentia um pouco atordoada mas fisicamente mais leve se você analisar as leituras cerebrais nos gráficos vai ver o cérebro de Felicia exibindo as mudanças clássicas que testemunhamos quando existe muita energia no cérebro ela começa em outras betas normais e passa para ondas betas altas antes de atingir um estado gama de energia elevada a energia das ondas gamas tem um desvio padrão de 190 acima do normal a área em torno da glândula pineal bem como a parte do cérebro que processa a forte emoção são fortemente ativadas nos dias no dia seguinte Felicia começou a ter uma sensação de leveza e ausência de medo também viveu uma série de sincronicidades inclusive manifestando a cena do mind move em que falava ao microfone em um palco de fato sem saber que a cena fazia parte do mind move de Felicia eu a chamei ao palco para compartilhar a sua experiência só quando voltou para casa ela notou que o eczema não a incomodava mais olhei para minha pele e todas as erupções que estavam ali dias antes tinham desaparecido completamente relatou as primeiras fotos foram feitas antes do evento o segundo conjunto de fotos feito no dia seguinte depois do evento o eczema desapareceu até hoje Felicia não toma mais medicamentos e a sua pele está limpa sua vida continua se desenvolvendo de jeitos novos surpreendentes e empolgantes sou muito grata por ter percebido que somos tão ilimitados disse ela anote o que eu digo se uma médica tendenciosa intensamente analítica consegue fazer isso qualquer um consegue fim do capítulo 6 livro como se tornar sobrenatural doutor john dispensa capítulo 7 inteligência do coração desde que nossos ancestrais começaram a gravar suas histórias nas paredes das cavernas em lâminas de pedra como fio através da agulha do tempo o coração aparece como símbolo de saúde sabedoria intuição orientação e inteligência superior os antigos egípcios que chamavam o coração de iep acreditavam que ele não o cérebro era o centro da vida e a fonte da sabedoria humana os mesopotâmicos e os gregos pensavam que o coração era o centro da alma os gregos porém o consideravam uma fonte independente de calor dentro do corpo enquanto os mesopotâmicos acreditavam que fosse o fragmento do calor do sol até realizavam sacrifícios humanos nos quais extraiam um coração ainda pulsante para oferecer ao deus sol os humanos acreditavam o coração o órgão que mais dava vida ao corpo no século 17 durante os primeiros anos da revolução científica o filósofo francês René Descartes afirmou que mente e corpo eram duas substâncias radicalmente distintas por meio de sua visão mecanicista do universo as pessoas começaram a enxergar o coração como uma máquina extraordinária o mecanismo do coração como uma bomba física começou a se sobrepor a sua natureza com uma conexão humana com uma inteligência inata mediante investigação científica o coração aos poucos deixou de ser reconhecido como nossa conexão com os sentimentos as emoções e o eu superior apenas com a nova ciência das últimas décadas começamos a reconciliar entender e reconhecer o verdadeiro significado do coração tanto como fonte geradora de campos eletromagnéticos como nossa conexão com o campo unificado sabemos que o coração além do papel óbvio na manutenção da vida não é um simples bomba muscular que faz circular o sangue pelo corpo mas um órgão capaz de influenciar sentimentos e emoções o coração é um órgão sensorial que orienta nossa capacidade de tomar decisões bem como a compreensão de nós mesmos e do nosso lugar no mundo é um símbolo que transcende tempo lugar e cultura é uma premissa geralmente aceita que quando estamos conectados com o conhecimento interno do coração podemos recorrer a sua sabedoria como uma fonte de amor e orientação superior você pode estar se perguntando porque dentre todos os órgãos do corpo como baço fígado ou índice o coração é o único a ter inteligência desde 2013 não poupamos esforço para medir e codificar coerência e transformação elementos fundamentais para a compreensão do papel do coração quase todo mundo reconhece que os sentimentos elevados do coração nos conectam a consciência de amor compaixão gratidão alegria unidade aceitação e altruísmo esses sentimentos nos preenchem nos fazem sentir inteiros e conectados ao contrário dos sentimentos de estresse que divide sociedade entre em nossa energia vital o problema é que os sentimentos elevados do coração frequentemente ocorrem ao acaso depende de alguma coisa externa no ambiente não são algo que possamos produzir por nós mesmo quando queremos sem dúvida é um desafio manter o equilíbrio mental e emocional na atual cultura acelerada cheia de estresse focada em produtividade em terminar tudo rápido e a perda desse equilíbrio pode ter sérias consequências para nossa saúde por exemplo na virada do século 20 quase ninguém morria do coração hoje essa é a principal casa de morte entre homens e mulheres todos os anos só nos Estados Unidos doenças cardíacas custam aproximadamente 207 bilhões de dólares em serviço de saúde medicamentos e perda da produtividade o estresse é um dos principais fatores para a doença cardíaca e está alcançando o nível de epidemia felizmente existe um antídoto o que descobrimos com a pesquisa e o estudo de muitas faceitas da coerência do coração é que podemos regular nossos ritmos internos independente das condições do ambiente externo como acontece com o desenvolvimento de qualquer habilidade criar coerência cardíaca voluntariamente requer conhecimento dedicação e prática elemento fundamental para nossa compreensão do coração é a parceria com o trabalho pioneiro e inovador do RedMath Instituto o HMI é uma organização não governamental de pesquisa e educação que trabalha para entender melhor a coerência cérebro-coração desde 1991 o HMI pesquisou e desenvolveu ferramentas confiáveis baseadas em ciência para ajudar as pessoas a entender a conexão entre coração e mente bem como aprofundar sua conexão com o coração de outrem a missão do Instituto é ajudar pessoas a alinhar em equilíbrio seus sistemas físico, mental e emocional por meio da orientação intuitiva do coração a base de nossa parceria repousa sob crença compartilhada de que para criar um novo futuro a pessoa precisa unir uma intenção clara cérebro-coerente e uma emoção elevada coração-coerente a pesquisa do HMI tem provado que pela combinação de uma intenção ou pensamento que como você ouviu age como carga elétrica como sentimento a emoção que você já entendeu que age como carga magnética podemos alterar a nossa energia biológica e quando mudamos nossa energia mudamos nossa vida é a união desses dois elementos que produz efeitos mensuráveis na matéria deslocando nossa biologia de vida no passado para a vida no futuro em nossas oficinas pelo mundo ensinamos alunos a manter e sustentar estados elevados de ser para que possam deixar de viver como vítimas de circunstâncias passando de uma emoção a outra e comece a viver como criadores de sua realidade esse é o processo pelo qual criamos um novo estado de ser ou uma nova personalidade que cria uma nova realidade pessoal nos últimos anos um dos objetivos de nossa parceria com a HMI tem sido ensinar nossos alunos a regular e sustentar intencionalmente algo que chamamos de coerência cardíaca como a batida regular de um tambor a coerência cardíaca se refere a função biológica do coração que o faz bater de maneira constante rítmica e ordenada quando ele não funciona de maneira ordenada tem-se a incoerência cardíaca quando estamos em coerência cardíaca podemos acessar a inteligência do coração que o HMI define como o fluxo de consciência e insight que experimentamos quando a mente e as emoções são trazidas ao equilíbrio e a coerência por meio de um processo que nós mesmos iniciamos essa forma de inteligência é experimentada como conhecimento direto intuitivo que se manifesta em pensamento e emoção benéficos para nós e para os outros como você vai descobrir neste capítulo os benefícios da coerência cardíaca são enormes incluindo redução da pressão arterial melhora do sistema nervoso do equilíbrio hormonal e da função cerebral quando você mantém estados emocionais elevados independentemente das condições do ambiente externo pode ter acesso a intuição de alto nível que permite melhor compreensão de si e dos outros ajuda a impedir padrões estressantes de sua vida aumenta a clareza mental e promove a melhora na tomada de decisão além das descobertas da pesquisa do HMI nossos dados sugerem com firmeza que a manutenção de emoções centradas no coração promove expressão genética mais saudável a coerência cardíaca começa com o pulsar estável e coerente do coração por um meio de cultivo prática e manutenção de emoções elevadas entre essas gratidão reconhecimento inspiração e liberdade bondade e altruísmo compaixão amor e alegria os benefícios da pulsação coerente são sentidos por todos os sistemas do corpo de maneira consciente ou inconsciente muita gente pratica sentimentos de infelicidade raiva ou medo todos os dias em vez disso por que não praticar a criação e a manutenção de estados alegres amorosos e altruístas isso não acabaria criando uma nova ordem interna resultando em saúde e felicidade por inteiro a ponte do coração como você ouviu no capítulo sobre abençoar os centros de energia o coração localizado atrás do osso externo e o quarto centro é o quarto centro da energia do corpo é nessa ponte para níveis maiores de consciência e energia bem como o centro onde começa a nossa divindade o coração é a intersecção dos três centros inferiores associado ao corpo terreno e três centros superiores associados ao eu superior serve de conexão com o campo unificado e representa a união de dualidade ou polaridade é onde separação divisão e energia polarizada se fundem para se tornar um onde opostos como yin e yang bem ou mal positivo e negativo macho e fêmea passado e futuro se unificam quando o coração se torna coerente o sistema nervoso responde aumentando a energia do cérebro a criatividade e a intuição com efeito positivo sobre praticamente todos os órgãos do coração do corpo coração e cérebro trabalhando juntos fazem você se sentir mais inteiro conectado e contente não só de dentro do seu corpo mas também com tudo e todos quando você está em um estado centrado no coração a totalidade que sente consome quaisquer sentimentos que possa ter de falta e carência a partir desse estado criativo de totalidade e unidade a magia começa a acontecer em sua vida porque você não mais cria a partir da dualidade ou separação mas não mais espera que alguma coisa fora de você alivie sentimentos internos de falta vazio ou separação em vez disso você fica mais familiarizado com seu novo eu ideal e cria experiências novas de você mesmo se continuar ativando seu centro cardíaco adequadamente por vezes suficiente durante o processo criativo todos os dias com o tempo você vai se sentir mais como seu futuro já tivesse acontecido como pode querer ou sentir falta se você se sente inteiro se os três primeiros centros refletem nossa natureza animal e se baseiam em polaridade oposição competição necessidade carência o quarto centro começa a jornada para a nossa natureza divina é de dentro do coração que mudamos nossa mente e energia de estados egoístas para estados altruístas então nos sentimos menos afetados por separação dualidade e ficamos mais propensos a fazer escolhas pelo bem maior de todos todos nós sentimos a consciência do centro do coração em um momento ou outro na vida essa energia está relacionada a de se ter pleno e em paz consigo e seu ambiente quando acolhemos sentimentos relacionados ao coração sentimos que nos levam a dar nutrir servir cuidar ajudar perdoar amar confiar e assim por diante não é possível não se sentir pleno inteiro e completo creio que essa seja a natureza inata do ser humano homeostase coerência e resiliência como você já ouviu o sistema nervoso autônomo a divisão involuntária do sistema nervoso é dividida em dois subsistemas o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático como você sabe o sistema nervoso simpático quando acionado regula as ações e respostas inconscientes do corpo como respiração acelerada ritmo cardíaco auto transpiração excessiva pupilas dilatadas e assim por diante sua função primária é estimular a resposta de fuga ou luta quando há perigo iminente real ou percebido esse sistema funciona para nos proteger no ambiente externo o sistema nervoso parasimpático complementa o sistema nervoso simpático desempenhando as funções opostas seu papel é conservar energia relaxar o corpo e reduzir as funções de alta energia do sistema simpático o parasimpático cuida da proteção no nosso ambiente interno se você pensasse no sistema nervoso autônomo como automóvel o parasimpático seria o freio o simpático o acelerador os dois ramos do sistema nervoso autônomo se revezam continuamente nas comunicações entre coração e cérebro de fato coração e cérebro tem mais conexões nervosas um com o outro do que quaisquer outros sistemas do corpo simpático e parasimpático também trabalham para manter um estado de homeostase o equilíbrio relativo entre todos os sistemas dentro do corpo quando o corpo está em homeostase geralmente nos sentimos relaxados e seguros dentro do ambiente a partir desse estado em que todos os sistemas do corpo funcionam em harmonia e quantidades mínimas de energia são gastas podemos afetar intencionalmente o sistema nervoso para criar coerência a fim de sentir as emoções de coerência as conexões neurais entre coração e cérebro devem funcionar otimamente de maneira equilibrada e coordenada quando o coração bate de modo ordenado coerente leva o sistema nervoso autônomo SNA a coerência o que libera e o que melhora as funções cerebrais e nos faz sentir mais criativos focados racionais conscientes e abertos ao aprendizado como você já sabe o oposto da coerência é incoerência quando o coração bate de maneira incoerente nos sentimos em desequilíbrio tensos ansiosos e sem fraco o corpo funciona em modo de sobrevivência por isso funcionamos mais de uma perspectiva animal primitiva do que a partir de emoções elevadas centradas no coração e de nossa humanidade e divindade maiores a incoerência é provocada pelo estresse que é a resposta do corpo e da mente a perturbações e comoções no ambiente externo se o sistema nervoso parasimpático funciona melhor quando nos sentimos seguros o sistema nervoso simpático é ativado basicamente quando nos sentimos inseguros o que o estresse experimentado quando nos sentimos inseguros não é necessariamente como o evento em si mas o resultado de reações emocionais não administradas relacionadas ao evento em estado de homeostase você pode pensar no corpo como uma máquina sofisticada muito bem afinada porém quando emoções como ressentimento raiva inveja impaciência e frustração persistem nosso equilíbrio interno é arruinado se você recordar de uma ocasião recente em que cediu estresse é provável ter sentido algo como um ritmo fragmentado na verdade é bem isso que o coração faz batendo em ritmo fragmentado em estado de estresse crônico o corpo se esforça para manter a homeostase e podemos começar a sofrer diversos sintomas relacionados ao estresse o estresse constante suga o corpo invisível de energia em torno de nosso corpo e esgota nossa força vital deixando pouco tempo ou energia para o reparo e a restauração um resultado de dependência dos hormônios do estresse é que nos tornamos presos do círculo vicioso em que incoerência e o caos começa a parecer normais mas a que custo em longo prazo os efeitos do estresse podem ser catastróficos de acordo com o estudo da clínica Mayo sobre pessoas com doenças cardíacas o estresse psicológico foi o mais forte preditor de futuros eventos cardíacos incluindo morte parada e ataque cardíacos por viver em um estado de estresse crônico muita gente nem percebe que vive sob estresse decorrer um evento como um infarto faz sentido que se bate de forma incoerente por períodos prolongados em vez de trabalhar em equilíbrio ou ordem mais cedo ou mais tarde o coração venha a falhar fundamental a nossa habilidade a administrar o estresse é o que se conhece como resiliência definida pelo HMI como a capacidade de se preparar para se recuperar de e se adaptar a estresse adversidade trauma ou dificuldade resiliência e gestão de emoções integram muitos processos psicológicos importantes envolvidos na regulação de energia na velocidade com que o corpo se recupera depois da resposta ao estresse e em nossa habilidade de manter a saúde e a homeostase VFC comunicação entre coração e cérebro fomos levados a crer que o cérebro reina sobre nossa biologia embora isso em parte seja verdade o coração é um órgão autorretímico o que significa que o ritmo cardíaco tem início no coração não no cérebro é bem sabido que o coração de todas as espécies pode ser removido do corpo e colocado em uma solução salina chamada solução de ringer onde continuar abatendo por longos períodos independente de qualquer conexão neurológica com o cérebro em um feto o coração começa a bater antes de o cérebro se formar mais ou menos na terceira semana enquanto a atividade elétrica cerebral não começa antes do quinto ou sexto mês isso demonstra que o coração é capaz de iniciar a comunicação com o sistema nervoso central outro fator que torna o coração único é conter nervos dos dois ramos do SNA o que significa que toda e qualquer mudança no sistema simpático e para simpático afeta o funcionamento cardíaco de uma batida para a outra isso é importante porque tenhamos ou não consciência toda emoção que experimentamos influencia nosso ritmo cardíaco comunicando diretamente através do sistema nervoso central nesse sentido o coração o cérebro límbico e o SNA tem um relacionamento bem íntimo porque o equilíbrio ou desequilíbrio de um afeta o outro como comentário a parte o cérebro límbico cérebro do sistema nervoso autônomo também é chamado de cérebro emocional portanto quando você muda suas emoções afeta as funções autônomas hoje a ciência consegue prever com cerca de 75% de precisão o que alguém está sentindo simplesmente acompanhando a atividade do coração batida e a batida usando a análise da variabilidade da frequência cardíaca a VFC variabilidade da frequência cardíaca é um fenômeno fisiológico de variação dos intervalos do coração batida a batida daí o termo variabilidade que reflete desafios ambientais e psicológicos entre suas utilidades a VFC pode medir a flexibilidade do coração do sistema nervoso o que reflete a saúde e a forma física bem como o equilíbrio da vida mental e emocional estudando o ritmo cardíaco mediado pelo VFC os cientistas podem detectar padrões que aprofundam nossa compreensão de como os humanos processam emoções e dos efeitos dos sentimentos e emoções sobre nosso bem-estar assim a pesquisa continuada sobre o FVC oferece outra janela única para a comunicação entre coração cérebro e emoções muitos estudos mostram que ter um nível moderado de variabilidade nos torna mais capazes de adaptação aos desafios da vida já o nível mais baixo de variabilidade da frequência cardíaca é um forte preditor independente de futuros problemas de saúde incluindo todas as causas de mortalidade a baixa VFC também é associada a números quadros médicos quando jovens temos uma variabilidade maior à medida que envelhecemos a variabilidade diminui padrões de VFC são tão consistentes que quando cientistas analisam uma leitura de VFC em geral podem estimar a idade do sujeito com margem de aproximadamente 22 anos durante muito tempo uma frequência cardíaca estável foi considerada sinal de boa saúde mas agora sabemos que o ritmo cardíaco ele muda a cada batida mesmo quando estamos dormindo ao longo dos anos pesquisadores do HMI vem descobrindo informações codificadas dentro desses intervalos olhando os espaços entre as batidas em leituras de VFC em vez de analisar os picos referentes às batidas propriamente ditas é mais ou menos como o código Morse em que entendemos as comunicações em intervalos entre as transmissões no caso do coração os intervalos entre as batidas são transmissões complexas usadas para transmitir comunicação entre o cérebro e o coração na década de 1990 pesquisadores do HMI descobriram que quando as pessoas focam no coração e provocam emoções elevadas como reconhecimento alegria gratidão e compaixão esse sentimento pode ser observado como padrões coerentes no ritmo cardíaco o oposto é válido para sentimentos de estresse que casam ritmos cardíacos incoerentes que parecem irregulares recortados a descoberta que relacionou estados emocionais a padrões de VFC veja a figura 7.1 os pesquisadores também observam que frequência cardíaca batimentos por minuto e ritmo cardíaco são duas respostas biológicas distintas uma pessoa pode ter alta frequência cardíaca e ainda assim manter um estado de coerência portanto foi determinado que o ritmo cardíaco pode criar estados físicos internos coerentes quando a VFC tem um padrão de coerência cardíaca reflete ciclonização aumentada e harmonia entre os dois ramos do SNA bem como na atividade que ocorre nos centros mais elevados do cérebro muito do que aprendemos com a medicina ocidental nos fez crer que não podemos controlar as funções do sistema nervoso autônomo como frequência cardíaca e pressão sanguínea porque estão além do domínio da mente consciente sem mencionar a separação entre os sistemas nervosos voluntário e involuntário sabemos agora porém que você não precisa ser yoga ou místico para conseguir dominar tais habilidades só precisa ser sobrenatural o que pode ser aprendido esse é o motivo pelo qual o HMI ensina a importância da coerência cardíaca não apenas para indivíduos mas para grupos de militares agentes da lei estudantes atletas e outros de alto desempenho para que possam manter a clareza a capacidade de tomada de decisão e a compostura em situações de estresse elevado os benefícios da coerência cardíaca quando escolhemos cultivar e sementar emoções elevadas e o sinal coerente desse atinge o cérebro se a amplitude do sinal é suficientemente alta substâncias químicas combatíveis com sistemas com sentimentos e emoções são liberadas no corpo chamamos isso de sentimentos e sentimentos positivos nos fazem sentir mais leves e mais livres em outras palavras a energia de todo o nosso estado de ser é elevada se você se sente um grande bem estar em um ambiente seguro a energia desse sentimento aciona uma cascata de pelo menos 1400 mudanças bioquímicas que promovem crescimento e reparo no corpo em vez de sugar o campo invencível em torno do corpo para transformar energia em química você contribui com o campo e o expande o que resulta em uma nova expressão química que reflete a mudança na energia como se os três primeiros centros de energia do corpo são como distribuidores de energia quando estamos em desequilíbrio o coração é um expansor de energia quando você coloca a atenção no coração para criar e manter emoções elevadas a energia coerente faz o coração bater como um tambor a batida coerente rítmica cria um campo magnético mensurável em torno do coração e portanto do corpo assim como a batida focada em um tambor produz uma onda de som mensurável quanto mais forte o ritmo coerente do coração mais expandido se torna o seu campo quando você se sente magoado raivoso estressado invejoso furioso competitivo ou frustrado o sinal do coração para o cérebro se torna incoerente e isso desencadeia a liberação de aproximadamente mil e duzentas substâncias químicas combatíveis com esses sentimentos essa descarga química dura de 90 segundos a 2 minutos em curto prazo sentimentos de estresse não são prejudiciais na verdade se forem resolvidos melhoram a resiliência porém os efeitos de emoções de sobrevivência não resolvidas em longo prazo colocam o corpo inteiro em estado de incoerência deixando vulnerável a problemas de saúde relacionados ao estresse as emoções de sobrevivência sugam o campo em torno do corpo fazendo você se sentir separado e materialista porque coloca a maior parte de seu foco e atenção na matéria no corpo no ambiente no tempo e é claro na origem dos problemas uma das descobertas mais significativas do HMI é que o que sentimos a cada minuto cada segundo influencia o coração e nossos sentimentos e emoções são um aspecto chave para destravar a inteligência do coração sentimentos e emoções são energias que emitem poderosos campos magnéticos por isso quanto mais fortes sentimentos elevados mais forte o campo magnético de fato o coração produz o campo magnético mais forte no campo mil vezes mais forte que o campo produzido pelo cérebro coloque o dedo no pulso e sinta a sua pulsação essa pulsação é uma onda de energia chamada onda de pressão sanguínea e ela percorre por todo o corpo influenciando tudo inclusive o funcionamento do cérebro o pulso magnético cardíaco não só reverbera por cada célula como também produz o campo em torno do corpo que pode ser mensurado de 2,5 a 3 metros de distância com um detector sensível chamado magnetômetro quando você ativa o coração invocando emoções elevadas não apenas transmite essa energia para todas as células como também irradia os sentimentos para o espaço e aí que o coração se move além da biologia para a física usando eletroencefalogramas cientistas do laboratório do HMI descobriram que quando o coração entra em coerência as ondas cerebrais acompanham o ritmo cardíaco em uma frequência de 0,10 hertz também descobriram também descobriram que a sincronização entre coração e cérebro aumentada quando o sujeito está em estado de coerência cardíaca foi comprovado que a frequência coerente de 0,10 hertz é um estado de performance ideal associada a acesso aumentado à intuição mais profunda e à orientação interna quando a mente analítica fica fora do caminho o indivíduo pode descer a escada da consciência de ondas alfa para delta e delta o estado no qual ocorre as funções restauradoras do corpo coincidentemente vemos nossos alunos relatar experiências profundas ou místicas em delta profundo em torno de 0,9 e 0,10 hertz 0,09 hertz é um centésimo de ciclo por segundo de coerência ideal reportada enquanto o coração está em um estado muito coerente porém a amplitude de energia produzida pelo coração aumenta o nível de energia no cérebro e em alguns 50 e 300 vezes acima do nível normal evidências de coerência cardíaca cerebral foram demonstradas por uma série de experimentos realizados pelo doutor Gary Schwartz e seus colegas na universidade da Arizona nos experimentos eles encontraram combinações inexplicáveis entre o coração e o cérebro que não faziam sentido pelas vias neurológicas ou outras estabelecidas a descoberta estabeleceu o fato de que existem interações energéticas entre o coração e o cérebro através de campos eletromagnéticos os dois exemplos apontam para o fato de que quando focamos a atenção no coração e nas emoções a frequência cardíaca age como um amplificador isso aumenta a sincronização entre coração e cérebro e cria coerência não só nos órgãos físicos mas também no campo eletromagnético que cerca o corpo notavelmente também é que imediatamente através do osso externo existe uma glândula chamada timo que tem íntima conexão com o centro cardíaco como um dos principais órgãos do sistema imunológico o timo exerce papel vital no desenvolvimento das células T que defende o corpo de patógenos como bactérias e vírus o timo funciona pleno até o começo da puberdade mas começa a encolher quando envelhecemos devido a redução natural da produção do hormônio do crescimento como muitos órgãos vitais o timo também é propenso aos efeitos negativos do estresse em longo prazo quando vivemos em um modo de emergência por períodos prolongados e o campo de energia vital diminui toda a energia é direcionada para o exterior para nos proteger de ameaças externas o que deixa pouca energia para nos proteger de ameaças internas com o tempo isso leva a disfunções do sistema imunológico faz sentido que quando o seducatíaco é ativado com energia a glândula timo também se torne mais ativa pois lhe proporcionamos energia pela mobilização do sistema nervoso parasimpático para crescimento e reparo portanto a glândula timo também deve ser beneficiada a prática de coerência no corpo auxiliando na sustentabilidade da vitalidade geral de nosso sistema imunológico e da saúde em longo prazo você ouviu neste audiobook que em meus estudos independentes quando nossos alunos conseguiram sentir e manter gratidão e outras emoções elevadas por 15 a 20 minutos por dia durante 4 dias a energia das emoções sinalizou o gene das células de imunidade que produziram uma proteína chamada imunoglobulina o aumento significativo de IgA é um exemplo perfeito de um dos muitos efeitos cascatas positivos da coerência cardíaca e isso tudo se resume em uma coisa a qualidade do ritmo cardíaco tem consequências para nossa saúde geral se o coração bate em ritmo harmonioso sua eficiência reduz o estresse em outros sistemas do corpo maximiza nossa energia e cria estado nos quais prosperamos mental emocional e fisicamente se há desarmonia no ritmo cardíaco acontece o contrário a incoerência nos deixa com menos energia disponível para cura e manutenção da saúde em longo prazo criando inquietação em nossos estados internos e levando estresse adicional ao coração e a outros órgãos infartos e doença cardíaca por exemplo ocorre quando o coração esteve submetido a estresse por períodos prolongados quando escolhemos emoções elevadas intencionalmente focando menos em desarmonia e mais em gratidão o corpo responde de maneira positiva e desfrutamos de uma boa saúde na próxima vez que usar uma emoção elevada para sintonizar no seu futuro e acolher esses sentimentos antes do acontecimento se concretizar e sentir gratidão pelo evento já ter acontecido saiba que a pior coisa que provavelmente pode acontecer é você começar a se curar os efeitos do estresse crônico quando vivemos em estado de estresse constante o seito do coração se torna incoerente e isso sufoca nossa capacidade de criar em resposta aos ritmos cardíacos caóticos o cérebro fica muito desintegrado e incoerente e a incoerência se reflete nos dois ramos do SNA se o sistema parasimpático é o freio e o sistema simpático é o acelerador quando trabalha em oposição o corpo recebe uma mensagem semelhante a de se pisar no acelerador enquanto o outro pé está no freio não é preciso muito conhecimento em automóveis para entender as consequências dessas forças opositoras gastamos os treios e estressamos a tração enquanto a resistência desperdicia energia e reduz a eficiência do combustível com o tempo a habituação ao estresse esgota tanto o corpo que elimina a capacidade de reparo e manutenção da saúde exaurindo a vitalidade e a resiliência se a resiliência se baseia na gestão eficiente de energia você pode se sentir completamente esgotado sem recursos e talvez doente sob a influência do estresse crônico quanto mais dependentes ficamos dos estados de estresse menos propensos a abrir o coração criar e entrar em coerência cardíaca de maneira consciente uma experiência que tive em casa na zona rural do estado de Washington serve como um bom exemplo em uma noite de novembro cheguei ao trabalho estacionei o carro como sempre e comecei a percorrer a pé os 400 metros até a porta estava escuro a uns 30 metros da porta à minha direita ouvi um rosnado sinistro atrás de um dos rochedos imediatamente concentrei o foco no assunto alguma coisa e me peguei pensando o que poderia estar à espreita na escuridão comecei a vasculhar minha mente e ambiente em busca de conhecimentos no campo de memórias recentes a fim de prever meu futuro poderia ser um dos cachorros pensei comecei a chamá-los pelo nome mas não obtive resposta dei mais alguns passos e o rosnado ficou mais alto sem ter que pensar em mobilizar energia em meu corpo os cabelos da nuca se arrepiaram e as frequências cardíacas respiratórias aceleraram e meus sentimentos se aguçaram na preparação para lutar ou fugir peguei o celular e acendi a lanterna para estreitar meu foco sobre a possível ameaça mas não consegui ver o que estava fazendo o ruído o rosnado continuava na escuridão devagar recuei e depois corri para o celeiro onde peões recolhiam os cavalos para passear a noite pegamos armas e lanternas e voltamos a cena bem a tempo de ver um puma e seu filhote escapulino por entre os arbustros você provavelmente pode deduzir dessa história que uma situação de alto estresse como esse não é o momento para abrir o coração ou confiar no desconhecido não é hora de desviar a atenção das coisas do mundo exterior para se concentrar em uma nova possibilidade em sua mente é hora de fugir se esconder ou lutar contudo se você fica eternamente preso no modo lutar ou fugir mesmo que não haja um pulmo escondido entre os arbustos fica menos propenso a querer fechar os olhos e se recolher dentro de si porque tem que manter a atenção na ameaça percebida do lado de fora nenhuma informação nova consegue entrar em seu sistema nervoso se não for igual ou relevante as emoções que está sentindo por isso você não pode programar seu corpo para um novo destino assim faz sentido que quanto mais você vive dependente dos hormônios dos estresse em sua vida normal menos propenso está para querer criar meditar ou abrir seu coração e ficar vulnerável o coração cérebro em 1991 o trabalho pioneiro do Dr. John Andrew Armour mostrou que o coração tem literalmente ideias próprias com até 40 mil neurônios o coração tem um sistema nervoso que funciona independente do cérebro o termo técnico criado para o sistema é nervoso intrínseco cardíaco mais conhecido como coração cérebro a descoberta foi tão monumental que levou a um novo campo da ciência chamada neurocardiologia coração e cérebro é e são conectados por vias diferentes descendentes e aferentes ascendentes no entanto 90% das fibras nervosas conectivas sobem do coração para o cérebro Armour descobriu que as vias neurais diretas aferentes enviam sinais em formação contínuos que modificam e interagem com os centros superiores emocionais e cognitivas no cérebro os sinais do coração para o cérebro se conectam pelo nervo vago e vão direto para o tálamo que sincroniza a atividade cortical como pensamento percepção e compreensão de linguagem depois para os lopos frontais responsável por funções motoras e resolução de problemas e para o centro de sobrevivência do cérebro amígdala que sinaliza a memória emocional as células centrais da amígdala até mesmo sincronizam-se com a frequência cardíaca veja a figura 7.2 isso significa que se o centro do coração está aberto mantém sob o controle os centros de sobrevivência do cérebro é possível até que quanto mais centrado no coração menos propenso você fica a reagir a estressores da vida o contrário também é verdade quanto menos energia no centro do coração mais propenso você fica a viver em modo de sobrevivência isso nos diz que os sentimentos e os ritmos cardíacos afetam o que as memórias e respostas emocionais produzem em nós de forma que estresse e ansiedade podem desencadear padrões de ondas cerebrais que combinam com o hábito de ansiedade do passado por outro lado assim como o computador que combina padrões emoções elevadas no coração podem produzir coerência nos padrões de ondas cerebrais de forma que se você invoca os sentimentos de seu futuro pela criação de estados elevados seu cérebro começa a criar redes neurais para essas emoções do futuro ou um novo destino a descoberta de Armour das vias neurais aferentes do coração para o cérebro prova que o coração processa emoções de maneira independente responde diretamente ao ambiente e regula seu ritmo sem receber informações do cérebro isso porque coração e SNA sempre trabalham juntos é importante notar também que os nervos que facilitam essa comunicação permite ao coração sentir lembrar autorregular e tomar decisões sobre o controle cardíaco independentemente do sistema nervoso para simplificar emoções e sentimentos que se originam no coração tem papel importante no modo como pensamos processamos informação sentimos e entendemos o mundo e nosso lugar nele quando o centro do coração é ativado age como amplificador para ligar o cérebro aumentar sua atividade e criar equilíbrio ordem e coerência por todo o corpo viver centrado no coração como eu disse antes cada pensamento que você tem produz substâncias químicas correspondentes que por sua vez criam uma emoção portanto você é sugestionável apenas aos pensamentos que se comparam ao seu estado emocional sabemos agora que quando nossos alunos estão centrados no coração e sentem mais integridade e totalidade ficam menos apartados de seus sonhos quando sentem gratidão abundância liberdade ou amor essas emoções acolhem pensamentos correspondentes as emoções centradas no coração abrem a porta para a mente subconsciente de forma que se pode programar o sistema nervoso autônomo para se igualar aos pensamentos de um novo futuro também sabemos que quando nossos alunos vivem no sentimento de medo coerência de carência mas tendem pensar em abundância não consegue produzir um efeito mensurável porque a mudança só pode acontecer quando os pensamentos estão alinhados com o estado emocional do corpo eles podem pensar o quanto quiserem de maneira positiva contudo sem o sentimento ou uma emoção correspondente ao pensamento a mensagem não pode ser sentida ou entendida pelo resto do corpo assim você pode repetir a afirmação não sinto medo até ficar roxo mas se sente medo o pensamento não sinto medo nunca passará pelo tronco cerebral o que significa que você não sinaliza o campo e o SNA a um novo destino específico e o sentimento que produz a descarga emocional energia para estimular o SNA é um novo destino sem sentimento permanece a desconexão entre cérebro e o corpo entre o pensamento de saúde e o sentimento de saúde e você não consegue personificar o novo estado de ser você só pode produzir efeitos mais consistentes quando muda sua energia se mantém emoções elevadas todos os dias com o tempo seu corpo em sua inteligência inata começa a fazer mudanças genéticas relativas conforme descrevi isso porque o corpo acredita que a emoção que você está acolhendo vem de uma experiência em seu ambiente então quando você abre o centro do coração pratica sentir uma emoção antes que a experiência ocorra e a associa a uma intenção clara o corpo responde como se estivesse na experiência futura a coerência coração-mente então influencia a química e a energia do corpo de várias maneiras se a coerência coração-cérebro pode se originar no coração e a sincronização resulta em ótimo desempenho e saúde você deve dedicar um tempo todos os dias a ativar o centro do coração ao escolher sentir intencionalmente as emoções elevadas do coração em vez de esperar alguma coisa externa provocá-las você se torna quem realmente tem que ser o indivíduo empoderado pelo coração quando você vive pelo coração você naturalmente escolhe amar e demonstra isso mediante compaixão e cuidado com o bem-estar próprio dos outros e da terra por meio de nossa parceria com HMI verificamos nas medições de nossos alunos que com a prática podemos produzir regular e manter emoções e sentimentos elevados independentemente dos acontecimentos no mundo externo em nossas oficinas pelo mundo ensinamos alunos a gerar coerência entre coração e cérebro pela prática de regular a frequência cardíaca para manter emoções elevadas depois medimos suas habilidades usando monitores de VFC durante medições guiadas pedimos aos alunos para se render a sentimentos de gratidão alegria e amor e incentivamos a prática diária fora da instrução formal porque quando se escolhe praticar meditação em um estado de coerência isso se torna um hábito espero que com prática suficiente nossos alunos possam substituir antigos solteiros mentais de se sentir indignos amedrontados ou inseguro por estados mais elevados de ser e se apochorem profundamente por suas vidas vimos muitos deles demonstrar ser possível produzir efeitos positivos mensuráveis tangíveis em suas vidas simplesmente mudando o paradigma de pensamentos e sentimentos esses indivíduos dedicados voltam para casa e os efeitos positivos que produziram na própria vida se propagam em ondas e afetam de maneira positiva suas famílias e comunidades expandindo de maneira contínua a influência vibracional de harmonia e coerência pelo mundo pela prática repetida da regulação de estados emocionais elevados o sentimento constante de emoções elevadas com o tempo cria uma nova régua emocional essa régua começa a influenciar o novo conjunto de pensamentos idênticos aos sentimentos a somatória dos novos pensamentos cria um novo nível de mente que produz mais emoções correspondente àqueles pensamentos sustentando assim a régua quando esse ciclo de feedback entre coração corpo e mente cérebro acontece você está em um estado de ser inteiramente novo a consciência da mente limitada e a energia de amor e gratidão profundos repetir esse processo significa recondicionar o corpo reprogramar o cérebro e reconfigurar a biologia semelhante de um novo estado de ser você transmite natural automática e regularmente uma assinatura eletromagnética de energia diferente para o campo esse é quem você é ou quem se tornou inúmeros livros de história foram escritos pelas lentes das emoções incoerentes seja uma tragédia shakesperiana genocídio ou guerra mundial emoções de sobrevivência como culpa ódio ira competição e retaliação resultarão em uma trilha interminável e desnecessária de dor sofrimento opressão e morte os resultados fizeram humanos viver em oposição e conflito em vez de em paz e harmonia este é o momento na história em que podemos romper esse ciclo é o momento crucial na história da humanidade em que sabedoria antiga e ciência moderna estão se encontrando para fornecer tecnologia e compreensão científica para aprender não só como administrar nossas emoções com mais eficiência mas também o que significa para a saúde os relacionamentos níveis de energia e evolução pessoal e coletiva não é preciso mover montanhas basta mudar o estado interno de ser isso permite modificar o modo de agir uns com os outros substituir situações estressantes por experiências positivas que dão energia preenche o espírito e trazem uma sensação de totalidade conexão e unidade o cérebro pode pensar mas quando você transforma o coração em um instrumento de percepção ele sabe exemplos de nossas oficinas para o exemplo de como a coerência de coração cria coerência de cérebro dê uma olhada nas ilustrações 8A e 8B do encarte colorido a primeira imagem mostra padrões relativamente normais de altas beta baixas antes da pessoa começar a criar coerência de coração a segunda imagem mostra uma mudança significativa quando a pessoa entra em coerência cardíaca sustentada segundos depois isso acontece porque o coração age como um amplificador e influencia o cérebro a criar ondas alfa sincronizadas muito coerentes na figura 7.3A e 7.3B você virá a análise de VFC de uma de nossas alunas em uma oficina avançada ela viveu um dia incrível o primeiro gráfico 7.3A representa duas meditações uma pela manhã e uma antes do almoço e cada bloco representa cinco minutos transcorridos a primeira seta cinza no topo da imagem apontada para baixo à direita é quando ela entra em coerência cardíaca sustentada na meditação das sete horas ela manteve esse estado por mais de 50 minutos até a segunda seta apontando para baixo à esquerda na base da imagem a segunda seta cinza apontando para baixo à direita é quando ela entra novamente em coerência cardíaca por 38 minutos durante a meditação antes do almoço que termina na segunda seta cinza apontando para baixo à esquerda você pode ver que ela está desenvolvendo a habilidade agora olha a figura 7.3b na meditação seguinte naquela tarde entre as duas setas pretas no alto da figura ela esteve em coerência cardíaca por quase 45 minutos o que torna essa leitura tão fascinante porém é o que acontece mais tarde por volta das 20 horas segundo conjunto de setas pretas como não houve meditação naquela hora perguntamos o que ela havia experimentado seu coração estiverem super coerência por mais de uma hora enquanto ela estava em estado de vigília normal ela contou que estava se preparando para dormir quando de repente foi inundada por um sentimento de amor foi algo tão forte que ela teve que se deitar e se render a sensação seu coração manteve-se espontaneamente de coerência por uma hora e dez minutos enquanto ficou na cama sentindo-se profundamente apaixonada pela vida ela sustentou uma mudança em seu SNA a última seta é o momento em que ela disse ter se virado de lado e adormecido não é um jeito ruim de encerrar o dia concorda? pense nisso sabe como é fácil ter um pensamento medroso ou ansioso sobre um acontecimento futuro e acolher emocionalmente esse desfecho ficcional muitas e muitas vezes em sua mente e sabe que quanto mais energia você investe no pensamento mais rumina sobre os possíveis desfechos esses pensamentos acabam lhe conduzindo ao pior cenário possível são as emoções que incitam esses pensamentos você condicionou o corpo a ser a mente com medo e ansiedade se mantiver as coisas desse jeito por um longo período seu corpo pode ter um ataque de pânico uma função corporal autônoma espontânea que a mente consciente não consegue controlar e se em vez de condicionar o corpo a mente de medo e ansiedade você experimentasse emoções elevadas sustentadas e condicionasse o corpo a mente de amor e coerência em vez de ter medo e pavor de que um ataque de pânico volte a acontecer você ficaria animado e esperaria com entusiasmo pela possibilidade de um ataque de amor autônomo a figura 7.4 contém mais 3 exemplos de alunos que conseguem sustentar a coerência cardíaca por longo período se você olhar com atenção vai ver que o coração deles responde a um estado consistente de emoções elevadas por no mínimo 45 minutos ou seja o corpo responde a uma nova mente eu diria que isso é devera sobrenatural as figuras 7.5A e 7.5B mostram dois exemplos de pessoas com baixíssima variabilidade de frequência cardíaca indicada com dois conjuntos de setas pretas apontada para cima no estado de desperto natural dê uma olhada nas alterações enquanto elas praticam a coerência do coração indicadas na área entre a seta cinza apontando para dentro mesmo que seja por apenas 8 a 15 minutos esses alunos estão mudando sua biologia meditação de coerência cardíaca essa meditação é baseada na técnica de hard locking desenvolvida pelo HMI feche os olhos deixe o corpo relaxar e leve a atenção ao coração comece a inspirar e expirar a partir do centro do coração e continue respirando mais lenta e profundamente quando a mente devagar traga a atenção e a consciência de volta ao peito coração e respiração em seguida com a atenção sobre o quarto centro desperte emoções elevadas enquanto continua inspirando e expirando a partir do centro do coração quando sentir essas emoções sinceras na área do peito envia a energia para fora além do seu corpo combinada com a intenção continue a transmitir a energia e a intenção a sua volta comece com 10 minutos e tente aumentar o período de prática a cada dia com o tempo quando souber como é a sensação física das emoções elevadas você pode praticar o dia inteiro de olhos abertos você vai aprender mais sobre isso no capítulo 9 você pode definir um lembrete no celular quatro vezes por dia quando a larga disparar dedique um ou dois minutos a sentir emoções elevadas fim do capítulo livro como se tornar sobrenatural doutor John Spenza capítulo 8 o mindmovies e galeidoscópio eu tinha acabado de fazer uma palestra de encerramento sábado à noite em Orlando Flórida na manhã seguinte enquanto fazia as malas e me preparava para pegar um voo de volta para casa à tarde liguei a televisão para me informar sobre a situação política nos Estados Unidos era a época da eleição presidencial de 2016 como eu havia passado três semanas anteriores fora do país palestrando viajando estava curioso sobre o que tinha acontecido nesse período mudei os canais rapidamente para encontrar um de notícias larguei o controle remoto dedicando parte da minha atenção à televisão continuei fazendo as malas de repente entrou um comercial que capturou toda a minha atenção e naquele instante entendi porque falamos em programação de TV o comercial começava com uma cena externa noturna da residência de um casal a câmara se aproximava da casa e surgem na tela as palavras noite número 14 com herpes quando a imagem passa para o interior toca uma música de fundo suave mais algo orienta enquanto o idoso geme de dor ao pé da cama a esposa preocupada entra no quarto e pergunta como ele está com dor responde o homem no canto inferior direito em letras pequenas e quase da mesma cor do fundo uma mensagem encenação com autores a esposa se aproxima com uma expressão de desespero e levanta a camisa do marido revelando grandes lesões vermelhas e descamantes cobrindo mais da metade da área inferior das costas a imagem é chocante grotesca e horrível lembrando uma grande queimadura de terceiro grau em meus 31 anos de prática examinei centenas de pessoas com herpes e nunca vi nada tão grave quanto as lesões fabricadas daquele comercial percebi imediatamente que a intenção era provocar uma forte resposta emocional na audiência porque com certeza provocou em mim depois de mostrar a erupção nas costas do homem o comercial atinge o objetivo de prender a atenção a representação das lesões é tão impactante que altera o modo como você se sentia antes de vê-la a alterar de maneira significativa seu estado emocional interno o comercial faz colocar mais atenção e consciência na fonte da perturbação em seu ambiente externo quanto mais forte a emoção que causa estímulo mais você se interessa e presta atenção resposta a associação de estímulo e resposta ou condicionamento é o que cria as memórias de longo prazo ou associativas o processo de condicionamento começa com a associação de um símbolo ou imagem ao estado emocional uma combinação que abre a porta entre mente consciente e subconsciente no caso do comercial do herpes depois de sua atenção ser capturada e começar o processo de programação você naturalmente não consegue deixar de indagar o que vão dizer a seguir o comercial continua com o narrador em tom sombrio se você já teve catapora o vírus do herpes está dentro de você com a idade seu sistema imunológico enfraquece e perde a capacidade de manter o vírus sob controle usando o apelo emocional esse é o primeiro ponto do comercial que suscita questões éticas ao dizer ao telespectador que o sistema imunológico enfraquece com a idade a seguir vemos o homem no banheiro se olhando no espelho ele parece preocupado abatido e derrotado a cena muda para a esposa falando ao telefone na cozinha na cozinha não suporto vê-lo desse jeito diz ela em seguida vemos o homem encolhido na cama a mão na testa estremecendo de dor o narrador então faz uma sugestão direta reforçada pelas mesmas palavras na tela uma em cada três pessoas terá herpes o narrador continua enquanto essas palavras permanecem na tela as lesões podem durar até 30 dias a cena muda para a esposa suplicando de frente para a câmara só queria poder fazer alguma coisa para ajudar vemos o homem com dor de novo e nas telas as palavras uma em cada cinco pessoas com herpes terá neurologia prolongada essas palavras permanecem na tela enquanto a narração restante adverte algumas pessoas com herpes terão neurologia prolongada que pode durar meses ou anos não espere até alguém que você ama desenvolva herpes fale com seu médico ou farmacêutico sobre o seu risco vamos examinar com mais atenção o que esse comercial tenta fazer primeiro alterando o que você sente colocando-o em um estado emocional quando tem a atenção capturada você imediatamente fica mais aberto e sugestível a informação dada a seguir você fica mais propenso a aceitar a informação acreditar nela e render-se sem analisar caso sinta-se amedrontado vitimizado vulnerável preocupado chocado fraco cansado ou com dor você fica mais suscetível a informação compatível com essas emoções pode começar a indagar se a doença pode se manifestar em você em vários pontos do comercial certos fatos aparecem escritos na tela permitindo a leitura e isso serve para reforçar a programação enquanto o cérebro pensante está focado na leitura o conteúdo da narrativa dribla a mente consciente e penetra no subconsciente como um gravador ela registra todo o roteiro e cria um programa interno por meio da sugestão direta e literal o narrador provoca medo sugerindo que você mesmo já tem o vírus da herpes no organismo e que por causa do processo natural de envelhecimento seu sistema imunológico já não é forte o bastante para se encarregar do vírus e isso aciona o cérebro emocional sério do sistema nervoso autônomo permitindo que este seja programado quando a sugestão chega ao sistema nervoso autônomo este a cada as ordens sem questionar e trata de fazer alterações químicas no corpo compatíveis com as sugestões literais em outras palavras o corpo é programado subconsciente e automaticamente para enfraquecer a função imunológica em resumo você está em risco e é melhor não esperar até surgir a infecção o efeito do comercial vai ainda mais longe se você já teve catapora e depois de ver o anúncio pensa que seu sistema imunológico está debilitado por causa da idade vai concluir que tem uma necessidade ainda maior de prevenir o herpes e vai ficar ainda mais motivado para comprar o medicamento se por acaso você tem herpes e assiste ao comercial ao ver seu estado não é tão grave quanto do ator pode se pegar pensando é melhor tomar o remédio agora para não deixar isso piorar não quero acabar com ele se não tem herpes no fim do comercial pode ficar indagando será que faço parte de dois terços da população a salvo ou estou no um terço que terá o vírus se você pensa espero não fazer parte de um terço significa que acredita na possibilidade de estar suscetível e vulnerável o que o leva a pensar inconscientemente que já tem a doença sabe o que eu achei mais absurdo no anúncio sequer menciono o medicamento e por isso não são obrigados a revelar os efeitos colaterais como comercial atiçou minha curiosidade parei de fazer as malas e fui para a internet procurar mais propagandas da mesma empresa farmacêutica eu queria saber que medicamentos geriam para aliviar a severidade das lesões exageradas produzidas no autor depois de uma rápida pesquisa encontrei vários comerciais com o mesmo assunto em linguagem e pequenas variações todos tinham uma coisa em comum o objetivo de prender a atenção do telespectador no comercial que vi a seguir uma mulher de óculos de natação nada em uma piscina a imagem é em preto e branco dessa vez a narração é em voz feminina com sotaque britânico e um tom dominador é o vírus do herpes que fala de dentro da cabeça da mulher impressionante linda a idade não está afetando seu ritmo mas seu sistema imunológico enfraquece com os anos aumentando as chances para mim o vírus do herpes estou à espreita dentro de você desde que você teve catapora posso vir à tona a qualquer momento como um dolorosa erupção de bolhas a cena é cortada bruscamente do preto e branco para a imagem a cores e um homem levanta a camisa e zipe a pior lesão da herpes que já se viu mais uma vez a erupção grotesca e cheia de bolhas chama atenção com a mesma rapidez com que ficou colorida a cena volta ao preto e branco e a nadadora o comercial segue fórmula semelhante a do anterior primeiro faz uma afirmação de impacto ou mostra uma cena chocante para alterar o estado emocional do telespectador o que o deixa mais sugestionável a informação e então usa a autossugestão para fazê-lo questionar se já tem herpes esse comercial também interfere também infere que embora você possa ser saudável praticar exercícios e se cuidar ainda assim pode se tornar vítima do vírus sugerindo que ninguém está imune mais uma vez as palavras da tela reforçam a mensagem uma em cada três pessoas será minha presença em sua vida linda você será uma delas se você se identifica com a mulher em algum aspecto a voz fala diretamente a você o tom do comercial então muda e o novo narrador começa a falar em tom leve e confiante livre de preocupação e receio com o sotaque britânico a voz masculina diz por isso linda me escolheu medicamento X a cena se mantém preto e branco exceto pelo maior e touca de nadadora e pelo nome do remédio que aparece na tela em letras grandes e sofisticadas agora o comercial cria uma associação entre saúde segurança e o remédio que vai protegê-la o slogan surge na tela e é falado pelo narrador que afirma que o medicamento fortalece o sistema imunológico contra o herpes ajuda a proteger de você herpes no fim no fim do comercial o narrador diz o medicamento X é usado para a prevenção de herpes em adultos a partir dos 50 anos não deve ser usado no tratamento do herpes e não é útil para todo mundo e para finalizar você não deve usar o medicamento se tem um sistema imunológico comprometido opa como é que é vamos voltar a ironia é a seguinte acabaram de dizer que com a idade o sistema imunológico enfraquece e o risco de herpes aumenta o medicamento supostamente fortalece o sistema imunológico mas não deve ser usado porque tem o sistema imunológico debilitado aí vem o dilema se você ainda assim decidiu usar o medicamento acredita que a droga é mais poderosa que seu sistema imunológico possivelmente debilitado a programação funcionou o anunciante esperto quando não é antiético sabe que uma mensagem confunde e desorienta a mente consciente ao mesmo tempo porém programa sua mente subconsciente com a ideia de que seu sistema imunológico é fraco você provavelmente já tem o vírus e há grande chance de via ter herpes mesmo que seja saudável além disso você é informado de que sem a medicação é provável que você sofra embora não haja garantia de que o herpes desapareça com facilidade e que a droga pode funcionar pode não funcionar caso seu sistema imunológico esteja debilitado enfim chegam aos efeitos colaterais que não são colaterais mas efeitos diretos erupções semelhantes a herpes vermelhidão dor coceira inchaço caroços calor queimação ou edema no local da injeção e dor de cabeça converse com seu médico se pretende manter contato com recém-nascidos gestantes ou pessoas com o termo lógico debilitado porque a vacina tem uma versão atenuada do vírus da catapora e você pode infectá-los uau comecei a me perguntar em que planeta estava vivendo esse tipo de programação faz você questionar se realmente temos livre arbítrio ou se fazemos escolhas com base no que fomos condicionados a acreditar que seja a resposta quer se trate de um determinado tipo de cerveja shampoo ou condicionador do smartphone mais recente ou de um comprimido que pode ou não proporcionar nível para o vírus do herpes que você pode ou não ter na maior parte das vezes a propaganda apela para a carência e a separação lembrando-lhe de querer o que não tem desejar o que precisa para se enquadrar em uma consciência social ou saciar um sentimento de vazio ou solidão e é claro se você está doente se sentindo como se estivesse doente o anunciante tem a resposta para os seus sintomas em uma última pesquisada encontrei um comercial semelhante com o mesmo tema um ator sofrendo dramaticamente por 17 dias a exposição chocante de uma lesão enorme e palavras na tela para influenciar os pensamentos do espectador e reforçar o conteúdo como nos outros comerciais esse informe explicitamente ao público que o medicamento não é usado para tratar herpes mas no fim o homem bonito sorri e declara acho que vou sementar e eu fiquei ali pensando por que ele deveria sementar se já teve herpes por 17 dias especialmente se a droga não trata doença aí fiquei realmente confuso anos atrás aprendi em sala de aula que por definição hipnose é uma desorientação do processo inibidor da mente consciente triblando a mente analítica de forma que o indivíduo se torne altamente responsivo às sugestões e informação na mente subconsciente enquanto a mente consciente está preocupada e atarefada tentando entender as coisas a mente subconsciente aceita tudo sem critério se você consegue desorientar pessoas com informação ou no mundo de hoje com desinformação choque ou confusão abre a porta para a programação da mente subconsciente neste capítulo vamos aprender como fazer o contrário e reverter a programação negativa a que fomos condicionados durante a maior parte da vida para uma programação positiva três mentes em um cérebro mentes consciente subconsciente e analítica a essa altura você já sabe que quando muda as ondas cerebrais de beta para alfa desaceleram o neocórtex o cérebro analítico pensante quando as ondas cerebrais se com mais lentas você deixa o domínio da mente consciente e entra no reino da mente subconsciente podemos dizer que se você está de alguma forma consciente e alerta mas não está ativamente engajado em pensamento sua consciência está saindo do neocórtex pensante e entrando no menso encéfalo também conhecido como subconsciente sede do sistema nervoso autônomo e no cerebelo se você já viu alguém completamente absurdo em um programa de tv a ponto de tentar falar com ela e ela nem escutar é possível que esse indivíduo estivesse aumentando estados de ondas alfa altamente sugestionáveis à informação sugestionabilidade é a capacidade de aceitar acreditar em render essa informação sem analisar nesse estado o espectador está tão envolvido tão focado no que está vendo que parece em transe imóvel nada mais existe para ele além de objeto da atenção se a pessoa não analisa a informação a que está exposta fica propensa a aceitar acreditar ou render-se porque não há filtro analítico é lógico então que quanto mais sugestionável menos analítico você é o oposto também é verdadeiro quanto mais analítico menos sugestionável a informação você fica portanto menos provável que seu cérebro esteja em estado de transe ou a ondas alfa dê uma olhada na figura 8.1 para entender a relação entre sugestionabilidade mente analítica transe e ondas cerebrais os criadores dos comerciais que eu mencionei entendem plenamente que a melhor maneira de programar uma pessoa para tomar uma atitude desejada é colocá-la em estado de ondas alfas para que a informação apresentada não seja analisada quando o comercial é repetido ou outro semelhante com a mesma mensagem é exibido muitas vezes cedo ou tarde o programa vai entrar no subconsciente do espectador quanto mais somos expostos ao estímulo no caso comercial mais automática se torna a resposta programada no fim quando memorizamos e conscientemente o estímulo e a resposta é automática a mente consciente não precisa mais pensar sobre a informação que chega ou analisá-la enquanto isso a mente subconsciente mapeia registra e armazena a informação com uma gravação de voz ou vídeo depois de mapeada no cérebro cada vez que você é exposto ao comercial a informação aciona as mesmas redes neurais reforçando ainda mais o mesmo programa pensamento e crença aí a informação não só pode influenciar a sua saúde como também pode lhe dar a solução para o problema que o comercial cria outras situações que aumentam a sugestionabilidade são choque trauma ou forte reação emocional quando as pessoas ficam atordoadas ou são expostas a situações emocionalmente carregadas é comum o cérebro entrar em estado alterado quando o cérebro para por causa de uma sobrecarga sensorial como um acidente de automóvel a pessoa entra em estado sugestionável em casos graves a pessoa se rende ao choque fica paralisada e aturdida e a capacidade de pensar é prejudicada portanto quando alguém é exposto a imagem de uma erupção agressiva de herpes combinada a música e narração certas para criar um clima algorento ou ameaçador e se sente indisposto a porta para a mente subconsciente se abre tornando a pessoa mais facilmente programável como você deve lembrar a mente subconsciente fica bem embaixo da mente consciente o cérebro límpico é a sede do subconsciente e do sistema nervoso autônomo que controla todas as funções biológicas automáticas que ocorrem de momento a momento quando o pensamento é programado o SNA atende a pedido do pensamento como um empregado cumprindo as ordens de seu patrão se lhe dizem repetidamente que seu sistema imunológico enfraquece com a idade e que em cada três pessoas que tiveram catapora terá herpes a experiência emocionalmente carregada permite que a mensagem passe pela mente pensante analítica em resposta a informação o SNA segue as ordens e pode realmente começar a liberar o sistema interno de defesa para os anunciantes fazerem valer o investimento no comercial é melhor exibir as imagens repetidamente tarde da noite quando somos mais sugestionáveis à programação por quê? porque os níveis de melatonina se elevem em resposta ao escuro e a melatonina faz as ondas cerebrais ficarem mais lentas em preparação para o sono e os sonhos as ondas passam de beta para alfa delta e delta à noite por isso as pessoas ficam menos analíticas e a janela do subconsciente se abre quando a luz do dia nos acorda de manhã e o cérebro começa a produzir serotonina acontece o mesmo perverso o mesmo processo reverso as ondas cerebrais passam de delta para delta alfa onde o subconsciente mais uma vez fica aberta à programação e beta se você tem um anunciante e sabe que a maioria do público não tem conhecimento de como funciona a programação subconsciente porque não criar uma série de comerciais para exibir tarde da noite com a mensagem desejada realçada realçada com a dose certa de medo e preocupação para capturar a atenção do espectador e programar sistema nervoso autônomo para se ocupar de cumprir as ordens imediatamente antes dele adormecer uma boa regra geral não veja nada na tv ou na internet nem participe de nenhum tipo de entretenimento que não queira experimentar não só antes de dormir mas nunca olhos de caleidoscópios fascinados pelo transe durante anos eu cheguei pensando sobre como somos todos constantemente programados com crenças limitantes isto é acreditar que precisamos de alguma coisa externa para mudar o que sentimos no interior afinal publicidade é isso uma interminável dependência e consumo de fontes externa para nos sentirmos felizes ou melhores essa crença que nos lembra de nossa separação da totalidade é incensantemente a incutida por meio da mídia dos programas de tv comerciais jornais videogames websites e às vezes até da música é uma estratégia simples se você consegue manter as pessoas suspenso sentimentos de carência medo raiva oposição preconceito dor tristeza e ansiedade elas permanecem dependentes de alguém ou alguma coisa externa para fazer esses sentimentos desaparecerem se você mantém em eterno estado de ocupação e está sempre ocupado com emoções de sobrevivência nunca tem a oportunidade de acreditar em si e se você possivelmente desfazer ou reverter essa programação de forma a ter crenças ilimitadas sobre a si e sua vida é exatamente isso que fazemos há vários anos em nossas oficinas avançadas usando duas ferramentas simples inclusive uma com a qual as crianças brincam a eras um caleidoscópio a única diferença é que a utilizamos de maneira tecnológica avançada para induzir o transe até aqui entramos em transe em estados de ondas alfa e deta de olhos fechados durante a meditação mas se pudermos criar estados de ondas e alfa e até deta de olhos abertos e nos expor intencionalmente a informação relevante para os nossos sonhos e objetivos de vida poderemos nos reprogramar em estados sobrenaturais em vez dos estados inconscientes que experimentamos no dia a dia mas porque o caleidoscópio há muitos anos minha paixão primária é o aspecto místico da existência cada vez que tem uma dessas experiências profundas e super lúcidas ela gera mudanças duradouras dentro de mim que aprofundam meu autoconhecimento e minha conexão com o mistério da vida quando você tem uma experiência mística e enxerga além do véu pela primeira vez nunca mais consegue voltar ao estágio anterior a cada experiência mística subsequente você se aproxima mais da fonte da integridade da totalidade do campo unificado indivisível a boa notícia é que as experiências místicas não são mais relegadas a pessoas como Teresa de Ávila Francisco de Assis ou monge budista que medita há 40 anos toda pessoa é capaz de contatar experimentar e acessar o aspecto místico quando estou em experiência mística ela parece mais real do que qualquer coisa que eu já tenha conhecido na vida e perco a noção de tempo e espaço muitas vezes antes de ser envolvido vejo em minha mente e às vezes no mundo exterior padrões circulares geométricos de luz e energia parecem mandalas mas não são estáticas são ondas de frequências interferentes que aparecem como padrões fractais só consigo descrever suas propriedades como vivas móveis cambiantes sempre evoluindo em padrões mais complexos dentro dos padrões os padrões parecem que você vê como quando olha em um calidoscópio mas em vez de bidimensionais são tridimensionais quando repouso a atenção nos padrões geométricos divinos eles mudam e sei que em instantes assim que meu cérebro capta o padrão de informações e o transforma em imagens vivas terei uma profunda experiência mística essa é uma das razões pelas quais criamos o caleidoscópio e uma apresentação de mídia para nossa comunidade na esperança de induzir esse tipo de experiência mas não conseguimos encontrar nenhuma sequência de imagens reais de um calidoscópio na época em que todos os arquivos de mídia e de geometria fractal na internet eram gerados por computador e eu queria criar uma representação mais realista inspirada por uma amiga muito querida e artista talentosa Roberta Britigan nossa jornada começou em longas conversas durante meses Roberta e eu nos envolvemos no processo criativo foi a genialidade dela que deu origem a ferramenta que ajudou a mudar tantas vidas depois de muita pesquisa Roberta começou acabou encontrando uma família que fazia caleidoscópios havia três gerações e compramos uma de suas melhores peças em seguida alugamos uma câmera de RAD principal fabricante de câmeras digitais de cinema mais usada dos filmes de Hollywood separamos o caleidoscópio em duas peças o tubo por onde se olha e a extremidade que gira onde ficam os cristais depois alinhamos a lente da câmera com a parte onde ficam os cristais acrescentamos luzes para amplificar as cores lá dentro fechamos o foco da câmera na extremidade do caleidoscópio e instalamos o motor nela a seguir giramos lentamente os cristais para que se movesse de modo constante suave no óleo passamos horas em estúdio de Seattle Washington captando belas imagens e cores contra um fundo preto o preto representa a ausência de qualquer coisa em física o lugar onde nos tornamos corpo nenhum ninguém coisa nenhuma ou lugar nenhum em tempo nenhum esse é o espaço preto infinito ou vácuo sobre o qual você ouviu no capítulo 3 enquanto gravávamos todas essas sequências ao longo de vários dias a gravidade fazia os cristais e o óleo cair e acelerar a cada giro e um técnico que teve que se encarregar da tediosa tarefa de verificar cada segundo quadro a quadro para garantir que as transições fossem suáveis se a transição não fosse fluida haveria o risco de interrupção do foco ou estado de trânsito observador levamos meses para redefinir nossa sequência no final no filme de uma hora que usamos em nossas oficinas avançadas finalmente pedimos ao talentoso compositor Frank Piciotti para criar a trilha sonora que acompanha as imagens queríamos que nossos alunos se mantivessem continuamente fascinados pela bela simetria e a alteração das formas geométricas Mind Movies o filme do seu futuro em nossas oficinas avançadas todos os participantes recebem um software divertido e fácil de usar chamado Mind Movies para fazer um filme sobre seu futuro eu e sua vida usamos o software em conjunto com o vídeo do calidoscópio de acordo com o que querem criar na vida o filme que os alunos fazem os expõem a imagem e também as sugestões e informações escritas específicas projetadas para ajudá-los na criação da mesma forma que o texto auxiliar nos comerciais do Herpes os objetivos podem variar da cura de uma doença a fortalecimento do sistema imunológico criação de um novo emprego manifestação de novas oportunidades viajar pelo mundo atrair abundância encontrar um novo parceiro de vida experiências míticas entre rostos o propósito é lembrá-los de que podem realizar seus sonhos criar o comum o incomum e se tornar sobrenaturais os objetivos dessa apresentação personalizada são um ajudar os alunos a terem clareza da intenção que querem criar em seu futuro 2 programar a mente consciente bem como a mente inconsciente para o novo futuro 3 mudar o cérebro e cor para parecer biologicamente que o futuro já aconteceu 4 associar repetidamente as cenas e imagens com música para criar novas redes neurais no cérebro e recondicionar emocionalmente o corpo a uma nova mente é um meio dos alunos lembrarem de seu futuro a tecnologia Mind Movie foi criada por dois sócios australianos Natalie e Graham Lidwell eles são os criadores e também garotos propagando as funcionalidades a jornada da dupla começou em 2007 quando um amigo mostrou um filme que havia criado sobre a sua vida mais tarde um amigo veio com a ideia de começar um negócio baseado no que se tornaria o software Mind Movies para o empreendimento decolar precisavam criar um site para distribuir o software e instruir pessoas do mundo todo sobre como fazer os próprios filmes só que eles já eram donos de 4 outros negócios e não sabiam quase nada sobre internet ou e-commerce Graham mal conseguia ligar um computador e Natalie nunca tinha ouvido falar em Youtube mas reconheceram que o Mind Movie tinha potencial para se tornar uma ferramenta muito poderosa para ajudar as pessoas a construir a crença de que podiam criar desfechos reais na própria vida pensando nisso decidiram postar no Youtube o vídeo sobre o poder do Mind Movie no fim do vídeo os espectadores eram incentivados a visitar o site onde poderiam aprender construir o próprio filme no começo de 2008 depois de receber inúmeros e-mails de clientes contatando como o Mind Movie tinha mudado sua vida Natalie e Graham decidiram apostar tudo nisso foram aos Estados Unidos participar do seminário de marketing na internet juntaram-se ao Marketing Mastermind grupo e começaram a planejar o lançamento global do Mind Movie porém quando chegaram nos Estados Unidos já estavam com a conta bancária praticamente zerada quase sem dinheiro para pagar os serviços necessários que ainda faltavam para lançar o empreendimento e isso significava aprender a dominar e implementar tudo por conta própria durante meses trabalharam 12 horas por dia no escritório também conhecido como dormitório no processo se afastaram tanto da zona de conforto que nem sabiam mais o que era a zona de conforto confrontados pelas dificuldades técnicas comerciais pessoais diárias lançaram mão da arma secreta do arsenal o próprio Mind Movie em seu Mind Movie Natalie Gray definiram o número de clientes que queriam atrair e quem seriam estes descreveram a respeito que teriam dos colegas diária e planejaram o que fariam quando o negócio fosse um sucesso coisas como restaurantes que frequentariam e as férias que teriam por fim queriam obter o equivalente a um milhão em vendas por que não planejar grande pensaram os amigos que atuavam na área de marketing faziam lançamentos milionários embora com programas de 5 mil dólares assistiram ao Mind Movie várias vezes por dia para desestressar e manter o foco e a inspiração embora tudo na realidade presente parecesse agir contra eles todavia sabiam que todo esforço risco e sonhos culminariam no dia do lançamento global a linha de chegada estava à vista e aí o impensável aconteceu marcado para setembro de 2008 o lançamento coincidiu com a crise financeira global e instituições financeiras do mundo inteiro sofreram perdas cataclísmicas famílias e indivíduos perderam as economias propriedades e fontes de renda na pior recessão desde a câncer depressão enquanto isso Glenn e Natalie enfrentavam as próprias dificuldades financeiras para lançar o empreendimento contraíram uma dívida de 120 mil dólares no cartão de crédito se o negócio fracassasse perderiam tudo a casos carros e investimentos seriam soterrados por uma dívida insuperável na manhã do lançamento sem que eles soubessem o servidor de e-mail saiu do ar por uma manutenção programada e nenhum dos clientes recebeu e-mail de confirmação da compra por volta do meio dia eles já haviam recebido milhares de reclamações no e-mail de atendimento ao cliente somados a encrenca com a conta bancária online o banco queria congelar a conta por causa da atividade em comum quando chegou a noite porém aquele já era o dia mais memorável de suas vidas na primeira hora do dia haviam atingido a marca de 100 mil dólares no fim do dia contabilizaram uma renda bruta de 288 mil Gray e Natalie acabaram gerando 700 mil a partir de um programa de 97 dólares sem versões mais caras mas a história não acaba aí é claro que Glenn e Natalie ficaram eufóricos com os resultados mas ainda restava um último e monumental desafio por causa do clima financeiro volátil e incerto na época o banco congelou a conta de modo que eles não podiam acessar o dinheiro com isso eles não podiam pagar as comissões para os afiliados nem os 120 mil que deviam aos credores nem transferir a participação dos lucros para as pessoas que haviam ajudado a lançar no empreendimento tudo dependia da liberação dos fundos depois de 6 meses fiéis a sua visão e assistindo ao MadMove enfim obtiveram acesso a conta bancária resolvendo as pendências financeiras que quase levaram a falência mas é aí que a história fica realmente boa com a economia mundial ainda patinando o valor do dólar norte-americano permanecia muito superior ao do dólar australiano graças a taxa de câmbio quando transferiram o dinheiro de volta a Austrália Glenn e Natalie acabaram ganhando mais 250 mil dólares com isso mais as comissões por promover programas de afiliados comerciais atingiram o objetivo 1 milhão de dólares eles acreditam grande parte do sucesso que foi o oposto do que todos estavam vivendo no mundo ao fato de terem mantido foco em seu MadMove todos os dias esse é um grande exemplo do potencial do MadMove embora as opções para criar seu próprio MadMove sejam infinitas o processo é relativamente o mesmo primeiro os alunos escolhem a música uma que nunca se cansem de ouvir em seguida seleciona imagens e ou vídeos deles ou de um futuro acontecimento e os colocam em sequência para contar uma história de como será o seu futuro por fim pedimos que definam palavras frases ou afirmações específicas que sobreponham as imagens exatamente como os comerciais de televisão programam as pessoas para serem vítimas do instrumentar em carência e desejo o MadMove pode programar os alunos para serem ilimitados em uma vida que são capazes de criar em nossas oficinas avançadas os alunos assistem ao vídeo do caleidoscópio antes de assistir aos seus MadMove porque isso ajuda a induzir e sustentar estados de transe e alfa deta com os olhos abertos abrindo a porta entre mente consciente subconsciente durante a meditação enquanto estão em estado de onda alfa ou delta ficam mais sugestionáveis ao próprio programa de reprogramação e isso é importante porque quanto mais sugestionáveis durante o uso do MadMove menos propensos fica a ficar analíticos e ter pensamentos constantes do tipo como isso vai acontecer isso é possível como vou arcar com esse custo não aconteceu na última vez porque aconteceria agora enquanto o caleidoscópio induz os alunos ao transe para abrir a mente subconsciente para a programação o MadMove é o novo programa os MadMove programam a mente de nossos alunos da mesma forma que os comerciais da televisão nos programam mas de maneira mais positiva ilimitada e construtiva quando os pensamentos são silenciados a mente consciente não mais analisa a informação que chega o resultado é que qualquer informação que sejamos expostos nesse estado é codificada diretamente no subconsciente assim como gravar ou filmar alguma coisa para ser exibida automaticamente mais tarde gravamos um novo programa na mente subconsciente muitas pesquisas ao longo de anos documentaram como os hemisférios direito e esquerdo do neocótico se relacionam sabemos agora que o hemisfério direito processa pensamento espacial não linear abstrato e criativo e o hemisfério esquerdo processa pensamento lógico racional linear metódico e matemático as pesquisas mais recentes porém também sugere que o hemisfério direito processa novidades cognitivas e o esquerdo processa rotinas cognitivas e isso significa que quando aprendemos coisas novas o hemisfério direito é mais ativo e quando novos aprendizados se tornam rotina são armazenados no hemisfério esquerdo a maioria direitos seja romântico seja romântico criativo e não linear e quando esquerda é metódico lógico estruturado vimos que esse processamento duplo acontecer ao observar as leituras cerebrais de nossos alunos em tempo real o fluxo de padrões fractais geométricos dentro dos padrões do caleidoscópio não é parecido com ninguém nada lugar nenhum em tempo nenhum esses padrões são projetados para driblar as redes perceptivas e os centros associativos dos cérebros relacionados às pessoas coisas objetos lugares e tempos conhecidos seus antigos padrões geométricos refletem padrões fractais encontrados por toda natureza assim ativa os centros do cérebro inferior é por isso que no caleidoscópio você não consegue enxergar sua tia Mary a bicicleta que ganhou quando estava no sexto ano ou a casa onde cresceu você não ativa ou provoca os centros associativos relacionados às memórias localizadas primeiramente no hemisfério esquerdo do cérebro quando você para de pensar e analisar e começa a entrar em padrões de alta alfa onda alfa ou delta acontece mais atividades do centro direito se o hemisfério esquerdo funciona no conhecido e o hemisfério direito funciona no desconhecido com o aumento da atividade no hemisfério direito você fica mais aberto a criar alguma coisa desconhecida e nova os gráficos 9A1 e 9A2 no encarte colorido mostram leituras do cérebro de dois alunos em estados coerentes alfa e delta no gráfico 9A3 você vai ver o cérebro inteiro de outro aluno em delta enquanto assiste ao caleidoscópio o gráfico 9A4 mostra a varredura do cérebro de um aluno olhando o caleidoscópio o lado direito está mais ativado enquanto ele se dedica à novidade da experiência em estado de transe quando exibimos o caleidoscópio em nossas oficinas avançadas deixamos a sala escura para elevar os níveis de melatolina e com isso intensificar as mudanças nas ondas cerebrais peço aos alunos que relaxem desacelerem conscientemente a respiração quando o ritmo da respiração fica mais lento o das ondas cerebrais acompanha indo de beta para alfa peço que continue relaxando e se aprofundando no contato com o corpo quero induzi-los ao estado semidesperto e semadormecido em que ficam mais sugestionáveis preparando o cérebro para aceitar a programação do mind move da mesma forma que os comerciais exibidos tarde da noite influenciam as pessoas porque a produção de melatonina em preparação para o sono restaurador baixa a guarda quer os níveis de melatonina dos nossos alunos seja elevado e suas ondas cerebrais fiquem alta em alfa e delta de forma que fiquem totalmente abertos a informações e as possibilidades e as possibilidades em seu mind move disse a música é a trilha sonora de sua vida no momento em que começa a tocar uma canção magicamente nostálgica seu cérebro passa a recuperar imagens de certos tempos e lugares e essas imagens o conectam a experiências de diferentes pessoas e eventos em termos neurológicos a canção age como uma pista externa provocando o disparo de um conjunto específico de redes neurais no cérebro por associação você vê mentalmente imagens que ficaram congeladas no tempo e isso é o que chamamos de memória associativa se você levar a lembrança dessa canção mais longe e realmente senti-la entrar nela talvez até cantar e dançar poderá notar emoções correspondentes conectadas suas memórias movendo-se pelo corpo seja a lembrança dessa canção relacionada a seu primeiro amor ao recesso de primavera no último ano da faculdade ou o que você sentiu antes de entrar em campo no maior jogo de sua vida cada uma dessas lembranças é intensamente impregnada em sentimentos e emoções quando você se sente quando você sente a emoção com intensidade bastante ela conecta a energia do seu passado e quanto mais forte a resposta emocional maior é a memória no momento em que você sente e experimenta essa memória ela traz seu passado à vida e você é instantaneamente transportado através do tempo até aquela experiência assim como aconteceu no passado o corpo sai do estado de repouso fazendo você sentir as mesmas emoções do passado e reproduzir o nível mental compatível com a memória do passado nesse momento todo o seu estado de ser está no passado lembranças de longo prazo são mais fortes quando a amplitude das emoções associadas ao acontecimento é alta o fato de uma memória de longo prazo ser positiva ou negativa não exerce qualquer influência no modo como a mente processa a memória lembrança de traumas traições e acontecimentos chocantes transmite emoções igualmente poderosas mas negativas em vez de alegres quando lembramos e revivemos a dor o medo a raiva a tristeza e a intensidade das emoções conectadas a memórias traumáticas o estado químico interno muda e isso nos faz prestar mais atenção a quem ou ao que criou as emoções originais no ambiente externo e se você pudesse criar um filme do seu futuro e associá-lo a uma canção que o motivasse e inspirasse tanto que o tirasse do estado de repouso alterasse o estado de ser e o conectasse a energia de suas memórias futuras se a música é a trilha sonora de sua vida então assim como algumas canções o transportam ao passado não seria possível trazer o futuro à vida da mesma maneira é aí que entram os mindmovie organizando deliberadamente imagens muito poderosas e emocionantes de seu futuro acrescentando palavras e frases para reforçar o conteúdo e combinando-as com emoções elevadas e música inspiradora você cria memórias de longo passo que levam sua biologia do passado para o futuro em outras palavras as imagens provocam sentimentos correlato às experiências que você quer no futuro e isso pode incluir imagens de casa onde você quer morar férias que quer ter uma nova carreira liberdade de expressão um relacionamento ou corpo curados experiências interdimensionais e assim por diante essas são apenas algumas das infinitas possibilidades existentes na linha do tempo futura quando assiste ao seu mindmovie e quando se conecta ao sentimento e às emoções do futuro mais elevadas são as emoções que sente e mais atenção você presta às imagens que criam essas emoções você cria memórias de longo passo do seu futuro e traz esse futuro à vida o componente mágico interdimensional do futuro é sua música porque são os sentimentos associados a ela que alteram sua energia para como você vai se sentir quando o futuro acontecer por isso é melhor escolher música inspiradora ou motivacional a seguir você acrescenta ao mindmovie palavras de afirmação ou conhecimento que o façam lembrar que você é e em que acredita sobre seu futuro você pode até adicionar uma linha do tempo se quiser seguem algumas sugestões as portas dimensionais se abrem para mim para que eu possa experimentar o místico meu corpo está se curando todos os dias minhas palavras são lei sinto-me profundamente amado no cotidiano a riqueza flui para mim todas as minhas necessidades sempre são atendidas meu corpo se torna mais jovem a cada dia o divino aparece em minha vida todos os dias meu parceiro de vida é meu semelhante e me ensina pelo exemplo sincronicidades acontecem comigo o tempo todo sinto-me mais inteiro a cada dia meu sistema imunológico fica mais forte a cada dia protagonizo minha vida com coragem sou um gênio ilimitado estou sempre consciente do poder dentro de mim e a minha volta acredito em mim acolho o desconhecido quando invoco o espírito ele responde se você pensar no seu videoclipe ou em uma cena de seu musical favorito é provável que saiba toda a letra da canção bem como as imagens que correspondem a cada nota cadência melodia e harmonia muito provavelmente a força dessa combinação evoca um tempo e um lugar de sua vida povoados por um conjunto específico de pessoas sentimentos emoções e experiências é exatamente o que você faz com o seu mindmovie contudo em vez de lembrar do passado você cria memórias do futuro se ouvir sua canção por vezes suficientes enquanto observa as imagens do seu futuro não será possível que ao ver a música sem ver o mindmovie você seja automaticamente transportado para as imagens do seu novo futuro da mesma forma que era transportado para o passado com a prática você não só sente as emoções que o conecta às memórias de seu futuro como a sua biologia também se alinha a esse futuro você já sabe porque isso acontece se seu corpo é a mente inconsciente e não conhece a diferença entre a experiência que cria a emoção e a emoção que cria apenas com o pensamento no momento presente seu corpo começa a acreditar que está vivendo na realidade futura como o ambiente sinaliza o gene e emoções que são consequências da experiência no ambiente ao colher as emoções do acontecimento antes da experiência real você começa a modificar seu corpo para ficar biologicamente alinhado ao futuro do momento presente como todos os genes produzem proteínas e as proteínas são responsáveis pela estrutura e pelo funcionamento do corpo seu corpo começa a mudar biologicamente para parecer que seu futuro já está acontecendo juntando tudo e se você convidasse um grupo de pessoas para se afastar de suas vidas por 4 ou 5 dias e nesse processo remover seu estímulo constante do ambiente externo que as faz lembrar o que pensavam ser enquanto personalidade se as separasse por um tempo suficiente das pessoas que conhecem dos lugares aonde vão e das coisas que fazem todos os dias exatamente no mesmo horário elas seriam lembradas de quem realmente são seres humanos ilimitados e se você passasse o primeiro dia ou dois primeiros dias ensinando a elas como criar mais coerência no coração e no cérebro e elas praticassem repetidamente o cultivo desses estados todos os dias faz sentido que mais cedo ou mais tarde elas se tornariam mais hábeis em abrir o coração e fazer o cérebro funcionar de maneira mais proficiente na verdade elas ficariam mais focadas na visão de um novo futuro sem se distrair e poderiam sentir com mais facilidade as emoções do novo futuro ao criar mais coerência no cérebro e no coração criariam mais coerência no próprio campo de energia e isso criaria uma assinatura eletromagnética mais nítida ao trabalhar de maneira contínua na superação de si mesmas no corpo no ambiente no tempo desacerando e alterando suas ondas cerebrais se projetando para o campo unificado e transcendendo o ambiente tridimensional seria capaz seria cada vez mais fácil e mais familiar ativar o centro do coração e criar depois que praticassem superar o corpo as emoções hábito dor doença identidade crenças ilimitadas mente analítica e programas inconscientes quando a prática do Mindmove fosse introduzida elas estariam prontas para observer um grande uma maior grau de informação compatível com quem estavam se tornando o que aumentaria a capacidade de se conectar com o seu futuro é assim que usamos o Mindmove em nossas oficinas você pode pensar no Mindmove como uma versão do século XXI de um quadro de visualização uma ferramenta usada para esclarecer enfocar e manter objetivos de vida específicos com a diferença de ser dinâmica e feijia estático quando usado como caleidoscópio a tecnologia do Mindmove é uma ótima ferramenta para ajudar a trazer seu futuro a vida experimentando-o repetidamente é também uma ótima maneira de obter clareza sobre o que você quer desenvolver na vida de lembrar todos os dias o que o futuro guarda para você o nome disso é intenção por ser tão versátil a tecnologia Mindmove pode ser usada em muitas aplicações em diversos cenários não só para criar relacionamentos saúde, riqueza carreira e outros itens materiais como também tem sido empregada com crianças e adolescentes para ajudá-los a criar uma visão do futuro e sentir que tem algum controle sobre a sua própria vida hoje em dia muitos jovens se sentem sobrecarregados por causa do ritmo frenético da pressão das demandas da mídia social e da sociedade moderna suicídio é uma das principais causas de morte de adolescente nos Estados Unidos por isso os fundadores do Mindmove estão usando tecnologia em escolas para ajudar os jovens a ver no futuro mais brilhante e específico para eles Mindmove também são usados em ambientes corporativos para a formação de equipe e visualização empreendedores usam software para desenvolver negócios criar declarações de missão e planos de negócios e estratégias imagine uma equipe motivada não apenas pela leitura e intelectualização da declaração de missão da missão mas também por vê-la se desdobrar em formato dinâmico visual antes de acontecer cura integrativa é outra área em que os praticantes usam a tecnologia Mindmove para ajudar pacientes a vislubrar a versão mais saudável de si assistindo o processo de cura e se manter engajado em um novo estilo de vida no dia a dia isso inclui tratamento da dependência e meios de reabilitação que ajuda os pacientes a ter clareza sobre o futuro que querem criar na próxima fase de recuperação Mindmove também ajudaram os empregados por questão de idade a encontrar novos empregos e carreiras e a viver de maneira mais produtiva e orientada para o futuro não só para si mas também para as suas famílias como você pode ver as aplicações dessa tecnologia são infinitas seja qual for a aplicação o poder dos Mindmove reside em capacitar as pessoas a construir uma nova realidade lembrando-as das escolhas diárias que devem fazer dos novos comportamentos que devem demonstrar e dos sentimentos pelos quais queiram viver quando você programa esses sentimentos e comportamentos do subconsciente pode romper a dependência de antigos hábitos estilos de vida conhecidos e reações inconscientes cabe inteiramente a você decidir o quanto quer ser criativo ao juntar as peças do seu futuro embora qualquer momento seja bom para assistir ao Mindmove sugiro assim que acordar e antes de dormir porque é quanto está mais sugestionável se assistir ao filme assim que acordar você vai começar o dia em um tom positivo mantendo-se focado no que quer realizar nesse dia bem como no futuro quando assistir ao filme à noite antes de dormir a mente subconsciente pode refletir a respeito enquanto você dorme alinhar corpo e mente com o seu futuro e encontrar soluções que seu nervoso autônomo pode pôr em prática enquanto você dorme basicamente você pode usar o Mindmove sempre que precisar de motivação ou fazer uma escolha diferente a chave é ter certeza de que está completamente presente ao ver o filme desde a implementação dos Mindmove vi nossos alunos manifestarem novas casas e ouvir histórias de casas vendidas depois de anos no mercado vi férias aparecer espontaneamente e testemunhei o desenvolvimento de novos relacionamentos fugidos do nada ouvi inúmeros depoimentos de abundância liberdade novas carreiras carros novos curas de novos todos os dias alívio para as dificuldades insuportáveis e é claro profundo experiências míticas que alteraram indivíduos de forma permanente mas não se trata de mágica ou feitiçaria trata-se simplesmente de aprender como se tornar um criador consciente aprender a ser alinhar ao próprio destino pense em seu Mindmove como um aparelho de radar para rastrear seu futuro então enquanto você visita repetidamente o futuro em seu coração e mente todos os pensamentos escolhas ações experiências e emoções que sente entre a realidade presente e a realidade futura se tornam correções de trajeto que o levam ao destino quanto mais você mantém o futuro vivo com intenção atenção energia e amor mais ele começa a se desenvolver como uma nova realidade porque você se lembra do futuro como se lembra do passado seu trabalho então é se apaixonar de maneira contínua por essa visão do futuro manter a energia em alta e não deixar circunstâncias no ambiente atitudes programadas sentimentos negativos e conhecidos ou hábitos inconscientes os desviarem dos objetivos o que torna essa tecnologia tão profunda é que percebemos a realidade com base em reconhecimento do padrão ligações entre as redes neurais no cérebro e os objetos pessoais e lugares no ambiente externo por exemplo quando você vê alguém que conhece que reconhece e as redes neurais do cérebro recuperam instantaneamente memórias e experiência com aquela pessoa ao contrário se alguém não está programado em seu cérebro você provavelmente não a reconhece se o cérebro não tem o hardware familiaridade com alguns pensamentos imagens e emoções do mind move instalado antes de o futuro se desenvolver se você não tem a arquitetura neural instalado no cérebro como vai reconhecer o novo parceiro o novo emprego a nova casa ou o novo corpo pense nisto dessa maneira você não pode abrir um documento do Microsoft Word em um computador Mac e menos que já tenha instalado o software do Microsoft Word se você não consegue sentir as emoções e criar a energia de sua realidade futura pode não reconhecer ou confiar nessa experiência de futuro desconhecido quando ela o encontrar como sua energia se deu e seu estado emocional não estão alinhados com a experiência em vez de sentir certeza ou reconhecimento você pode sentir medo ou insegurança muitos de meus alunos avançados contaram que estão no terceiro quarto ou quinto mais de movie porque tudo que havia nos filmes anteriores foi realizado eu sempre fico impressionado e comovida ouvir as histórias de como as criações podem acontecer por mais variadas que sejam as manifestações todas têm uma coisa em comum esses alunos treinaram o corpo para seguir a mente em direção ao futuro intencional isso faz sentido porque se você dedica tempo a estudar memorizar e criar as conexões neurais de seu futuro é aí que você coloca sua atenção é como a essa altura você já sabe a energia flui para onde a atenção vai dê uma olhada no gráfico 10 do encarte colorido ele mostra a atividade cerebral de um aluno enquanto assiste ao seu mind movie há uma enorme quantidade de energia no cérebro porque ele está totalmente envolvido com a experiência um passo adiante dimensionar existe uma última maneira de usar a tecnologia do mind movie no nosso trabalho quando nossos alunos mapeiam neurologicamente todo o seu filme peço a eles para escolher uma cena e desenvolvê-las em espaço e tempos específicos experimentando a cena em formato bidimensional durante a meditação se você prestar atenção eu nunca uso a palavra visualizar em meus ensinamentos visualização costuma envolver apenas ver alguma coisa mentalmente algo que aparece como uma imagem plana ou bidimensional por exemplo se você visualiza a imagem de um carro cria a imagem de um carro em vez disso eu quero que você semente toda a cena usando o ciclo sentidos de forma que a sinta como uma experiência tridimensional real muitas pessoas apresentadas ao meu trabalho quiseram saber porque passo tanto tempo induzindo-as a tomar consciência do espaço que o corpo ocupa no espaço e também abre foco para o espaço em torno do corpo e o espaço que a sala ocupa no espaço além das alterações coerentes que minhas pistas produzem no cérebro isso tudo é treinamento para a atividade consciente de combinar um mind move ao coletoscópio durante a meditação quando um aluno começa o processo de dimensionar antes de ver alguma coisa mentalmente ele é orientado a se projetar como uma consciência na cena eu quero que o participante fique ciente de que está na cena apenas como consciência isso significa que ele não é seu corpo e não tem seus sentidos ele começa com uma consciência no vazio do espaço como se fosse capaz de ver ouvir sentir saborear ou sentir cheiro de qualquer coisa quando o aluno fica ciente de que é uma consciência peça a ele para escolher uma cena de seu mind move isso faz o cérebro começar naturalmente a adicionar informações sensoriais o que começa a dar dimensão a cena em sua mente em seguida ele é instruído a começar a sentir o que está à direita à esquerda acima e abaixo o ato de sentir preenche a cena com estrutura de dimensionais formas e espaço por fim quando a cena ganha vida na mente no espaço e no futuro daquela cena o aluno começa a habitar o corpo não o que está sentado na cadeira meditando mas o corpo físico no futuro o aluno é instruído a sentir os braços as pernas o tronco os músculos e assim por diante até conseguir sentir o corpo todo naquela cena então ele está pronto para se mover pela cena e sentir a realidade minha teoria é que quando se ativa simultaneamente uma quantidade suficiente de redes neurais designadas aos objetos coisas e pessoas em um espaço e tempo específicos a possibilidade de se ter uma experiência completa holográfica do tipo Imax aumenta e isso porque quando o aluno se torna presente se projeta em uma cena pela mente dimensional uma grande parte do cérebro é acionada inclusive a arquitetura neural alocada para os aspectos sensorial sentimento e motor movimento do corpo bem como a própria acepção consciência da posição do corpo e de onde ele está no espaço quando dá por si o aluno tem uma experiência sensorial real do seu futuro com os olhos fechados no momento presente dê uma olhada no gráfico 11 do encarte colorido é a leitura do cérebro de um aluno experimentando uma meditação uma cena aparentemente real de um mind movie ele tem uma boa quantidade de energia no cérebro enquanto dimensiona a cena ela descreveu aquele momento como uma experiência virtual sensorial plena sua experiência subjetiva foi quantificada objetivamente na leitura muitos dos nossos alunos relataram que as experiências durante a meditação foram mais reais do que qualquer experiência externa passada seus sentidos foram ampliados sem estímulos externos tudo o que eles fizeram foi ficar sentados na cadeira de olhos fechados muitos contaram que na experiência lúcida tiveram sentiram certas fragrâncias como colônias e aroma de flores específicas como jasmin gardênia ou o cheiro conhecido de couro no carro novo em que estavam sentados também ouvi alunos relatarem memórias específicas como a aspereza do rosto não barbeado o vento soprando os cabelos ou a sensação de que o corpo sentia de uma poderosa energia alunos também deram depoimento sobre som específicos que conseguiram ouvir com clareza como os sinos ao longe em alguma igreja europeia no local onde passavam férias ou o latido do cachorro na nova casa vários alunos também disseram que as cores que viram eram incrivelmente nítidas e vívidas ou que sentiram sabores intensos de coco chocolate ou canela a combinação de todos os sentidos criou literalmente uma nova experiência para eles são os cinco sentidos que nos conectam à realidade externa de maneira típica quando temos uma nova experiência tudo o que vemos ouvimos cheiramos saboreamos e sentimos é enviada ao cérebro pelos cinco vias sensoriais quando toda essa informação chega ao cérebro grupos de neurônios começam a se organizar em redes no momento em que os neurônios se organizam o cérebro límpico produz uma substância química chamada emoção como a experiência enriquece o cérebro e cria uma emoção que sinaliza novos genes no corpo no rico momento sensorial da experiência interna o aluno sem usar seus sentidos externos altera o cérebro e corpo para parecer que o futuro já aconteceu não é isso que faz a experiência adoro ouvir uma pessoa que acabou de sair de uma dessas experiências me dizer você não entende eu estive lá sei que vai acontecer porque já aconteceu e já vivi a experiência isso é porque a experiência já aconteceu quando experimentamos plenamente uma realidade nesse campo de consciência energia sem um corpo a energia da nova experiência serve de gabarito para a realidade física quanto mais energia você investe em seu futuro e quanto mais continua experimentando e acolhendo esse futuro antes dele acontecer mais você deixa a marca energética nessa realidade futura e seu corpo segue a mente para o seu futuro desconhecido porque é lá que está a sua energia à medida que continua colocando sua atenção e energia no futuro mais profundamente se apaixona por ele como o amor une todas as coisas você se liga a esse futuro e ele é atraído por você para mais informações sobre o Mindmove e o caleidoscópio acesse meu website do drjoydispensa.com barra Mindmovies ou drjoydispensa.com barra caleidoscópio com K Meditação do caleidoscópio e Mindmove Em nossas oficinas avançadas instruímos aos alunos a criar um Mindmove antes de chegar ao evento para poderem integrar seus filmes com o vídeo do caleidoscópio durante a meditação começamos com o concentramento do coração que você já aprendeu no capítulo 7 mantendo as emoções elevadas por vários minutos e irradiando a energia além do corpo para o espaço depois o guiamos na meditação a seguir projete-se no momento presente e quando bem alcançar o estado de abertura abra os olhos e fide o caleidoscópio quando tiver em transe alterne para o seu Mindmove permaneça uns 8 minutos com o caleidoscópio depois 8 minutos vem do seu Mindmove depois repita o ciclo quando tiver assistido ao Mindmove o suficiente para conseguir prever a cena seguinte você o terá mapeado neurologicamente com o tempo você vai associar partes diferentes da canção que escolheu as diferentes imagens do seu Mindmove por fim permaneça 7 minutos olhando o caleidoscópio enquanto apenas ouve a música do seu Mindmove enquanto olha para o caleidoscópio em transe e ouve a sua canção o cérebro por associação lembra automaticamente diferentes imagens do Mindmove e isso faz você lembrar ainda mais do seu futuro biologicamente acionando e programando redes neurais de maneira automática e repetida seu cérebro é programado para parecer que o novo futuro já aconteceu enquanto as emoções sinalizam novos gêneros para biologicamente seu corpo em preparação para o novo futuro assista ao caleidoscópio e o Mindmove ao mesmo tempo todos os dias por um mês ou pelo menos tente assistir o Mindmove duas vezes por dia assim que acordar e imediatamente antes de dormir você pode até manter um diário para registrar todas as maravilhosas aventuras inesperadas e acontecimentos aleatórios que ao olhar em retrospecto verá como pontos em uma mapa que o levou a manifestar aquele futuro pense na possibilidade de criar vários Mindmove um para saúde e bem-estar por exemplo e outro para romance relacionamento e riqueza fim do capítulo livro como se tornar sobrenatural do autor joe dispensa capítulo 9 meditação caminhando a maioria das tradições espirituais adota quatro posturas para meditação e praticamos cada uma delas em nossas oficinas avançadas a postura sentada espero que você esteja a caminho de dominar em pé e caminhando são combinadas nas meditações que você vai aprender neste capítulo e a postura deitada cada tipo de postura de meditação atende a um objetivo lugar e tempo próprio e uma se baseia na outra para ajudar a manter e regular nossos estados internos independentemente do que esteja acontecendo no ambiente externo mas qual poderia ser a relevância de unir a meditação sentada a meditação em pé e caminhando embora a prática da meditação ao despertar seja uma maneira ideal de começar o dia se você não consegue manter essa energia e consciência ao longo do dia provavelmente vai regredir aos programas inconscientes que comandam sua vida há anos digamos que você acabou de concluir a meditação sentada quando abre os olhos provavelmente se sente mais vivo alerta lúcido fortalecido e pronto para começar o dia talvez sinta o coração aberto expandindo e conectado ou talvez tenha acabado de superar um aspecto de si mesmo modificando sua energia e acolhido emocionalmente um novo futuro contudo o mais frequente é que você caia de novo nos programas inconscientes e todo o trabalho que acabou de ter para criar um estado interno elevado se dissolve em uma interminável lista de tarefas fazer os lanches e mandar as crianças para a escola correr para o trabalho se enfurecer com o motorista que fechou seu carro na rua atender a telefonemas e responder e-mails apressar-se para compromissos e assim por diante em outras palavras você não está mais em um estado criativo porque acabou de retornar aos programas habituais e as emoções de sobrevivência do passado quando isso acontece você se desconecta da energia de seu futuro e deixa a energia que criou lá onde estava sentado e meditando em vez de levá-la consigo por todo o dia energeticamente você voltou ao passado como eu também já fiz isso comecei a pensar como nossos alunos poderiam levar a energia com eles e personificá-la ao longo do dia por isso criei uma meditação que inclui ficar em pé e caminhar assim quando você se torna perito em elevar sua energia ou frequência e associá-la a uma visão nítida tem uma prática que lhe permite manter a energia elevada o dia todo de forma que o tempo que se torne seu estado de ser natural o propósito desse capítulo é ajudá-lo exatamente com isso caminhe para o seu futuro você já aprendeu que ao longo de boa parte do dia você se comporta de maneira inconsciente sem consciência do que está fazendo e por quê você pode não se lembrar de ter dirigido até o local de trabalho porque estava pensando em uma discussão que teve dias antes ou em como iria responder a mensagem furiosa do parceiro talvez esteja rodando três programas ao mesmo tempo mandando mensagens conversando e verificando e-mails você pode não ter consciência dos seus tiques nervosos e de suas causas de sua postura e como ela é percebida como tímida ou como sua fala expressões faciais e energia que leva para dentro de uma sala afetam os seus colegas de trabalho esses programas e comportamentos inconscientes ocorrem porque o corpo se tornou a mente e é a combinação desses programas inconscientes que compõem quem somos você agora já sabe que quando o corpo se torna a mente você não vive mais no momento presente e portanto não está mais em estado criativo o que significa que se mantém afastado de seus objetivos sonhos e visões porém ao ficar ciente desses comportamentos e programas inconscientes você pode trabalhar para transmitir de maneira ativa uma nova assinatura eletromagnética alinhada com o seu futuro e quanto mais transmitir essa assinatura eletromagnética para o campo mais depressa você será a ela e ela será você quando há uma compatibilidade vibracional entre a sua energia e o potencial futuro que já existe no campo quântico o acontecimento futuro encontrará o melhor ainda seu corpo será atraído para uma nova realidade você vai se tornar um imã para um novo destino que vai se manifestar como a experiência desconhecida nova por um momento pense em sua realidade futura como o que já existisse vibrando como energia imaterializada no campo quântico imagine seu futuro como a vibração proveniente de uma diaspação recém-acionado o som que ele emite é uma vibração que viaja em uma certa frequência se você também existe como uma diaspação quando altera sua energia para ressoar dentro da mesma harmonia da possibilidade quântica de seu futuro você se conecta e se alinha a essa frequência quanto mais tempo consegue manter e sintonizar sua energia com essa frequência mais você vibra na mesma harmonia de energia você fica conectado à realidade do futuro porque opera na mesma frequência ou vibração quanto mais as frequências se aproximam no espaço e no tempo mais se influenciam até se entrelaçar em uma só frequência é nesse momento que seu futuro o encontra é assim que você cria novas realidades faz sentido então que no instante que sua energia muda por você estar sentindo emoções inferiores de sobrevivência haja dissonância e incoerência entre você e sua realidade futura você não mais ressoa na frequência daquela possibilidade e isso faz perder a sincronia com o futuro que está tentando criar se você não consegue abrir mão da reação por causa da dependência das emoções acaba criando mais da mesma realidade porque a sua energia vibra de modo compatível a realidade a que você está reagindo no capítulo 3 você aprendeu que todas as possibilidades existem no agora eterno e quando você vai além de sua identidade como corpo conectado a pessoas objetos lugares e tempo você se torna pura consciência você se torna corpo nenhum pessoa nenhuma coisa nenhuma em lugar nenhum em tempo nenhum é nesse momento que transcende o reino da matéria e entra no campo quântico de informação e energia quando está além de suas associações com a realidade física você cria a partir do campo unificado portanto cria a partir de um nível de energia que é maior do que a matéria a maioria dos nossos alunos pratica essa etapa na posição sentada o propósito da meditação em pé e caminhando é deixá-lo mais atento ao meu mentor presente e ajudá-lo a manter e sustentar estados elevados ao longo do dia mantê-lo mais conectado àquele futuro com os olhos abertos e auxiliá-lo a adentrar literalmente em seu novo futuro quando começar a praticar meditações caminhando é melhor procurar um lugar tranquilo na natureza para não se distrair com facilidade quanto menos gente menos atividade ao redor mais fácil manter o foco com o tempo quando ficar mais habilidoso você vai conseguir praticar em um shopping passeando com cachorro ou em outro qualquer lugar público em muitos aspectos meditar em pé e caminhando é como meditar sentado você começa ficando imóvel fechando os olhos e repousando a atenção no coração desacelerando a respiração inspirando e expirando a partir desse centro quando sente o coração centrado assim como na meditação sentada você começa a cultivar emoções elevadas que o conectam ao seu futuro quando se sentir plenamente assentado nas emoções elevadas abre o foco e irradia essa energia para além do corpo até senti-la dentro de si e a sua volta em seguida assente sobre a energia das emoções elevadas a intenção do que quer para o seu dia ou seu futuro seja irradiar a sincronicidade ter uma vida nobre fazer diferença no mundo criar um novo trabalho ou relacionamento ou alguma outra coisa aí você transmite uma nova assinatura eletromagnética para o campo a única diferença é que em vez de sentar com os olhos fechados e irradiar amor e emoções elevadas você está em pé de olhos fechados de forma que quando abrir os olhos e começar a caminhar será capaz de incorporar a energia elevada enquanto continua em pé olhos fechados com o foco aberto você tira sua atenção do mundo exterior e suas ondas cerebrais desaceleram de beta para alfa isso faz pensamentos análises e conversas em sua cabeça se aquietarem induzindo um estado de transe e deixando o mais sugestionável como você aprendeu no capítulo anterior quanto mais tempo consegue permanecer nesse estado de transe menor a resistência a nova informação que entra na mente subconsciente quando está em um estado emocional elevado que alinha com o seu futuro você fica mais propenso a aceitar acreditar em e render-se a pensamentos intencionais idênticos a essas emoções isso significa que pensamentos visões cenas e imagens que sua mente cria podem passar pela mente analítica e você pode programar o sistema nervoso autônomo para criar a biologia de seu novo futuro após criar a energia de seu novo futuro em pé e de olhos fechados é hora de abrir os olhos e começar a caminhar não olhe para ninguém e não preste atenção a objetos coisas em nada a sua volta apenas mantenha o foco aberto o olhar fixo no horizonte e permaneça em transe quanto mais em transe menos propenso a pensar do jeito antigo conhecido enquanto isso a mente se conectará às imagens de seu novo futuro em vez de reprisar programas do passado você estará pronto para caminhar para o seu futuro com outra pessoa como outra pessoa como você caminha com o seu futuro eu é preciso tomar consciência de que o seu eu atual sempre caminhou de modo inconsciente é hora de alterar o passo o ritmo a postura a respiração e os movimentos você pode sorrir em vez de manter uma expressão neutra talvez tenha que imaginar como é caminhar sendo uma pessoa rica imitando uma pessoa rica você pode adotar a postura de uma pessoa corajosa que admira caminhar na energia elevada de seu futuro corpo saudável ou como uma pessoa de coração aberto amoroso receptiva basicamente você personifica de maneira consciente a pessoa que sempre sonhou que poderia ser mas é imperativo caminhar como o seu futuro eu você pode imaginar que um ou dois anos se passaram e você já tem todas as coisas que quer o ingrediente mais importante é personificar a futura pessoa agora se você já é essa identidade não precisa mais desejar se tornar aquela pessoa porque isso já aconteceu você já personifica as qualidades de seu futuro você simplesmente pensa age e sente como o seu futuro eu ao começar a praticar o caminhar diferente e continuar praticando dia após dia você vai adquirir o hábito de caminhar com uma pessoa rica pensar com uma pessoa rica posicionar-se como uma pessoa confiante e sentir-se como uma pessoa livre ilimitada e grata gratidão significa que já aconteceu em vez de talvez uma pessoa abatida esgotada e estressada quanto mais pratica mais o novo jeito de ser se torna um novo hábito e os hábitos se tornarão seus novos padrões automáticos de pensamento comportamento e emoções quando você começar a sentir personificar naturalmente as emoções elevadas elas vão existir em você e você vai se tornar realmente a pessoa que quer ser o gráfico 12 do encarte colorido mostra o aluno que muda seu cérebro cerca de uma hora depois de fazer uma meditação caminhando prepare o cérebro para futuras memórias a meditação caminhando também tem a ver com criar memórias de coisas que ainda não aconteceram no tempo linear ou seja lembrar do futuro quando você produz sentimentos elevados de olhos fechados irradia essa energia além do campo do corpo depois abre os olhos e começa a caminhar a agir com o coração sentir as emoções elevadas com os olhos abertos quanto mais sentir a emoção mais vai prestar atenção a cenas imagens e pensamentos que geram seus sentimentos esse processo atualiza naturalmente seu circuito neural criando uma nova experiência interna a experiência enriquece o cérebro e cria memórias seu cérebro não mais vive no passado está vivendo no futuro quanto mais você personificar suas emoções elevadas corretamente mais vai parecer em termos de cérebro e corpo que a experiência futura já aconteceu e isso significa que tecnicamente você está lembrando do futuro permanecer em transe é importante porque quando alinha o corpo ao seu futuro e muda seu mundo interior você cria memórias de longo prazo como onde você coloca sua atenção é onde coloca sua energia você pode até projetar cenas de seu mind movie na cabeça enquanto vislumbra personifica e sente seu futuro ao fazer isso as cenas de mind movie vão se tornar os mapas energéticos e biológicos para o seu futuro o ato de sentir as emoções de seu futuro no momento atual e combinar essas emoções com suas intenções faz duas coisas instala novos circuitos para tornar seu cérebro um mapa intencional para o futuro e produz as substâncias químicas emocionais para esse evento futuro que sinalizam novos genes de novas maneiras condicionando assim o corpo a se preparar para um novo destino lembre-se que essa meditação não tem a ver com o que você obtém na vida tem a ver com quem você se torna ou quem você é no processo de se tornar se está tentando entre aspas obter riqueza sucesso saúde ou novo relacionamento ainda está condicionado a pensar que está separado de alguma coisa e precisa buscá-la mas a verdade é que quanto mais você se tornar aquela pessoa mais a realidade vai tornar tomar forma e se mudar à semelhança de seu novo estado de ser é o processo consciente de se tornar que ajuda a manter o alinhamento com um destino diferente quanto mais você pratica a meditação caminhando e caminha como seu futuro do eu mais tem condições de alterar seu estado de ser de olhos abertos como fez de olhos fechados praticando o número suficiente de vezes você não só conserva essa energia ao longo do dia como também a personifica esse tipo de repetição vai fazer com que você se sinta mais atento no período de vigília e antes de se dar conta você automaticamente vai começar a se comportar pensar e sentir de maneira diferente e isso é programar uma nova personalidade para uma nova realidade pessoal com o tempo quem sabe você pode se pegar caminhando naturalmente como uma pessoa feliz comportando-se como um líder corajoso e compassivo pensando como um gênio nobre e forte sentindo-se como um empreendedor digno e próspero no meio de um dia pode tomar consciência de que a dor no corpo se foi porque você se sente inteiro ilimitado e apaixonado pela vida você criou o hábito de ser a pessoa que quer ser isso acontece porque você instalou o circuito e sinalizou o gene latente para pensar agir e sentir de um jeito novo biologicamente você se tornou aquela pessoa ficar atento e personificar o futuro eu pode acontecer muitas vezes ao longo do dia imagine que está esperando um amigo que se atrasou e em vez de sentir frustrado e aporrecido você gera a energia de seu futuro parado no trânsito em vez de ficar impaciente e bravo pratique e sintonizar na energia de seu futuro de olhos abertos imagine que quando está na fila do caixa no mercado julgando uma pessoa pelo que ela comprou você redireciona os pensamentos para se sentir incrivelmente grato por sua nova vida caminhando como o seu futuro eu imagine que ao caminhar em direção ao carro no estacionamento ou até a caixa de correspondência você está naturalmente fortalecido pelo pensamento de sua nova vida você então vai começar a aceitar acreditar e render-se a pensamentos que equiparam aquele estado emocional quando você se render a esses pensamentos seu corpo vai produzir a química semelhante àquele estado emocional é assim que você começa a programar seu sistema nervoso autônomo para um destino diferente e quanto mais pratica menos propenso fica a voltar ao piloto automático e perder o momento presente a meditação caminhando comece encontrando um lugar tranquilo na natureza desconexe-se do ambiente externo e ancore-se no momento presente fechando os olhos reconheça o centro do coração onde a alma e o coração se encontram com o campo unificado traga emoções elevadas como gratidão alegria inspiração compaixão amor e assim por diante a esse centro para acreditar em seu futuro de todo o coração é preciso que ele esteja aberto e ativo repouse a atenção no coração permitindo que a respiração flutua para dentro e para fora desse centro cada vez mais lenta mais profunda e mais relaxada por cerca de dois minutos volte a criar emoções elevadas dentro do coração por dois ou três minutos irradie essa energia para o espaço ao redor de seu corpo e permaneça presente com essa energia sintonize na energia de seu futuro depois de alguns minutos mantenha uma intenção clara no olho de sua mente você pode escolher um símbolo representativo que o conecte à energia do seu futuro conforme aprendeu no capítulo 3 altere seu estado de ser com o sentimento das emoções elevadas e enfoque a transmissão de nova assinatura eletromagnética para o campo permaneça nesse estado por dois ou três minutos em seguida abre os olhos sem olhar para nada ou ninguém abre o foco e mantenha a consciência no espaço ao redor de seu corpo enquanto mantenha um estado de transe comece a caminhar de olhos abertos e em transe a cada passo personifique a nova energia a nova frequência do que quer que esteja criando em seu futuro quando traz essa energia para o cotidiano em vigília caminhando como seu novo eu você ativa as mesmas redes neurológicas e produz o mesmo nível de mente de quando medita com os olhos fechados a seguir lembre-se de seu futuro deixe as imagens chegarem sinta-as e personifique apodere-se delas torne-se essas imagens continue a caminhar por uns 10 minutos então pare para recalibrar feche os olhos de novo e eleve a sua energia fique presente com essa energia por 5 a 10 minutos nos 10 minutos seguintes de olhos abertos e em transe caminhe de novo com intenção e propósito como o seu futuro eu a cada passo que dá personificando a nova energia você se aproxima de seu destino e ele se aproxima de você faça esse ciclo duas vezes quando terminar a segunda rodada pare e fique imóvel uma última vez focando realmente em como se sente com o quarto centro de energia aberto você pode usar essa oportunidade para afirmar quem é baseado e como se sente se você se sente ilimitado pode declarar literalmente eu sou ilimitado a seguir põe a mão sobre seu belo coração e disponha-se a sentir suficientemente valioso e digno de receber o que criou eleve sua energia ao ponto máximo e sinta gratidão apreciação e reconhecimento reconheça o divino dentro de você a energia que fortalece e dá origem a toda a vida agradeça por uma nova vida antes de ser manifestada reconhecendo o poder dentro de você peça que a sua nova vida seja cheia de inesperadas maravilhas sincronicidades e coincidências que geram uma alegria pela existência irradie seu amor enquanto esse amor traz sua nova vida à existência fim do capítulo 9 Livro Como se tornar sobrenatural do autor Joy Dispenza Capítulo 10 Estudos de caso fazendo acontecer Nos estudos de caso a seguir você será apresentado a pessoas como você que dedicaram tempo de vidas atarifadas para criar um novo futuro todos os dias elas se definiram por uma visão de futuro em vez de memórias do passado pode-se dizer que estavam mais apaixonadas pelo futuro do que pelo passado o ato de fazer o trabalho diariamente e transformar as práticas dos três últimos capítulos em uma habilidade tornou-as mais sobrenaturais preste atenção em como foi simples Jim pega a chave para o seu futuro em uma oficina avançada em Seattle que normalmente coincide com Halloween pedimos aos nossos alunos para se vestirem como seu eu do futuro na primeira noite Tim se vestiu como um salme sobrenatural ele sempre quis ser um salme gostava do estilo de vida e da juventude saiu de sua cidade natal em Conecducut para estudar em um Ashram no começo do evento os participantes também ganharam um presente da nossa empresa uma chave para simbolizar a abertura do potencial do meu futuro de cada um deles Tim já havia participado de várias oficinas de nível avançado na primeira vez que fez um made move adicionou uma foto de moedas de ouro e uma prata em uma de suas cenas durante anos havia tentado vencer a emoção do medo a certa altura percebeu que por trás do medo havia a noção de ausência de valor então as moedas eram símbolo de valor para Tim todo mundo quer riqueza ele disse mas como eu estava no caminho espiritual na yoga e em tudo a ver com isso acreditava que tinha que ser pobre e acolher a pobreza para realmente percorrer o caminho então em vez de as moedas de ouro e prata representarem mera riqueza elas representavam ser digno de receber no made move de Seattle Tim acrescentou mais imagens para evoluir a ideia como outros símbolos de valor usou um caractere chinês que significa riqueza entretanto para não desejar dinheiro abaixo do símbolo colocou a palavra afluência preferiu afluência porque ao procurar a definição da palavra descobriu que a raiz em latim significa fluir para ele pensou não seria ótimo se tudo que eu quisesse fluísse para mim embora Tim seja muito analítico depois de assistir a seu made move continuamente junto com o caleidoscópio descobriu que conseguia driblar a mente analítica rapidamente e entrar na mente subconsciente no sistema operacional para programar o seu futuro durante a oficina quando chegou a hora de dimensionar uma cena do made move ele teve uma experiência profunda começou a sentir alegria e um amor louco entusiasmado pela vida quase como uma queimação no coração disse que se sentia como se pudesse incendiar o mundo a seguir durante a meditação eu disse aos alunos que era hora de se abrir e receber e foi então que Tim disse que a energia começou a entrar em seu corpo não sei de onde veio disse ele mas foi como se alguém abrisse uma torneira lancei para cima a energia entrou pelo topo da minha cabeça e saiu pelas minhas mãos as palmas estavam viradas para baixo mas a energia as fez virar para cima sem nenhum controle consciente perdi a noção do tempo e do espaço e não tinha ideia de onde estava mas durante o restante da meditação eu fiquei em estado exaltado extasiado de algum modo soube que tudo seria diferente e que eu não era mais a mesma pessoa quando a energia o invadiu Tim acreditou que ele trouxe uma mensagem de valor porque nunca mais foi o mesmo depois disso estou convencido de que a nova informação que entrou em meu corpo reescreveu o DNA apagando o velho meu porque aquela parte de minha personalidade não existe mais diz ele quando foi para casa em Fênix onde era dona e administrador de uma loja de futons Tim retornou o trabalho como se costume na segunda-feira de manhã na quinta-feira uma mulher que havia comprado o futons anos atrás entra na loja eles haviam se tornado amigos desde o dia da compra do futon e ela aparecia de vez em quando para conversar agora estava aposentada e tinha ido à loja para contar a Tim que acabara de fazer esse testamento ela queria que Tim fosse o executor Tim se sentiu honrado e agradeceu aqui está disse ela colocando documentos sobre o balcão junto com uma chave leia Tim começou a examinar o testamento e descobriu que além de ser executor ele herdaria 110 mil dólares em moedas de ouro e prata a chave sobre o balcão era de cofre era do cofre onde ela guardava as moedas que é claro combinava com a imagem no mais de movie de Tim em um instante Tim se lembrou da chave para o seu futuro que tinha se recebido na oficina avançada esse ato isso sim era digno de receber Sarah não consegue achar o chão no dia do trabalho de 2016 Sarah Sarah machucou as costas com gravidade tentando impedir um barco de 5 toneladas de se chocar com uma doca por várias semanas sofreu enquanto fazia fisioterapia tomava um coquetel de medicamentos e fazia inúmeras visitas ao quiroprático depois de nada disso ajudá-la os médicos marcaram uma cirurgia para Sarah mas ela decidiu ir primeiro a uma oficina avançada em Cancun por causa da dor que Sarah sentia o filho sugeriu que ela levasse uma cadeira de rodas ela decidiu não fazer isso ao chegar ao hotel desabou no chão de dor mais tarde depois de passar um tempo boiando na piscina teve espasmos severos ao tentar sair da água Sarah conhecia meu trabalho por isso chegou a Cancun com sua almofada de meditação e seu mais de movie no filme ela estava saudável forte e conseguia correr de novo podia jogar basquete com o filho e lacrose com a filha cada vez que Sarah servia na cena praticando yoga aéreo acolhia a alegria que sabia que iria sentir se conseguisse realmente fazer as posturas e quando ouvia a canção do My De Move sua energia aumentava durante os primeiros dias ao contrair os músculos do core e puxar a energia coluna acima com a técnica de respiração ela sentia o nervo ciático pulsar era como se uma corrente elétrica morna percorresse o nervo ao mesmo tempo Sarah manteve a intenção de que a energia fosse uma luz curativa subindo pela coluna no terceiro dia ela começou amanhã pesquisando na internet até encontrar a imagem de uma mulher fazendo yoga aéreo Sarah carregou a imagem na mente o dia todo naquela tarde nossos alunos trabalhavam com o caleidoscópio os might move depois depois de se projetarem no campo quântico pedi que se dimensionassem uma cena do might move quando a meditação terminou os instruí a deitar no chão mas como me contou mais tarde Sarah não conseguiu achar o chão estendeu a mão mais e mais para baixo procurando mas o chão não estava mais lá quando se deu conta ela estava em outra dimensão tendo uma completa experiência sensorial do tipo Imax mas sem os sentidos ela vivia uma cena futura de seu might move circuitos suficientes do cérebro tinham sido ligados para tornar a experiência interna tão real quanto qualquer experiência externa que Sarah já tinha vivido ela não visualizava a cena ela estava nela vivendo a cena percebi que estava em outra realidade em tempo e espaço diferentes no meu futuro explicou e estava realmente praticando yoga aéreo estava pendurada de cabeça para baixo e não havia chão tentava tocá-lo mas eu estava de cabeça para baixo balançando em uma linda faixa de seda vermelha não sentia a dor balançava livre no espaço no fim Sarah se deitou e lágrimas de alegria escorreram por seu rosto quando saiu da meditação toda a dor havia sumido eu sabia que estava curada disse ela fiquei fascinada com o poder da minha mente e senti uma tremenda gratidão continuo manifestando coisas de meu mais de movie de fato de fato meu mais de movie nem consegue acompanhar minha vida Terry anda para um novo futuro em setembro de 2016 enquanto meditava caminhando pela bela costa do sol na Austrália Terry teve uma experiência profunda perto do fim da meditação quando parou para a última parte ela se sentia conectada animada e expansiva seguindo minhas instruções Terry se abriu para o campo com a intenção de ser digna de sua futura vida sem nenhum aviso sentiu uma corrente elétrica entrar em seu corpo pelo topo da cabeça e fluir para o coração enquanto a energia percorria o resto do corpo jorrando pelas coxas até os pés as pernas começaram a tremer de maneira incontrolável o único jeito de descrever é que havia um tremor intenso vindo de dentro contou ela mas era uma voltagem de energia que meu corpo jamais havia experimentado pensei que eu ia cair foi nesse ponto que perdi todo o controle consciente sobre a parte inferior do meu corpo ela explodiu em lágrimas incontroláveis e com essa liberação mente e corpo também começaram a relaxar foi como se o tempo parasse Terry entendeu que o corpo estava abrindo mão de uma vida inteira de emoções não resolvidas do passado enquanto a onda de eletricidade continuava a se mover ela ela sentiu enorme porções de matéria escura e densa desprender-se de seu corpo creio que essa matéria era trauma não só da minha vida mas também de vidas passadas lembrou meu pai quase morreu em uma tentativa de suicídio quando eu tinha oito anos e isso lançou sobre minha vida uma sombra que me impediu de receber amor incondicional Terry sentiu todas as suas crenças limitadoras muitas adquiridas por meio de profundo condicionamento emocional e de crenças inconscientes de outras pessoas simplesmente se dissolveram tudo que não estava alinhado com quem eu realmente era se soltou disse Terry senti uma libertação verdadeira algo que minha alma desejava havia muito tempo naquele momento soube que minha alma tinha me guiado até aquela praia aquele exato momento com todas aquelas pessoas para fazer esse importante trabalho Terry caiu de joelhos como uma quantidade avassaladora de amor fluindo por ela ajoelhada na areia sentiu-se humilde diante desse poder viu que todas as escolhas que fizeram até ali haviam sido necessárias para chegar àquele momento pungente naquele instante ela observou quem tinha sido no último ano escolhendo fazer as meditações todos os dias de maneira consistente sempre se apaixonando por si mesma soube que naquele momento seu eu futuro chamava seu eu passado para ter aquela experiência de amor profundo quando Terry voltou à realidade tridimensional dos sentidos sentiu imensa paz e unicidade com tudo que a cercava relatou uma profunda reconexão com seu eu físico mental emocional e espiritual e que se sentia mais ela mesma do que havia se sentido em muito tempo a experiência me lembrou de que sou como todos somos um aspecto de energia divina disse ela e que sou digna de recebê-la fim do capítulo 10 livro como se tornar sobrenatural do autor joe dispensa capítulo 11 espaço tempo e tempo e espaço vivemos em um universo uni significa um universo tridimensional onde tudo que existe é feito de pessoas objetos lugares e tempo em sua maior parte é uma dimensão de partículas e matéria por meio dos sentidos experimentamos essas coisas como forma estrutura massa e densidade se eu colocasse um cubo de gelo se eu sou um lar ou uma torta de maçã à sua frente por exemplo você não poderia experimentar nenhum desses objetos sem os sentidos são os sentidos que dão origem à experiência de realidade física cubo de gelo celular e torta de maçã tem peso largura e profundidade mas só existem para você porque você pode ver sentir o gosto sentir o cheiro e ouvir esses objetos se perdesse os cinco sentidos ou se eles fossem simultaneamente eliminados você seria incapaz de sementar objetos físicos porque não teria consciência deles eles literalmente não existiriam para você porque nessa realidade tridimensional você não pode experimentá-los sem seus sentidos ou pode de acordo com a astrofísica no reino de três dimensões o universo conhecido como vamos chamá-lo de realidade espaço tempo existe uma quantidade infinita de espaço para o momento para pensar nesse conceito num banquinho onde sentamos para observar o céu à noite vemos apenas uma pequena faixa do universo parece infinito mas o infinito é ainda maior que isso em outras palavras no reino do espaço tempo o espaço é eterno não tem fim continua para sempre e o tempo você e eu normalmente experimentamos o tempo movendo o corpo pelo espaço por exemplo você pode levar cinco minutos para deixar o livro de lado e até a cozinha encher o copo com água e voltar isso acontece porque o pensamento que se originou em sua mente criou uma visão do que você vai fazer na cozinha você agiu a partir desse pensamento e consequentemente se aumentou o tempo se deslocando de um ponto ao outro pelo espaço antes de ir até a cozinha enquanto estava na poltrona e tomou consciência da cozinha em relação ao local onde estava sentado você se aumentou uma separação de dois pontos de consciência onde estava sentado e a cozinha para preencher a lacuna entre os dois pontos de consciência você moveu seu corpo pelo espaço e isso levou tempo faz sentido então que quanto maior o espaço ou a distância entre dois pontos maior o tempo que demora para ir de um ponto a outro inversamente quanto maior a velocidade com que você viaja entre esses dois pontos menos tempo demora a meditação do tempo a medição do tempo que um objeto leva para se mover pelo espaço é a base da física newtoniana ou mecânica clássica no mundo newtoniano se conhecemos certas propriedades de um objeto tais como força a aceleração direção velocidade e a distância que vai percorrer podemos fazer previsões baseadas no tempo portanto a física newtoniana é baseada em desfechos conhecidos e previsíveis podemos dizer que quando há separação entre dois pontos de consciência quando você se move de um ponto de consciência para outro ponto de consciência você está colapsando espaço o resultado de colapsar espaço é que você excemente o tempo dê uma olhada na figura 11.1 para entender melhor a relação entre espaço e tempo em nosso mundo tridimensional outro exemplo se estou escrevendo esse livro e quero terminar esse capítulo isso vai levar um tempo posso ter que deslocar meu corpo pelo espaço mas ainda experimento o tempo por quê? porque onde estou no presente enquanto escrevo esse livro representa um ponto na consciência e determina o capítulo e o término do capítulo representa o outro a conclusão deste capítulo representa um futuro um momento futuro separado do momento presente o espaço entre os dois o preenchimento da lacuna entre os dois pontos de consciência é a experiência do tempo se você olhar a figura 11.1 de novo ter uma compreensão melhor do tempo para alcançar meu objetivo desejo meu objetivo desejado de chegar ao fim do capítulo tenho que fazer alguma coisa repetidamente isso requer que eu use os sentidos para interagir com o ambiente e me movimentar através dele com um conjunto coordenado de comportamentos e isso leva tempo se paro de escrever e faço outra coisa como assistir a um filme vai levar mais tempo para eu chegar ao resultado predetido portanto para alcançar meu objetivo de terminar o capítulo preciso alinhar minhas ações de maneira coerente e compatível com minhas intenções no mundo material de três dimensões por usarmos os sentidos para navegar pelo espaço colocamos a maior parte da atenção nas coisas físicas como pessoas objetos e lugares todas elas são feitas de matéria e localizadas o que significa que ocupa uma posição no espaço e no tempo tudo isso representa pontos da consciência dos quais experimentamos separação por exemplo quando você observa seu melhor amigo sentado à mesa na sua frente ou olha o seu carro estacionado na entrada da garagem percebe o espaço entre você e seu amigo ou o carro o resultado é que você se sente separado deles você está aqui seu amigo ou seu carro estão lá além disso se você tem sonhos e objetivos o lugar onde está no momento presente e onde seus sonhos existem como realidade e seu futuro também criam a experiência de separação pode-se dizer então que um para navegar na dimensão tridimensional precisamos dos sentidos dois quanto mais usamos os sentidos para definir a realidade mais experimentamos a separação três como a maior parte da realidade tridimensional tem base sensorial espaço e tempo criam a experiência de separação de todas as pessoas todas as coisas todos os lugares e todo o corpo em todo o tempo quatro todas as coisas materiais ocupam uma posição no espaço e no tempo o nome disso em física é localidade neste capítulo vamos explorar e contrapor dois modelos de realidade espaço-tempo e tempo-espaço espaço-tempo é um mundo físico neutriniano baseado em desfechos conhecidos previsíveis e matéria o universo tridimensional em que vivemos feito de espaço infinito o tempo-espaço é um mundo quântico não físico uma realidade inversa baseada em possibilidades desconhecidas infinitas e energia o multiverso multidimensional onde também vivemos que existe em tempo infinito vou desafiar sua compreensão e percepção da natureza da realidade porque para experimentar o mistério do eu como ser dimensional você vai precisar de um mapa para chegar lá estresse e as consequências de viver em perpétuo estado de sobrevivência usamos nossos sentidos para observar e determinar a realidade física por isso nos identificamos com o corpo vivendo no espaço e no tempo separado de tudo no ambiente com o tempo essa interação cria a experiência de identidade ao longo da vida mediante as diferentes interações em determinados tempos e lugares com pessoas coisas e objetos nossa identidade evolui para uma personalidade a qualidade das interações com o ambiente externo cria memórias duradouras e as memórias formam quem nós nos tornamos chamamos esse processo de experiência e são as experiências da vida que formam quem somos como você sabe a maioria da personalidade da pessoa se baseia em experiências passadas como você aprendeu no capítulo 8 os objetos coisas pessoas e lugares que percebemos diariamente ocorre como padrões para o cérebro e o reconhecimento dos padrões é chamado de memória se o eu é criado a partir de memórias de experiências passadas as memórias são baseadas em conhecidos portanto a maior parte de nosso mundo tridimensional é baseada em conhecidos é nisso que a maioria de nós foca a atenção quando você alinha tudo que é material no mundo exterior com as memórias de suas experiências passadas você as reconhece como familiares você combina uma realidade física com um conjunto de redes neurológicas no cérebro o nome disso é reconhecimento de padrão e é o processo pelo qual a maioria das pessoas percebe a realidade através da lente do passado podemos dizer que somos materialistas não só vivendo nessa dimensão mas também escravizados por ela e limitados a ela porque nos definimos como um corpo vivendo em um ambiente em tempos determinados e nosso foco é mais na matéria e menos na energia de uma perspectiva quântica mantemos a atenção na partícula física matéria em vez de na onda imaterial de possibilidades energia é assim que ficamos imersos na realidade tridimensional quando o estresse entra na equação o corpo começa a sugar do campo eletromagnético de energia invisível à nossa volta para produzir substâncias químicas quanto maior a frequência intensidade e duração do estresse mais energia o corpo consome a própria natureza das substâncias químicas valida os sentidos faz o indivíduo prestar atenção na matéria e nos conhecidos quando o campo de energia vital em torno do corpo encolhe nos sentimos mais como matéria e menos como energia quando nossa frequência desacelera o corpo o corpo se torna mais denso à medida que ficamos sem energia como já discutimos isso é bom em curto prazo quando um perigo uma crise ou um predador está à espreita de fato a resposta de lutar ou fugir foi o marco da nossa evolução nesse estado a química do estresse lhe aguça os sentidos estreita o foco para qualquer matéria no ambiente que represente o perigo potencial quando isso acontece o neocórtex a parte do cérebro envolvida em percepção sensorial comandos motores raciocínio espacial e linguagem dispara e fica excitado para fins de sobrevivência isso estreita o foco no corpo e na ameaça externa deixando-nos preocupados desde a percepção da ameaça até o momento em que chegamos a segurança física ambos os pontos de consciência quanto mais estresse mais separação como você ouviu no capítulo 2 o efeito em longo prazo de viver em modo de sobrevivência é que começamos a viver motivados pela química do estresse e nos tornamos dependentes quanto mais dependentes mais acreditamos que somos o corpo local e isso é que vivemos em um lugar determinado no espaço e ocupamos uma posição determinada no tempo linear o resultado é um estado maníaco frenético no qual mudamos continuamente a atenção de uma pessoa para um problema para uma coisa para um lugar no ambiente a característica evolutiva que antes nos protegia agora age contra nós e vivemos em contante alerta total obcecados com o tempo vivemos o ambiente como inseguro por isso toda a nossa atenção está nele com o mundo externo parecendo mais real que o mundo interno ficamos viciados em alguém ou alguma coisa no ambiente externo quanto mais tempo vivemos nesse estado mais o cérebro se move para as ondas betas altas como você já sabe beta alta prolonga como você sabe beta alta prolongada provoca dor ansiedade preocupação medo raiva frustração julgamento impaciência agressividade e competitividade o resultado é que as ondas celebrais se tornam incoerente e nós também quando as emoções de sobrevivência nos dominam é preciso que as condições do mundo externo nossos problemas com diferentes pessoas dificuldades financeiras medo de terrorismo despesas pelo emprego reafirmam nossa dependência dessas emoções essas dependências emocionais nos deixam preocupados com o que pensamos que possa causar preocupação no ambiente seja alguém ou alguma coisa consequentemente os gênios de sobrevivência são acionados aí vivemos em uma profecia auto realizável se você entende que onde coloca sua atenção é onde coloca sua energia sabe que quanto mais forte a reação emocional associada à causa mas você vai colocar toda a sua atenção constantemente em uma pessoa coisa ou problema no mundo externo quando faz isso você concede um pouco do seu poder a alguém ou alguma coisa toda a sua atenção e toda a sua energia ficou ancorados no reino tridimensional da matéria e seu estado emocional faz reafirmar continuamente a realidade presente você pode ficar emocionalmente ligado à realidade que quer mudar essa má distribuição de sua energia o montei escravo do mundo dos conhecidos tentando prever o futuro baseado no passado além disso quando você está em estado de sobrevivência o desconhecido ou improvisível é um lugar assustador para fazer mudanças de verdade em sua vida você teria que entrar no desconhecido e se não entrar nada nunca muda para valer a realidade tempo espaço newtoniana 3D viver como alguém com alguma coisa em algum lugar em algum tempo se sentimos e emoções são registros do passado e os sentimentos direcionam seus pensamentos e comportamentos programados você vai continuar repetindo o passado e portanto vai se tornar previsível você está firmemente acomodado no mundo newtoniano porque a física newtoniana se baseia em desfechos previsíveis quanto mais vive em estresse mais é simplesmente matéria tentando afetar matéria matéria tentando lutar focar forçar manipular prever controlar e competir por desfechos tudo o que você quiser mudar manifestar ou influenciar vai levar muito tempo porque na realidade espaço tempo você tem que mover seu corpo físico pelo espaço para criar os desfechos que quer quanto mais você vive em sobrevivência e usa os sentidos para definir realidade mais experimenta a separação de um novo futuro entre onde você está no presente como ponto de consciência e onde quer estar como outro ponto de consciência há uma distância muito grande sem mencionar que a constante obsessão com o que vai acontecer se baseia em como você pensa e prevê que deva acontecer só que se você prevê seu pensamento se baseia em conhecidos e não há espaço para um desconhecido ou uma nova possibilidade em sua vida se você está tentando comprar uma casa por exemplo precisa economizar para dar uma entrada procurar um imóvel fazer um financiamento passar pelo processo de análise superar outros compradores e depois passar 30 anos arrastando seu corpo para ir e voltar no trabalho pelo espaço tentando pagar as prestações os dois pontos de consciência a ideia de comprar a casa e a casa quitada vão demorar muito para se encontrar de maneira semelhante se você quer um novo relacionamento pode se você quer um novo relacionamento você pode acessar a internet criar um perfil analisar inúmeros outros perfis fazer uma lista de pessoas para entrar em contato contatar uma por uma e ir a muitos encontros na esperança de encontrar alguém interessante se quer um novo emprego pode dedicar um tempo a fazer o currículo procurar vagas e ir a entrevistas o que esses processos tem em comum é que requerem tempo que você experimenta como linear você pode ter o que quer mas quanto mais vive em sobrevivência mais tempo vai demorar porque você é matéria tentando influenciar a matéria e há uma separação distinta no espaço e no tempo entre você onde você está e onde você quer estar podemos concordar então que na realidade tridimensional dentro da experiência de tempo existem um passado um presente e um futuro definidos como você vive em tempo linear também sementa uma separação do tempo porque passado presente e futuro parecem momentos separados do tempo você está aqui e seu futuro está lá a figura 11.2 mostra como o passado presente e futuro existem como momentos distintos descontinuados como eu disse anteriormente graças a física newtoniana desejamos as leis naturais de força aceleração e matéria o que nos permite prever desfechos se conhecemos a direção geral velocidade rotação de um objeto que se move pelo espaço na maioria das vezes podemos prever aonde ele vai parar e quanto tempo vai levar por isso podemos viajar de avião de nova york a los angeles prever quanto tempo vai demorar para chegar e saber aonde o avião vai pousar dentro da concepção newtoniana e do mundo tridimensional onde vivemos muita gente passa a maior parte da vida com a atenção focada no exterior na tentativa de se tornar alguém de ter alguém possuir algumas coisas e algum lugar e experimentar alguma coisa em algum tempo quando não temos as coisas que queremos experimentamos falta e falta a separação nos faz viver em estado de dualidade e polaridade é natural querer o que não se tem na verdade é assim que criamos coisas quando experimentamos separação dos nossos desejos futuros pensamos e sonhamos com o que queremos e depois desempenhamos uma série de ações no tempo linear para obtê-las se estamos sempre sobre estresse financeiro querendo dinheiro querendo mais dinheiro se temos uma doença queremos saúde se nós sentimos solitários queremos um relacionamento ou companhia por causa da experiência de dualidade e separação somos impelidos a criar e assim evoluímos e crescemos naturalmente na tensão dos nossos sonhos mas se somos matéria focada em matéria tentando influenciar matéria ter dinheiro saúde amor e assim por diante vai ser preciso um bocado de tempo e energia como já vimos quando enfim conseguimos o que queremos a emoção que sentimos com a fruição de nossa criação o encontro desses dois pontos de consciência sacia a sensação de falta anterior quando o novo emprego chega nos sentimos seguros quando o novo relacionamento acontece sentimos amor e alegria quando somos curados nos sentimos mais inteiros se vivemos nesse estado esperamos alguma coisa ou alguém externo mudar o que sentimos internamente quando sentimos alívio para a sensação da falta porque acolhemos a emoção correlacionada da manifestação do evento externo prestamos muita atenção a quem ou o que causou o alívio essa causa e efeito forma uma nova memória em nós e nós em alguma medida evoluímos quando alguma coisa em nosso mundo não acontece ou parece demorar muito para acontecer e sementamos mais falta porque nos sentimos ainda mais separados daquilo que tentamos criar nosso estado emocional de falta frustração e impaciência e separação mantém os sonhos longe aumentando ainda mais o tempo para a realização do desfecho desejado se as leis newtonianas são uma expressão externa das leis da física do espaço tempo uma dimensão onde há mais espaço que tempo podemos dizer é que de certa forma as leis quânticas são o contrário o quanto é uma expressão interna das leis da natureza um campo invisível de informação e energia que unifica tudo que é material esse campo imaterial organiza conecta e governa todas as leis da natureza é uma dimensão onde há mais tempo que espaço em outras palavras é uma dimensão onde o tempo é eterno como você aprendeu nos capítulos 2 e 3 quando retiramos nossa atenção das pessoas e coisas em certos lugares no mundo exterior deixando de colocar nosso corpo e parando de pensar sobre tempo e prazos nos tornamos corpo nenhum pessoa nenhuma coisa nenhuma em lugar nenhum em tempo nenhum e isso se faz desconectando-se de corpo identidade gênero doença nome problemas relacionamentos pessoais dor passado e assim por diante é o que significa ir além do eu passar da consciência de algum corpo para corpo nenhum da consciência de alguém para ninguém da consciência de alguma coisa para coisa nenhuma da consciência de algum lugar para lugar nenhum da consciência de estar em algum tempo para estar em tempo nenhum veja a figura 11.3 quando passamos de um foco estreito para um foco aberto e começamos a abrir mão de todos os aspectos do eu nos afastamos do mundo externo de pessoas coisas lugares prazos listas de afazeres e assim por diante e voltamos a atenção para o mundo interno de energia vibração frequência e consciência nossa pesquisa mostra que quando retiramos nossa atenção de objetos e matérias e abrimos o foco para energia e informação partes diferentes do cérebro trabalham juntas em harmonia o resultado dessa unificação no cérebro é que nos sentimos mais inteiros quando isso é feito de maneira apropriada o coração começa a se abrir bater de maneira mais rítmica assim se torna mais coerente quando o coração entra em coerência o cérebro acompanha como nossa identidade está fora do caminho o que significa que fomos além do corpo de um lugar determinado do ambiente conhecido no tempo o ato de eliminar essas coisas nos faz entrar em padrões alfa e delta de ondas cerebrais e nos conectamos com o sistema nervoso autônomo quando o SNE é ativado seu trabalho é restaurar a ordem e o equilíbrio gerando coerência e totalidade no coração cérebro corpo e campo de energia essa coerência então se reflete em todos os aspectos de nossa biologia é nesse estado que começamos a nos conectar com o campo quântico ou unificado da ilusão da separação a realidade de unicidade se a física newtoniana explica as leis físicas da natureza e do universo em grande escala a força gravitacional do sol sobre os planetas a velocidade com que o homem sangue cai da árvore e assim por diante o mundo quântico lida com a natureza fundamental das coisas em sua menor escala como partículas atômicas e subatômicas as leis newtonianas são constantes físicas da natureza por isso o mundo newtoniano é o mundo objetivo de mensurabilidade e desfechos previsíveis as leis quânticas porém lindam com o imprevisível e o invisível o mundo de energia ondas frequência informação consciência em todos os espectros de luz uma constante invisível governa esse mundo um campo único de informação chamado de campo unificado podemos pensar no mundo newtoniano como algo que lida com o objetivo onde mente e matéria são separados e no mundo quântico como algo que lida com o subjetivo onde mente e matéria são unificadas por energia ou melhor ainda onde mente e matéria estão tão conectadas que é impossível separar as duas no campo quântico ou unificado não há separação entre dois pontos de consciência é o domínio da unicidade ou da consciência de unidade enquanto na realidade tridimensional o espaço é infinito no mundo quântico o tempo é infinito se o tempo é infinito e eterno não é mais linear o que significa que não há separação de passado ou futuro sem passado ou futuro tudo acontece exatamente agora no eterno momento presente como o tempo é infinito na realidade tempo e espaço enquanto nos movemos pelo tempo experimentamos espaço ou espaços no mundo material das coisas quando nos movemos pelo espaço experimentamos tempo porém no mundo quântico e material de energia e frequência o oposto é verdadeiro no mundo espaço tempo quando aumentamos ou diminuímos a velocidade com que vamos do ponto A ao ponto B o tempo que leva para chegar lá muda no mundo do tempo espaço quando tornamos consciência quando tomamos consciência de um aumento ou de uma diminuição da velocidade de frequência ou vibração de energia podemos ir de um espaço a outro espaço ou de uma dimensão a outra dimensão quando colapsamos espaço experimentamos o tempo na realidade material quando colapsamos tempo experimentamos espaços ou dimensões na realidade imaterial cada frequência individual transporta a informação ou o nível de consciência que experimentamos como diferentes realidades à medida que tornamos consciência delas ou melhor que tomamos consciência delas na figura 11.5 você pode ver que à medida que se move pelo tempo você experimenta diferentes dimensões no eterno momento presente no espaço tempo você experimenta o ambiente com o corpo os sentidos e o tempo o tempo parece linear porque você está separado de objeto coisas pessoas e lugares bem como passado e futuro no domínio do espaço do tempo espaço porém você experimenta com a consciência como uma consciência não como um corpo com sentidos esse domínio existe além dos seus sentidos você acessa você acessa esse domínio quando está totalmente no momento presente de forma que não há passado ou futuro só um longo agora com a sua consciência está além do reino da matéria porque você tirou toda a sua atenção da matéria você pode tomar consciência de diferentes frequências transportando informação e essas frequências permitem que você tenha acesso a diferentes dimensões desconhecidas se você está em um reino acima dos sentidos e se projeta como consciência para a energia do campo purificado pode sementar muitas realidades dimensionais possíveis sei que isso é muita coisa para assimilar de uma vez só então aguenta aí se está confuso significa que está prestes a aprender algo novo quando digo que você experimenta espaço ou espaços ao se mover pelo tempo me refiro a todas as dimensões possíveis e todas as realidades possíveis podemos dizer que na realidade tempo espaço todos os espaços ou dimensões possíveis existem no tempo infinito esse é o campo unificado o reino de possibilidades desconhecidas e novas realidades potenciais todos existem no tempo infinito que é o tempo todo vamos pensar nisso de outra forma todo mundo que eu conheço está sempre dizendo que quer ou precisa de mais tempo para fazer mais coisas se tivesse mais tempo você poderia criar mais experiências fazer mais coisas e portanto realizar mais e isso significaria que mais possibilidades poderiam acontecer e você poderia obter mais da vida imagine que haja uma quantidade infinita de tempo porque passado e futuro não existem mais de modo que o tempo está parado e você tenha todo o tempo de que precisa você concorda que poderia ter infinitas experiências possíveis e portanto viver muitas vidas poderíamos dizer então que o número infinito de experiências estaria disponível para você de acordo com a sua imaginação para colocar de uma outra maneira se o tempo é eterno mais espaços podem existir nesse tempo infinito se continuamos prolongando ou criando mais tempo faz sentido que possamos encaixar mais espaços no tempo se há um tempo infinito então há espaços infinitos que podemos encaixar no tempo infinitas possibilidades realidades potenciais dimensões e experiências no campo quântico não há separação de passado ou futuro porque tudo que é existe no eterno agora ou no eterno momento presente se tudo que é existe unificado ou conectado no campo quântico então suas frequências infinitas contém informações sobre todo o corpo todo o mundo todas as coisas todos os lugares e todo o tempo quando sua consciência começa a se fundir com a consciência e energia do campo unificado você vai da consciência de algum corpo para a consciência de corpo nenhum e daí para a consciência de todos os corpos da consciência Da consciência de algum lugar para a consciência de lugar nenhum, e daí para a consciência de todos os lugares. Da consciência de estar em algum tempo para a consciência de estar em tempo nenhum, e daí para a consciência de estar em todo o tempo. Dê uma olhada na figura 11.6. FIGURA 11.6 O átomo, fato e ficção. Para ajudar a entender como o campo quântico é construído, primeiro você precisa rever as possibilidades que existem no átomo. Quando reduzimos a matéria a sua menor unidade de medida, temos o átomo, que vibra em uma frequência muito alta. Se pudéssemos descascar o átomo com uma laranja, encontraríamos um núcleo e partículas subatômicas como brótons, neutrons e elétrons. Mas a maior parte do que encontraríamos seria 99,9999 de espaço vazio ou energia, como você ouviu anteriormente. Dê uma olhada na figura 11.7. À esquerda vemos o modelo clássico de um átomo que aprendemos na escola. Mas trata-se de um modelo ultrapassado. Elétrons não se movem em rotações fixas em torno do núcleo, como planetas orbitando o Sol. Como você vê à direita, o espaço em torno do núcleo é mais como um campo invisível ou uma nuvem de informação. E como sabemos, toda informação é feita de luz, frequência e energia. Para ter uma ideia do quanto essas partículas são pequenas, se o núcleo de um átomo fosse aumentado até o tamanho de um Volkswagen Beetle, o tamanho do elétron seria o de uma ervilha. Mas o espaço onde o elétron poderia estar seria de 220 mil quilômetros quadrados, o dobro de Cuba. É muito espaço vazio para o elétron. De acordo com o princípio da incerteza de Hans Bergen, nunca sabemos onde o elétron vai aparecer a nuvem elétron. Mas do nada vem alguma coisa. Por isso, a física quântica é tão incitante e imprevisível. O elétron nem sempre é matéria física, pelo contrário. Ele existe como energia ou probabilidade de onda. Se aparece pelo ato da observação de um observador, Quando o observador mente, aparece e olha para ele, O ato de observação, energia dirigida, faz toda a energia potencial colapsar em um eletro-matéria. Assim, ele se manifesta a partir de um reino de infinitas possibilidades. Um desconhecido em um conhecido. Ele se torna local no espaço e no tempo. Quando o observador não observa mais, O elétron volta à possibilidade. Essa é a função de onda. Em outras palavras, ele retorna à energia. Volta ao desconhecido. Quando retorna à energia e possibilidade, Torna-se não local. No reino do quanto, mente e matéria são indivisíveis. Portanto, se a física newtoniana é o mundo do previsível, O quântum é o mundo do imprevisível. Quando fechamos os olhos em meditação e abrimos o foco para o espaço infinito, É exatamente isso que estamos fazendo. Colocamos mais atenção na energia, no espaço e na informação e na possibilidade, Em vez de colocá-la na matéria. Nos tornando menos conscientes do reino material e mais conscientes do reino imaterial. Investimos energia no imprevisível e desconhecido e removemos nossa atenção e energia do previsível e conhecido. Cada vez que fazemos isso, desenvolvemos uma compreensão mais profunda do que é o campo unificado. Antes de seguirmos em frente, vamos revisar rapidamente o que acabamos de aprender. Analise a figura 11.8. O mundo newtoniano tridimensional é feito de objetos, pessoas, lugares, matéria, partículas e tempo. Basicamente, a maioria dos nomes de tudo que conhecemos do mundo externo. E nesse mundo há mais espaço do que tempo. Como o corpo, usamos os sentidos para definir o espaço infinito em que vivemos. Um universo de forma, estrutura, dimensão e densidade. Esse é o reino do conhecido e previsível. Por experimentarmos o universo material com os sentidos, Esse nos fornece informação que ocorre como padrões no cérebro. O que reconhecemos como estruturas e é por meio desse processo que coisas no ambiente externo se tornam conhecidas. Também é por meio desse processo que nos tornamos um corpo. Alguém com algumas coisas em algum lugar, em algum tempo. Enfim, por experimentarmos o universo com os sentidos, Experimentamos a separação. Portanto, esse é um reino de dualidade e polaridade. Agora, analise a figura 11.9. Se o mundo newtoniano é um mundo material definido pelos sentidos, O mundo quântico é o oposto. É um mundo imaterial definido por ausência de sentidos. Em outras palavras, não há nada baseado nos sentidos e não há matéria. Se o mundo newtoniano é baseado em conhecimentos, conhecidos previsíveis, Como matéria, partículas, pessoas, lugares, coisas, objetos e tempo, O quanto é uma dimensão imprevisível, feita de luz, frequência, informação, vibração, energia e consciência. Se nosso mundo tridimensional é uma dimensão de matéria, Onde há mais espaço que tempo, O mundo quântico é uma dimensão antimatéria. Um lugar onde há mais tempo que espaço. Por haver mais tempo que espaço, Todas as possibilidades existem no eterno momento presente. Enquanto o mundo tridimensional é o nosso universo, Que significa uma realidade, O mundo quântico é o multiverso. Que significa muitas realidades. Se a realidade espaço-tempo é baseada em separação, O mundo quântico imaterial, O campo unificado, É baseado em unicidade, conexão, Totalidade e unidade, E não localidade. Para passarmos do nosso universo espaço-tempo, Conhecido tridimensional, Feito de matéria, E onde experimentamos dualidade e polaridade, Para o multiverso tempo e espaço desconhecido, Pentadimensional, Onde não há matéria, Mas luz em formação, Frequência, Vibração, Energia e consciência. Temos que atravessar uma ponte. Essa ponte é a velocidade da luz. Quando nos tornamos pura consciência, E somos corpo nenhum, Ninguém, Coisa nenhuma, Em lugar nenhum, Em tempo nenhum, Atravessamos a soleira da matéria, Para a energia. Quando Einstein apresentou a equação, E igual mc², Em sua teoria da relatividade restrita, Demonstrou pela primeira vez na história da ciência, De um ponto de vista matemático, Que energia e matéria estão relacionadas. O que converte matéria e energia, É a velocidade da luz. O que significa que qualquer coisa material, Viajando mais rápido que a luz, Deixe a nossa realidade tridimensional, E se transforma em uma energia imaterial. Em outras palavras, No mundo tridimensional, A velocidade da luz, É a soleira para a matéria, Ou qualquer coisa física, Manter sua forma. Nenhuma coisa pode viajar, Além da velocidade da luz, Nem mesmo informação. Qualquer coisa que se mova, De um ponto a outro, Mais devagar que a luz, Vai levar tempo. Portanto, A quarta dimensão, É o tempo. Tempo, É o anexo, É o nexo, Que conecta o mundo tridimensional, Ao mundo da quinta dimensão, E além. Quando uma coisa viaja, Em velocidade superior da luz, Não há tempo, Nem separação, Entre dois pontos de consciência. Porque toda coisa material, Se torna energia. É assim, Que você passa, Das três dimensões, Para cinco dimensões. De universo, Para o multiverso. Dessa dimensão, Para todas as dimensões. Eu vou dar um exemplo, Para ajudar a simplificar, Essa ideia complexa. O físico francês, Alain Specht, Realizou um famoso Semento físico, No começo dos anos de 1980, Chamado Testes de Bell. No estudo, Cientistas emaranharam Dois fótons, Fazendo-os se unir. Depois, Lançaram os dois fótons, Em direções opostas, Criando distância e espaço, Entre eles. Quando fizeram o fóton desaparecer, O outro sumiu exatamente ao mesmo tempo. O experimento foi um marco na física quântica, Porque provou, Que a teoria da relatividade de Einstein, Não era completamente correta. Foi mostrado, Que existe um campo unificador de informação, Além do espaço e tempo, Dridimensional, Que conecta toda a matéria. Se as duas partículas de luz, Não estivessem conectadas, Por algum campo invisível de energia, Teria levado tempo, Para a informação viajar, De um ponto local no espaço, A outro ponto local no espaço. De acordo com a teoria de Einstein, Se uma partícula desaparece, A outra deveria desaparecer, Um momento mais tarde, A menos que ocupasse o mesmo espaço, Ao mesmo tempo. Mesmo que o segundo fóton, Fosse afetado, Um milissegundo depois, Por estarem separados pelo espaço, O tempo seria desempenhado, O tempo teria desempenhado, Um papel na transmissão da informação. E isso teria afirmado, Que o teto da realidade física, É a velocidade da luz. E que tudo que é material, E existe, Aqui é separado. Como as duas partículas sumiram ao mesmo tempo, Isso provou que toda matéria, Corpos, Pessoas, Coisas, Objetos e lugares, E até o tempo, São conectados por frequência, Informação e o reino, Além do tempo e da realidade, Tridimensional. Toda coisa, Além da matéria, É unificada, É um estado de unicidade. A informação, Foi comunicada, Entre os dois fótons, De maneira não local. Como não há separação, Entre dois pontos de consciência, Na realidade, Penta-dimensional, Não há tempo linear, Só há todo tempo. O físico quântico, Místico, David Bon, Chamou o reino de quanto, De ordem implícita, Onde tudo está conectado. Chamou de ordem implícita, O reino material da separação. Se você olhar novamente, As figuras 11.1 e 11.9, Vai conseguir entender melhor, Os dois mundos. Quando remover a má atenção, De um ser, Corpo, Alguém, Alguma coisa, Ou algum lugar, Em algum tempo, E se torna corpo nenhum, Ninguém, Coisa nenhuma, Em lugar nenhum, Em tempo nenhum, Você se torna, Consciência pura. Sua consciência, Se mistura ao campo unificado, Feita apenas de consciência, E energia, Onde se conecta, A consciência auto-organizadora, De todo o corpo, Toda pessoa, Toda coisa, Todo lugar, Em todo o tempo. Portanto, Quando você se entrega, Como consciência, Sem os sentidos, No campo de unicidade, Onde não há separação, E continua indo mais fundo, No vácuo, Ou escuridão, Porque nada físico, Existe lá, Você, Você, como consciência, Se torna menos separado, Da consciência, Do campo unificado, Se você consegue, Ficar mais consciente dele, Continua prestando atenção, A ele, Investe sua energia, E sua atenção, Diretamente nele, Assim, Se você, Continua se movendo, Na direção dele, Sente menos separação, E mais totalidade, Enfim, Como só existe, O eterno momento presente, No campo unificado, Porque não há tempo linear, Apenas todo o tempo, A consciência, E energia, Do campo unificado, Que observa toda matéria, Se tornar, Forma, Está sempre, No eterno momento presente, Portanto, Afim de se conectar, E unificar com ele, Você também terá, Que estar completamente, No momento presente, Se analisar, A figura 11.10, Vai ver, Como pode colapsar, Sua separação, E consciência individual, Para sementar, A unicidade, E totalidade, Do campo unificado, Uma última coisa, Sobre a velocidade, Da luz, No reino, Do mundo material, A luz visível, É uma frequência, Baseada em polaridade, Eletros, Pósitrons, Fótons, E assim por diante, Se você olhar, A figura 11.11, A divisão da luz, Acontece aproximadamente, Um terço, Acima da frequência, Mais baixa, De acordo com a escala, Acima dessa onda, Frequência, A matéria, Passa de forma, Para energia, E singularidade, Abaixo dessa frequência, Estão a divisão, E a polaridade, Quando a divisão, Da luz acontece, Fótons, E elétrons, E pócitrons, Passam a existir, Porque o campo, De luz visível, Contém o gabarito, De informação, Da matéria, Como frequência, Organizada, Em padrões de luz, O Big Bang, Ocorreu, Nessa divisão, De luz, Onde singularidade, Se tornou dualidade, E polaridade, Onde o universo, Acabou surgindo, Como informação, Organizada, De matéria, Por isso, O vazio, É escuridão, Eterna, Não há luz, Visível, Como a matéria, Vibra em frequência, Tão baixa, Para entrar, Na dimensão, Tempo, Espaço, Ou no campo, Unificado, Você não pode, Entrar, Como corpo, Ou matéria, E deve se tornar, Corpo, Nenhum, Você não pode, Levar a sua identidade, Terá que se tornar, Ninguém, Não pode levar, Coisas, Deve se tornar, Coisa nenhuma, Não pode estar, Em algum lugar, Terá que se chegar, A algum lugar, Nenhum, Por fim, Se vive, Conforme o passado, Conhecido, Ou futuro, Previsível, No qual o tempo, Parece linear, Para chegar ao lugar, No tempo, Espaço, Terá que, Excementar, Tempo nenhum, Como se faz isso? Mantendo a atenção, No campo, Unificado, Não com o sentido, Mas com a consciência, À medida que altera, Sua consciência, Você aumenta, Sua energia, Quanto mais, Ciente fica, Do campo invisível, Mais se afasta, Da separação, De matéria, E mais se aproxima, Da unicidade, Então, Você está, No quanto, Ou campo, Unificado, Esse é o reino, Da informação, Que conecta, Todo corpo, Todo mundo, Toda coisa, Todo lugar, E todo tempo, O campo, Unificado, Tornar-se, Todo corpo, Todo mundo, Toda coisa, Em todo lugar, Em todo tempo, A matéria, É muito densa, Por causa, Da densidade, Vibra, Na frequência, Mais lenta, Do universo, Na figura, 11.11, Você vê, Que quando eleva, A frequência, Acelerando, Mais e mais, A velocidade, A matéria, Como a conhecemos, Se desmaterializa, Em energia, Em algum ponto, Logo além do espectro, De luz visível, Acima do domínio, De dualidade, E polaridade, Qualquer informação, Sobre matéria, Se converte, Em uma energia, Unificada, Como você pode ver, Quanto mais alta, A frequência, Mais organizada, E coerente, A energia, No nível de frequência, E energia elevadas, Dualidade, Polaridade, Se unem uma só, Chamamos isso, De amor, Ou totalidade, Porque não há mais divisão, Ou separação, É onde positivo, E negativo, Se juntam, Homem e mulher, Se unem, Passado e futuro, Se fundem, Bem e mal, Não existem, Certo e errado, Não se aplicam, Os opostos, Se tornam, Um só, A medida que você se afasta, Da matéria, E da separação, Experimenta graus, Cada vez maiores, De totalidade, Ordem e amor, A organização, Dessa energia, Mais coerente, Transporta informações, E essas informações, São cada vez mais amor, Se você continuar, A acelerar a matéria, Com o tempo, Ela vai vibrar, Tão rápido, Quanto uma frequência, Em uma linha reta, Existem frequências, Infinitas, Dessa linha, O que significa, Que ali, Também existem, Infinitas possibilidades, Esse é o campo, Do ponto zero, Ou ponto, Da singularidade, Do quanto, Um campo, Onipresente, De informação, Que existe, Como energia e frequência, Que observa, Toda a realidade, A organiza, A partir, De um único ponto, Poderíamos chamar isso, De mente de Deus, Consciência da unidade, Fonte de energia, Ou qualquer, Nomenclatura, Que você queira usar, Para definir, O princípio, De auto organização, Do universo, É o lugar, Onde todos os potenciais, Ou possibilidades, Existem, Como pensamento, A fonte, Última, De uma inteligência amorosa, E de um amor inteligente, Que observe, Da forma, Toda a realidade física, Portanto, Quanto maior a frequência, Que experimentamos, Maior a energia, Quanto maior a energia, Maior a informação, A que temos acesso, Quanto maior a informação, Maior a consciência, Quanto maior a consciência, Maior a atenção, Quanto maior a atenção, Maior a mente, Quanto maior a mente, Maior a capacidade, Que temos de afetar a matéria, Na hierarquia das leis do universo, As leis quânticas, Superam as leis newtonianas, Ou clássicas, Por isso, Ayssen disse, Por isso, Ayssen disse, O campo, É a única agência, Governante da matícula, O campo quântico, Governa, Organiza, E unifica, Todas as leis da natureza, E está, Sempre orientando a energia, Para a ordem, Modelando luz em forma, Em nosso planeta, Basta olhar a natureza, Para ver como a sequência, De Fipo nasce, Também conhecida, Como proporção áurea, Uma fórmula matemática recorrente, Encontrada em toda a natureza, Que gera ordem e coerência, Da ordem à matéria, É o campo do ponto zero, Feito de possibilidades, O pensamento, Porque pensamentos, São possibilidades, Que desaceleram a frequência, Criando ordem e forma, O campo unificado, É uma inteligência, Auto organizada, Que está sempre cuidando, Da ordem e forma, Do mundo material, Quanto mais, Você conseguir se render a ele, Se aproximar dele, Se unir a ele, Menos separação, E falta sentirá, E portanto, Mais plenitude, E unicidade, Também estará, Quando você se projeta, Como consciência, Nesse reino infinito, De possibilidades, Começa a se sentir conectado, A consciência de todo o corpo, Toda pessoa, Todo lugar, Toda coisa, Em todo tempo, Inclusive seus sonhos futuros, Como consciência, É percepção, E percepção, É prestar atenção, O primeiro passo, Para instrumentar, O campo unificado, É tornar, Consciente dele, Porque se você, Não se tem, Consciência dele, Ele não existe, Assim, Quanto mais, Você presta atenção, Ao campo, Mais se conscientiza dele, Contudo, Há uma ressalva, Como vimos, A única maneira, De entrar no reino, Da consciência pura, É tornar-se, Consciência pura, Em outras palavras, A única maneira, De entrar nesse reino, De pensamento, É como o pensamento, Isso significa, Que você precisa, Ir além dos sentidos, Tirando a atenção, Da matéria, E das partículas, E colocando, Essa atenção, Na energia, Ou onda, Se conseguir, Se projetar, Com uma consciência, Nesse reino, Imaterial, Invisível, De escuridão, Infinita, E perceber, Que é uma consciência, Na presença, De uma consciência, Maior, Sua consciência, Se fundirá, Com uma consciência, Maior, Se você conseguir, Fazer isso, Se conseguir, Se conseguir, Se conseguir, Se conseguir, Se conseguir, Se conseguir, Se render, A esse amor, Inteligente, A mesma inteligência, Inata, Que está criando, O universo, E dando vida a você, Esse amor, Consumirá, Essa energia amorosa, É pessoal e universal, Está dentro de você, E ao seu redor, Quando consumir, Ela vai criar, E restaurar a ordem, E o equilíbrio, Em sua biologia, Porque a natureza dela, É organizar a matéria, De maneira mais coerente, Você passa, Pelo buraco da agulha, E do outro lado, Não há mais a separação, De dois pontos de consciência, Há uma só consciência, A unicidade, É onde todas as possibilidades existem, Como você entra, No domínio da consciência, Pensamento, Informação, Energia e frequência, A ponte que o leva, Do espaço-tempo, Para o tempo-espaço, Vai além de algum corpo, Alguém, Alguma coisa, Em algum lugar, Em algum tempo, Para corpo nenhum, Pessoa nenhuma, Coisa nenhuma, Lugar nenhum, Em tempo nenhum, Esse é o nexo, A soleira, Para o campo unificado, Ou campo quântico, Volte, E reveja as figuras, 11.1 e 11.9, No reino, De infinitas possibilidades, Desconhecidas, Novas e limitadas, Potenciais, Experiências, Esperam por você, Não os velhos conhecidos, Não os velhos conhecidos, De sempre, Que você sementou várias vezes, Afinal, Desconhecido, Não é isso, Um desconhecido, É apenas, Uma possibilidade, Que existe para você, Como um novo pensamento, Quando você está no domínio, Do pensamento puro, Como um pensamento, A única coisa, Que o limita, É a sua imaginação, Contudo, Se nesse domínio, De pensamento, Você pensa em alguém, Alguma coisa, Algum corpo, Em algum lugar, Em algum tempo conhecido, Sua consciência, Portanto, Sua energia, Volta a realidade, Conhecida, Do espaço e tempo, Tridimensional, Ao reino, Da separação, Como todo pensamento, Tem uma frequência, No momento, Que começa a pensar, Sobre dor em seu corpo, O avanço, De sua doença, Os problemas, No trabalho, As dificuldades, Que tem com sua mãe, Ou, As coisas, Que tem que fazer, Em um determinado período, Você volta, A esse espaço, E tempo, Sua consciência, Volta ao reino, Do mundo, Material, E seus pensamentos, Produzem a mesma frequência, Da matéria, E das partículas, Reveja a figura, 10.10, Sua energia, Volta a vibrar, No nível, Do mundo físico, Conhecido, Da realidade, Tridimensional, E você, Exerce, Um efeito menor, Sobre sua realidade, Pessoal, Você voltou a vibrar, Como matéria, E sabemos, Como é isso, Com sua frequência, Entrando mais e mais, Na densidade, Você se afasta, Mais e mais, Do campo unificado, O resultado, É que se sente, Separado dele, Nesse cenário, Se seus sonhos existem, Como pensamentos, No campo unificado, Vai levar muito tempo, Para que se realizem, Se você está pensando, Em algum corpo, Alguém, Em alguma coisa, Em algum lugar, Em algum tempo, Não está superando, Sua identidade, Moldada, Pela totalidade, As experiências passadas, Você ainda está, Literalmente, Nas mesmas memórias, Pensamentos, Habituais, E emoções, Condicionadas, Que, Associa a todas as pessoas, E coisas familiares, Em determinados momentos, E lugares, Da sua realidade, Conhecida, O que significa, Que sua atenção, E energia, Estão ligadas, Da sua realidade pessoal, Passada, Presente, Você está pensando, A semelhante, A sua identidade, Por isso, Sua vida, Vai continuar igual, Você é a mesma, Personalidade, Tentando criar, Uma nova realidade, Pessoal, Quando digo, Que você tem que ir, Além de si, Significa, Esquecer de si, Retirar a atenção, Da personalidade, Da realidade, Passada, Pessoal, Faz sentido, Então, Que para curar, Seu corpo, Você tem que, E além do corpo, Para criar algo novo, Em sua vida, Você tem que, Esquecer a velha vida, De sempre, Para mudar, Algum problema, No mundo externo, Você precisa, Superar, Sua memória, E as emoções, Correspondentes, Relacionadas, A esse problema, Se deseja, Criar um novo, Inesperado evento, Em sua linha, Do tempo futuro, Tem que, Parar de antecipar, Inconscientemente, O mesmo futuro, Previsível, Com base, Em memórias, Familiares, Do passado, Você vai ter que, Ir para um nível, De consciência maior, Do que a consciência, Que criou, Qualquer uma, Dessas realidades, No campo unificado, Não há para onde ir, Porque você está, Em todo lugar, Não há nada, Que você possa querer, Porque você é, Tão inteiro, E completo, Que sente, Que tem tudo, Você não pode julgar, Ninguém, Porque você é, Todo mundo, E não é mais necessário, Se tornar um corpo, Porque, Você é, Todo corpo, Por que você, Ficaria preocupado, Com o fato, De nunca haver, Tempo suficiente, Se você existe, Em um domínio, Onde há tempo, Infinito, Quanto mais inteiro, Você se sente, Menos falta, Experimenta, Portanto, Menos deseja, Como você pode querer, Ou sentir falta, Quando se sente inteiro, Se há menos carência, Há menos necessidade, De criar, E a partir da dualidade, Da polaridade, Da separação, Como você pode querer, Quando está completo, Quando criar, A partir da totalidade, Você sente que já tem, Não há mais um querer, Tentar, Desejar, Forçar, Prever, Lutar, Ou esperar, Afinal, A esperança, É uma pedinte, Quando você cria, A partir de um estado, De totalidade, Só existe, Conhecimento, E observação, Essa é a chave, Para manifestar a realidade, É estar conectado, Não separado, Se o tempo, No seu mundo, Tridimensional, É criado, Pela ilusão, De espaço, De dois objetos, Ou dois pontos, De consciência, Quanto mais uno, Você estiver, Com o campo unificado, Menos separação, Vai haver, Entre você, E tudo o que é material, Quando a sua consciência, Se funde, Ou se torna mais conectada, Ao campo unificado, Ao reino da totalidade, Da unicidade, Não há mais separação, Entre dois pontos, De consciência, Essa totalidade, Então, Se reflete, Em sua biologia, Química, Circuitos, Hormônios, Gênes, Coração e cérebro, Restaurando o equilíbrio, De todo o sistema, Uma frequência, Ou energia maior, Se move, Através do sistema nervoso, Autônomo, Sistema que lhe dá vida, E cujo objetivo, É criar equilíbrio, E ordem, Essa energia, Transmite, Uma mensagem, De totalidade, Como resultado, Você se torna, Mais sagrado, Quanto maior, A frequência, Que você experimenta, Menos tempo, Leva, Para essa frequência, Se projetar, Na realidade, Tridimensional, Do espaço, Tempo, Como aprendemos, Nesse capítulo, Quando diminui, O espaço, De dois pontos, De consciência, Você colapsa, O tempo, Quando a ilusão, De separação, Não existe mais, Você percebe, Menos espaço, Entre você, Uma identidade, Vivendo em um corpo, Em um ambiente físico, Em tempo linear, E pessoas, Objetos, Coisas, Lugares, Matérias, E até seus sonhos, Portanto, Quanto mais, Você se aproxima, Do campo unificado, Mais conectado, Se sente, A todas as pessoas, E todas as coisas, Você, Como uma consciência, Está no reino, Da unicidade, Como não há separação, O tempo é eterno, Lembre-se, Quando há tempo infinito, Há infinitos espaços, Dimensões possíveis, E realidades, A serem experimentadas, Onde quer que você pense, Está, Ou quem quer que você pense, Ser, Você está e é, Não há nada para tentar criar, Porque tudo já existe, Como pensamento, No reino, De todos os pensamentos, Tudo que você precisa fazer, É tomar consciência disso, E fazer com que isso exista, Experimentando, Dê uma olhada, Na figura 11.12, Para acompanhar, Quando leva a sua atenção, De ser um corpo, Para ser corpo nenhum, E daí, Passa a se tornar, Todo corpo, Você pode criar, Qualquer corpo, Quando deixa de viver, Com uma pessoa, Para se tornar ninguém, E depois, Se tornar todo mundo, Você pode se tornar, Qualquer pessoa, Quando consegue retirar, Sua atenção, De alguma coisa, Para entrar no reino, De coisa nenhuma, Você se funde, A todas as coisas, Assim, Pode ter qualquer coisa, Quando você, Quando move, Sua consciência, De algum lugar, Para lugar nenhum, Você está indo, Do lugar, E pode viver, Em qualquer lugar, Por fim, Quando tira, Sua consciência, De algum tempo, Para tempo nenhum, Para se tornar, Todo tempo, Você pode estar, Em qualquer tempo, E isso é ser, Isso é, Se tornar sobrenatural, No trabalho, Que faço pelo mundo, Há muitos anos, Ensino nossos alunos, A ir além de si mesmos, Agora sei, Que o primeiro passo, Nesse processo, É dominar o corpo, Superar as condições, Do ambiente externo, E transcender o tempo, Quando conseguem isso, Eles estão, Prédios a experimentar, O campo unificado, No entanto, No entanto, Quando chegam ao nexo, Eles precisam, Aprender que, Ainda há mais, A experimentar, Se aprender, Significa fazer, Novas conexões, Sinápticas, Quanto mais, Você aprende, Sobre alguma coisa, Mais pode, Apreciá-la, Conhecê-la, E experimentá-la, Porque pode, Abordá-la, Como um novo conjunto, De redes neurais, É no ato, De aprender, Que você altera, Ou enriquece, Ainda mais, A sua experiência, Afinal, Se você, Não aprende, Algo novo, Sua experiência, Provavelmente, Permanece a mesma, Pois você, Percebe a realidade, Com o mesmo, Circuito neural, De sempre, Conhecimento, É o precursor, Que faz evoluir, Sua experiência, Por exemplo, Adoro vinho tinto, E faço várias excursões, Enológicas ao ano, Para diferentes partes do mundo, Muita gente, Que participa, Desses eventos, De uma semana, Inicialmente, Diz que, Não sabe nada de vinho, O que penso, Dessa afirmação, É que, Elas provavelmente, Nunca aprenderam nada, Sobre uvas fermentadas, Ou tiveram exposição, Limitada ao assunto, A verdade é que, Como tiveram conhecimento, Experiência limitados, No passado, Elas tem um circuito neural, Muito limitado, Para perceber qualquer sabor, Ou nuance, Poderíamos dizer, Então, Que simplesmente, Não sabe o que procurar, Para realmente, Aproveitar a experiência, E se aprenderem, Como se produz vinho, E conhecerem a história, O tipo de uvas, Que os produtores usam, E o porquê são usadas, Depois, Aprenderiam como o vinho, É armazenado em barris de carvalho, Por quanto tempo, E por quê, E isso, As familiarizaria, Com todo o processo, E os motivos, Que tornam, Um determinado vinho, Tão agradável, Esse é o processo, Mas agora, Pense naquele ótimo vinho, Engarrafado, Se as pessoas desconhecem, O sabor da ameixa, As notas de cereja preta, E groselha, As notas de baunilha, E couro, O aroma floral, E a porcentagem, De taninos, Se a bebida envelheceu, Em barris de carvalho, Ou tambores de aço, Inoxidável, E por quanto tempo, Não sabe o que procurar, E não poderão experimentá-lo, Completamente, Só no momento, Em que sabe o que procurar, E do que tomar consciência, É que tais elementos existem, Poderíamos dizer então, Que a consciência, Modifica a experiência, Se que isso é verdade, Porque em apenas uma semana, As mesmas pessoas, Que inicialmente, Diziam não gostar de vinho tinto, Ou que não sabiam nada, Sobre o assunto, Vão embora, Com uma experiência, Totalmente nova, Da interação com a bebida, Depois de muitos dias, Cheios de aprendizado, Descobrindo o que procurar, Permanecendo presentes, E focado, E focando toda a percepção, Em sabores, E aromas específicos, Explementando dia após dia, Todos os tipos de vinhos, E decidindo, De quais gostam, E não gostam, Prestando atenção, De modo consciente, Portanto disparando, Conectando, E montando novas conexões neurais, Essas pessoas, Se tornam muito específicas, Sobre o tipo de vinho, De que gostam, Em uma semana, Adquirem um nível, De apreciação, Percepção, E compreensão, A experiência, Se transformou, O mesmo acontece, Com o campo unificado, Se você não tem consciência dele, Ele não existe para você, Todavia, Quanto mais sabe sobre ele, Mais consciência tem do que procurar, Mais atenção pode prestar nele, Com sua consciência, E mais profundamente, Pode sementá-lo, E ele deve mudar você, Desde o nascimento, Você é treinado, Para manter a atenção na matéria, Não na energia, Você é condicionado, A acreditar, Que precisa dos sentidos, Para experimentar a realidade, Em outras palavras, Se você não vê, Ouve, Sente, Cheira, Toca, Ou prova algo, A coisa não existe, Por causa disso, A maioria das pessoas, Coloca a maior parte, Da atenção na matéria, Nos objetos, Nas partículas, Dedicando muito tempo, Dedicando muito pouco tempo, A colocar atenção na energia, Na informação, E nas ondas, Você não tem consciência, Do dedão do pé esquerdo, Até dar atenção a ele, O dedo sempre existiu, Mas você não prestava atenção, Porém, No momento em que coloca, A atenção no dedo, Ele passa a existir, É assim com o campo unificado, Quanto mais, Tomar consciência dele, Mais, Ele existirá em sua realidade, Ao focar apenas na matéria, As pessoas excluem, Da sua vida, A possibilidade, A onda é isso, Uma energia, De possibilidade, Quanto mais, Você prestar atenção nela, Mais possibilidades, Devem aparecer, Em sua vida, Como onde, Você coloca a atenção, É onde coloca, Sua energia, No momento em que, Fica ciente, Do campo unificado, Sua atenção, Faz com que ele, Se expanda, Quando você coloca, A atenção e consciência, Na dor, Ela se expande, Porque você, A experimenta mais, Se continuar, Dando atenção a dor, E a experimentando, Cada vez mais, Ela se tornará, Parte de sua vida, O mesmo acontece, Com o campo unificado, Quando você, Coloca atenção nele, E se torna mais, Consciente dele, O campo se expande, É assim, Como a dor, Quando você, O experimenta mais, Ele exige, Como parte de sua vida, Experimente, Por colocar atenção nele, Se conscientizar, Perceber, E se alimentar, Sentir, Interagir, E permanecer presente, Momento a momento, O campo unificado, Aparece, Se projeta, Em sua realidade, No dia a dia, Como o campo aparece, E se projeta, Como desconhecidos, Serentipitidades, Sincronicidades, Oportunidades, Coincidência, Sorte, Estar no lugar certo, Na hora certa, Momentos cheios, De admiração, A partir de minha experiência, A melhor descrição, Do campo unificado, É como uma, Inteligência divina, E amorosa, E um amor inteligente, Que está dentro de você, E ao seu redor, Toda vez que você, Dirige sua atenção a ele, Torna-se consciente, Da presença do divino, Dentro de você, E ao seu redor, Ao colocar atenção nele, O divino, Deve aparecer mais, Em sua vida, Como consciência, E percepção, E percepção, É prestar atenção, Quando você, Está consciente dele, E prestar atenção a ele, Começa a se fundir, Com ele, Sua experiência, Do divino, O fará, Literalmente, Se tornar divino, À medida que você, Se projeta, Cada vez mais fundo, Dentro do campo unificado, A mais, E mais, A esperar, E sementar, Volte a figura 11.11, Ao se aproximar, Cada vez mais, Da linha reta, Que representa a fonte, De energia, Ou a unicidade, Faz sentido, Que a única maneira, De se aproximar, Seja mantendo sua atenção, Nela, E tornando-se, Mais consciente dela, Se fizer isso, Corretamente, À medida que se afasta, A dualidade, Ou separação, E se aproxima, Da unicidade, E unidade, Você deve sentir, Níveis cada vez, Maiores de amor, Unidade, Totalidade, Uma vez, Que os sentimentos, São o produto final, Da experiência, Quando sente, Sementa mais, Amor, E inteligência, Três coisas, Acontecem em sua vida, A primeira coisa, Que acontece, É que ao colocar, A atenção, E consciência, No campo unificado, À medida que se aproxima, Da fonte, Se aprofunda nela, Você, Sementa mais, Essa jornada, Cria uma via, Neurológica, Do cérebro pensante, Diretamente, Para o sistema nervoso autônomo, Cada vez, Que mergulha mais fundo, Desacelerando as ondas cerebrais, Você constrói, Uma via, Neurológica, Com mais faixas, E essa neurovia, Se torna mais larga, Porque você, A usa mais, Com o tempo, Isso lhe permite, Fundir-se ao campo, Com mais facilidade, A segunda coisa, Que acontece, É que, Como a experiência, Enriquece o cérebro, Cada vez, Que você interage, Com o campo unificado, E sementa, Seu cérebro, Se modifica, A experiência, Enriquece, E refina, Os circuitos cerebrais, Você instala, No cérebro, O hardware, Para ficar, Mais consciente, Do campo, Na próxima vez, Que se fugir a ele, Como a experiência, Produz uma emoção, A medida, Que você sente, O campo unificado, Começa, A personificá-lo, Com isso, Personifica, Mais, Do divino, De acordo, Com o modelo, Quântico, De realidade, Uma vez, Que tua doença, É uma diminuição, E incoerência, De frequência, No momento, Que o corpo, Excementa, A nova frequência, Elevada, E coerente, A energia, Desse acontecimento, Eleva, A vibração, Do corpo, Para a coerência, E ordem, Inúmeras vezes, Em nossas oficinas, Avançadas, Pelo mundo, Testemunhamos, Mudanças, Instantâneas, Na saúde, De nossos alunos, Quando o corpo, Foi atualizado, Por nova frequência, E novas informações, Como propósito, O sistema nervoso, Autônomo, É criar equilíbrio, E saúde, No instante, Que saímos do caminho, Paramos de analisar, Deixamos de pensar, E nos rendemos, Totalmente, A essa inteligência, Entre cena, E cria ordem, Ela transmite, Uma mensagem nova, Mais auto organizada, Com uma frequência, Mais elevada, Do campo unificado, A energia coerente, Aumenta a frequência, Da matéria, É como mudar, A frequência, De uma estação, De rádio, Cheia de estática, Para uma, Que transmite, Com um sinal, Claro, O corpo, Recebe o sinal, Mais coerente, Quando isso acontece, Você sente, Um amor intenso, Uma profunda, Alegria de viver, Uma sensação, Mais intensa, De liberdade, Uma felicidade, Indescritível, Fascino pela vida, Níveis elevados, De gratidão, E um sentimento humilde, De verdadeiro empoderamento, Nesse instante, A energia do campo unificado, Na forma de emoção, Recondiciona o seu corpo, Para uma nova consciência, E uma nova mente, Em um piscar de olhos, As emoções elevadas, Sinalizam novos gêneros, De novas maneiras, Modificando seu corpo, E o reiterando, E o retirando, De seu passado biológico, A terceira coisa que acontece, Quando você se aproxima, Do campo unificado, É que começa a ouvir, Ou excementar, Conhecimento e informação, De uma maneira diferente, Isso porque você modificou, Os circuitos do cérebro, E não é mais a mesma pessoa, Você vai encontrar, A verdade em um nível, Totalmente novo, E as coisas que pensava saber, Parecerão totalmente novas, A sua experiência interior, Modifica a percepção, Do que acontece no mundo exterior, Em outras palavras, Você acordou, Depois que tem uma experiência, Um sentimento, Uma melhor compreensão, Do campo unificado, Depois que isso altera, A circuitaria cerebral, Você pode sementar, E perceber, A realidade de novas maneiras, Você vai ver, O espectro de vida, Que seu cérebro não percebia antes, Por não ter os circuitos, Na próxima vez, Que seu cérebro disparar, Essas redes, Você já terá hardware, Para experimentar, Ainda mais da realidade, Você vai perceber, Mais de uma realidade, Que sempre existiu, Antes você apenas, Não dispunha de circuitos, Para percebê-la, Se conseguir realizar, A jornada até a fonte, Veja a figura 11.11, De novo, E se conectar, De modo constante, No momento em que realmente, Houver a interação, Você vai começar, A se comportar mais, Como ela, A natureza da fonte, Se torna a sua natureza, E um amor mais inteligente, Se expressa através de você, Quais são, Suas qualidades inatas, Você vai se tornar, Mais paciente, Clemente, Presente, Consciente, Atento, Determinado, Generoso, Altruísta, Amoroso, Amoroso e perceptivo, Para citar apenas algumas, Você percebe, Que o que você, Estava procurando, Está procurando por você, Você se torna a fonte, A fonte se torna você, A instrução é, Permitir que sua consciência, Se funda, Com uma consciência maior, Render-se mais profundamente, Ao amor inteligente, Confiar no desconhecido, Abrir mão, Continuamente, De algum aspecto, Do seu eu limitado, Para se unir, Ao seu eu maior, Perder-se no nada, Para se tornar tudo, Relaxar em um mar, Infinito e profundo, De energia coerente, Continuar se projetando, Cada vez mais fundo, Na unicidade, Abrir mão, Continuamente, Do controle, Sentir graus, Cada vez maiores, De totalidade, Por fim, Com consciência, Momento a momento, Tornar-se consciente, Prestar atenção, Sementar, Estar presente, E sentir cada vez mais, O campo unificado, Ao redor, Sem devolver a consciência, A realidade tridimensional, Se fizer isso, Corretamente, Você não usará, Nenhum dos sentidos, Porque estará, Além dos sentidos, Você será, Simplesmente, Consciência, Meditação, Espaço, Tempo, Tempo e espaço, Comece colocando, A consciência, No coração, Assim que estiver, Ancorado no espaço, Que seu coração, Ocupa no espaço, Preste atenção, A respiração, Permita, Que ela flua, Para dentro, E para fora, Do coração, Enquanto se aprofunda, E relaxa, Mantendo a atenção, No coração, Evoque, Uma emoção elevada, E mantenha, Esse sentimento, Por um tempo, Prestando, Atenção, A respiração, Irradia, A energia, Para além do corpo, E para o espaço, A seguir, Usando qualquer música, Que o inspire, Como a que usou, Para a meditação, No capítulo 5, Faça aquela meditação, Para tirar a mente, Do corpo, Pegue toda a energia, Armazenada no corpo, Como emoções, De sobrevivência, E libere-a, Em emoções elevadas, Usando um nível, De intensidade maior, Do que a do corpo, Como mente, Nos próximos 10 a 15 minutos, Ouça uma, Ou duas músicas, Sem letras, Que induzam o transe, Torne-se consciência pura, Ninguém, Corpo nenhum, Coisa nenhuma, Em lugar nenhum, Em tempo nenhum, Projetando-se como consciência, Dentro do campo unificado, É hora, De se conectar, A consciência, De todas as pessoas, Todos os corpos, Todas as coisas, Todos os lugares, Em todo o tempo, Unificando-se, Com uma consciência maior, No campo unificado, Tudo o que você precisa fazer, É tomar consciência do campo, Prestar atenção nele, Permanecer presente nele, E sentir o momento a momento, Você vai começar, A sentir mais totalidade, E unicidade, O que vai se refletir, Em sua biologia, Porque o corpo sementa, A energia mais coerente, Se movendo através dele, E você constrói, Seu campo de energia, Mantém esse estado, Por 10 a 20 minutos, Entregando-se, Cada vez mais, Profundamente, Quando terminar, Traga a consciência, De volta para o novo corpo, Um novo ambiente, E um tempo, Totalmente, Novo, Fim do capítulo 11, Livro, Como se tornar, Sobrenatural, Do autor, Joe Dispenza, Capítulo 12, A glândula pineal, Você já sabe, Que quando transpomos, Como consciência, O mundo dos sentidos, Da realidade, Tridimensional, Podemos acessar, Frequências, Que transportam, Informações específicas, Além da vibração, Da matéria, E da velocidade, Da luz, Quando isso acontece, O cérebro, Processa, Amplitudes, Extremamente, Altas, De energia, Medimos, E observamos, Esse fenômeno, Repetidamente, Nas leituras cerebrais, De nossos alunos, Avançados, Você também, Aprendeu, Que quando há, Um aumento, De energia, No cérebro, Sempre há, Um aumento, Na consciência, E na percepção, E vice-versa, De fato, É muito difícil, Determinar, Se é a energia, Ou o nível, De consciência, Que causa, As mensurações, Extremas, Mas acho, Que não podemos, Separar os dois, Porque você não pode, Ter uma alteração, Na energia, Sem uma alteração, Na consciência, Ou uma alteração, Na frequência, Sem uma alteração, Na informação, À medida, Que você se conecta, A níveis mais profundos, Do campo unificado, O cérebro, É ativado, Por uma energia, Maior, Que transporta, Informações, Específicas, Na forma, De pensamentos, E imagens, O cérebro, Então, Literalmente, Rastreia, E registra, Esse profundo, Acontecimento, Interno, E para a pessoa, Que vivencia, A experiência, O que quer, Que aconteça, Na mente, Parece mais real, Do que qualquer, Acontecimento, Externo, Passado, Nesse momento, O aumento, De energia, Na forma, De uma emoção, Poderosíssima, Captura, Toda, A atenção, Da mente, É nesse instante, Que cérebro, E corpo, Recebem, Uma atualização, Biológica, Se alguém, Pode sentar, Em uma cadeira, Com os olhos, Fechados, Em meditação, E ter uma experiência, Sensorial, Significativamente, Aumentada, Sem os sentidos, Isso, Levanta a questão, O que acontece, No cérebro, Para explicar, Esse, Efeito, Sobrenatural, A pessoa, Sentada e imóvel, Percebe a experiência, Como mais real, Do que, Qualquer outra experiência, Definida pelos sentidos, Que já teve, Isso leva a mais indagações, Como podemos ter, Uma plena experiência, Sensorial, Amplificada, Sem os sentidos, Quais funções, Específicas, Do cérebro, E do corpo, Traduzem as interações, Com o campo quântico, Em experiências, Interiores profundas, Em outras palavras, Se podemos interagir, Com o campo de informação, Mais coerente, Que cria, Acontecimentos internos, Tão estimulantes, Deve haver, Uma explicação, Neurológica, Química e biológica, Para essas ocorrências, Sobrenaturais, Quais sistemas, Órgãos, Glândulas, Tecidos, Substâncias químicas, Neurotransmissores, E células, Podem provocar, Experiências, Tão intensas, E profundas, Pode haver, Componentes fisiológicos, Adormecidos, Só esperando, Para ser, Ativados, Quatro estados, De consciência, Ajudam, A estruturar, As informações, Desse capítulo, O primeiro, É o estado, De vigília, No qual, Estamos acordados, E conscientes, O seguinte, É o sono, No qual, Estamos inconsciente, E o corpo, Se restaura, E repara, Depois, Vem o sonho, O estado, Alterado, De consciência, No qual, O corpo, Está catatônico, Mas a mente, Está envolvida, Em imagens, E símbolos, Interiores, Por fim, Há momentos, Transcendentais, De consciência, Além da nossa, Compreensão, Da realidade, Esses eventos, Transcendentes, Parecem alterar, Nós mesmos, E a maneira, Como vemos, O mundo, Para sempre, Quero transmitir, O que eu sei, A respeito, Da biologia, Química, E neurociência, Das experiências, Transcendentais, Vamos começar, Com a molécula, De melatonina, Responsável, Por tudo isso, Melatonina, O neurotransmissor, Do sonho, Quando você, Acorda de manhã, E volta ao mundo, Dos sentidos, No momento, Em que o seu olho, Percebe a luz, Através da íris, Os receptores, Do nervo óptico, Enveem um sinal, Para uma parte, Do cérebro, Chamado núcleo, Supraquiasmático, Este, Manda um sinal, Para a glândula pineal, Que responde, Produzindo, Seratonina, O neurotransmissor, Diurno, Como você, Deve lembrar, Os neurotransmissores, São mensageiros químicos, Que transmitam, E comunicam, Informações, Entre as células nervosas, Os neurotransmissores, O neurotransmissor, Seratonino, Diz ao corpo, Que é a hora, De acordar, E começar o dia, A medida que você, Integra informações, Entre todos os sentidos, Afim de criar, Significado, Entre os mundos, Interior e exterior, A seratonina, Estimula as ondas cerebrais, De delta, Para theta, Para alfa, Até beta, Fazendo que você, Perceba, Novamente, Que está em corpo físico, No espaço, E no tempo, Assim, Quando o cérebro, Dispara em ondas beta, Você dedica, A maior parte, Da atenção, Ao ambiente externo, Ao corpo, Ao tempo, Isso é normal, Quando a noite, Cai e escurece, Ocorre um processo, Inverso semelhante, A inibição da luz, Envia um sinal, Pela mesma rota, Para a pineal, Mas agora, A glândula transmuta, Seratonina e melatonina, O neurotransmissor noturno, A produção e liberação, Da melatonina, Desacelera as ondas cerebrais, De beta para alfa, Deixando você, Estonolento, Cansado, E menos propenso, A querer pensar ou analisar, À medida que as ondas, Desaceleram para alfa, Você se interessa em voltar, A atenção, Para o mundo interno, Em vez do externo, Quando o corpo, Enfim, Adormece, Entre estado catatônico, As ondas cerebrais, Passam de alfa, Para a teta, Até delta, Induzindo períodos de sonho, E sono profundo, E restaurador, Ao viver no ritmo, Do ambiente externo, No padrão diário, De vigília e sono, Com base no local, Onde vivemos no mundo, O cérebro, É automaticamente, Levado à produção diária, Dessas substâncias químicas, Em horários muito específicos, De manhã e à noite, Isso é chamado de ritmo circadiano, Muita gente sabe, Que quando saímos desse ritmo natural, Ficamos desorganizados, Como quando viajamos, Para outra parte do mundo, Onde o sol nasce, E se põe, Várias horas à frente, Do nosso fuso horário normal, Sentimos o jet lag, E precisamos de algum tempo, Para recalibrar, Quando o corpo, Sai do ritmo circadiano, Natural, Costuma levar alguns dias, Para se reajustar, Ao ritmo do nascer, E pôr do sol, Do novo ambiente, Toda essa química, É produzida a partir, Da interação, Com o mundo externo, Tridimensional, A partir da reação, Dos olhos ao sol, E a frequência, Da luz visível, A melatonina, Induz o movimento rápido, Dos olhos, REM, Uma fase, Do ritmo circadiano, Que causa os sonhos, À medida que os pensamentos, E o reído mental, Diminuem, Dando lugar ao sono, E também aos sonhos, O cérebro, Começa a ver, E perceber imagens, E símbolos internos, Antes de entendermos, Por que a melatonina, É tão importante, Vamos dar uma olhada, Na estrutura molecular, Desse neurotransmissor, Do sonho, O processo, De criação, De melatonina, Começa, Com aminoácido, Essencial, L-tripetrofano, Matéria-prima, Responsável, Pela produção, De serotonina, E melatonina, Para ser convertido, Em melatonina, O aminoácido, Deve passar, Por uma série, De alterações, Químicas, Conhecidas, Como metilação, Metilação, É o processo, De ampliação, De um carbono, Em três hidrogênios, Conhecido, Como grupo metil, Há inúmeras, Funções, Críticas, Do corpo, Como pensamento, Reparo, Do DNA, Ativação, E desativação, De gênesis, Combate, A infecções, E assim por diante, Nesse caso, A metilação, Partida da produção, De melatonina, Ou melhor, Nesse caso, A metilação, Participa, Da produção, Da melatonina, Na figura, 12.1, Vemos, A metilação, Como o grupo metil, É composto, De elementos químicos, Muito estáveis, A estrutura básica, Dos anéis, De cinco e seis lados, Permanece a mesma duração, A série de reações químicas, No entanto, À medida que diferentes grupos de moléculas, Se ligam aos anéis, Eles alteram, As propriedades e características da molécula, A glândula pineal, Começa transmutando, O L-triplotofano, Em cinco, Hidroxotriplotofano, Que então, Se torna, Seratonina, A seratonina, É uma molécula, Mais estável, Que o, Hidroxotriplotofano, Capaz, De se sustentar, No cérebro, E tem uma função, Mais útil, Como veremos, Em breve, Por meio, Da reação química, A pineal, Converte, A seratonina, Em N-acetilseratonina, E uma reação adicional, A transforma em melatonina, Tudo isso acontece, Na glândula pineal, Em um ciclo de 24 horas, A produção de melatonina, É mais alta, Entre a uma, E as quatro horas, É importante lembrar disso, Hoje, Sabemos que existe, Uma relação inversa, Entre hormônios adrenais, E a melatonina, À medida, Que os níveis, De cortisol adrenal, Aumentam, Os níveis, De melatonina, Diminuem, Por isso, Não conseguimos dormir, Quando estamos estressados, Na antiguidade, Isso servia, Como um mecanismo, De segurança biológica, Por exemplo, Se você fosse perseguido, Perseguido, Perseguido algumas vezes, Por um predador, A caminho da fonte da água, Ou avistasse animais, De grande porte, Seu território, Seu corpo, E sua inteligência inata, Iria querer impedir, Que você se tornasse, Uma presa, Nesse caso, Sono e restauração, Seriam menos importantes, Do que sobreviver, Para ser mais direto, Passar a noite inteira, Acordado, Para permanecer vivo, É mais valioso, Do que dormir, E se arriscar a morrer, Quando o corpo, Tenta descansar, Nesse estado vigilante, Não chega ao sono, Restaurador, De que precisa, Porque as substâncias químicas, De sobrevivência, Como o cortisol, Ativaram os genes, De sobrevivência, Mesmo que o estressor, Não seja um tigre, De dente de sabre, Mas o relacionamento, Tenso com o ex-cônjuge, Com quem você, Deve interagir diariamente, O estresse crônico, Mantenha o sistema, De sobrevivência, Ativado, Essa válvula, De segurança, Não é mais adaptativa, É desadaptativa, Esse tipo, De estresse crônico, Altera os níveis, Normais de melatonina, Até de serotonina, Tirando o corpo, Da homeostase, Se você diminuir, Os níveis de cortisol, Os níveis de melatonina, Vão aumentar, Em outras palavras, Quando você, Interrompe a resposta, Ao estresse, Superando o vício, Emocional, Dessas substâncias químicas, Seu corpo, Pode, Retomar, Projetos, De construção, De longo prazo, Em vez, De lidar, Constantemente, Com, Emergências, Percebidas, Deu uma olhada, Na figura 12.2, Para analisar, A relação entre melatonina, E cortisol, A melatonina, Tem muitas outras, Aplicações interessantes, Por exemplo, Foi comprovado, Que melhora, O metabolismo, De carboidratos, E isso, É importante, Porque, Quando certas pessoas, Respondem ao estresse, O corpo, Armazena, Carboidratos, Como gordura, E gordura, Nada mais é, Do que, Energia armazenada, E isso, É o resultado, De genes, Primitivos, Sinalizando o corpo, Para armazenar energia, Caso, Haja fome, A melatonina, Também, É conhecida, Por ajudar, Em caso, De depressão, Foi comprovado, Que ela, Até aumenta, Os níveis, De DHEA, O hormônio, Antienvelhecimento, Para mais dados, Sobre a importância, Da melatonina, O neurotransmissor, Do sonho, Veja a figura, 12.3, Agora, Vamos aprofundar, Sua compreensão, De todas as informações, Que estudou, Nesse livro, Até aqui, Ativação, Da glândula pineal, Durante anos, Passei um tempo, Enorme, Estudando a glândula pineal, E procurando, Pesquisadores, Que faziam, Medições, Detalhadas, De seus, Metabolitos, E tecidos, Meu interesse, Em relacionar, Minhas descobertas, A alguns, Antigos mistérios, O resumo, Em particular, Despertou, O meu interesse, A glândula pineal, É um, Transdutor, Neuroendróquino, Que secreta, A melatonina, Responsável, Pelo controle, Fisiológico, Do ritmo, Cicadiano, Foi estudada, Uma nova forma, De biomineralização, Na glândula pineal, Humana, Que consiste, Pequenos cristais, Com menos de 20 microns, De comprimento, Esses cristais, São responsáveis, Mecanismos de transdução, Eletromecânica e biológica, Na glândula pineal, Devido às propriedades estruturais, E biozoelétricas, São muitas palavras, Para digerir, Mas, Vamos dividir, Em dois pontos, Significativos, As palavras-chave, Aqui, Em ordem inversa, São, Propriedades, Biozoelétricas, E transdutor, O efeito, Biozoelétrico, Ocorre, Quando você aplica a pressão, Em determinados materiais, E o estresse mecânico, É transformado, Em uma carga elétrica, Para simplificar, A glândula pineal, Contém cristais, De calcita, Feitos de cálcio, Carbono e oxigênio, Que devido a sua estrutura, Manifestam esse efeito, Como uma antena, A glândula pineal, Tem a capacidade, De se ativar, Eletricamente, E gerar, Campos eletromagnéticos, Que podem sintonizar, Em informações, Esse, É o ponto, Número 1, Além disso, Da mesma maneira, Que uma antena, Pulse um ritmo, Ou frequência, Para corresponder, A frequência, De um sinal, Recebido, A glândula pineal, Recebe informações, Transportadas, Em campos, Eletromagnéticos, Invisíveis, Como toda frequência, Carrega informações, Uma vez, Que a antena, Se conecta, Ao sinal, Exato, Do campo, Eletromagnético, Deve haver, Uma maneira, De converter, E decodificar, Esse sinal, Em uma mensagem, Significativa, Isso é que faz, Um transdutor, E esse, É o segundo ponto, Um transdutor, É qualquer coisa, Que receba, Um sinal, Na forma, De um tipo, De energia, E o converte, Um sinal, Em outra forma, Para o momento, E olha em volta, O espaço, Em que você se encontra, Está cheio, De ondas, De tv, Rádio, Wi-Fi, Que são diferentes, Faixas de frequência, De energia, Eletromagnética, Invisível, Você não pode ver, Com os olhos, Mas eles estão aí, Por exemplo, Uma antena, Capta uma série, De frequências, Transmitindo o sinal, Que é transduzido, Em uma imagem, Na tela de sua tv, Quando você, Sintoniza uma estação, De fm, Está sintonizando, Sua antena, Em uma frequência, Eletromagnética, Em específica, A informação, Transbordada, Nessa faixa, De frequência, Então, Transduzida, Em um sinal, Coerente, Que é a música, Que você ouve, Com os ouvidos, O estudo, Que citei, Diz que a glândula pineal, É um transdutor, Neuroendrógrino, Capaz de receber, E converter sinais, No cérebro, Quando a glândula pineal, Age como transdutor, Pode captar frequências, Acima da realidade, Desdimensional, Do espaço-tempo, Baseada, Nos sentidos, Uma vez ativada, A glândula pineal, Pode sintonizar, Nas dimensões, Mais altas, Do espaço e do tempo, O domínio, Do tempo e espaço, Conforme aprendemos, No capítulo anterior, E com uma TV, A pineal, Pode transformar, As informações, Transmitidas, Nessas frequências, Em imagens, Vividas, Experiências, Surreais, Lúcidas, E transcendentais, Em nossa mente, Incluindo, Visões, Multissensoriais, Profundamente, Ampliadas, Além do nosso, Vocabulário, É mais ou menos, Como, Experimental, Filme e Max, Multidimensional, Nesse ponto, Você poderia pensar, Essa pequena glândula, Está dentro do meu, Crânio, Como vou, Exercer, Estresse mecânico, Sobre os cristais, Criar um efeito, Biozoelétrico, E ativar a glândula pineal, Para que ela funcione, Como uma antena, E como essa antena, Vai captar, Frequências e informações, Além da matéria e da luz, E fazer a transdução, Dessas assinaturas, Eletromagnéticas, Em imagens significativas, Como uma experiência, Transcendental, Além da realidade, Tridimensional, Para que a glândula pineal, Seja ativada, Quatro coisas importantes, Devem acontecer, Vou abordar, Três delas, Agora, E informarei, O quarto passo, Na hora de, Ensinar a meditação, 1. O efeito, Biozoelétrico, Os cristais, De calcita, Mencionados acima, E mostrados, Na figura, 12.4, São fundamentais, Para a criação, Do efeito, Biozoelétrico, Na glândula pineal, Lembre-se, Os cristais, São minúsculos, Com cerca de, 1 a 20, Micros de comprimento, Para colocar, Em perspectiva, O tamanho, Pode variar, De um centésimo, A um quarto, De espessura, De um fio, De cabelo humano, Na maior parte, São em formato, De actoedro, Exaedro, E romboedro, Como já aprendemos, No capítulo 5, O objetivo, Da técnica, De respiração, Que praticamos, Antes de muitas, Meditações, É retirar, A mente, Do corpo, Liberando, Energia potencial, Armazenada, Como emoções, Dos três, Centros, De energias, Inferiores, Enquanto, Inspiramos, E contraímos, Os músculos, Intrínsecos, Acompanhamos, A respiração, Desde o períneo, Até o topo, Da cabeça, Depois, Prendemos, A respiração, E comprimimos, Mais os músculos, Aumentando, A pressão, Intratecal, Como já mencionei, Essa é a pressão, Criada, Quando você, Faz pressão, Interna, Contra as paredes, Do corpo, Como por exemplo, Quando prende, A respiração, E ergue, Algo pesado, A palavra, Pioso, Elétrico, Deriva das palavras gregas, Piesaim, Que significa, Apertar ou, Pressionar, E piezo, Que significa, Empurrar, Não é por acaso, Que peço, Para prender, A respiração, E apertar, Os músculos, Intrínsecos, Quando faz isso, Você empurra o líquido, Cefalo, Radiante, Ano, Cefalo, Raquidiano, Contra a glândula pineal, Exercendo estresse mecânico, Sobre ela, Esse estresse mecânico, Se traduz em uma carga elétrica, E é essa ação precisa, Que comprima os cristais, Empilhados na glândula pineal, E cria um efeito, Peso elétrico, Os cristais de glândula pineal, Geram uma carga elétrica, Em resposta ao estresse, Que você aplica, Uma das características, Singulares do efeito, Peso elétrico, É ser reversível, O que significa, Que os materiais, Que exibem o efeito, Peso elétrico direto, Os cristais, Também exibem, Um efeito, Peso elétrico, Reverso, Quando os cristais, Na glândula, São comprimidos, E cria uma carga elétrica, O campo eletromagnético, Que emanda, Da glândula pineal, Faz com que os cristais, Se estiquem, À medida que o campo aumenta, Quando os cristais, Que geram o campo eletromagnético, Atingem seu limite, E não pode se entender mais, Se contraem, E o campo eletromagnético, Reverte a direção, E se move, Em direção a glândula pineal, Quando o campo eletromagnético, Atinge os cristais, Da glândula pineal, Comprime-os novamente, Produzindo outro, Campo eletromagnético, Esse ciclo de expansão, E reversão do campo, Perpetua, Um campo eletromagnético, Pulsante, Noé de admirar, Que eu diga, Para aprender a respiração, Apertar, E contrair os músculos, E não é surpresa, Que eu insista, Na repetição desse processo, Várias vezes, Enquanto você faz a respiração, Prende o ar, E contrai os músculos, Continuadamente, A cada ciclo de respiração, Você está ativando, As propriedades, Piesoelétricas, Da glândula pineal, Quanto mais faz isso, Mais acelera, Os ciclos por segundo, De expansão, E contração, Do campo eletromagnético, Tornando os impulsos, Cada vez mais rápidos, A glândula pineal, Se torna uma antena pulsante, Capaz de captar, Frequências eletromagnéticas, Mais rápidas, Mais e mais sutis, Dê uma olhada, Na figura 12.5, Falamos sobre, O movimento do líquido, Cefalo-raquidiano, Durante a respiração, No capítulo 5, Mas vamos expandir, O ensinamento, Ao entrar no cérebro, O fluido se desloca, Pelo canal central, No espaço entre a glândula vertebral, E a medula espinhal, A partir daí, Fluem em duas direções, Primeiro, Entra no quarto ventrículo, Depois, No terceiro ventrículo, Ao fluir do quarto, Para o terceiro ventrículo, Passa por um caminho, Ao canal estreito, E alinhado bem atrás, Do terceiro ventrículo, Repousa o que parece, Uma pequena pinha, E isso significa, Pineal, Trata-se, Da glândula pineal, No tamanho de um grão, De arroz graúdo, O líquido, Cefalo-raquidiano, Também flui, Em torno da parte superior, Do cerebelo, Para outro lado, Da glândula pineal, Circundando-a, Com o fluido, Pressurizado, Ao aumentar, A pressão, Intratecal, Você canaliza, Um volume maior, Do líquido, Para a câmara, Do terceiro ventrículo, E para o espaço, Ao redor do cerebelo, Então, Você prende a respiração, E contrai a musculatura, O volume, Extra, De fluido, Exerce pressão, Das duas direções, Contra os cristais, Fazendo com que se comprimam, E cria um efeito, Pieso elétrico, Esse, É o primeiro evento, Que deve ocorrer, Para ativar, A glândula pineal, Dois, A glândula pineal, Libera seus, Metabólitos, O líquido, Cefalo-rachidiano, Se move, Por um sistema fechado, Chamado sistema ventricular, Consulte a figura 12.5, O sistema ventricular, Facilita o movimento do fluido, Desde a base da coluna vertebral, Através dela, Das quatro câmaras do cérebro, Chamadas aquedutos, Ou ventrículos, E de volta ao sacro, Base da coluna vertebral, Quando você inspira, E acompanha a respiração, Até o topo da cabeça, Prende a respiração, E contrai para cima, E para dentro, Acelera o líquido, Cefalo-rachidiano, Na superfície da glândula pineal, Existem pequenos pelos, Os cílios, Veja a figura 12.6, O fluido é acelerado, Em movimento mais rápido, Do que o normal, Através das câmaras do sistema ventricular, Rosa nos cílios, Que superestimula a glândula pineal, Como a pineal tem a forma de um falo, A estimulação produzida, Pela aceleração do fluido, Combina com a ativação elétrica, Criada, Pelo aumento da pressão, Intratecal, Em um sistema fechado, Faz a glândula, Ejacular alguns metabolitos, Aprimorados, De melatonina, No cérebro, Você fica um passo mais perto, De ativar a glândula pineal, E ter uma experiência transcendental, Ao lançar um foguete no espaço, Superar a gravidade para sair do chão, É a parte que mais requer energia, De modo semelhante, Mover a energia de nossos centros inferiores, Exige um bocado de intensidade e esforço, A respiração, Se torna a intenção apaixonada, De nos libertar das emoções, Autolimitantes do passado, A coluna vertebral, Se torna um mecanismo de distribuição da energia, E o topo da cabeça, Se torna um alvo, Como você já sabe, Toda vez que executa a respiração, Envia partículas carregadas, Coluna vertebral acima, À medida que essas partículas, Aumentem velocidade e aceleração, Criam o que é conhecido, Como campo de indundância, Veja a figura 12.7, O campo de indundância, Reverte o fluxo de informações bidirecionais, Que facilita a comunicação, Cérebro-corpo e corpo-cérebro, Semelhante ao vácuo, O campo de indundância, Extrai a energia dos centros inferiores, Energia envolvida no orgasmo, Absorção de gestão, Estresse de lutar ou fugir, E controle, E a distribui diretamente no tronco cerebral, Em movimento espiral, Quando a energia sobe, Através de cada vértebra, Passa pelos nervos, Que sai da medula espinhal, Para diferentes pontos do corpo, E parte dessa energia, Ecoa-se através dos nervos periféricos, Que influenciam, Tecidos e órgãos, A corrente que passa, Por esses canais nervosos, Ativa, O sistema de meridianos do corpo, Com isso, Todos os outros sistemas, Recebem mais energia, Quando a energia, Chega ao tronco cerebral, Tem que passar pela formação reticular, O trabalho de formação reticular, É editar constantemente, As informações que vão do cérebro, Para o corpo, Bem como do corpo, Para o cérebro, Essa formação, Faz parte de um sistema, Chamado sistema ativador reticular, S.A.R. Responsável pelos níveis de vigília, Quando você acorda, De um sono profundo, Porque ouve um som em sua casa, É o S.A.R. Que o alerta e desperta, Essa função é rudimentar, No entanto, Quando o sistema nervoso simpático, É ativado e se funde, Com o sistema nervoso parasimpático, Em vez de esgotar, A energia armazenada do corpo, Ele libera essa energia, De volta ao cérebro, Quando a energia atinge, O tronco cerebral, A porta talâmica se abre, E a energia passa, Pela formação reticular, Para o tálamo, Onde transmite informações, Ao neocórtex, A formação reticular, Fica aberta, E você experimenta, Maiores níveis de consciência, De certa forma, Você fica mais consciente, E desperto, Pense no tálamo, Como uma grande estação, De trem com trilhos, Que leva aos centros, Superiores do cérebro, É assim, Que o cérebro, Entra para dois, De ontem a gama, Uma observação, Existem dois tálamos, Individuais, No mesencefalo, Um de cada lado, Que alimenta, Cada hemisfério, No neocórtex, A glândula pineal, Fica bem entre eles, Voltada para a parte, Posterior, Do cérebro, Veja, Figura 12.8, Quando a energia, Atinge cada, Junção talâmica, Lembre-se, De que o tálamo, É como uma estação, De retransmissão, Para todas as outras, Partes do cérebro, Os tálamos, Envia uma mensagem, Diretamente, A glândula pineal, Para secretar, Seus metabolitos, Metabólitos, No cérebro, O neocórtex, Pensante, É despertado, E entra em padrões, Mais elevados de onda, Como o gama, A natureza, Desses derivados, Químicos, De melatonina, Relaxa o corpo, E ao mesmo tempo, Desperta a mente, Lembre-se, Quando você está, Em ondas beta, O sistema nervoso simpático, Está aberto, Para uma emergência, No mundo exterior, E utiliza a energia, Para sobreviver, A diferença, Com as ondas gamas, É que, Em vez de perder energia, Vital, Você libera, E cria, Uma energia no corpo, Você não está, Em estado de emergência, Ou sobrevivência, Quando isso ocorre, Está em êxtase, É o sistema nervoso simpático, É acionado, Para incitá-lo, A prestar, Mais atenção, Ao que acontece, Em sua mente, No capítulo 5, Eu disse, Que quando a energia, Se move do corpo, Para o cérebro, Um campo touro, É criado, Ao redor do corpo, Quando você faz, Uma corrente, Subir pela coluna vertebral, Acelera, No movimento do líquido, Cefalo-roquidiano, Seu corpo, Fica parecido, Com um imã, E você cria, Um campo eletromagnético, Ao redor, Um campo touro, Representa, Um fluxo, Dinâmico, De energia, Ao mesmo tempo, Que o campo touro, Se move, Para cima, Para fora, E ao redor, Do corpo, Quando a glândula pineal, É ativada, Um campo touro, Reverso, Atrai energia, Para dentro do corpo, E pelo topo, De sua cabeça, Como toda, Frequência, Carrega informações, A glândula pineal, Recebe informações, Além do campo, De luz invisível, Além dos sentidos, Veja, A figura 12.4, 12.9, Quando as três coisas, Acontecem em conjunto, A sensação, É ter um orgasmo, Na cabeça, Você criou uma antena, No cérebro, E essa antena, Capta informações, De reinos, Além da matéria, E além do espaço, E do tempo, As informações, Não vem mais, Dos sentidos, Ou da interação, Dos olhos, Com o ambiente, Você obtém, Informações, Do campo quântico, Movendo-se, Para outro olho, O terceiro olho, A partir da glândula pineal, Na parte de trás, Do cérebro, Quando a melatonina, Tem um upgrade, A magia acontece, Quando a glândula pineal, Ou o terceiro olho, É despertada, Por captar, Frequências mais altas, Essas energias mais altas, Ateram a química, Da melatonina, Quanto mais alta a frequência, Maior a alteração, É a tradução, Da informação, Em substâncias químicas, Que lhe prepara, Para momentos místicos, E transcendentais, Você abre a porta, Para dimensões, Mais elevadas, De espaço e tempo, Por isso, Gordes chama a glândula pineal, De alquimista, Porque transmuta, A melatonina, Em neurotransmissores, Muito intensos, E radicais, Dê uma olhada, Na figura, 12.10, Quando frequências, Mais altas, E estados, Mais elevados, De consciência, Interagem, Com a glândula pineal, Uma das primeiras coisas, Que acontecem, É que essas frequências, Transmutam melatonina, Em produtos químicos, Chamados, Benzodiazepinicos, Benzodiazepinicos, Os benzodiazepinicos, São uma classe de drogas, A partir das quais, É produzido o valium, Que anestesiam, A mente analítica, De repente, O cérebro pensante, Relaxa, E para de analisar, De acordo com as imagens, Cerebrais funcionais, O benzodiazepinicos, Suprimem a atividade natural, Na amígdala, E o centro de sobrevivência, Do cérebro, Isso, Limita as substâncias químicas, Que nos fazem sentir medo, Raiva, Agitação, Agressividade, Tristeza ou dor, O corpo se sente calmo, E relaxado, Mas a mente, Está desperta, Outra substância química, Criada, A partir da melatonina, Produz uma classe de antioxidantes, Muito poderosos, Chamados, Pinolinas, As pinolinas, São importantes, Porque atacam os radicais livres, Que danificam as células, E causam, Envelhecimento, Esses antioxidantes, São anti-câncer, Anti-envelhecimento, Anti-doenças cardíacas, Anti-derrame, Anti-neurodegenerativos, Anti-inflamatórios, E anti-microbianos, São uma fórmula perfeita, Para aprimorar o papel normal, Da melatonina, De antioxidante, Para o de antioxidante, Turbinado, Que restaure, E cura o corpo, Em grau ainda maior, Do que a molécula, De melatonina, Veja, Os poderosos, Antioxidantes, Relacionados, Na figura, 12.10, Todos produzidos, A partir de, Metabólitos, Da melatonina, Se você pegar essa molécula, E a melhorar de novo, Tornando-a uma prima da melatonina, Vai encontrar a mesma substância química, Que faz os animais hibernarem. Quando a melatonina, Que nos deixa sonolentos, E propensos a sonhar, Se altera levemente, E se transforma nessa molécula mais poderosa, Carrega uma mensagem, Para prolongar o descanso, E reparar ainda mais. A mensagem, Também faz com que o metabolismo do corpo, Desacelere, Em alguns casos por meses. Faz sentido portanto, Que ao hibernar, Os mamíferos quebram hábitos típicos, Por exemplo, Pede o desejo sexual, O apetite, O interesse, Ou necessidade de se movimentar, No ambiente, E a conexão com as redes sociais. Escondem-se, Para proteger e se sentir seguros, Durante o período de recolhimento, O corpo entra em estase. A mesma coisa, Pode valer para nós, À medida que os valores aumentam, Como o corpo não é mais a mente, Perdemos temporariamente, O interesse pelo mundo exterior. Como não temos impulsos biológicos, E não nos distraímos, Com as necessidades corporais, Somos capazes, De entrar mais pela mente, No mundo presente, E mergulhar no fundo. Se você vai sonhar, O sonho do futuro, Não seria uma boa ideia, Tirar o corpo do caminho? Se você pegar essa molécula, E a refinar mais uma vez, Produzirá a mesma substância química, Encontrada nas enguias elétricas, Um elemento fosforescente, E bioluminiscente, Que amplifica a energia, No sistema nervoso. Dê uma olhada, Na figura 12.10. Esse produto químico, Pode ser poderoso o suficiente, Para causar um choque significativo. Eu tenho um forte palpite, De que esse é o extraordinário produto químico, Que influencia o cérebro, A processar os aumentos de energia, Que medirmos repetidamente, Em nossos alunos. Imagine uma enguiia elétrica, Que literalmente se acende, Com energia quando estimulada. É o que acontece no cérebro, Quando ativado. Só que a energia, As informações criadas, Não provente uma experiência, Num ambiente percebido, Por meio de os sentidos, Mas de dentro do cérebro, Causado por um upgrade, Na frequência. Quando vemos níveis, De alta energia no cérebro, Sabemos que a pessoa, Está vivenciando, Uma experiência subjetiva profunda, Que pode ser medida objetivamente. Pense um pouco. Com o estímulo sensorial, Do ambiente através dos olhos, A glândula pineal, Produz serotonina, Melatonina e melatonina. A luz visível do sol, Nos faz entrar em harmonia, Com o ambiente ambiente, Que chamamos de ritmo circadiano. Como resultado desse processo, Serotonina e melatonina, Transportam informações iguais, A frequência proveniente, Do mundo físico. Como percebemos, A luz visível, Através dos sentidos, Essas moléculas, São inerentes aos humanos, São equivalentes ao reino, Da nossa realidade tridimensional. Lembre-se de que, Como disse Einstein, O terno do mundo material, É a velocidade da luz. O que acontece, Quando o cérebro processa, Um aumento na frequência, E na informação de um reino, Além dos sentidos, E além da velocidade da luz. É possível, Que a informação de energia, Proveniente do campo unificado, Alterem a química, Da melatonina, Para se tornar, Outro contraparte, Química do cérebro? E o cérebro, Poderia traduzir, Essas frequências, Em uma mensagem? Se a energia, É o hipofenômeno, Da matéria, Faz sentido, Que as informações, Provenientes de uma frequência, Mais rápida, Que é a luz visível, Possam alterar, A estrutura molecular, Da melatonina, Em poderosos elixires, Em nosso cérebro. A glândula pineal, É responsável, Por traduzir informações, Em uma variação química, Da melatonina. Portanto, A molécula, Carrega uma mensagem, Igual a frequência. A nova frequência, Influencia, Uma substância química, Adorbinada e aprimorada. Não é mais natural, É sobrenatural. A melatonina, Passa, Por um amp-grade. A substância química, Flosforescente, E o bioluminescente, Não só, Não só aumenta a energia, No cérebro, Como também realça as imagens, Que a mente percebe, Internamente. De modo, Que tudo parece, Feito de luz, Vívida, Surreal, E luminescente. Como resultado, As pessoas relatam, Sementar, Cores que nunca viram antes, Pois existem, Fora da experiência conhecida, Do espectro de luz visível. As cores, Parecem como luzes, De outro mundo, Intensas e brilhantes, Em um mundo tecnocolor. Lúcido, E o palescente, De beleza a suspensa. Tudo parece emitir, Uma bela luz, De energia vívida, E radiante, Que se pode sentir. Esse mundo, De auréolas douradas, Cintilantes e brilhantes, Dentro e ao redor de tudo, Parece mais iluminado, Do que a realidade sensorial. É claro, Será difícil, Tirar a sua atenção, De toda essa beleza. Como toda a sua atenção, Está na experiência, Parece que você está realmente lá, Totalmente presente, Nesse outro mundo, Ou dimensão. Veja, A figura 12.10, Novamente. Altere a melatonina, Mais uma vez, E você vai produzir, A substância química, Dimetriptamina, DMT, Uma das substâncias, Alucinógenas, Mais poderosas, Conhecidas pelo homem, É o elemento químico, Encontrada, Na ayahuasca, Planta medicinal, E espiritual, Tradicional, Usada, Em cerimônia, Pelos indígenas, Da amazônia, Diz-se, Que o principal ingrediente, Ativo, Do DMT, Cria visões, Espirituais, E insights, Profundos, Sobre o mistério, Do eu. Quando a ayahuasca, Ou outros produtos químicos, Vegetais, Que contêm essa molécula, São ingeridos, O corpo recebe apenas DMT. Porém, Quando a glândula pineal é ativada, Recebe toda a mistura, De elementos químicos, Mencionados acima. E isso causa, Experiências internas, Muito profundas. Há relatos, De experiências, De imensa dilatação, Do tempo, O tempo parece infinito, Viagens no tempo, Viagens a reinos paranormais, Viagens de padrões geométricos, Complexos, Encontro com seres espirituais, E outras, Realidades interdimensionais, Místicas. Muitos de nossos alunos, Relatam, Encontros surpreendentes, Além do mundo físico conhecido, Durante a meditação, Da glândula pineal. Quando essas substâncias químicas, São liberadas no cérebro, A mente tem experiência, Que parecem mais reais, Do que qualquer coisa, Que a pessoa já tenha encontrado, Na realidade sensorial. É difícil, Se pensar, Essa nova dimensão, Com a linguagem. A nova experiência, Ocorre, Como um completo desconhecido. Caso, Você se renda, Sempre vale, A pena. Sintonize em dimensões mais elevadas, A glândula pineal, Como transdutor. Dependendo da tradução utilizada, Em Mateus 6, 22, Jesus disse, Se teus olhos forem bons, Todo o corpo terá luz. Creio, Que ele falava, Sobre ativar a glândula pineal, Porque isso nos permite, Sementar, O espectro mais amplo, Da realidade. Muitos de nossos alunos, Podem atestar o fato, De que, Quando a glândula pineal, É ativada, Quando eles se conectam, Plenamente ao campo unificado, Todo o corpo, Fica cheio de energia, E luz. A partir do campo cósmico, A energia, Além dos sentidos, Entra pelo topo da cabeça, E percorre todo o corpo. Quando isso ocorre, Experimentam-se informações armazenáveis, Além do banco de memória, Ou dos conhecidos previsíveis, Da vida diária. E tudo começa, Com a alteração química, Da melatonina, Na glândula pineal. Em toda a minha pesquisa, Sobre glândula pineal, Desenvolvi uma compreensão própria, Até a seguinte definição, A glândula pineal, É um supercondutor cristalino, Que envia e recebe informações, Por meio da transdução, De sinais vibracionais energéticos, Frequência, Além dos sentidos, Também conhecido como campo quântico, E as traduz no tecido biológico, Cérebro e mente, Na forma de imagens significativas, Da mesma maneira que a antena, Traduz diferentes canais, Em uma tela de TV. Glândula, Quando a glândula pineal é ativada, Porque você tem uma anteninha no cérebro, Quanto maior a frequência captada, Maior é a energia exercida, Para alterar, transmutar, A química da melatonina. Como resultado dessa modificação química, Você terá uma experiência muito diferente, Da qual a melatonina, Costuma produzir. Talvez uma maneira de melhorar, De melhor explicar, Seja dizer que, Você terá uma imagem mais clara. Pense, Da seguinte maneira, Quanto maior a frequência, Mais sua experiência será semelhante, A passar da imagem de uma tela de televisão, Dos anos de 1960, Para uma experiência em Max 3D, 360 graus, Acompanhada de som, Surround. A melatonina, O neurotransmissor dos sonhos, Evolui para um neurotransmissor mais poderoso e lúcido, Para tornar nossos sonhos mais reais. Durante todo esse processo, A glândula pineal, Tem um cúmplice, Chamado glândula pituitária. Com o formato de pera, A glândula pituitária, Fica atrás da parte superior do nariz, Bem no meio do cérebro. A região frontal anterior, É responsável por produzir a maioria das substâncias químicas, Que influenciam as glândulas e os hormônios associados, A cada um dos centros de energia. Quando a glândula pineal é ativada, E libera certo metabólitos atualizados, A parte posterior da pituitária desperta, O que faz produzir duas substâncias químicas importantes. Ocitocina e vasopressina. Sabe-se que a primeira substância química, A oxitocina, Produz emoções elevadas, Que fazem o coração se encher de amor e alegria. É chamada de substância química de conexão emocional, Ou hormônio do vínculo. Quando os níveis de oxitocina, Ficam acima do normal, A maioria das pessoas experimenta, Sentimentos intensos de amor, Perdão, Compaixão, alegria, Totalidade e empatia. Um estado interno que você provavelmente, Não se disporia a trocar por algo externo. Afinal, Esses estados são o começo do amor incondicional. Quando os níveis de oxitocina, Ultrapassa um certo nível, Pesquisas mostram que é difícil guardar rancor. Em um estado, Em um estudo realizado por cientistas, Na Universidade Zurique, 49 participantes jogaram uma variação, Do que é conhecido como Drust Game, Jogo da confiança, Doze vezes consecutivas. Nesse jogo, Um investidor, Com uma certa quantia, Deve decidir entre guardar o dinheiro, Ou compartilhar uma parte com outro jogador, Chamado depositário. Seja qual for a soma compartilhada, Pelo investidor com o depositário, Ela é automaticamente triplicada. O depositário, então, Tem que tomar uma decisão, Ficar com todo o dinheiro, Deixando o investidor sem nada, Ou compartilhar a quantia, Triplicada com o investidor, Que obviamente, Espera obter lucro. Basicamente, A decisão se resume, A traição. Um ato egoísta, É uma vitória para o depositário, Mas deixa o investidor, No prejuízo. E se a oxitocina, For introduzida na equação, No estudo, Os pesquisadores, Aplicam um esguincho, De oxitocina no nariz, De alguns jogadores, Antes do jogo. Dando aos outros, Um placebo. A seguir, Fizeram exames, De ressonância magnática funcional, FMRI, No cérebro dos investidores, Enquanto tornavam, Suas decisões, Sobre o valor a investir, E se confiavam ou não. Depois das seis primeiras rodadas, Os investidores, Receberam feedback, Sobre seus investimentos, E foram informados, De que sua confiança, Havia sido traída, Mais ou menos, Na metade do tempo. Os participantes, Que receberam o placebo, Antes de jogar, Sentiram-se com raiva, E traídos, Por isso, Investiram muito menos, Nas seis rodadas finais. Os participantes, Que receberam o esguincho, De optocina, No entanto, Investiram a mesma quantia, Que tinham investido, Nas primeiras rodadas, Apesar de terem sido traídos, Os exames, De ressonância magnética, Funcional, Mostraram, Que as principais, Aras do cérebro, Afetadas, Foram a amígdala, Associada ao medo, Ansiedade, Estresse, E agressividade, E o estriato dorsal, Que orienta, Comportamentos futuros, Com base, Em feedback positivo, Os participantes, Que receberam a oxitocina, Tiveram uma atividade, Muito menor na amígdala, O que equivale, A menos raiva, E medo, De ser traído novamente, Bem, Como menos medo, De perdas financeiras, Também tiveram, Uma atividade menor, No estriato dorsal, O que significa, Que não precisavam mais, Se basear, Em resultados positivos, Para tomar decisões, Como demonstrado, O estudo, No momento em que a pituitária, Posterior, Libera suas substâncias químicas, E o nível de oxitocina, Sobe, Os centros de sobrevivência, Na amígdala do cérebro, São desligados, O que arrefece, O circuito de medo, Tristeza, Dor, Ansiedade, Agressividade e raiva, Aí, A única coisa que sentimos, É amor pela vida, Medimos os níveis de oxitocina, Em nossos alunos, Anos depois das oficinas, No encerramento, Alguns haviam aumentado, Os níveis significativamente, Quando entrevistamos, Esses alunos, Muitos repetiram, Estou muito apaixonado, Pela minha vida, E por todos que fazem parte dela, Não quero que esse sentimento, Desapareça nunca, Quero lembrar, Desse sentimento para sempre, Esse é, Que eu realmente sou, A outra substância química, Produzida pela glândula pituitária, Quando a glândula pineal, É ativada, Chama-se, Vasopressina, Ou hormônio, Antidiurético, À medida, Que os níveis, De vasopressina, Aumentam, O corpo, Naturalmente, Retém líquidos, Fazendo com que se torne, Ainda mais composto, De água, Isto é importante, Porque para processar, Uma frequência maior, É necessário, Que a água, Sirva de conduite, Para lidar melhor, Com a frequência mais alta, No corpo, E traduzir, Essa frequência, Nas células, No momento, Que o vasopressina, Aumenta, Deixa a glândula, Tiroide, Mais estável, O que afeta, O time e o coração, O que afeta, As adrenais, O que afeta, As pâncreas, E o que produz, Um efeito, Cascata positivo, Até os órgãos, Sexuais, Quando sintonizamos, Frequência mais altas, Assessamos, Um tipo diferente, De luz, Uma frequência mais rápida, Que a luz visível, E de repente, Ativamos, Uma inteligência maior, Dentro de nós, Como a glândula pineal, É ativada, Podemos captar, Frequências mais altas, O que produz, Uma alteração química, Quanto maior, A frequência, Que captamos, Mais se altera, A nossa química, O que significa, Mais experiências, Visuais, Alucinógenas, De energia, Mais elevada, Os cristais, Na glândula pineal, Atuando, Como uma antena cósmica, São a porta de entrada, Para os reinos, Vibracionais, Superiores, De luz e informação, É assim, Que temos, Experiências internas, Mais reais, Que as externas, Os metabólitos, Químicos pineais, Se encaixam, Nos mesmos receptores, De serotonina, E melatonina, Mas carrega, Uma mensagem química, Muito diferente, Oriunda, De um reino, Além da realidade, Material e sensorial, Como resultado, O cérebro, Fica preparado, Para uma experiência, Mística, Abrindo a porta, Para outras dimensões, E levando, O indivíduo, De uma realidade, Espaço, Tempo, Para uma realidade, Tempo, Espaço, Como toda frequência, Carrega uma mensagem, E essa mensagem, É uma alteração química, Uma vez, Que a glândula pineal, É ativada, E você comece, Sementar, Processar, Níveis mais elevados, De frequência, Energia e consciência, Eges, Muitas vezes, Se apresentam, Como padrões geométricos, Complexos, Cambiantes, Geralmente, Percebidos, Pelo olho da mente, Isso é bom, É informação, Quando você, Tem experiências, Míticas, Seu sistema nervoso, Está tão coerente, Que consegue, Sintonizar, Em mensagens, Super coerentes, Na escuridão, Do vácuo, A glândula pineal, Se torna a vórtice, Para padrões e pacotes, De informações, Muito organizado, E quando você, Coloca atenção neles, Eles se modificam, E movimentam, Constantemente, Como um calentoscópio, Do mesmo modo, Que uma TV, Capta frequências, E as transforma, Em imagens na tela, A glândula pineal, Transduz, Quimicamente, Sequências mais altas, Em imagens, Vívidas, E surreais, No gráfico, No gráfico 13, Do encarte colorido, Você pode ver, Alguns padrões geométricos, Chamados de geometria divina, Ou sagrada, Esses padrões, Existem, Há milhares de anos, No capítulo 8, Mencionei, Que esses padrões, Assemelham-se a antigas mandalas, São a informação, Na forma de frequência, Se você consegue, Se render a elas, O cérebro, Por meio da glândula pineal, Transduz as formas, Mensagens, Informações em cenas, Imagem muito vívidas, Ou experiências lúcidas, A melhor coisa a fazer, Quando se vê ou excemente, Esses padrões, É render-se, E não tentar fazer nada, Acontecer, Os padrões e formas, Geralmente, Não são bidimensionais, Ou estáticos, Ao contrário, São vivos, Tem profundidade, Compreende, Infindáveis, Fractais, Matemáticos, Muito coerentes, E infinitamente complexos, Outra maneira de ver isso, É por meio do conceito, De simática, Derivada a palavra grega, Para a onda, Simática, Refere-se, A fenômenos, Baseado em vibração, Ou frequência, Funciona assim, Imagine, Retirar a tampa, De uma caixa, De alto-falante antiga, Se você, Enchesse o alto-falante, Com líquido, Colocasse, Uma luz sobre ele, Começasse a tocar, Música clássica, Através do equipamento, A frequência e a vibração do som, Acabariam criando ondas estacionárias coerentes, Essas ondas, Interfeririam, Uma nas outras, E acabariam criando padrões geométricos, Dentro de padrões, Como em um caletoscópio, Você veria, Esses arranjos geométricos, Em evoluções, Tornando mais organizados, A diferença entre as imagens, Do caleidoscópio e da simática, É que as do caleidoscópio, São bidimensionais, Padrões geométricos simáticos, Parecem vivos, E são tridimensionais, Ou mesmo multidimensionais, Além da água, Os efeitos vibracionais da simática, São traduzíveis em areia e ar, Em outras palavras, Esses três meios, Captam vibração e frequência, E os transformam em padrões geométricos coerentes, Se você pesquisar, Vai encontrar vários vídeos, Mostrando isso no Youtube, Quando a glândula pineal, Capta informações, Capta os mesmos tipos de ondas, No ambiente ao redor, Essas ondas estacionárias, Coerente, E altamente organizadas, Que existe além do espectro de luz visível, São constantemente consolidadas, Em pacotes de informações, E transformadas em imagens, Pela glândula pineal, São apenas padrões de informação, Que se cruzam de maneira muito coerente, E quando você coloca a consciência neles, Mudam e evoluem, Ficando cada vez mais fractais, Intrigados, Belos e divinos, São informações, E como o transdutor, A glândula pineal, Capta as informações, E as decodifica em imagens, Essa, É uma das ações, Pelas quais decidi, Usar o caleidoscópio, Como uma ferramenta, Em nossos eventos avançados, Para treinar o cérebro, Dos alunos, Desarmá-los, Para quando experimentar, Esse sistema de imagens complexas, Bem como para reconhecê-las, Como mais facilidade, E se abrir para receber, Esse tipo de informação, Além disso, Como o caleidoscópio, Faz o cérebro entrar, Em ondas alfa ou teta, E o deixa mais sugestionável, Dá para ver, Como olhar, As mentes em estado de transe, Prepara a mente subconsciente, Para uma experiência mais mística, Quando a glândula pineal, Capta as imagens, Aperte o cinto de segurança, Porque as coisas, Vão ficar emocionantes, Você pode sair do corpo, E viajar por um túnel de luz, Ou todo o seu corpo, Pode ficar cheio de luz, Você pode até sentir, Que se tornou o universo inteiro, E a olhar para o seu corpo, Indagar como vai voltar para ele, Ao começar a ter, Essas experiências, Muito profundas e desconhecidas, Você tem duas opções, Pode se contrair com medo, Porque é o desconhecido, Ou pode se render e confiar, Porque é o desconhecido, Quanto mais se render e confiar, Mais profundas serão as experiências, Como a experiência é muito profunda, Você não vai querer voltar à vigília, Alterando as ondas cerebrais para a beta, É o momento de se render, Relaxar e se aprofundar ainda mais, No estado transcendental de consciência, Você não está dormindo, Não está acordado, Não está sonhando, Está transcendendo essa realidade, Se a química do seu cérebro estiver correta, Seu corpo será completamente sedado, É por isso que treinamos, Para excementar níveis mais altos de totalidade, Unicidade, amor e consciência, Mas tem mais, Alteração química, Alteração química, Cria uma nova realidade, Imagine, Se nesse momento, Todos os seus sentidos, Sentidos fossem aumentados, Em 25%, Nesse caso, Tudo o que visse, Ovisse, Provasse, Cheirasse, Sentisse, O tornaria mais consciente, De tudo ao redor, Se percepção e consciência são a mesma coisa, À medida que a consciência é intensificada, A energia que o cérebro recebe também aumenta, Porque você não pode ter uma mudança de consciência, Sem uma mudança de energia, Ou vice-versa, À medida que o cérebro se conecta a uma frequência diferente, Que processa um novo fluxo de consciência, Ele literalmente se liga, E por ter os seus sentidos amplificados, Você produz um nível elevado de consciência, Quanto maior a energia ou a frequência, Maior a alteração na sua química, Quanto maior a alteração na sua química, Mais lúcida a sua experiência, Então, Quando você está nesse estado transcendental, Sente-se mais esperto e mais consciente, Do que na realidade do dia a dia, À medida que sua consciência se amplifica, Você se sente como se estivesse verdadeiramente, Na realidade transcendental, Se você capta informações além dos sentidos, Informações que não são originárias da luz visível ou do sol, Faz sentido falar em terceiro olho, Por ter uma experiência interna tão profunda, E novas experiências montarem novas redes neurais, Essa experiência enriquece os circuitos do cérebro, À medida que o corpo processa energias superiores, Essa energia altera a sua química, E se o resultado final de uma experiência é uma emoção, Essa experiência cria sentimentos e emoções elevadas, Você ativa e enxerga com um olho diferente, Com uma visão interior, Se o acúmulo de sentimentos é uma emoção, A emoção é a energia, Sabemos que quando sementa emoções de sobrevivência, Você se sente mais semelhante à densidade da matéria, E das substâncias químicas, Pois essas emoções diminuem a frequência, À medida que sementa estados mais elevados de consciência, Você começa a se sentir menos como matéria ou substância química, E mais como energia, Pois esses estados vibram com frequência mais alta, Por isso chamam essa energia em forma de sentimentos, De emoções elevadas, Se o ambiente sinaliza os genes em uma célula, Se experiências no ambiente criam emoções, E emoções são o feedback químico da experiência no ambiente, Então, se nada muda no ambiente externo, Nada muda no ambiente interno do corpo, Que é o ambiente externo da célula, Quando você vive com as mesmas emoções, Autolimitantes por ano, Seu corpo nunca muda biologicamente, Porque não sabe a diferença entre a emoção oriunda do ambiente externo, E a emoção proveniente do ambiente interno, O corpo acredita, Que vive nas mesmas condições ambientais, Porque as mesmas emoções produzem os mesmos sinais químicos, Assim, Como o corpo vive em um ambiente externo, No qual nada muda, A célula também vive em um ambiente químico, No qual nada muda, Quando você começa a ter experiências internas, De percepção ampliada e consciência expandida, Experiências mais reais e sensoriais que qualquer outra no passado, No momento que sente a nova emoção elevada, Uma energia estática, Você altera seu estado interno, E como resultado, Presta mais atenção às imagens da realidade criada dentro de si, Se você tem uma nova experiência tão real, Que capta toda a atenção do cérebro, A nova experiência, Ou despertar, Grava o evento neurologicamente no cérebro, A nova emoção, Cria uma memória de longo prazo, E as novas emoções, Sinalizam novos gênesis, Mas dessa vez, A experiência cria a memória de longo prazo, Não vem do ambiente externo, Vem do ambiente interno, Que é o ambiente externo da célula, Como o evento é tão poderoso, Que você não pode não estar ciente, Então, Quanto maior a energia, Maior a consciência, Quanto maior a consciência, Maior a percepção, Quanto maior a percepção, Mais ampla a experiência, De realidade que você tem, Como sabemos, Toda percepção se baseia em, Como o cérebro é conectado, A partir de experiências do passado, Não percebemos as coisas, Nossa realidade como elas são, Percebemos a realidade como nós somos, Se você acabou de ter uma experiência inteira, Na qual viu seres místicos impressionantes, Testemunhou um brilho, Uma auréola, Ou luz ao redor de tudo, Sentiu a totalidade, A unicidade, E a interconexão de tudo e de todos, Ou experimentou um tempo e espaço, Completamente diferentes, Quando abre os olhos, Depois da experiência, Seu espectro de realidade, Do estado de vigília, Estará ampliado, Isso, Porque a experiência interna, Modificou seu cérebro, E você está, Neurologicamente preparado, Para perceber, Uma expressão maior da realidade, É isso, Que você começa a mudar, Quem você é, De dentro, Para fora, É assim, Que você altera sua experiência, No mundo tridimensional, Na matéria, A evolução, Tanto individual, Quanto nível de espécie, É um processo lento, Você tem experiência, Se machuca, Aprende a lição, Cresce um pouco, Então, Sente mais um pouco de dor, Aprende a próxima lição, Passa para o desafio seguinte, Obtém sucesso, E alcança metas, Define mais metas, Cresce novamente, E o ciclo continua, É um processo lento, Porque você não recebe, Muitas informações novas, Do ambiente externo, Depois dessas experiências, Interas desconhecidas, Que são mais reais, Do que qualquer coisa, No mundo externo, Você nunca mais, Conseguirá ver a realidade, Da mesma maneira, Porque a experiência, O modifica, Muito profundamente, Outra maneira de colocar, É que você recebe, Um upgrade, Ou uma atualização, De software, Se toda a realidade, Que você percebe, Se baseia em experiências, E você acabou, De ter uma experiência, Interdimensional, O cérebro, O cérebro agora, Será capaz, De perceber, O que sempre existiu, Mas que você, Não tinha circuito cerebral, Para perceber, Se você tiver, Essas experiências, Expansivas, Continuamente, Vai experimentar, Vai experimentar, Um espectro, De realidade, Cada vez mais amplo, Isso ergue, O véu da ilusão, Quando o véu, É levantado, Você pode ver, A realidade, Como ela realmente é, Fibrante, Brilhante, Conectada, Radiante, Luz, Luminescente, E a energia, Conduz, Todo o processo, Você sintoniza, Em um espectro, Maior de informações, No qual de repente, Tudo parece, É sentido de modo diferente, Do que quando você via, Simplesmente, Como matéria, E seu relacionamento, Muda, É assim, Que místicos, E mestres, Trilharam, O caminho, Sintonizando, No mundo interior, E ampliando, A percepção, Da natureza, Da realidade, No mundo exterior, Imaginem, Quem você poderia se tornar, Se deixar de viver, Pelas características, Dos três centros, Energéticos inferiores, Como sobrevivência, Medo, Dor, Separação, Raiva e competição, E vivesse, A partir do coração, E agisse, Por, Movido pelo amor, Pela unicidade, Conexão, Com todas as coisas, Visíveis e invisíveis, Por ter experiências, Intermensionais, Suficientes, A partir de informações, Além dos sentidos, Místicos e mestres, Deixavam de ver, Conforme seus genes, De nascença, Não mais processavam, As coisas, Conforme o cérebro, Com quem nascer, Estavam conectado, Conforme o cérebro humano, Foi gravado, Por milhares de anos, Por causa, Da interação, Com o campo, Eles criaram, A consciência, O circuito e a mente, Para perceber, Uma realidade diferente, Uma realidade, Que sempre estava, Que sempre esteve lá, As propriedades, Místicas e mágicas, Da glândula pineal, A alquimista, Do cérebro, Com certeza, Não são novidade, Embora pareça, Que a ciência moderna, Agora esteja descobrindo, O que as civilizações antigas, Sempre souberam, Melatonina, Matemática, Símbolos antigos, E a glândula pineal, Em 23 de julho, De 2011, Um agrogrifo, Muito parecido, Com a estrutura química, Da melatonina, Apareceu no interior, Da Inglaterra, Em Houndway, Perto de Davis's, Weishare, Veja a figura 12.11, O círculo, Na plantação, Seria uma pegadinha elaborada? Ou alguém, Em algum lugar, De outra dimensão, Está tentando dizer, Alguma coisa? Ao ouvir essa acessão, Você pode decidir por si, Essas coisas, Se essas coisas, São coincidências, Ou uma criação inteligente, O cérebro, Tem dois hemisférios, Se você o separasse, Cortando o cérebro ao meio, Faria o que é conhecido, Como corte sagital, Ao observar o corte sagital, Na figura 12.12, Preste atenção especial, A localização, E formato coletivo, Da glândula pineal, Tálamo, Hipotálamo, Glândula pituitária, E corpo caluso, E corpo caluso, O formato, Lembra alguma coisa? Com o significado, De proteção, Poder e boa saúde, Esse é o antigo símbolo egípcio, Chamado olho de oros, Seria possível, Havê um antigo ensinamento, Sobre o sistema nervoso autônomo, O sistema ativador reticular, A porta talâmica, E a glândula pineal, Os egípcios, Devem ter conhecido, Significado, Sistema nervoso autônomo, E percebido, Que ativar, A glândula pineal, Permitia, Entrar no mundo, Ou em outras dimensões, Entrar no outro mundo, Ou em outras dimensões, No sistema egípcio, De medição, O olho de oros, Também representava, Um sistema de quantificação, Fracionário, Para medir partes do corpo, Na matemática moderna, Chamamos isso, De constante de fibonacci, Ou sequência de fibonacci, Como já mencionei, Essa é uma fórmula matemática, Que aparece, Por toda parte da natureza, Em padrões, Que podem ser vistos, Giraçóis, Conchas, Abacaxis, Espinhas, Ovos, E até mesmo, Na estrutura da nossa galáxia, E via láctea, Também conhecida, Como espiral dourada, Média dourada, Ou proporção áurea, A constante de fibonacci, É caracterizada, Pelo fato, De que todo o número, Após os dois primeiros, É a soma, Dos dois anteriores, Se você sobrepuser, Essa fórmula ao cérebro, E começar a dividir quadrados, Adicionando mais e mais quadrados, Vai obter um padrão fractal, Um padrão infinito, Que se repete, Em todas as escalas, Começando na glândula pineal, Essa fórmula desenha, A estrutura exata do cérebro, Você está começando a pensar, Que pode haver, Algo de especial, Na glândula pineal, Na mitologia griga, Hermes era um mensageiro dos deuses, Que podia entrar e sair, Dos reinos terrestres e divino, Ele era considerado, Um deus das transições, E dimensões, Bem como um guia, Para a vida após a morte, Seu símbolo principal, Era o caduceu, Que consiste em duas cobras, Enroladas em uma haste, Cujo topo se desdobra, Em asas ou pássaros, Veja a figura 12.14, Ou a figura do livro, Da capa do livro, O caduceu, Usado por Hermes como cojado, É frequentemente considerado, Um símbolo da saúde, Você acha que as cobras, Que se movem cajada acima, Representam o movimento da energia, Na coluna do corpo, Para o cérebro, Que as asas, São a libertação do eu, Quando a energia, Chega na glândula pineal, Para significar a iluminação, A coroa, Representa nosso maior potencial, E nossa maior expressão divina, Quando ativamos a glândula pineal, Representado pela pinha, A coroação do eu, É a conquista do eu, Por isso, Escolhi essa imagem, Para a capa deste livro, Se você conseguir, Se você seguir a proporção aura, A constante de fiabonasse, Em torno da circunferência, No cérebro e espiral, Terminará no ponto exato, Da glândula pineal, Meditação, Para sintonizar dimensões, Mais elevadas de tempo, E espaço, Como os níveis de melatonina, Chegam ao pico, Entre a uma, E as quatro horas, Esse é o melhor horário, Para fazer essa meditação, Comece, Ativando o centro cardíaco, Com uma música, Em seguida, Abençoe seus centros de energia, Começando pelo mais baixo, Como aprendeu na meditação, Da benção dos centros de energia, No capítulo 4, Abençoe esse centro de energia, Repousando a atenção primeiro, No espaço do centro de energia, E depois no espaço ao redor dele, Faça isso com o primeiro, Depois com o segundo centro de energia, Em seguida, Concentre a atenção no primeiro, E nos segundos centros, Ao mesmo tempo, Continue esse processo, Com cada centro de energia, Criando o campo maior, Conectando, Cada novo centro de energia, Aos centros anteriores, No fim, Você vai alinhar os oito centros, E a energia ao redor do seu corpo inteiro, Simultaneamente, E isso deve levar uns 45 minutos, A seguir, Fico deitado por 25 minutos, E deixe o sistema nervoso cumprir, As ordens para equilibrar o corpo, Sente-se, E faça a respiração, Levando a energia até o topo da cabeça, Segure a respiração e contraia, Comprimindo os cristais da glândula pineal, Ativando-a, Criando um campo eletromagnético, Esse campo, Vai se distender ao mar, Se depois, Reverter e comprimir os cristais, À medida que aumenta a frequência, Você capta domínios vibracionais, Cada vez mais altos, Seu cérebro pega as informações, E as transforma em imagens, Um último ponto, Sobre a respiração, Quero enfatizar, Que não é necessário respirar fundo e rápido, Contrair os músculos intrínsecos, E prender a respiração até ficar roxo, Quero, Que sua respiração seja bem lenta, Longa, Constante, E que você a coordene, Com a contração dos músculos intrínseco, Ao inspirar, E levar lentamente a respiração, Até o topo da cabeça, Essa, É a quarta maneira, De ativar a glândula pineal, Quando encerrar a respiração, Repouse a atenção, Entre a parte posterior da garganta, E a parte de trás da cabeça, No espaço, Você está localizando a pineal, E colocando a atenção ali, Coloque a sua energia ali, Mantenha a atenção nesse local, Por cinco a dez minutos, Como pensamento, Percepção, E consciência, Fique minúsculo, Entre na câmara da pineal, E sinta o espaço da câmara, No centro da glândula, E no espaço, Permaneça por cinco, A dez minutos, Depois, Sinta a frequência, E o espaço, Além dos limites da glândula, Irradie a energia, Para além da câmara, Para o grande espaço negro, Direcione a energia, Para transportar, A intenção de que a glândula, Libere seus metabólitos, Sagrados, Para a experiência mística, Transmita, A informação para o espaço, Além da sua cabeça, No espaço, Abra-se, Sintonize na energia, Além de sua cabeça, No vasto, Eterno espaço negro, E apenas, Receba, Quanto mais, Você estiver consciente, Da energia, E quanto mais, Receber a frequência, Mais irá alterar, E aprimorar, Melatonina, E metabólitos, Radicais, Não espere, Que algo aconteça, Não tente antecipar, Apenas, Continue recebendo, Por fim, Deite-se de novo, E deixe o sistema nervoso, Autônomo, Assumir o controle, Aprecie, A paisagem, Fim do capítulo, Do livro, Como se tornar, Um sobrenatural, Do autor, Joy Dispenza, Capítulo 13, Projeto, Coerência, Por um mundo melhor, Vivemos em um tempo, De extremos, E esses extremos, São reflexo, De uma velha consciência, Que não pode mais, Sobreviver, E de que, Uma futura consciência, Na qual a própria terra, E todos no planeta, Estão se transformando, A velha consciência, É movida por emoções, De sobrevivência, Como ódio, Violência, Preconceito, Raiva, Medo, Sofrimento, Competitividade, E dor, Que servem, Para nos induzir, A acreditar, Que estamos separados, Um do outro, A ilusão, De separação, Sobrecarrega, E divide, Indivíduos, Comunidades, E sociedades, Países, E a mãe natureza, A desatenção, O descuido, A ganância, E o desrespeito, A atividade humana, Ameaçam a vida, Como a conhecemos, Por simples questão, De lógica e razão, Esse tipo de consciência, Não pode sustentar, Por muito mais tempo, Contudo, Caminha, Para poralidades extremas, É inegável, Que muitos sistemas, Atuais, Políticos, Econômicos, Religiosos, Culturais, Educacionais, Médicos, Ou ambientais, São desmontados, A medida que paradigmas, Antiquados, Caem, Podemos ver isso, De forma mais proeminentes, No jornalismo, Em que ninguém mais sabe, Em que acreditar, Algumas mudanças, Refletem, Escolha das pessoas, Outras, Refletem, Níveis crescentes, De consciência pessoal, Uma coisa, É óbvia, Nessa era, Da informação, Tudo que não está, Alinhado, Com a evolução, Da nova consciência, Vem à tona, Se você, Não está ciente, De que ocorre, Um aumento, Na frequência, E energia, Nesse momento, Um aumento, Na ansiedade, Tensão, E paixão, Talvez, Não esteja, Prestando atenção, Ao seu estado, De ser, E a interconexão, Da humanidade, Com essa energia, Além de agitações, Nos ambientes políticos, Sociais, Econômicos, E pessoais, Altamente carregados, Muita gente, Também sente, O tempo, Acelerando, Ou que acontecimentos, Importantes, Estão ocorrendo, A intervalos, De tempos menores, Dependendo, Do ponto de vista, Pode ser, Um momento histórico, Emocionante, Despertar, Ou indutor, De ansiedade, Independentemente disso, O velho, Deve desaparecer, Ou desmoronar, Para que algo, Mais funcional, Possa surgir, É assim, Que pessoas, Espécies, Consciência, E o próprio planeta, Evoluem, A excitação, Energética, Nos seres humanos, E na natureza, Gera várias perguntas, Será que estão, Em cena, Influências maiores, Que afeta, A correlação, Da humanidade, Com a violência, Guerra, Crime, Terrorismo, E inversamente, Paz, Unidade, Coerência e amor? Será que existe, Uma razão, Para tudo isso, Está acontecendo, Neste momento, Específico? A história, De projetos, De reuniões, Pela paz, Até o momento, O poder, Dos projetos, Temporários, De reuniões, Pela paz, Já foi exibido, E minuciosamente, Testado, Em campo, Em mais de 50 demonstrações, E 23 estudos científicos, Revisitados, Por cientistas, Acadêmicos, Independentes, No mundo todo, Os resultados, Demonstraram, De forma, Consistente, Um efeito positivo, Na redução, Imediata, De crimes, Guerra, E terrorismo, Em uma média, Superior, A 70%, Pense um pouco, Quando o grupo, Se reúne, Com a intenção, Específica, Ou com a consciência, Coletiva, De mudar alguma coisa, Ou produzir um resultado, Com energia e emoções de paz, Unicidade ou união, Mas sem fazer nada fisicamente, O campo unificado, Consegue produzir mudança, Em 70% do tempo, Para quantificar os resultados, Desses estudos, Os cientistas usam, Uma média chamada, Análise Liedleng, O objetivo, Da análise Liedleng, É descobrir, Correlações, Entre pessoas, E incidentes, Por exemplo, A análise Liedleng, De algum, De alguém que fuma, Um cigarro, Atrás do outro, Mostraria, Que quanto mais, A pessoa fuma, Maior há chance, De desenvolver, Câncer, De pulmão, Sobre os resultados, De reunião, Pela paz, Os estudos, Descobriram, Que quanto maior, O número, De meditadores, Ou pessoas, Reunidas pela paz, Combinado, Com a quantidade, De tempo, Que meditam, Maior a influência, Da reunião, Sobre a diminuição, Da criminalidade, E violência, Na sociedade, O exemplo, Poderoso, É o projeto, De paz, No Líbano, Que reuniu, Um grupo, De meditadores, Em Jerusalém, Em agosto, E setembro, De 1983, Para demonstrar, A influência, Radiante, Na paz, Embora, O número, De meditadores, Flutuasse, Ao longo, Do tempo, Foi grande, O suficiente, Para alcançar, O efeito, Super radiante, Para Israel, E o vizinho, Líbano, O efeito, O efeito, O efeito, O efeito, O efeito, Quando um grupo, De meditadores, Especialmente, Treinados, Se reúne, Diariamente, Ao mesmo tempo, Para criar, E irradiar, Um efeito positivo, Na sociedade, Os resultados, Do estudo, De dois meses, Mostraram que, Nos dias, Em que houve, Alta participação, De meditadores, Ocorreu, Uma redução, De 76%, De mortes, Na guerra, Outros efeitos, Incluíram, A redução, De crimes, E incêndios, Diminuição, De acidentes, De trânsito, Menos terrorismo, E aumento, Do crescimento, Econômico, Os resultados, Foram replicados, Em sete experimentos, Consecutivos, Durante o período, De dois anos, No auge, Da guerra, Do Líbano, Tudo isso, Foi alcançado, Simplesmente, Combinando, A intenção, Das pessoas, Por paz, E coerência, Com as emoções, Elevadas, De amor e compaixão, Isso demonstra, Claramente, Que quanto mais unificada, A consciência, De um grupo, De pessoas, Dentro de uma energia, Elevada, Específica, Mais, Ela pode mudar, A consciência, E a energia, De outras pessoas, De maneira, Não local, Naquele, Que é considerado, Um dos três, Principais estudos, De reuniões, Pela paz, No hemicério ocidental, A Hand Corporation, Reuniu, Quase, Oito mil, E às vezes mais, Meditadores treinados, Para se concentrar, Na paz, E coerência mundial, Durante três períodos, De oito, A onze dias, Cada, De 1983, A 1985, Os resultados, Mostraram, Que nesses períodos, O terrorismo mundial, Diminuiu, 72%, Você consegue, Imaginar, Os resultados, E efeitos positivos, Bem como, A velocidade, Com que ocorreriam, Se este tipo, De meditação, E atenção plena, Fizesse parte, Do currículo, Educacional, Ainda em outro estudo, Desta vez na Índia, Sete mil pessoas, Se reuniram, Para se concentrar, Na paz mundial, De 1987, A 1990, Durante esses três anos, O mundo testemunhou, Transformações notáveis, Rumo a paz mundial, A guerra fria acabou, O muro de Berlim caiu, A guerra, Irã e Iraque terminou, A África do Sul, Começou a avançar, Para a abolição, Do apartheid, E os ataques, Terroristas, Diminuíram, O que surpreendeu, A todos, Foi a rapidez, Com que essas mudanças, Globais ocorreram, Todas de forma, Relativamente pacífica, De 7 de junho, A 30 de julho, De 1993, Cerca de 2,5 mil, Meditadores, Se reuniram, Em Washington, Em Washington, Em Washington, Para se concentrar, Na paz e na energia coerente, Nos primeiros cinco meses do ano, Os crimes violentos haviam registrado elevação constante, Logo após o início do estudo, Porém, Começou a ocorrer significativa redução da violência, Medida pelos relatórios do programa Uniform Queen Reports, Do FBI, Na criminalidade, No estresse, Em Washington, Em Washington, Em Washington, Esses resultados apontam para o fato de que um grupo relativamente pequeno, Reunido em amor e propósito, Pode ter significativo efeito estatístico em uma população diversa. Em 11 de setembro de 2001, Seres humanos de todo o planeta assistiram horror, choque, Mere terror e tristeza, A cobertura imediata dos meios de comunicação, Quando aviões colidiram contra o World Trade Center em Nova York, O Pentágono em Washington e o campo perto de Shakespeare, Na Pensilvânia. Em um instante, A consciência coletiva mundial sintonizou naquele evento, Poderosas manifestações emocionais ocorreram ao redor do mundo, À medida que as pessoas se uniam para cuidar uma das outras. No desenrolar dos eventos de 11 de setembro, Os cientistas do projeto da consciência global da Universidade Princeton Coletaram dados via internet de mais de 40 dispositivos pelos mundos. Quando os dados chegaram a um servidor central em Princeton, Nova Jersey, Os cientistas testemunharam mudanças trágicas de padrões em seu gerador de eventos aleatórios. Pense em um gerador de eventos aleatórios como um sorteio computadorizado. Ele mede cara ou coroa, ou uns e zeros. Portanto, de acordo com as estatísticas, deve produzir resultados quase meio a meio. As mudanças drásticas nos padrões, logo após o evento, Levaram os cientistas a determinar que a resposta emocional coletiva da comoção Foi suficiente para ser medida no campo magnético da Terra. Todos esses estudos apontam para evidências significativas De que meditações em grupo do tamanho certo, Com meditadores qualificados que mudam as próprias emoções e energia, Podem influenciar e criar efeitos mensuráveis E não localizados sobre a paz e a coerência global. Se esses projetos de reuniões pela paz são uma força de coerência em toda a sociedade, Haveria forças antitéticas trabalhando contra os seres humanos para produzir incoerência? O relacionamento da Terra com ciclos solares À medida que a Terra gira todos os dias em torno do seu eixo, A cada manhã o Sol traz luz para a escuridão, Calor e conforto para o frio da noite, Fotossíntese para as plantas e segurança para os seres humanos. Por isso, já em 14.000 a.C., A adoração ao Sol era esboçada em lâminas de pedra e parede de cavernas. Inúmeras mitologias, do Antigo Egito e Mesopotâmia, Dos maias, aztecas, aborígenes australianos, Para citar apenas algumas, Exaltaram o Sol como digno de adoração, Bem como fonte de esclarecimento, iluminação e sabedoria. Independentemente da localização, A maioria das culturas reconheceu o Sol Como o principal controlador de toda a vida na Terra, Porque sem ele, a vida aqui não poderia existir. Os humanos são em larga medida seres eletromagnéticos, Entidades que enviam e recebem mensagens via energias vibracionais constantemente, Cujo corpo é composto de luz e informação organizadas gravitacionalmente. De fato, todo material deste mundo tridimensional É luz e informação organizadas gravitacionalmente. Somos seres eletromagnéticos individuais, Bem como pequenos elos na cadeia de um mundo eletromagnético, Cujas partes individuais não podem ser separadas do todo. Em grande escala, é impossível negar a interconectividade entre a energia do Sol, A energia da Terra e a energia de todas as espécies vivas. Em um micronível, você só precisa observar o ciclo de vida de uma fruta ou vegetal Para entender a interdependência. O vegetal ou fruta começa como uma semente. Quando condições ambientais, como água, temperatura, solo rico em nutrientes e fotossíntese, Conspiram, permitem que a semente se germine. Com o tempo broto da semente, se torna parte de um ecossistema, Bem como fonte de sustento e alimento para várias formas de vida. Essa cadeia complexa e o delicado equilíbrio de eventos Começam pela singular localização da Terra no sistema solar. A Terra situa-se na chamada Zona Habitável Circunstelar, Uma faixa de distância orbital em torno de uma estrela Na qual o planeta pode manter água na forma líquida. Embora o Sol esteja a quase 150 milhões de quilômetros de distância, Quando se torna ativo, tem consequências significativas para a vida na Terra, Porque Terra e Sol se relacionam por campos eletromagnéticos. O objetivo do campo eletromagnético da Terra É protegê-la dos efeitos nocivos da radiação solar, das manchas solares, Raios cósmicos e outras formas de clima espacial. Embora não sejam totalmente compreendidas, As manchas solares são áreas relativamente escuras e frias do sal, Causadas por interações dentro do seu campo magnético. Podem ter até 51 mil quilômetros de diâmetro. Você pode pensar em manchas solares com uma tampa Em uma garrafa de líquido com gás. Se você agitar a garrafa e remover a tampa, Ela produzirá uma grande liberação de fótons, luz e outras formas de radiação de alta frequência. Sem a proteção e isolamento dos campos eletromagnéticos da Terra, A vida como a conhecemos não poderia existir, Pois seríamos constantemente pompadeados por o fluxo de partículas mortais. Por exemplo, Quando ocorrem explosões solares, O campo eletromagnético da Terra Protege o planeta, Desviando trilhões de toneladas de emissões fotônicas, Chamadas de ejeção coronal em massa. As ejeções coronais em massa São enormes explosões de plasma E os campos magnéticos da coroa solar Que podem se projetar por milhões de quilômetros no espaço. Seus efeitos Tentem atingir a Terra cerca de 24 a 36 horas após a ocorrência. As ejeções comprimem o campo da Terra Aquecendo seu núcleo de ferro. Quando o núcleo é alterado, Altera o campo eletromagnético do planeta. As ejeções fazem parte dos ciclos solares Que ocorrem aproximadamente a cada 11 anos, Com potencial para perturbar todos os organismos vivos da Terra. Os registros dos ciclos solares Teve início em 1755. Em 1915, um garoto russo de 18 anos Chamado Alexander Krzyzewski Levou a compreensão da humanidade sobre o Sol E sua relação com a Terra a outro nível Ao passar o verão observando o Sol. Naquele verão, o garoto começou a conjeturar Que períodos de atividade solar Poderiam ter efeitos no mundo orgânico. Um ano depois, foi recrutado na Primeira Guerra Mundial. Quando não estava lutando pela Rússia Seguia na observação do Sol. O garoto notou Que as batalhas tendiam a aumentar ou diminuir Conforme a força das explosões solares. Mais tarde, compilou a história de 72 países De 1749 a 1926 Comparando o número atual De eventos políticos e sociais importantes Início de guerras, revoluções, surto de doenças e violência Com o aumento da atividade solar Demonstrando uma correlação Entre a atividade solar E a excitabilidade humana. É interessante que a atividade solar Também foi associada ao florescimento humano Incluindo inovações em arquitetura, ciência, artes E mudanças sociais. Todo ponto onde a linha vermelha sobe no gráfico Representa uma erupção solar O mancha solar ocorridas entre 1750 e 1922 As linhas azuis representam os eventos históricos importantes Ocorridos no mesmo período O garoto, por fim, determinou Que 80% dos eventos mais significativos dos países examinados Ocorreram durante eventos solares E períodos de atividades geomagnéticas A liberação de energia solar carregada de informações Parece em perfeita coerência Com as atividades, a energia e a consciência do nosso planeta No momento da redação desse texto Em 2017, estamos no meio de um ciclo solar muito ativo Na última década, muito se falou sobre como a energia solar Afeta o planeta e toda a vida que o habita Em 2012, os pessimistas pensaram que o fim do calendário maia Correlacionado ao solistício de dezembro Significava que o fim do mundo estava próximo Os astrólogos atuais falam sobre a era de aquário Uma era astrológica consiste em cerca de 2150 anos Correspondentes ao período para o equinócio vernal Passar de uma constelação do zodíaco para o próximo Como início de uma nova consciência para a humanidade Astrônomos e cosmologistas falam sobre alinhamento galáctico Evento astrônomo Que ocorre a cada 12.960 anos Quando o sol se alinha ao centro da via láctea Independentemente daquilo em que você acredita Todas essas ocorrências apontam Para ciclos solares que aumentam a energia do sol Que chega à terra Como são seres eletromagnéticos Conectados à terra por campos eletromagnéticos E protegidos do sol por campos eletromagnéticos O aumento da energia solar Vai modificar tanto a energia da terra Quanto a nossa energia pessoal E isso significa Que essa nova energia tem o potencial De influenciar os seres humanos De maneira positiva ou negativa Dependendo da energia individual Por exemplo Se você está sentindo separação Vivendo por emoções de sobrevivência E escravizado pelos hormônios e substâncias químicas do estresse Seu cérebro e coração Serão acionados de maneira incoerente E isso vai causar divisão e desequilíbrio Em sua energia e consciência E um aumento de energia solar Vai intensificar esse estado de ser Portanto Se você está vivendo em incoerência Essa incoerência será amplificada Da mesma forma Se você estiver vivendo em um alinhamento coerente De cabeça e do coração Trabalhando todos os dias em suas meditações Para se conectar ao campo unificado E para superar crenças e atitudes limitadas Será impulsionado ainda mais em direção à verdade E a compreensão de quem é E de qual é o seu propósito Em suma Estamos no meio de uma iniciação E será necessária uma tremenda dose de vontade Percepção e consciência Para manter o foco Afim de não sucumbir a essas energias excitáveis Se conseguimos manter o foco Em vez de sermos vítimas da incerteza Poderemos transmutar Essa energia Em maiores graus de ordem, coerência E até de paz Tanto pessoal Quanto global Nos termos mais simples Essa energia Endossará A quem você está sendo Isto é Como está pensando E sentindo Ressonância Schueman Em 1952 O físico e professor alemão W.O. Schueman Levantou a hipótese De que havia ondas eletromagnéticas Mensuráveis na atmosfera Na gravidade Ou espaço entre a superfície da Terra E a ionosfera De acordo com a NASA A ionosfera É uma camada abundante de elétrons Átomos ionizados E moléculas Que se estende A partir de uns 50 quilômetros Acima da superfície da Terra Até o limite do espaço Cerca de 900 quilômetros acima Essa região dinâmica Cresce e encolhe E se divide em sub-regiões Com base nas condições solares E é um elo crítico Na cadeia de interações Sol-Terra É essa estação de energia celestial Que possibilita As comunicações por rádio Em 1954 Schueman E H.L. Conin Confirmaram a hipótese de Schueman Detectando ressonâncias Na frequência principal De 7,83 hertz Assim, a ressonância Schueman Foi estabelecida Medindo-se a ressonância Eletromagnéticas globais Geradas e provocadas Por sobrecargas atmosféricas Na ionosfera Você pode pensar Nessa frequência Como uma diaspasão Da vida Em outras palavras Como uma frequência De fundo Que influencia O circuito biológico Do cérebro dos mamíferos O cérebro subconsciente Abaixo do neocótex Que também é o lar Do sistema nervoso autônomo A frequência Schueman Afeta o equilíbrio A saúde e a natureza De nosso corpo mamífero De fato A ausência Da ressonância Schueman Pode causar Sérios problemas De saúde mental E física No corpo humano E isso foi demonstrado Pela pesquisa Do cientista alemão Rudolf Weaver Do estudo Max Blank Da fisiologia Comportamental Eali Adak Alemanha No estudo Ele manteve voluntários Jovens e saudáveis Por quatro semanas Em bancas subterrâneos Emeticamente fechados Que filtravam A frequência Schueman Ao longo Das quatro semanas O ritmo circadiano Dos alunos Foi alterado Provocando Sofrimento emocional E enxaquecas Quando Weaver Introduziu a frequência Schueman De volta Nos bunkers Após apenas Uma breve exposição A 7,83 Hertz A saúde Dos voluntários Voltou Ao normal Até onde sabemos O campo eletromagnético Da Terra Tem protegido E sustentado Todas as coisas Vivas Com essa Compulsão Da frequência Natural De 7,83 Hertz Você pode pensar Na ressonância Schueman Como um batimento Cardíaco Da Terra Os antigos Rishis Indianos Se referiam a isso Como Om A encarnação Do som Puro Por coincidência Ou não 7,83 Hertz Também é uma Frequência Muito poderosa Usada No arrastamento Das ondas Cerebrais Pois essa Associada A baixos níveis De alfa E a faixa Superior Dos estados De onda Theta É essa Faixa de ondas Cerebrais Que nos permite Além da mente Analítica E entrar No subconsciente Assim Essa frequência Também tem sido Associada A altos níveis De Sugestionabilidade Meditação Aumento Dos níveis Do hormônio Do crescimento E do fluxo Sanguíneo Cerebral Parece Então Que a frequência Da Terra E a frequência Do cérebro Tem ressonâncias Muito semelhantes E que o sistema Nervoso Pode ser Influenciado Pelo campo Eletromagnético Da Terra Talvez Seja por isso Que sair Da cidade E fazer contato Com a natureza Muitas vezes Proporciona Um efeito Tão calmante O conceito De emergência Em 1996 Em 1996 Pesquisadores Do Instituto Hard Math Descobriram Que quando o coração De indivíduo Está em estado De coerência Ou ritmo Harmonioso Irradia um sinal Elétrico Magnético Mais coerente Para o ambiente E esse sinal Pode ser detectado Pelo sistema nervoso De outras pessoas Assim como por animais Como você já sabe O coração gera O campo magnético Mais forte Do campo Do corpo Que pode ser medido A vários metros De distância E isso proporciona Uma explicação Crível Para o fato De Quando alguém Entra em uma sala Você conseguir sentir Ou captar O humor Ou estado emocional Do indivíduo Independentemente De sua linguagem Corporal Do ponto de vista Puramente científico Podemos então Perguntar Se esse fenômeno Funciona em nível Individual Pode funcionar Em nível global Em 2008 Mais de uma década Depois O Hard Math Instituto Lançou O Global Coerência Intiativa Iniciativa De coerência Global O GCI Um esforço Internacional Baseado Na ciência Para ajudar A ativar O coração Da humanidade A promover A paz A harmonia E uma mudança Na consciência Global A GCI Todos os seres Todos os seres humanos Influenciam O campo Eletromagnético De informações Vitais Da Terra 7 A consciência Humana Coletiva Na qual um grupo Número Amor 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 E paz Podem gerar Um ambiente De campo Mais coerente Que pode Beneficiar Outras Pessoas E ajudar A compensar A discórdia E a coerência Planetárias Atuais Como o ritmo Cardíaco E as frequências Cerebais Humanas Bem como Os sistemas Cardiovascular E o nervoso Autônomo Sobrepõem Ao campo Da ressonância Da Terra Os cientistas Da GCI Sugerem Que fazemos Parte de um ciclo De feedback Biológico No qual Não apenas Recebemos Informações Biológicas Relevantes Do campo Mas também Alimentamos Esse campo Com informações Em outras palavras Os pensamentos Consciência E as emoções Energia Humanos Interagem Com E codificam Informações No campo Magnético Da Terra E essas informações São distribuídas Em ondas Portadoras Sinal No qual As informações São gravadas Ou carregadas Ao redor Do globo Para aprofundar A pesquisa E testar A hipótese Usando Sensores De uma Última Geração Localizados Em vários Pontos Do mundo O Redmuth Instituto Criou O Global Coerência Monitor System GCMS Sistema De monitoramento De coerência Global Para observar Mudanças No campo Magnético Da Terra Projetado Para medir A coerência Global O GCMS Usa Um sistema De magnetômetros Altamente Sensíveis Para medir Continuamente Sinais Magnéticos Que ocorrem Na mesma Faixa Nas frequências Fisiológicas Humanas Incluindo Cérebro E Sistema Cardiovascular E o que A pesquisa Sugere Por que Estão Fazendo Isso E o que A pesquisa Sugere Se você Pode criar Intencionalmente O campo Eletromagnético Coerente Ao redor Do corpo E está Relacionado Ou conectado A alguém Que também Está Intencionalmente Criando o campo Eletromagnético Ao redor Do corpo As ondas Desse campo Compartilhado Começam A se Sincronizar De maneira Não localizada A medida Que as ondas De ambos São sincronizadas Geram Ondas Maiores E campos Magnéticos Mais fortes Ao seu redor Conectando Ao campo Eletromagnético Da Terra Com o campo De influência Aumentado Se pudéssemos Criar Uma comunidade De pessoas Espalhadas Por todo o mundo Com cada um Intencionalmente Elevando A energia De seu campo Pessoal Em direção A paz Maior Não seria Possível Essa comunidade Começar a produzir Um efeito Global No campo Eletromagnético Da Terra Essa comunidade Intencional Poderia criar Coerência Onde há incoerência E ordem Onde tenha havido Desordem As evidências Dos estudos De reuniões Pela paz Sugerem Que nossos Pensamentos E sentimentos Têm um efeito Mensurável Em todos os sistemas Vivos Você pode ter ouvido Falar nisso Como conceito De emergência Visualize A sincronicidade De um cadume De peixes Ou um bando De pássaros Voando em uníssono Em que todas As criaturas Parecem operar A partir De uma Somente Conectadas Por um campo Invisível De energia De modo Não localizado A singularidade Desses fenômenos É que não são De cima Para baixo Nem há um líder São fenômenos De baixo Para cima Todos lideram Porque agem Como uma mente Única Quando uma Comunidade global Se reúne Em nome da paz Do amor E da coerência De acordo Com a emergência Devemos Ser capazes De produzir Um efeito No campo Eletromagnético Da terra Bem como No campo Um dos outros Imagine então Como seria Se todos nós Comportássemos Vivêssemos Prosperássemos E operássemos Como um só Se entendêssemos Que somos Uma só mente Um organismo Conectado E unido Pela consciência Entenderíamos Que ferir Que ferir O outro Ou afetar O outro De qualquer Maneira É fazer A mesma Coisa Conosco Esse nosso Esse novo Paradigma De pensamento Seria o maior Salto Evolutivo E cérebro E cérebro Para criar Para criar Algum tipo De efeito No campo Da terra Que por sua vez Pode influenciar O campo De outro Indivíduo Como atendemos No capítulo 4 Enquanto o cérebro Naturalmente É o centro Da consciência E da percepção O coração Centro da unidade Da totalidade E da nossa conexão Com o campo Unificado Tem um cérebro O próprio Quando as pessoas Conseguem regular Seus estados Internos De cuidado Bondade Paz Amor E gratidão Apreciação E reconhecimento À medida que o coração Se torna mais Coerente E equilibrado Envia um sinal Muito forte Ao cérebro Fazendo com que Este Fique mais Coerente E equilibrado Isso ocorre Porque o coração E cérebro Mantém uma Comunicação Contínua Da mesma forma Quando alguém Vai além Da associação Com seu corpo Ambiente E tempo E retirar A atenção Da maneira Dos objetos Torna-se Corpo nenhum Pessoa nenhuma Coisa nenhuma Em lugar nenhum Em tempo nenhum Como você bem sabe A essa altura Quando as pessoas Superam a si mesmas E coloca a consciência No mundo Imaterial Da energia Conecto-se Conecto-se Ao campo Unificado Lugar Onde não há Mais separação Entre qualquer corpo Qualquer pessoa Qualquer coisa Qualquer lugar E qualquer tempo E isso faz Com que se unifique Com a consciência De todo o corpo Toda pessoa Toda coisa Todo lugar E todo o tempo Como consciência Entre no campo Quântico De energia E informação Lugar onde A consciência E a energia Pode influenciar O mundo material De forma Não localizada O efeito colateral Desse processo Produz mais Coerência No cérebro E na energia De modo Que nossa biologia Fica mais íntegra Em nossa pesquisa Descobrimos Que quando o cérebro Fica mais coerente Afeta o sistema nervoso Autônomo E o coração O coração Conectado Com o campo Unificado Age como Um catalisador Para amplificar O processo De coerência Cerebral Como o coração Envia mais informações Ao cérebro Do que o cérebro Envia ao coração Quanto mais coerência Você optém Por meio Das emoções Elevadas Do coração Mais o cérebro E o coração Se sincronizam A sincronização Produz efeitos Mensuráveis Não apenas Dentro do corpo Mas também No campo Eletromagnético Ao redor do corpo Quanto maior O campo Que produzimos Ao redor do corpo Mais podemos Afetar Outras pessoas De maneira Não local Como sabemos Disso? Porque vimos Acontecer Repetidamente Nas meditações De VFC De nossos alunos Evidências Da influência Do campo Eletromagnético Eletromagnético Do coração No campo De um coração Ou do coração Também Podem ser Vistas Em um estudo Do Hair Math No qual Quarenta participantes Foram divididos Em grupos De quatro Em torno De dez Mesas De cartas Embora o ritmo Embora o ritmo Cardíaco Dos quatro Participantes Da mesa Fosse medido Apenas três Eram treinados Para elevar As emoções Por meio Das técnicas Do Hair Math Quando os três Quando os três Participantes Treinados Aumentaram Sua energia E enviaram Sentimentos Positivos Ao participante Não treinado Este também Entrou Em estados Mais elevados De coerência Os outros Autores Do estudo Concluíram Foram encontradas Evidências De sincronização De coração Para coração Entre os indivíduos O que dá crédito A possibilidade Da biocomunicação De coração Para coração A chave Do processo De coerência É ir além Da mente Analítica Sabemos disso Pelas várias Várias análises Das imagens Cerebrais Dos nossos alunos A participação Deles Também demonstrou Que Com prática Suficiente A coerência Pode ser alcançada Em um período Relativamente curto Quando o cérebro Pensante Fica quieto E entra nos estados De ondas Alfa Ou Deta E isso abre a porta Entre a mente Consciente E a subconsciente O sistema Nervoso Autônomo Fica mais receptivo A informação Ao elevar Nossa energia Com sentimentos De emoções elevadas Nos tornamos Menos matéria E mais energia Menos partícula E mais onda Quanto maior O campo Que conseguimos criar Com essas energias Como energia Percepção E consciência Mais podemos influenciar Os outros de maneira Os outros de maneira Não local Quanto mais energia Você consegue criar Com as emoções elevadas Do coração Mais se conectará Ao campo unificado O que significa Que experimentará Mais totalidade Conexão E unidade Mas Você não pode Você não pode Cementar A conexão Quando está Incoerente Se sentindo Separado Ou vivendo Pelos hormônios Do estresse Quando as substâncias Químicas Liberadas Pelo estresse Incitam o cérebro Nos sentimos Desconectados Do campo Unificado E tendemos A fazer escolhas Menos evoluídas Sabemos Sem dúvida Que as emoções De competitividade Medo Raiva Indignidade Culpa E vergonha Nos mantém Separados Uns dos outros Porque produzem Frequências Mais lentas E mais baixas Do que Emoções elevadas Como amor Gratidão Carinho E bondade Que produzem Frequências Mais altas E mais rápidas Também sabemos Que quanto mais Rápida a frequência Mais energia Presente E isso nos levou A fazer Várias perguntas E se nos reuníssemos Várias centenas De pessoas Em uma sala As orientássemos A abrir o coração A gerar Estados energéticos Elevados E depois Lhe permitíssemos Para Pedíssemos Para enviar A intenção Para o bem Maior De um grupo Selecionado De pessoas Reunidas Na mesma sala O que aconteceria Se o campo Super eletromagnético Ao redor do corpo De cada pessoa Se fundisse Com o campo Da pessoa Sentada Ao seu lado Esses estados Emocionais Elevados Poderiam começar A produzir Uma mudança De energia Na sala Seria possível Que todos Experimentassem Emoções E energia Elevadas E pudessem Começar A criar Coerência Dentro De uma Comunidade Construção De um campo Coerente Coletivo No ano No ano De 2013 Estabelecemos Uma parceria Com os amigos Do Air Month Instituto Para aprofundar Nossa pesquisa Desde que começamos A meditar Os estados Fisiológicos De nossos alunos Examinamos Milhares De cérebros E corações Resultando Em uma quantidade Significativa De informações Ficamos Impressionados E intrigados Com alguns Dados Que coletamos Quando pessoas Comuns Começam A fazer O incomum Ao longo Dessa jornada Em colaboração Com o Hair Month Vimos Meditações Incríveis Em nossos Alunos Fizemos Meditações Igualmente Surpreendentes Da energia Coletiva Nas salas Onde os alunos Se reuniram Meditações Que mostram Aumentos Consistentes E diários De energia Usando O sofisticado Sensor russo Chamado Sputnik Como emoções Elevadas Relacionadas A atividade Do sistema Nervoso Autônomo Produzem Campos Eletromagnéticos O aumento Dessas emoções Resulta Em alterações Na micro Circulação Sanguínea Transpiração E outras Funções Do corpo Por ser muito Sensível O Sputnik Pode quantificar Flutuações Ambientais Medindo mudanças Paramétricas Umidade Relativa Temperatura Do ar Campos Eletromagnéticos E muito mais Nessas meditações Em nossas oficinas Você pode ver Uma tendência De aumento Na energia Coletiva Da sala A primeira linha Em vermelho É o valor Basal Da energia Da sala Antes do início Do evento Ao observar As linhas Vermelho Azul Verde E por fim Marrom Cada cor Representa Um dia Diferente Você pode ver Que a energia Aumenta Constantemente A cada dia Nos gráficos 11C E 11D A escala De cores É a mesma Mas reflete Intervalos Específicos Durante as meditações Matinais De cada dia E representa A melhora Do desempenho Dos alunos Em aumentar A energia Da sala Criando mais Coerência Unificada As leituras Do Sputnik Demonstram Que a energia Coletiva Criada Pelos alunos Do primeiro Ao último Dia De oficina Aumenta De modo Constante Dentro Dessa tendência Descobrimos Que a maioria Dos grupos É extremamente Focada E que a energia Aumenta Todos os dias Cerca de um quarto Do tempo A energia Permanece Relativamente Igual Nos primeiros Um ou dois Dias Mas A seguir Aumenta De modo Significativo Acreditamos Que isso Ocorre Porque no primeiro E segundo Dia Os alunos Trabalham Para quebrar Os laços Emocionais Energéticos Que os mantêm Conectados A realidade Presente Passado Portanto Nesse período Utiliza o campo Unificado Para conseguir Os campos Para construir Os campos Eletromagnéticos Pessoais Essa retirada De energia Do campo Unificado Tende a causar A queda Da energia Coletiva Na sala Porém De energia Como resultado De nossos De nossos alunos Prenatural Isso Com uma pequena Amostra Aleatória De cerca De 50 A 75 Pessoas Conectamos Monitores De VFC No peito Destas E as colocamos Na primeira fila Da sala Para 3 meditações Ao longo De 24 horas Como a VFC Não só fornece Informações Sobre a coerência Do coração Mas também Sobre o cérebro E as emoções Queríamos medir A VFC Dos indivíduos Durante 24 horas Para iniciar A meditação Todos na sala Colocam a atenção No centro do coração E começam a respirar Lenta E profundamente Por esse centro Como você aprendeu No capítulo 7 Depois Cultiva e sustenta Uma emoção elevada Por 2 a 3 minutos Ampliando os campos Eletromagnéticos Do coração E passando De um estado De egoísmo Para um estado De altruísmo Então Pedimos ao grupo De 550 A 1.500 Alunos Para transmitir A energia De suas emoções Elevadas Para além do corpo Para o espaço Da sala Inteira A seguir Pedimos que coloque O pensamento Intencional Dessa frequência No bem maior Dos alunos Sentados Na frente Da sala Que use os monitores De VFC Que suas vidas Sejam enriquecidas Que seus corpos Sejam curados E que experiências Místicas Os encontrem Nosso objetivo Era medir A energia coletiva Na sala E seu potencial E seu potencial Efeito Não local Nas pessoas Que usavam Os monitores De VFC Como cada coração Entrou Em coerência Exatamente No mesmo momento Na mesma meditação No mesmo dia Não foi uma ocorrência Isolada Encontramos resultados Constantes Em nossos eventos O que isso Significa Nossos dados Sustentam A crença Da EarthMuff Global Coerência Initiative De que existe Um campo invisível Pelo qual Informações São comunicadas Esse campo Liga Influencia Todos os sistemas Vivos Bem como A consciência Humana Coletiva Por causa Deste campo As informações São comunicadas Entre pessoas De maneira Não local Em nível Subconsciente Por meio Do sistema Nervoso Autônomo Em outras Palavras Estamos Vinculados E conectados Por um campo De energia Invisível E esse campo Energético Pode afetar O comportamento Estados emocionais E pensamentos Conscientes E inconscientes De todo O mundo Como toda Frequência Transporta Informações Os campos Magnéticos Produzidos No coração Dos alunos Atuavam Como ondas Portadoras De informação Se em nossas Oficinas Podemos produzir Efeitos Não locais Sobre os outros Será que emoções Elevadas E centradas No coração Poderiam Produzir Efeitos Não locais Sobre filhos Parceiros Parceiros Colegas Do trabalho Ou qualquer Pessoa Com quem Tenhamos Um relacionamento Ou uma conexão Se você Observar A figura 13.3 Verá 17 pessoas Entrando em Coerência Cardíaca Exatamente No mesmo Horário No mesmo Dia Durante a Mesma Meditação Todos os Alunos Que entraram Em coerência Cardíaca Foram Arrastados Pela Energia Dos Outros Os que Enviaram A energia Adotaram A intenção Pelo bem Maior Daqueles Que usavam Os monitores De frequência Cardíaca Os resultados Mostram Que quando Deixamos De nos Atrapalhar Podemos Tornar Uma Somente E nos Conectar Uns Com os Outros De maneira Não local Através Dessa Conexão Podemos Influenciar O sistema Nervoso Autônomo De outras Pessoas Para que Se sintam Mais equilibradas Coerentes E completas Imagine O que Poderia Acontecer Se milhares De pessoas Fizessem A mesma Coisa Em favor Do mundo Inteiro Logo Após Esses Eventos De meditação Nossos Alunos Começaram A mandar E-mails Perguntando Se Já que Mostramos Que de fato Poderíamos Criar Uma mudança Mensurável Na energia De uma Sala Onde se Reuniram De 550 A 1,5 Mil Pessoas Poderíamos Produzir O mesmo Efeito Em escala Global Assim Foram Os nossos Alunos Que pediram Para organizarmos Uma meditação Global Dando à luz O projeto Coerência Transmitimos O primeiro Projeto Coerência Pelo Facebook Em novembro De 2015 Com mais De 6 mil Pessoas De todo O mundo Se reunindo Online Para criar Coletivamente Um mundo Mais amoroso E pacífico Em nossa Segunda Meditação Mais de 36 mil Espectadores Online Participaram Em nossa Terceira Meditação Global Foram mais De 43 mil Unindo Forças Nossa Intenção É continuar Organizando Eventos Do projeto Coerência Criando Uma Influência Radiante De paz E amor Sobre o planeta Mais forte A cada ocasião Com o tempo Esperamos Medir Esses Efeitos Meditação Do projeto Coerência Comece Reconhecendo O seu centro Do coração Com foco E consciência Prenda-se A esse centro Abra o foco E comece A perceber O espaço Que ocupa No espaço Bem como O espaço Ao redor Do espaço Que seu coração Ocupa No espaço Então Mova-se Como pensamento E ter consciência Eleve a frequência Eleve a frequência Da terra Como pensamento E transmita Essa energia Para além Do seu corpo Para o espaço E radie seu amor Para a terra Fim do capítulo 13 Do livro Como se tornar Sobrenatural Capítulo 14 Estudos de caso Pode acontecer com você Neste último grupo De estudos de casos Sobrenaturais Perceba que nenhuma Das pessoas Tentou fazer Alguma coisa Acontecer Simplesmente Tinha uma intenção E ao mesmo tempo Deixar o resultado A cargo De algo maior Quando atingiram Aquele momento Seja uma cura Seja uma experiência Mística A personalidade Delas Não estava criando A experiência Algo maior Agiu através Delas E fez por elas Essas pessoas Se tornaram Conectadas Ao campo Unificado E foi a interação Com essa inteligência Que as moveu De alguma maneira Como já sabe Depois de tudo Que você leu Neste livro Essa inteligência Também vive Dentro de você Divino Está me ouvindo? Em 2014 Stacy Começou a sentir Fortes dores de cabeça Ela trabalhou Durante 25 anos Na área da saúde Como enfermeira Registrada E acupunturista Sempre manteve Um estilo de vida Saudável E raramente Tomava remédios O aparecimento Repentino De dores de cabeça Tão insuportáveis Que quase provocaram Desmaio Foi alarmante Depois de um ano Deitando diversas Terapias alternativas Enfim Foi a um médico Que pediu Uma tomografia Computadorizada O diagnóstico Foi uma meningioma Tumor benigno Que envolve Determinado Tecido nervoso Dos nervos espinhais O de Stacy Estava em cima Ou perto Do oitavo Nervo craniano E começou A obstruir O nervo acústico E criar mudanças Significativas Nas funções Neurológicas O nervo acústico Tem dois ramos Um para a audição E outro Para o equilíbrio Por isso Além da dor Que não passava A perda de audição Ela sentia náusea E tontura À medida Que crescia A lesão Também começou A pressionar Outro nervo Craniano Que passava Pelo rosto E se prolongava Até o ombro Resultando Em diagnóstico De ombro Do arremassador Logo Ela também Sentia dor Nos olhos Segundo o médico A única solução Era uma Craniotomia Que basicamente Consistia Em perfurar Um grande orifício Na parte posterior Da cabeça Para a remoção Do tumor Stacy Não queria Seguir esse caminho Por isso Continuou tentando Outras modalidades De cura Na época Em que participou Da primeira oficina De fim de semana Em Seattle Em 2015 Ela estimava A perda De 70% Da audição No ouvido Esquerdo No outono De 2016 Participou Da primeira Oficina avançada Em Cancun Onde sentia Uma entrega Em nível Totalmente novo No inverno De 2017 Participou De outra Oficina avançada Em Tampa Na quinta Na quinta-feira Ela chegou Com uma dor De ouvido Muito intensa Que piorou Ainda mais No dia seguinte Stacy Disse ter a sensação De que o ouvido Estava se fechando No fim Daquele dia Depois Da meditação Da benção Dos centros De energia A dor Do ouvido Curiosamente Sumiu Então No domingo De manhã Durante a meditação Da glândula pineal Stacy perdeu a noção De tempo E espaço Senti quase Como se fosse Cair da cadeira Disse ela Naquele momento O clarão incrível Engoliu o lado Esquerdo Da minha cabeça Imagine juntar Mil diamantes E lançar Uma luz Sobre eles Não chega nem Perto daquele brilho Então Bum O corpo De Stacy Se projetou Para cima E uma luz Branca Azulada Diferente De tudo Que ela já tinha Visto Experimentado Entrou em seu ouvido Foi a sensação Mais divina E amorosa Que já tive Relatou ela Foi como se a mão De Deus Me acariciasse Com graça Foi tão poderoso E incrível Que me esforço Para colocar em palavras Mas Toda vez que penso nisso Ainda choro Primeiro Os seios da face Ficaram limpos Depois Depois Estou do lado esquerdo Da cabeça Depois O ombro esquerdo Relaxou E se soltou Finalmente Pela primeira vez Em três anos Ela conseguiu escutar Pelo ouvido esquerdo Fiquei ali sentada Da minha cabeça Dos pés Começou a funcionar Começou a funcionar Embora pudesse ouvir Ela começou a duvidar Do que acabara de acontecer Talvez o ouvido Não estivesse totalmente curado Talvez o do muro ainda Estivesse presente Ou talvez Ela nem fosse digna De ser curar Mas teve esse pensamento A energia e a luz Apareceram à sua frente Mas a energia Era diferente Era vermelha Como o coração E azul Como a energia E era Tidimensional Lembrou o Stacy Tinha mais ou menos Meio metro Estava na minha frente E deslizava Quase como uma cobra Tudo acontecia Enquanto eu mantinha Os olhos fechados Era multidimensional Bonito Louco Lindo Fractal E venho na direção Do meu rosto Era quase Como se a energia Quisesse dizer Você tem dúvidas? Vamos lhe mostrar A energia Se arremessou Para dentro Do meu coração Meu peito Se abriu Reconstei Na cadeira Meus braços Se abriram Eu não sabia Que era a energia De tudo A energia Do Chi Do Espírito Do Divino Do Universo Ela concluiu A vida agora É diferente Para começar Minha audição Está perfeita Mas é mais Do que isso É difícil Explicar Com palavras Mas sei que Aconteça O que acontecer Eu vou Ficar bem A vida Nunca mais Será a mesma Porque sei Que por trás De tudo Está o Espírito Querendo ser Ouvido E curado Janete Ela descreveu Tal luz Como um amor Mais puro Mais intenso E perfeito Que já havia Experimentado Nos 25 anos Seguinte Janete Orou Meditou E fez tudo O que pôde Para tentar repetir A experiência Transcendental Na primavera De 2015 Janete Participou De uma oficina Avançada Em Carefree Arizona Estava em profunda Depressão E exaustão E capaz De encontrar Soluções Para os problemas Da vida Mas Determinada A ter uma cura Ou algum progresso Acima de tudo Estava animada Por estar Com mais De 500 Pessoas Unidas Na crença De que eram Maiores Do que seus Corpos físicos Durante a oficina Janete Procurou Um místico Com um nível De intensidade Maior Do que a depressão Na meditação Da pineal Sentada Na posição De lótus Ela repousou A intenção Amorosa No espaço Da glândula De repente A glândula Se ativou E uma luz Branca E brilhante Que vinha De dentro De sua cabeça Iluminou A pineal Era A mesma luz Que ela experimentava Há 25 anos Atrás A luz Entrou No espaço Da minha glândula Pineal E iluminou Todos os critais Da pequena gravidade Dessa glândula Minúscula Explicou ela Mais tarde A luz Iluminou Todo o meu ser Até o nível Celular Minha coluna Então Se endireitou Minha cabeça Se inclinou Para trás E eu apenas Aceitei Deixei tudo Acontecer Estava Estava Ao mesmo tempo Em êxtase Felicidade Gratidão E amor Em seguida Um triângulo Invertido De luz Desceu Pelo topo De sua cabeça Ela sabia Que o triângulo Era a presença De uma inteligência De uma inteligência Amorosa A ponta Do triângulo Invertido Se uniu Ao topo Da glândula Pineal Criando Uma forma Geométrica Dupla A intensa A intensa Frequência De luz Coerente Transmitia Uma mensagem Para Janete A luz Disse Várias Vezes Você é Minha Você é Minha O que Janete Interpretou Como eu te amo Mais do que Qualquer coisa No mundo Por favor Entre e assuma O controle De minha vida Respondeu Janete E ao se render Começou a experimentar Um download De informações Que chegavam Pelo topo Da cabeça Suba Forma De luz Brilhante A luz Era entremeada De fios Que pareciam Pérolas Luminosas Azul Cobalto A luz Se moveu Lentamente E desceu Por todo o corpo A energia Era resultado De um campo De touro reverso O campo Que se move Em direção Oposta Ao campo Ascendente Criado Durante a respiração E era a energia Do campo Unificado Além do espectro De luz Visível E além Dos sentidos A experiência Interior Foi tão real Que reprogramou O cérebro E enviou Um novo Sinal energético Emocional Ao corpo Em um instante O passado De Janete Foi removido O download Da frequência De coerência E totalidade Deu ao corpo Um upgrade Biológico Quando ela saiu Da oficina A depressão E a exaustão Haviam desaparecido Completamente Essa experiência Estática Disse ela Mudou minha vida Para sempre Conectados Além do tempo E do espaço Pelo amor Durante uma meditação Do projeto Coerência Transmitida De Leic Guarda Itália Participantes De todo o mundo Se juntar A nós Na crença De que somos Mais que matéria Corpos e partículas E que a consciência Influencia a matéria E o mundo Durante a meditação Sasha estava em Nova Jersey Visualizando Trazer a terra Para seu coração Quando fomos Para o coração Senti todos aqueles Ramos e folhas Brotando no centro Do meu coração E do corpo Disse ela Havia galhos Folhas e flores Saindo dos meus braços Desde dedos E orelhas Bem como flores Brancas Por todo o meu rosto Eu literalmente Me tornei A superfície Do jardim Na terra Assim que a meditação Terminou Sasha olhou Para o telefone E viu que sua melhor amiga Reiter Havia mandado Uma foto de Irlanda Enquanto fazíamos A meditação Reiter caminhava Por um jardim Por acaso Olhou para baixo E viu o musgo Crescendo em uma pedra Em formato de coração Reiter Tirou uma foto Do musgo Com o celular E enviou Para a chácia Com uma mensagem Que dizia Vi isso E tive uma sensação Muito forte Da sua presença Amo você Dona Ajuda Espíritos Na travessia Quando Dona Participou Da sua primeira oficina De fim de semana Em 2014 Em Long Beach Califórnia Não se considerava Uma meditadora Havia meditado Algumas poucas vezes Antes Redatura técnica Tinha uma mente Muito analítica Mas essa Era a beleza Do seu trabalho Quando você Não tem expectativas Geralmente fica mais aberto Para ir aonde quer Que a experiência O leve Então Ela foi totalmente Surpreendida Quando em algum momento De uma das meditações Daquele fim de semana Saiu da consciência Cotidiana E se viu cercada Por centenas de seres Interdimensionais Eles não eram bravos Ou maus Disse Dona Mas ficou muito claro Que queriam algo de mim Alguns Eram bem jovens Tinham de uns Doze a treze anos Soube imediatamente Que eram as pessoas Que meu noivo Havia matado O noivo de Dona Foi membro da elite Do exército Dos Estados Unidos E serviu no Iraque Como atirador Quando Dona voltou Para casa Depois da oficina E contou ao noivo Sobre a experiência Ele confirmou Que algumas pessoas Que havia matado Para proteger Os colegas soldados Eram bem jovens Embora achasse A conexão Curiosa e vacinante Ela não sabia O que fazer Com as informações Mas não tinha dúvida De que a experiência Havia sido real Porque estava Além de qualquer coisa Que pudesse ter Simplesmente inventado Dois anos depois Dona participou De uma oficina avançada Em Carefree, Arizona Após completar A primeira meditação Ela se virou Aturdida Para uma amiga Sentada a seu lado E sem nem perceber O que estava falando Disse Existem seres Nessa sala E eles estão aqui Para nos ajudar No início Da manhã de domingo Para a meditação Da glândula pineal Dona estava Entre os que teriam O cérebro submetido A leitura Mais uma vez Em algum momento Da meditação Dona de repente Se viu na companhia Dos mesmos seres Interdimensionais Que a cercaram Durante a primeira oficina Dois anos Antes Desta vez Desta vez Eles estavam Enfileirados E se pegassem Se pegassem as pessoas Desta dimensão Foi como se eu Se olhasse de novo Se olhasse de novo Por óculos Saber como chegar O universo Passou da consciência De algum corpo Alguma coisa Alguma pessoa Em algum lugar Em algum tempo Para a consciência De corpo nenhum Coisa nenhuma Pessoa nenhuma Em lugar nenhum Em tempo nenhum E daí Para a consciência De todo o corpo Toda coisa Todas as pessoas Em todo lugar Em todo tempo No instante Que sua consciência Se conectou Ao campo unificado O campo de informação Que governa As leis E as forças Do universo Ela se tornou O universo Ficou em êxtase Depois Desta experiência Minha vida Se tornou mágica E experimento Uma energia E vitalidade Que nunca senti antes Relatou ela Mais tarde Continuo tendo Uma experiência Poderosa Depois da outra E nunca mais Poderei voltar A vida De antes De começar Essa prática Jerry volta Da quase morte Em 14 de agosto De 2015 Jerry estava montando Um projeto No TEC Atrás de sua casa Enquanto lia As instruções Sentia uma dor Súbita e aguda Logo abaixo Do externo Pensou Que talvez Fossem gases E tomou Alguns remédios Mas a dor Não desapareceu Pelo contrário Ele se deitou Para descansar E piorou Quando tentou Se levantar Começou a perder Ter a capacidade De ter a capacidade De ficar de pé E os paramédicos Apareceia todo mundo No pronto socorro Assim que chegou Médicos Enfermeiros Técnicos Especialistas Começaram a fazer Exames de laboratório Em ritmos frenético Quando o médico amigo Disse que todos os exames Mostravam alterações grave Jerry soube Que a coisa Era séria Um exame Era particularmente Alarmante Os níveis de protease Amilase E lipase Enzimas produzidas Pelo pâncreas Eram de 4 mil A 5 mil Unidades por litro Muito acima do normal De 100 e 200 Transferiram Jerry Para a unidade Terapia intensiva Logo a dor piorou E nenhum medicamento Que davam Fazia efeito Disse Jerry Disseram que Um ducto De vesícula biliar Tinha entupido E estava causando Problemas no pâncreas Pior Havia líquido Se acumulando Nos pulmões Fiquei com menos De 80% Da capacidade Respiratória Dos dois pulmões Então Os médicos Me colocaram No ventilador E eu soube Que a coisa Estava realmente ruim O médico Pediu a equipe Para ligar a TV Com Boston Para uma teleconferência Imediata Com outros médicos Em um hospital maior Na cidade grande Mais próxima Durante todo o tempo Que trabalhei no hospital Vi a TV Se ligada Com Boston Poucas vezes Só para traumas Mais graves Ou quando os pacientes Estavam morrendo Disse Jerry Significava Que eles não tinham ideia Do que estava acontecendo Ele logo percebeu Que precisava começar A cuidar de si Ele soube Que se deixasse Os hormônios Do estresse Assumir o controle Não venceria a batalha De repente Passei de alguém Que não adoecia Em muitos anos Fazia ioga O tempo todo E comia bem Para um homem Na UTI Repeti a mim mesmo Não posso seguir Esse caminho Não posso ceder ao medo Então Não fiz nada disso Como havia lido Você é o placebo Recentemente Jerry começou a pensar Preciso mudar O padrão de pensamento Não posso permitir Que meus pensamentos Produzam mais cortisol Para encharcar Meu corpo E causar mais danos Ao que resta de mim Os médicos Acabaram descobrindo Que Jerry tinha Um grande massa Bloqueando Um ducto dos pâncreas A massa Não permitia A drenagem do muco E tudo o que havia Na glândula Estava recuando E transbordando Na corrente sanguínea Os médicos Ficaram comigo Por três dias seguidos Contou ele Colocaram uma máscara De oxigênio Porque eu não conseguia respirar Eu tinha tubos Intravenosos Dos dois lados Enquanto isso Pensava Vigie seus pensamentos Relaxe Coloque no campo quântico Alguma coisa Que vá ajudar E não atrapalhar Porque você Já está com o pé na cova Eu vou ficar bem E isso também vai passar Vou ficar bem Sempre que estava consciente Jerry usava sua energia Para ir além de si mesmo Mudar seu estado de ser E criar um desfecho diferente Sintonizando constantemente Em um potencial diferente No campo unificado Felizmente Ele estava em um quarto particular Tendo a oportunidade De fazer suas meditações Sempre que quisesse Jerry passou uma semana Na UTI No fim desse período Quando foi transferido Para uma unidade O tratamento progressivo A máscara de oxigênio Havia sido removido E Jerry conseguia caminhar Mesmo assim Não conseguia comer E beber nada Por nove semanas Se comesse alguma coisa Ou mesmo Bebesse água Os pâncreas liberavam ácido O que o mataria com o tempo A única alimentação Que ele recebia Era intravenosa Quando Jerry foi internado No hospital Pesava 66 quilos Quando recebeu alta Pesava 54 Quando Envin Voltou para casa Ainda com equipamento de soro Continuou fazendo trabalho Outubro se aproximava E a obstrução persistia Os médicos sugeriram Uma consulta Com um especialista Embosto Para uma cirurgia Como Jerry Era um profissional da saúde Dois dias antes Da cirurgia Sugeriu Que a equipe médica Fizesse mais alguns exames E varreduras Para ter informações Atualizadas Conheço todos os técnicos De radiografia Mesmo assim Quando disseram Que não havia mais Nenhuma massa Não acreditei Chamei os radiologistas E os médicos Eles repetiam Jerry Estamos vendo as imagens Agora É isso aí Não há nada lá Vamos telefonar Para os caras em Boston E avisar Que não vai ter cirurgia Mais tarde Jerry recebeu Que Percebeu Que Aumentando sua energia De modo constante Migrando Para um sentimento De saúde Modificando os pensamentos E a crença De que estava doente Para pensamentos E crença De que ficaria bem A frequência mais alta Promoveu a cura Não permitia pensamentos Como Ai de mim Vai dar ruim Continuei Trabalhando nisso Todos os dias Tanto quanto podia Coloquei a mensagem Coloquei a mensagem A intenção E a energia Certas No campo quântico Para me curar E no fim Me curei Pós fácil Ser paz O que espero Que você Leve Deste livro É que não basta Mudar seu estado De ser Apenas Quando medita Não basta Pensar Em sentir A paz Com os olhos Fechados Abri-los E continuar O dia Em estados Limitados E inconscientes Da mente E do corpo Em muitos projetos E estudos De reunião Pela paz Mencionados No capítulo 13 Quando os experimentados Foram Quando os experimentos Foram concluídos Os índices De violência E crime Retornaram Aos níveis Basais Isso significa Que realmente Temos Que demonstrar A paz O que requer Que nosso corpo Seja envolvido E para isso Precisamos sair Do pensar Para o fazer Toda vez Que modificamos Nosso estado De ser E começamos O dia Abrindo o coração Para estados Elevados Que nos conectam Amor pela vida A alegria De viver A inspiração Por estar vivo A gratidão Por nosso futuro Já ter acontecido E a bondade Em relação aos outros Precisamos levar Manter E demonstrar Essa energia E esse estado De ser Ao longo do dia Seja sentada Em pé Andando Deitado Assim como Eventos Perturbadores Aconteceram Em nossa vida Ou no mundo Se demonstrarmos Paz Em vez de agir De modo inconsciente Previsível E reacionário Supostamente Natural Expressando raiva A frustração A frustração Violência Medo Sofrimento Ou agressividade Não mais Contribuiríamos Para a velha Consciência Do mundo Ao quebrar O ciclo Ciclo E demonstrar Paz Pelo exemplo Possibilitamos Que os outros Façam a mesma coisa Como conhecimento É para a mente A experiência É para o corpo Quando passamos Do pensar Para o fazer E sementamos As emoções De paz E equilíbrio Interior No momento Em que começamos A incorporar A paz Realmente Começamos A mudar O programa Ao conter Os comportamentos Reativos E com isso Deixar de criar Experiências E emoções Redundantes Não mais Disparamos E programamos Os mesmos Circuitos No cérebro É assim Que deixamos De condicionar O corpo A viver Nas emoções Autolimitantes Da mente E é assim Que mudamos A nós mesmos E o nosso Relacionamento Com o mundo Ao redor Toda vez Que fazemos Isso Literalmente Ensinamos O corpo A entender Quimicamente O que a mente Entendeu Intelectualmente É assim Que selecionamos E instruímos Os genes latentes Que nos fazem Prosperar Não só Sobreviver A paz Então Está dentro De nós E batemos Na porta Genética Para ficar Biologicamente Assim Não é isso Que toda grande Líder Carismático Santo Místico E mestre Da história Pregou Continuamente É claro Que no começo É antinatural Ir contra Anos Do condicionamento Automático Hábitos Inconscientes Reações Emocionais Reflexivas Atitudes Programadas E gerações De programação Genética Mas Deve ter sentido Deve ter sentido Desconforto Requer Requer apenas Que o líder Que o líder Presente Presente E a atenção Constante Aos estados Internos Talvez A maior dificuldade Não seja Se sentir desconfortável Mas sim Sentir-se Bem Com desconforto Porque o desconforto É o que nos Desafio É o que nos desafia A crescer Nos faz sentir Mais vivo Afinal Se estresse A resposta De sobrevivência Resulta De não Conseguirmos Prever Nosso futuro Pensar Ao acreditar Que somos Incapazes De conjurar Um desfecho O que as coisas Vão piorar Abrir a mente E o coração Para acreditar Nas possibilidades Requer ir Contra milhares De anos De característica De sobrevivência Geneticamente Programadas Devemos Abrir mão Do que sempre Usamos Para conseguir O que queremos Para que algo Muito melhor Aconteça Para mim Isso é A verdadeira Grandeza Se conseguimos Fazer isso Uma vez Desestabilizar As redes Neurais De raiva Ressentimento E vingança E ativar Redes neurais Relacionadas A cuidado Generosidade E apoio E assim Criar as emoções Correspondentes Devemos Ser capazes De fazer de novo E a repetição Das escolhas Vai condicionar Mente e corpo Neuroquimicamente A se tornar Em um só Quando o corpo Emente Sabe como fazer O processo Se torna Inato Familiar Fácil E natural Pensar E demonstrar Paz Que antes Exigia Consciência Focada Torna-se Um programa Subconsciente Criamos Um novo estado De ser Pacífico E automático O que significa Que agora A paz Está dentro De nós É assim Que memorizamos Uma nova Ordem Neuroquímica Interna Maior Do que Qualquer Condição No ambiente Externo Agora Não só Somos A paz Mas A dominamos Bem como Dominamos Nós mesmos E o ambiente Quando o número O suficiente De pessoas Alcançar Esse estado De ser Quando todo mundo Estiver fechado Com a mesma Energia Frequência E consciência Elevada Assim como Cardumes De peixe Ou bandos De aves Se movendo Em uma ordem Unida Vamos começar A agir Como uma Somente E emergir Como uma nova Espécie Porém Se continuarmos Agindo Como um organismo Canceroso Em guerra Contra si mesmo Nossa espécie Não sobreviverá E a evolução Vai continuar Seu grande Experimento Reserve tempo Em sua vida Ocupada Para investir Em si Porque ao fazer Isso Será investindo No seu futuro Seu ambiente Familiar Controla Como você Pensa E sente É hora De se afastar De sua vida E se voltar Para dentro Afim de reverter O processo De ser vítima Da vida Em vez disso Se tornar Criador Dela Depois de ler E ouvir Este livro Você sabe Que é possível Mudar a si mesmo De dentro Para fora E que quando Fizer essa mudança Ela se refletirá No mundo externo Este é o momento Da história Em que não basta Simplesmente saber É hora De saber Como De acordo Com a compreensão Filosófica E os princípios Científicos Da física quântica Da neurociência E da epigenética Agora entendemos Que a mente Subjetiva Influencia O mundo Objetivo Como a mente Influencia A matéria Somos obrigados A estudar A natureza Da mente Nosso entendimento Nos permite Atribuir Significado Do que fazemos Se o conhecimento É o precursor Da experiência Quanto mais conhecimento Tivermos Sobre o quanto Somos poderosos Além de entender A ciência Por trás De como as coisas Funcionam Mais entenderemos O quanto Nosso potencial É ilimitado Tanto como indivíduos Quanto como coletivo Como aprofundamos E ampliamos Constantemente A compreensão Da interconectividade De todos os sistemas Vivos E cada um de nós É colaborador Do campo Da terra Acredito Que podemos criar E orientar Coletivamente O futuro novo Pacífico E próspero Neste planeta Tudo começa Com o hábito De se guiar Pelo coração Elevar a energia E sintonizar-se Com a maior informação Em frequência De amor E plenitude Com esforço E intenção Devemos começar A produzir Uma assinatura Eletromagnética Coerente Assim Como quando Jogamos pedras Em um lago Tranquilo Repetidamente À medida que Continuamos Elevando a energia E abrindo o coração Produzimos Campos Eletromagnéticos Cada vez Maiores Essa energia É informação E cada um De nós Tem o poder De dirigir Sua energia Com o intuito De produzir Efeitos Não locais Sobre a natureza Da realidade Quando direcionamos A energia Como observador Consciência Ou pensamento Podemos começar A afetar Uma causação Descendente Da matéria Ou em outras Palavras Podemos literalmente Fazer a mente Ser matéria Quando praticamos Esses conceitos De maneira constante Mudando Nossos níveis De energia De estados De sobrevivência Para maiores níveis De consciência Compaixão Amor Gratidão E outras emoções Elevadas As assinaturas As assinaturas Eletromagnéticas Coerentes Arrastam Umas As outras O efeito Então É podemos Unificar Comunidades Antes separadas Pela crença De que somos Apenas matéria Depois de fazer A transição Do nosso estado De ser De sobrevivência Para amor Gratidão E criação Em vez de reagir Com violência Terrorismo Medo Preconceito Competição Egoísmo E separação De acordo Com os quais A propósito Há mídias Comerciais Videogames E todos os tipos De estímulos Estão constantemente Nos lembrando E programando Para viver Podemos nos manter Juntos na crise Não teremos mais Necessidade de dividir Atribuir culpa Ou buscar vingança Cada vez Que meditamos Com uma comunidade Global Projetamos Uma onda Coerente Maior E mais forte De amor E altruísmo Por todo o mundo Se isso For feito Vezes Suficiente Devemos Ser capazes Não só De medir As mudanças De energia E frequência Em todo o mundo Mas também De medir Nossos esforços Pelas mudanças Positivas Nos eventos Que ocorrerão No futuro Para defender A justiça E a paz Você tem primeiro Que encontrar A paz Dentro de si Depois Deve demonstrar A paz Aos outros O que significa Que não pode Defender a paz Ou estar em paz Enquanto estiver Em guerra Com o vizinho Odiando O colega De trabalho Ou julgando O seu chefe Se todo mundo E todo mundo Mesmo Escolhesse a paz E se nos Juntássemos Exatamente Ao mesmo tempo Imagine o tipo De mudança Positiva Que poderíamos Criar No futuro Coletivo Não haveria Conflito O que é Igualmente Poderoso É que Quando somos A personificação Viva Da paz Aparecemos Para os outros Como imprevisíveis Então eles Prestam atenção Graças Ao neurônios Espelho Uma classe Especial De células Cerebrais Acionada Quando vemos Alguém Executar Uma ação Somos Biologicamente Programados Para imitar O comportamento Uns Dos outros Ser modelo De paz Justiça Amor Bondade Cuidado Compreensão E compaixão Permite que Outras pessoas Abram o coração E passem De estados De sobrevivência Agressivos E temerosos Para o sentimento De totalidade E conexão Pense No que aconteceria Se todos nós Compreendêssemos Como estamos Interconectados Uns com os outros E com o campo Em vez de Nos sentimos Separados E isolados Poderíamos Poderíamos Realmente Começar A assumir A responsabilidade Por nossos Pensamentos E emoções Porque finalmente Entenderíamos Como nosso estado De ser Afeta Toda a vida E é assim Que começamos A mudar o mundo Mudando primeiro A nós mesmos O futuro Da humanidade Não depende De uma pessoa Ou a um lido Ou a um lido Ou messias Ou uma consciência Para Para não mostrar O caminho Pelo contrário Requer uma nova Consciência coletiva Porque é pelo Reconhecimento E aplicação Da interconectividade Da consciência Da consciência Humana Que podemos Mudar o curso Da história Embora Pareça Que estruturas E paradigmas Antigos Estão entrando Em colapso Não devemos Encarar isso Com medo Raiva Tristeza Porque esse É o processo Pelo qual A evolução E as coisas Novas Ocorrem Devemos Encarar o futuro Como uma nova Luz Energia E consciência Como mencionei O velho Precisa Desmoronar E desaparecer Antes que Algo novo Floresça Importante Nesse processo É não Desperdiçar Energia Reagindo Emocionalmente A líderes Ou pessoas No poder Quando capturam Nossas emoções Capturam Nossa atenção E com isso Capturam Nossa energia É assim Que as pessoas Ganham poder Sobre nós Devemos Defender Princípios Valores E imperativos Morais Como liberdade Justiça Verdade E igualdade Quando alcançarmos Tudo isso Mediante o poder Do coletivo Nos uniremos Amparados Pela energia Da unicidade Em vez de sermos Controlados Pela ideia De separação Defender A verdade Não é mais Pessoal Mediante a unificação E construção Da comunidade Torna-se Universal Acredito Que estamos À beira De um grande Salto evolutivo Outra maneira De dizer isso É que estamos Passando por uma Iniciação Afinal Uma iniciação Não é um rito De passagem De um nível De consciência Para outro E não é projetada Para desafiar A estrutura De que somos Afim de que Possamos crescer Para um potencial Maior Talvez ao ver Lembrar E despertar Para quem realmente O que o amor Para falar Além de oferecer O Dr. Joy É membro Do corpo docente Da Universidade Quântica Em Honolulu Havaí Do Instituto Ômega De Estudos Holísticos Em Hirepec Nova York E do Centro De Yoga E Saúde Kripalu Em Stockbridge Massachusetts Também é membro Também é membro Convidado Do Comitê De Pesquisa De Life University Em Atlanta Georgia Como pesquisador A paixão Dr. Joy Está na intersecção Das últimas Descobertas Dos campos Da neurociência Epigenética E física Quântica Para explorar A ciência Por trás Das remissões Espontâneas Ele usa Esse conhecimento Para ajudar Pessoas A se curarem De enfermidades Condições crônicas E até doenças Terminais Para que possam Desfrutar De uma vida Mais feliz Plena Bem como Desenvolver A consciência Em suas oficinas Avançadas Em todo o mundo Se associou A outros cientistas Para realizar Uma extensa pesquisa Sobre os efeitos Da meditação Incluindo Testes epigenéticos Mapeamento cerebral Com eletrocefalogramas E-E-C-E-G-S E testes individuais De campo de energia Com sua máquina De visualização De descarga De gás GDV Sua pesquisa Também inclui A meditação Da coerência cardíaca Com os monitores Head Murphy E da energia Presente No ambiente Das oficinas Antes Durante E depois Dos eventos Com o sensor GDV Sputnik Como consultor Corporativo O Dr. Joy Dá palestras E oficina Em empresas E corporações Interessadas Em usar Princípios Neurocientíficos Para aumentar A criatividade Inovação E produtividade E muito mais Dos funcionários Seu programa Corporativo Também inclui Treinamento Privado Para o alto escalão O Dr. Joy Treinou E formou Pessoalmente Um grupo De mais De 70 Treinadores Corporativos Que ensinam Seu modelo De transformação Para empresas No mundo Todo Recentemente Também começou A formar Treinadores Independentes Para usar Seu modelo De mudança Com os próprios Clientes Autor Best seller The New York Times Escreveu Você é o placebo Que explora Nossa capacidade De nos curarmos Sem drogas Ou cirurgia Apenas Pelo pensamento Também escreveu Quebrando o hábito De ser Você mesmo E envolve Your Brain Que detalha A neurociência De mudança Epigenética Como se tornar Sobrenatural É o quarto livro Do Dr. Joy Suas aparições No cinema Incluem Rio 2017 Emotion 2014 Sacred Journal Of The Heart 2017 People's State Of Illusion 2011 What If The Movie 2010 One List Criativa Em 2009 E Watch The Do You Know E Down The Repeat Roll Versão Estendida Em DVD De 2005 O Dr. Joe É bacharel Pela Evergreen State College E doutor Em Quiropaxia Pela Live University Onde se formou Com honras Seus cursos De pós-graduação Abrangem Neurologia Neurociência Função cerebral E química Biologia Biologia Celular Formação De memória Envelhecimento E longevidade É possível Fazer contato Com o Dr. Joy Em www.drjoydispensa.com Um abraço Até o próximo livro O Dr. O Dr. O Dr. O Dr. O Dr. O Dr. O Dr.